Campina Grande tem nomes de extrema relevância. Talvez muito em função dessa relação de estar numa situação de confluência entre o litoral e o sertão. O que faz com que várias culturas venham e se aportem em Campina Grande. E eu acho que isso atraiu espontaneamente o conhecimento, né? E o conhecimento e as universidades atraíram a tecnologia. Sempre olhando para trás, isso é que é o mais importante, mas fazem com que Campina Grande sempre esteja em franca ebulição, em franca efervescência cultural. Todo esse talento que nós temos aqui na nossa cidade não poderia ficar só aqui. Eu acho que aqui nós temos um campo já muito consolidado no setor da tecnologia, na área da produção de entretenimento também, né? Muito em função dessa construção histórica, que tem um berço muito forte a partir das universidades. Devido à quantidade de cursos que existem aqui, cursos focados nisso, tecnologia, arte, games, design. Você vê que Campina Grande, ela sempre teve tudo para ser uma grande cidade numa categoria de artes imediatas. Se nós pensarmos na mídia associada ao mundo digital, com a arte midiática de modo geral, aqui em nossa cidade já tem um espaço bastante assegurado. O jogo é feito com muito design, muita arte também. Você trabalha música, você trabalha um roteiro multilinear. O jogo é essa confluência de todas essas mídias. E na área audiovisual, que é a área que eu atuo, existe uma base que favorece esse desenvolvimento criativo aqui em Campina Grande. Nós temos hoje três festivais dentro de um só, que é o Festival Internacional da Música Campina Grande, o FIMUS Jazz e o Euro FIMUS. Nós tivemos 5 mil alunos matriculados em nossos cursos. Gente de todo o Brasil, da América do Sul, da Europa e da África. E muito particularmente nas artes, a universidade tem tido uma atenção muito grande na produção de filmes. Um dos outros projetos, que é o Web Cinema, dentro do Festival Comunicultas, que é fazer festivais de cinema de forma totalmente online. Por ter uma base estruturada em quatro áreas, fotografia, audiovisual, artes cênicas e também produção em áudio, e atrelado a isso, há o pioneirismo do curso de arte e mídia, que faz com que a Unesco veja que na cidade existe uma semente muito importante. É um momento de crescimento em que a gente precisa pensar Campina como ela é, grande. Eu acredito que é importante para validar algo que vem acontecendo já há um tempo. São vários os caminhos, são várias as possibilidades. Desenvolver nossos talentos, comunicar com as cidades do mundo e que isso possa trazer desenvolvimento econômico. E a cidade só tem a crescer e a ganhar com isso. . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Na dinâmica de hoje, eu quero só relembrar que a gente tem que seguir algumas medidas de segurança. Sei que estava todo mundo ansioso para a volta dos eventos presenciais, só que para garantir a segurança de todos, a gente tem que seguir algumas normativas. Então, quero relembrar a todos que a máscara é de uso obrigatório durante todo o evento. Enquanto eu estiver aqui em cima, eu vou falar com vocês sem máscara, tá? Saindo daqui, eu já vou colocar a máscara novamente. E os nossos palestrantes e painelistas também vão ficar sem máscara só o período que estiver aqui. Então, por favor, todos manterem a máscara. Além disso, é bom relembrar que todos que estão aqui presentes hoje já estão com as duas doses comprovadas ou então passaram pelos nossos testes. Vocês que estão aí nos acompanhando de casa, espero que estejam também bem seguros onde vocês estão e com certeza a gente vai ter um excelente evento. Lembrando então que a Campus Day é uma iniciativa da Campus Party, que é a maior experiência tecnológica do mundo. Já são mais de 70 edições que aconteceram em 31 países e está no Brasil há 14 anos. É muito bom estar chegando em Campina Grande para a gente poder fazer esse evento juntos. Eu tenho certeza que vai ser um dia muito bacana para todos vocês. A gente vai ter muitas pessoas boas passando aqui por esse palco. Pessoas que estão marcando presença no cenário tanto local quanto também no cenário nacional para poder falar de tecnologia, de inovação, de startups, de negócio e de impacto. Para a gente começar então a Campus Party, eu quero convidar todos vocês a ver o nosso vídeo. E tenhamos todos um excelente evento. O que é o futuro do internet? Bem, parte da resposta é o que os crianças da Campus Party querem fazer, é o futuro do internet. Todo mundo aqui, todos esses desenvolvedores, tentam aprender as habilidades. Eles são os heróis da minha vida. Esse evento é o mais importante evento da toda a presidência da Espanha. Bem-vindos ao 10º campus. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 pela Unesco, na categoria de Artes Mediáticas. E aqui, nosso abraço, nossos parabéns a todos os atores dessa grande conquista. Muitos estão aqui nesse auditório, estou vendo aqui, a professora Nádia, Alexandre. Então, foi um prêmio muito esperado, e feito a várias mãos, e conquistado a várias mãos. Como também é oportuno, porque desde o início do ano, através de um movimento protagonizado pelo Luiz Alberto, aqui presente também, diretor do SEBRAE, a gente, quando eu digo a gente, é porque a Federação das Indústrias e o SENAI Paraíba, a instituição que eu represento, participa do fortalecimento do ecossistema de inovação do nosso município. Campina Grande, como dito, pelo senhor Francesco. Um abraço para o senhor. É uma cidade, por si só, inovadora. Por vários anos, somos líderes em inscrição de patentes. Então, é importante que o nosso ecossistema de inovação, ele esteja fortalecido para que gere desenvolvimento ao nosso estado, o nosso município e ao nosso estado. E o Campus Party, como experiência, como a maior experiência tecnológica, em internet das coisas, blockchain, cultura maker, educação, empreendedorismo do mundo, ficamos muito felizes em estar hoje aqui, porque o SENAI Paraíba, ele também adota essas experiências em suas metodologias inovadoras e educacionais. Somos, inclusive, referência no desenvolvimento de cursos em todas essas áreas. Através de um contrato com o Departamento Nacional do SENAI, estão sendo criados aqui, no nosso município, através do nosso SENAI, cursos que serão implementados em todo o Brasil, nas mais diversas áreas tecnológicas. Não medimos esforços para garantir a qualidade da educação do nosso estado, colocando em prática metodologias inovadoras, modernizando laboratórios e acompanhando a tendência e o desenvolvimento da indústria, aquela que nos mantém. Recentemente, nós recebemos uma pesquisa que diz que o Brasil tem um déficit da formação técnica profissional de aproximadamente 30% em relação a países do primeiro mundo. E é importante estarmos atentos a essa grande diferença que nós temos em relação ao mundo. Cabe a todos nós trabalhar para que essa diferença seja diminuída. portanto, o Senai Paraíba vem se colocar à disposição de todos, todas as instituições públicas e privadas no que tange ao atendimento do quinto itinerário do novo ensino médio, que a partir do ano que vem é compulsório em todas as escolas desse nosso país. na área de tecnologia na área de serviços soluções de tecnologia temos hoje três institutos de tecnologia que estão à disposição do setor produtivo de estudantes das universidades pois entendemos que temos como missão contribuir para o dinamismo do setor produtivo do nosso estado levando soluções tecnológicas e inovadoras para que as mesmas possam ser competitivas e sustentáveis. Aqui em Campina Grande nós temos o Instituto de Tecnologia em Automação Industrial o Instituto de Tecnologia em Eficiência Operacional e em João Pessoa o Instituto de Tecnologia Texto e Confecção com laboratórios modernos equipamentos modernos e uma estrutura de pessoas prontas para atendê-los da melhor forma possível e significativamente de forma prepoderante na área de inovação. haja vista que ainda esse ano em parceria com o SEBRAE e o Instituto Evaldo Lodi e o IEL uma das casas aqui dessa da nossa federação nós criamos o Hub Paraíba que é um programa de pré-aceleração para startups que já é um sucesso apesar de ainda estar sendo desenvolvido terminamos agora iremos terminar agora a fase de desenvolvimento agora em dezembro atualmente nós temos três startups incubadas digamos assim no nosso projeto para nós é uma grande alegria e aqui meus parabéns meu fraterno abraço a todos os colaboradores do sistema indústria do SENAI do SEBRAE do IEL que estão trabalhando fortemente para que essa esse movimento de empreendedorismo e inovação ele permaneça em nosso município e em nosso estado tá por fim eu queria parabenizar a iniciativa do SEBRAE do Campus Party pelo evento de hoje passarão por esse palco realmente pessoas que fazem a diferença que fazem acontecer em nosso município em nosso estado no Brasil e no mundo espero que todos tenham um excelente dia de conhecimento de network de troca de experiências e de relacionamentos tá nossa nossa contribuição enquanto federação das indústrias é proporcionar a vocês conforto qualidade de certa forma segurança para que vocês possam desfrutar deste importante evento que se realiza hoje em nossa cidade muito obrigado e bom dia a todos senhoras e senhores Euler Salles muito obrigado Euler E agora para mais uma palavrinha com a gente convido o senhor Luiz Alberto Amorim diretor técnico do SEBRAE Paraíba salva de palmas Bom dia pessoal isso bom dia agora melhorou tá bom o povo não comeu cuscuz parece né eu quero aproveitar aqui para vocês aí já agradecer as palavras do Francesco com relação ao que representa para todos nós apoiar eu falo não só em nome do SEBRAE Paraíba mas também em nome do SEBRAE Nacional o evento que é que você comanda muito bem aqui no Brasil e também fora Campina Grande está vivendo um momento muito importante eu acho que você foi feliz também quando você fala fez aquela correlação da história né de Campina Grande Campina Grande é uma cidade disruptiva né e quando você vem né do algodão e vai fazendo a sequência dela ela vai continuando o seu ciclo de desenvolvimento e um ciclo de disrupção preste atenção vocês que estão aqui e olhem né a história toda e você vai identificar exatamente isso que acontece Campina Grande Campina Grande viveu né a parte como você colocou bem né do ciclo do algodão transformou-se para a parte industrial tem a parte de serviço e hoje mergulha né nesse mundo da tecnologia hoje não já há algum tempo não é à toa quem é que está aqui do parque Atalei Nádia um abraço Nádia não é à toa o primeiro parque tecnológico do Brasil é aqui em Campina Grande então a gente precisa fazer essas reflexões para a gente entender qual é a dinâmica disso aí e um momento também importante porque nós temos um grande né vamos dizer assim um grande parque de geração de conhecimento e tecnologia que envolve as universidades envolve o parque tecnológico envolve iniciativa privada envolve esta casa o FIEP o SENAI também participa disso o SESI também participa desse processo e como tantos outros também participam desse processo nós estamos agora numa fase de juntar tudo dentro de uma gestão né e de uma governança desse grande ecossistema que é a Campina Grande e não é à toa que Campina Grande consegue alcançar também o selo né pela Unesco de cidade criativa em artes midiáticas né se nós olharmos o filme que foi né que compôs o dossiê que foi entregue à Unesco né só o filme já dá uma boa amostra eu tenho impressão que vocês vão ter algum momento que vão ter vão assisti-lo e Campina Grande se insere nessa economia que não é mais a economia da escassez não é a economia da abundância porque a criatividade é algo que não não termina ela só começa né e como só começa os negócios também são negócios criativos que vão surgindo por aí eles começam né e a gente vai e nós temos hoje o momento de estimular muito né estimular muito o empreendedorismo nesses negócios criativos e esse é o grande foco é aquilo que o Sebrae se propõe Bruno e aqui você é um grande parceiro tem sido né um grande parceiro um entusiasta é uma pessoa que está aqui à frente da prefeitura de Campina Grande e ela acha que Campina Grande tem outra característica a gente pegou tem dois grandes jovens na no seu comando né tanto o prefeito como o vice são engajados na temática da mesma forma então isso é muito bom e só para que a gente fique né entenda o porquê também da campus estar aqui em Campina Grande quando nós estávamos numa reunião né do nosso ecossistema né e surgiu a ideia de olha tem a campus tá aí vai fazer é em Petrolina né o campus lá foi campus week não é isso lá em Petrolina final de semana aí quem está apoiando isso é o Sebrae eu digo vou ligar agora liguei para Bruno né o Bruno não o Bruno prefeito o Bruno a Paraíba quer entrar nesse nesse circuito né que faz questão disso e fomos aí dialogando até chegar e conseguir essa data que essa data né de 4 de dezembro para porque nós não tínhamos no calendário do ano seguinte né a oportunidade de fazê-la então se é que para fazer vamos fazer logo não é isso Nádia e vamos pegar e vamos botar no ar e fica também já Francesco é assim que dentro da programação que no futuro a gente possa também migrar seja um campus week e um dia quem sabe pode ser até a campus party mesmo aqui em Campina Grande aqui na Paraíba é ou seja o desejo não é um desafio que nós temos para fazer isso tá certo então se assim for estaremos juntos né nisso aí mas no mais eu quero aproveitar aqui a todos dizer ó esse evento é importante né mas tão importante quanto ele a presença de todos vocês aqui presencial como também aqueles que estão na internet nos vendo nesse momento e vamos né fazer com que tudo isso que a gente vai aqui hoje né se transformem e aí uma coisa muito importante é transformar conhecimento em nota fiscal esse é o grande objetivo que a gente quer e esse é o grande objetivo de apoio do SEBRAE um abraço um abraço a todos vocês e dizer assim ó estamos juntos e vamos em frente tudo de bom e um senhoras e senhores Luiz Alberto Amorim Luiz vou aproveitar para te falar que o SEBRAE com certeza tem sido um grande parceiro em toda a divulgação e promoção do empreendedorismo então o SEBRAE Paraíba tem apoiado bastante com outras iniciativas já vinha para a IBA uma vez através de um startup weekend que o SEBRAE foi parceiro e com certeza se a gente consegue falar tanto sobre empreendedorismo e ter números tão altos é porque o SEBRAE é parceiro de toda essa programação no Brasil todo um prazer ter o SEBRAE aqui com a gente muito obrigado e para dar as boas-vindas agora sim em nome da cidade convido o prefeito Bruno Cunha Lima uma salva de palmas bem bom dia a todos eu quero aqui aproveitar esse rápido tempo que nós vamos ter na abertura do Campus Day Francesco para fazer três coisas primeiro eu quero agradecer a você e a Campus Party ao SEBRAE Luiz Alberto e João Alberto por trazerem a experiência desse pitch do Campus Party aqui para Campina nesse Campus Day como Luiz Alberto disse agora com a expectativa de que um pouco mais à frente a gente tenha a oportunidade de receber um Campus Week um Campus Week e um Campus Party aqui em Campina que afinal de contas isso faz parte do DNA dessa cidade a disrupção a inovação a criatividade segundo lugar agradecendo como eu disse primeiro a Francesco ao SEBRAE a todo o nosso ecossistema de inovação aqui que também pode ser representado pela diretora técnica do Parque Tecnológico da Paraíba Nádia Oliveira que está aqui professora Nádia em seu nome a todo o nosso ecossistema de inovação daqui da cidade de Campina em segundo lugar renovar Francesco o nosso compromisso enquanto gestão renovar o nosso compromisso enquanto ordenadores das políticas públicas de priorizadores daquilo que de fato precisa ser prioridade o nosso compromisso é incentivar engajar ainda mais esse ecossistema que faz com que Campina seja o que ela é é muito difícil eu vi agora há pouco alguém aqui falando sobre petrolina existem características que fazem parte de uma cidade que na verdade fazem parte de um povo e que fazem com que aquele povo seja um povo único se fossem apenas as condições climáticas as condições geográficas que favorecessem a criação daquela identidade certamente haveria outras e outras petrolinas ao longo do do rio São Francisco mas só existe uma assim como são essas características que fazem com que só existe uma Campina Grande no interior do Nordeste e uma Campina Grande no interior do país com as características que nós temos com as potencialidades que nós temos que fazem Nádia e Rosália nossa secretária de desenvolvimento econômico fazem com que nós sejamos únicos não apenas nas nossas experiências mas sobretudo nas nossas potencialidades afinal de contas para quem não sabe uma cidade incrustada no coração do semiárido nordestino uma zona de desertificação nesses últimos tempos é a cidade que agora é a mais nova cidade membro do rol de cidades criativas da Unesco a entidade das organizações das nações unidas para fins de educação ciência e cultura é a cidade que apesar de todas as intempéries políticas climáticas assumiu Bruno Teixeira o primeiro lugar no ranking de registro de patentes do país superando orçamentos bilionários como o orçamento da Petrobras em quase 20 registros de patentes é a primeira cidade do país a fazer teste testagem de tecnologia de velocidade 5G nós somos um povo com uma característica distinta graças a essa criatividade essa centelha divina a esse inconformismo eu resumo isso como um inconformismo essa inovação essa ação que introjeta e que faz com que as coisas aconteçam independentemente das condições uma cidade que tem como característica a coragem de fazer as coisas acontecerem apesar das condições em terceiro lugar já pra poder cumprir aquilo que falei que iria dividir minha fala em três pontos explicar o porquê Campina é o que ela é nós somos uma cidade jovem Francesco você italiano que vem do velho mundo eu tive a felicidade de estar lá há poucos dias não na Itália mas na Espanha participando do maior encontro de cidades inteligentes do mundo Smart City Expo em Barcelona agora tem pouquíssimos dias nós somos uma cidade que em tempo não é possível se comparar temos apenas 157 anos de fundação 157 anos de história enquanto cidade e o que é que faz com que quais são as características dessa inovação que fazem com que nós sejamos o que nós somos hoje há pouco mais de dois anos eu tive a oportunidade de estar como chefe de governo na época secretário da prefeitura de Campina Grande hoje na condição de prefeito e recebemos aqui uma comitiva do governo alemão para que se pudesse iniciar a tratativa aqui para discutir cidades inteligentes e o reforço da potencialidade dessas cidades de médio e grande porte e eu comparei Campina Grande muito rapidamente com Israel porque comparar Campina com Israel nós estamos como eu disse incrustados no coração do semiárido do nordeste setentrional e assim como Israel que está localizado posicionado num deserto em diversos momentos desses 157 anos nós sequer tivemos água para o consumo humano quanto mais água para a economia de primeiro setor uma economia que depende da produção agrícola a produção agrícola da região de Campina Grande é para consumo para subsistência do nosso próprio mercado nós não temos condições de fazer como o centro-oeste do país o centro-sul do país que por ter uma disponibilidade climática muito favorável consegue produzir em larga escala e usar e vender o material uma matéria desse produto o produto dessa produção portanto nós não somos uma cidade de primeiro setor econômico para o segundo setor atividade industrializada nós temos uma potencialidade é tanto que Campina Grande a Paraíba é o único estado do Brasil em que a federação das indústrias não se localiza na capital nós estamos agora aqui como disse Euler na casa da indústria da Paraíba a federação das indústrias do estado da Paraíba localizada em Campina Grande nós somos proporcionalmente a cidade que mais emprega na indústria do estado nós somos os maiores exportadores do estado da Paraíba mas com todas as dificuldades que nós temos para a expansão por ausência de infraestrutura portuária aeroviária rodoviária nós terminamos enfrentando todas essas condições históricas a ausência de investimentos de grande porte do governo central aqui na cidade de Campina Grande assim como em todo o Nordeste que é extremamente deficitário em matéria e Bruno de infraestrutura portanto nos resta a economia de terceiro setor ao longo da história Campina nasce como um entreposto comercial como esse entreposto que se viu de parada para os tropeiros da Borborema e se vindo de parada nasce como um grande centro comercial uma grande feira e nós passamos a nos desenvolver economia do algodão economia do sisal os ciclos econômicos do couro e há pouco mais de 50 anos entramos definitivamente na economia terciária de comércio e prestação de serviços portanto a necessidade de nós nos reinventarmos com essa mesma criatividade Nádia que a Unesco reconheceu como sendo característica de Campina essa mesma necessidade faz com que nós consigamos transformar as adversidades em oportunidade Alexandre Moura acabou de me dizer que pelo quarto ano consecutivo no evento da associação da Abrafip quarto ano consecutivo uma startup uma empresa de Campina vence o desafio e fica como ganhadora do processo daquela do evento da Abrafip que ano passado aconteceu aqui em Campina Grande e esse ano aconteceu no Goiás e esse sentimento faz com que nós tenhamos justamente essa capacidade Francesco de encontrar soluções de produzir soluções e é para nós um motivo de alegria muito grande receber vocês aqui porque seja na FIEP seja na cidade de Campina Grande nós compreendemos desde antes dos anos 80 mas como os anos 80 como um registro temporal do surgimento do parque tecnológico das nossas primeiras incubadoras do Brasil nós temos essa potencialidade de investir na indústria da criatividade na indústria 4.0 na indústria que usa como matéria prima a capacidade criativa assim como aconteceu com Israel que está num deserto que não tem condições de produzir a matéria prima não tem condições de vender produto da indústria para os seus vizinhos nós aqui apostamos na economia de terceiro setor na indústria da criatividade na internet das coisas no nosso polo de energia limpa de clean energy de nosso cluster de tecnologia de saúde enfim para nós é um motivo de orgulho muito grande estar recebendo vocês estejam aqui de portas abertas quero mais uma vez reiterar o agradecimento ao SEBRAE ao Campus Par a todo o nosso ecossistema renovar o nosso compromisso de engajar e de fortalecer esse mesmo ecossistema com todas as nossas ações que já estão sendo desenvolvidas e que serão ainda mais que logo mais alguém Larissa e a nossa equipe vai poder falar e dizer do orgulho de nós podermos ser Campina grande tem um versículo bíblico que diz não não desprezemos o dia dos pequenos começos afinal de contas tudo que cresceu um dia começou pequeno menos Campina que já nasceu grande muito obrigado Deus abençoe senhoras e senhores Bruno Cunha Lima muito obrigado Bruno Bruno falou aqui com a gente pessoal sobre ser inconformado e sempre que me perguntam qual é a frase que me marca Bruno eu li uma frase uma vez quando eu ainda estava na escola eu devia estar na sexta série sétima série eu lembro que eu vi uma frase assim ó os incomodados que mudem o mundo a gente sempre fala muito tem aquela frase né Francesco que fala assim ó os incomodados que se mudem agora se a gente está muito incomodado é nosso papel mudar o mundo e saiam todos vocês aqui depois de eu ver muita gente boa falando muito conteúdo bom e vocês saiam incomodados incomodados para poder mudar o papel da sua empresa o papel da sua cidade o papel do nosso país e só assim a gente vai ter de fato inovação acontecendo inovação e conhecimento gerando nota fiscal que é o que a gente sabe que vai transformar o Brasil sem a menor sombra de dúvidas vamos então para a nossa primeira palestra eu quero fazer um combinado com vocês como vocês vão ver muita gente boa por aqui quero que vocês tirem bastante foto que compartilhem que mostrem que a Campus Party que a Campus Day está aqui em Campina Grande então tire a foto para poder marcar usa a hashtag CP Campina Grande beleza? quem está aqui fica à vontade para poder postar você que está ouvindo a gente de casa na internet também mostra divulga a Campus Party para os outros que é um conteúdo incrível e é gratuito só para você poder aproveitar espero que nos próximos eventos presenciais a gente possa ter mais pessoas aqui com a gente tudo no esquema? vamos falar mais um pouco então a pessoa que vai falar aqui com a gente inclusive pessoal ela acabou de me confessar ontem de noite que é uma pessoa que às vezes tem alguns lapsos de memória tá? pense em uma pessoa que está vindo para cá para poder passar alguns dias em Campina Grande depois de viajar e que deixa a mala chegando atrasado no check-in no raio-x do aeroporto a pessoa quase que chega em Campina Grande sem mala nenhuma então o nível de loucura que está acontecendo é tudo muito grande pessoal recebam com uma salva de palmas ele que é essa eu vou até ler para poder não esquecer top 3 eleito top 3 pelo Startup Awards como top mentor do ano para quem não sabe a Associação Brasileira de Startups faz o Oscar do ecossistema de Startups do Brasil e esse cara teve por 3 anos no top 3 como o melhor mentor de Startups do ano e também é recordista mundial de Kitesurfing recebam com uma salva de palmas ele Luiz Candreva valeu muito obrigado pela apresentação falando que eu tenho um lapso de memória foi bom né já começamos isso depois nós chegando falando que eu sou recordista mundial o pessoal olha fala como é que pode um gordinho ser recordista mundial de um esporte como Kitesurfing alguém pratica Kitesurfing aqui não alguém já fez alguém veleja alguém já pratica Kitesurfing já fez imagina como é fazer mas é verdade participei de um record nesse negócio aí a gente fez o maior Kite Parade maior Parade de Kite da só uma dúvida isso aqui vai ser projetado lá pro pessoal lá da agora sim agora eu tô vendo isso em 56 telas então vai ser bom que eu queria que vocês vissem uma também e aí a gente fez essa parada aí do maior Kite Parade do mundo o recorde era do Richard Branson aquele cara da Virgin sabe o fundador da Virgin e aí a gente foi lá e bateu esse recorde no Cumbuco no Ceará em 2019 aí depois teve pandemia então ele não conseguiu bater de novo porque certamente ele vai vamos combinar o cara é bilionário ele vai achar gente o suficiente pra fazer um recorde depois a gente bate de novo já fica o convite faça um Kitesurfing pra gente poder bater o recorde do cara já vão acompanhando isso que em João Pessoa aqui pertinho tem também então já vão acompanhando mas eu vim pra falar pra vocês de futuro a gente vai bater um papo e é um baita de um prazer estar aqui logo na abertura logo depois da abertura tem a incumbência de fazer a primeira palestra o primeiro bate-papo e a minha ideia é manter vocês acordados isso que ele comentou da mala ontem eu embarcando no lapso na correria um baita trânsito em São Paulo onze e pouco da noite eu esqueci a mala no raio-x percebi tava na fila fiquei na fila tranquilo batendo papo com o pessoal e tal e de repente eu fui tirar o casaco e eu ponho ele apoiado em cima da alça da mala e na hora que eu olhei falei cara tá faltando algo tá faltando a mala e aí conectei os pontos rapidamente ainda bem conectei isso fora do avião porque a certeza é que eu ia entrar ia sentar ia falar rapaz esqueci de algo e lá dentro ia ser mais complicado mas felizmente deu tempo de eu sair e buscar a minha mala a moça ainda fez um questionário o que tem dentro da mala achando que eu tava roubando a mala ele tava comentando com o pessoal é o pior ladrão do mundo porque o ladrão fica depois do raio-x ele senta lá e ele fica esperando alguém esquecer uma mala e nossa tá tendo um mega pepino certeza que tá tendo um problema o que que você precisa o StreamYard tá aí não chegou lá só um minuto que a gente vai fazer o StreamYard chegar agora o futuro é de quem sabe navegar no calço já vão navegando aí tá tudo sossegado ó deu errado porque a conexão deu pau né aí é difícil né só um minutinho pessoal que a gente tá entrando no Broadcast Studio olha que coisa chique e tal ó não agora tira a câmera tira o som entra aqui e a gente vai fazer um sharing da minha tela não é isso olha eu ali já me vi abaixado eu estou numa posição diferente aqui hein calma você tá muito nervosa isso é muito comum 3 em cada 10 homens tem geralmente o Boston Medical Group resolve esse negócio resolvido? resolvido? celebração total vamos bater palmas pro pessoal da técnica lá que estão aí prontos tá ótimo olha só já tá bom vocês vão ficar se achando calma estamos no começo do dia vamos devagar que não precisa tudo isso vamos lá olha só o futuro é de quem sabe navegar no calço vamos lá senão eu perco a atenção de 2 perco a atenção de 15 perco a atenção de 20 vamos focar aqui precisa fechar um negócio ganhar uma grana vai ali fora não tem problema nenhum e volta depois o futuro é de quem sabe navegar no calço de quem fica confortável nele eu quero que vocês fixem bem isso porque a gente vai falar bastante é isso você vê que delícia que é o silêncio de vez em quando eu vou parar de falar pra no nada a gente ver quem está nu quem está falando o futuro é de quem sabe navegar no calço de quem fica confortável nele e é assim porque o passado foi de quem soube navegar no calço a verdade é que o passado foi de quem soube eliminar o calço por completo eu falo rápido mesmo vai ficando cada vez mais rápido sobretudo com o tempo diminuindo porque tem um próximo painel depois eu tenho que alugar um carro mas fiquem tranquilos que eu vou em alguns assuntos eu vou trazer um pouco mais calma um pouco mais devagar como por exemplo eu imaginei que eu tinha que colocar esse celular pra não apitar e agora a gente vai colocar ele pra não apitar pra sempre aqui e está tudo certo logo no... vamos filho conversa comigo que delícia vamos lá a minha ideia a minha ideia hoje é transformá-los em gestores do caos é óbvio que não vai acontecer uma palestra não é em coisa de mais ou menos o que 148 minutos que a gente tem pra essa palestra estou brincando calma já ficou tensa aquela já olhou e falou como assim 148 minutos não é obviamente em uma palestra que a gente vai fazer isso mas sim que vocês iniciem esse processo e consigam transformar o caos que a gente associa a uma coisa super negativa a gente olha pro caos como uma coisa tipo caramba tá um caos lá fora minha agenda tá um caos minha vida tá um caos mas na verdade o caos é extremamente positivo é só nesse tipo de cenário em que as coisas podem se transformar de verdade é só quando as peças do tabuleiro se movem o suficiente que as coisas podem se transformar lá no comecinho eu fui apresentado entre outras coisas como um futurista se eu não fui tá aí no escrito no negócio e aí o pessoal fica me perguntando que raios é um futurista seria provavelmente mas isso aqui tá devagar só um minuto que eu vou tentar mexer na posição do negócio aqui que eu acho que o o passador aqui tá meio difícil vamos lá seria alguém que prevê o futuro nada mais longe da verdade seria um desempregado com um nome chique podia ser né você põe lá futurista e fica lá um nome bacana pra um negócio que não tem agora testei daqui mas é alguém que desenha cenários não esses cenários bonitinhos que estão aí mas cenários de futuros possíveis prováveis e desejáveis qual que é a diferença entre eles futuros possíveis todos vocês se tornam kite surfistas futuros prováveis não é tão provável que isso aconteça certo é desejável que isso aconteça extremamente futuros possíveis vai entrar alguém por aquela porta e vai trazer um pão de queijo pra cada um de nós é provável que isso aconteça não é provável não se iluda você tá muito iludido isso não vai acontecer é desejável que isso aconteça notem que quando a gente identifica do que é possível é tudo aquilo que tá no campo das possibilidades aquilo que é provável a partir da análise de tendências de dados usando o método Ana usando o método etc a gente a gente procura identificar o que é provável de acontecer e aí o que é desejável é aquilo que pra nossa empresa pra nossa organização pra nosso governo seja o que for é aquilo que é o que a gente gostaria que acontecesse a ideia é tentar aproximar o que é provável do que é desejável beleza até aqui e nesse cenário a gente já tem a gente trabalha com empresas governos e com indivíduos e é curioso falar de governos porque a gente analisa o governo sempre como uma coisa estável o governo existe o dinheiro existe o banco central existe mas se a gente analisar essas coisas alguns algumas centenas de anos pra trás elas não existiam certo elas não eram da maneira como elas são hoje a gente tem a visão de que essas coisas são estáveis e sempre vão existir porque a gente convive nesse ambiente mas a verdade é que assim como empresas assim como indivíduos governos e essas instituições também perdem relevância durante o tempo também tem a sua relevância sequestrada e aí a gente trabalhando com uma série de a gente trabalhando com uma série de a gente trabalhando com uma série de com uma série de empresas e elas não estão aí pra fazer uma propaganda mas pra dizer que é variado o rumo de tudo a gente foi procurar uma equação literal uma equação que pudesse explicar será que esses movimentos de ruptura será que esses movimentos de inovação eles se repetem na história e se eles se repetem a gente conseguiria antever o que pode acontecer ou pelo menos antever qual é a próxima grande onda e antevendo talvez a gente tivesse alguma oportunidade interessante e aí a gente fez duas grandes descobertas e não é mais uma das variadas e salutares vacinas que a gente tem também não é que o Luke é filho do Dart aliás quem não gosta de Star Wars aqui levanta a mão aí quem não gosta de Star Wars alguém não gosta pode levantar a mão eu vou usar muito isso quem já viu um carro eu vou tentar vocês acham que vocês não estão pegando eu vou acordar vocês quem já viu um carro pode levantar a mão eu queria muito levar você ali fora você você é o fotógrafo vai participar você está achando que você está fotografando não vamos tentar de novo levanta a mão quem já viu um carro pode levantar para valer pode esticar o cotovelo vai fundo pode ir até o fim aí ó é isso aí não é yoga mas está tudo certo tem um pessoal ali que ainda não viu um veículo mas muito bem eu vou tentando durante o troço eu vou usar muito isso da mão e eu quero que vocês usam também não é o que significa cringe aliás se alguém souber o que significa cringe alguém pode me contar no final esse negócio que está em todos os lugares mas foram oito oito etapas da disrupção oito etapas essas que se repetem durante a história inteira e eu queria que vocês fixassem muito bem elas estão aí na tela eu vi muito de vocês tirando foto além do que já foi falado para vocês marcarem campus party etc durante e façam isso mesmo durante essa palestra eu vou apresentar uma série de vídeos de documentários de materiais e no final muita gente vem inclusive o pessoal que está online lá com a gente fala assim caramba me manda aquele negócio aquele documentário do cara que revolucionou a medicina me manda aquele outro troço e tal e aí eu acabo esquecendo de mandar para todo mundo ou eu mando para um não mando para o outro então a gente fez um sisteminha que é o seguinte se você tirou uma foto um print screen você me marcou por isso que tem aquele negócio lá no canto você me marcou um robozinho manda para você hoje ainda até mais tarde um link com tudo que tem aí é mais fácil você recebe um ebook e tal então quem quiser algum material nem me pede porque eu sou demorado para mandar marca num troço que vocês recebem notem que inércia e caos ambos estão maiores se vocês analisarem aqui tanto o caos quanto a inércia muito maiores do que os outros estão muito maiores do que os outros porque a gente transita entre esses dois eles são a ambivalência eles são se você coloca holístico empoderado e disruptivo em qualquer frase você vira especialista em todo assunto já percebeu esse negócio não este evento é um evento para a gente trabalhar inovação e comunidades de empreendedorismo de maneira holística com vistas a empoderá-los para essas épocas disruptivas cara, uma vida especialista no assunto mas essa ambivalência que a gente tem entre inércia e caos a gente vai permear todas essas áreas hoje fazendo uma jornada da humanidade mostrando como isso acontece desde sempre e vai acontecer com o negócio de vocês vai acontecer com a profissão de vocês também e vai acontecer com todos os universos onde vocês estão isso acontece porque essas etapas se repetem de maneira recorrente diria infinita durante a história em vários cenários distintos e quanto mais movimento a gente coloca no mundo mais caos a gente tem quanto mais movimento a gente vai colocando mais caótico fica quando a gente cria por exemplo a máquina a vapor a gente coloca mais movimento no mundo o mundo diminui em que pés continua do mesmo tamanho mas fica mais movimentado e caos é igual a incerteza incerteza é igual a caos por exemplo agora a gente vive uma crise econômica uma crise sanitária mas notem que em essência essa é uma crise de incertezas a gente não sabia como resolver o vírus nos recluímos para casa não sabíamos como manter as coisas abertas e nós fechamos toda a crise humana está pautada na incerteza no cerne da crise humana existe a incerteza e depois vem as demais como no caso agora uma crise econômica por exemplo por nós não sabermos o nosso a nossa programação mental é nos recluirmos é nos isolarmos porque evolutivamente o DNA que chegou até aqui foi o DNA que se protegeu foi aquele que voltou para a caverna e ficou quietinho lá quando alguma coisa tinha uma incerteza e falando disso a gente chega no tal do novo quem aí não aguenta mais ouvir a expressão novo normal levanta a mão quem não ouviu a pergunta que ninguém aguenta essa expressão eu tenho certeza tem alguém que não ouviu a pergunta ainda quem gosta da expressão novo normal quem não gosta da expressão novo normal quem ainda não ouviu a pergunta vamos lá olha só até porque o que é normal a normalidade é uma coisa extremamente subjetiva o que é normal para alguém no interior do Japão é totalmente diferente do que é normal de alguém na Riviera Francesa que é absolutamente diferente do que é normal para cada um de nós individualmente a normalidade ela é subjetiva geolocalizada extremamente pessoal então é importante da gente entender isso a gente entende a normalidade como uma coisa esse negócio de novo normal parece porque sempre houve rupturas mas elas aconteciam de maneira vertical para abrançar nas locadoras quando teve aquela ruptura louca nas locadoras com os negócios de streaming etc de blockbuster com Netflix todo mundo já ouviu esse troço aquilo era uma nova normalidade para a galera das locadoras imagina tudo mudando e por que a gente chama de novo normal agora? porque aconteceu de uma maneira muito transversal atingiu quase todos nós quase todo mundo no mundo foi atingido do mesmo jeito então parece que há uma nova normalidade mas no final do dia o que houve só é uma adaptação que nós tivemos a uma realidade o ser humano é bom se adaptando na realidade e a gente se adaptou e pareceu tão novo e tão rápido que deu ar de nova normalidade mas se a gente não vive o novo normal enquanto eu arrumo essa tomada porque eu estou com toque pronto, arrumado enquanto se a gente não vive o novo normal a gente vive o que então? eu diria que a gente vive o momento da humanidade em que o passador não funciona mas ele vai funcionar de novo aí ó a gente vive o melhor momento da humanidade o que é estranho de dizer porque se você analisar bem a gente tem uma série de mazelas uma série de pepinos para resolver no final do dia a gente tem muitos problemas mas nós estamos no melhor momento sobre todos os indicadores talvez antes da pandemia um pouquinho melhor mas a verdade é que se você olhar o gráfico a gente só cresce o menor número de pessoas na linha abaixo da linha da pobreza o menor número de pessoas sem essa educação a gente vive hoje o melhor momento da humanidade com muita coisa para resolver é verdade mas o melhor momento além de ser o melhor momento da humanidade é também é também o momento mais caótico da humanidade momento com maior movimento com maior causa a gente tem mais conexão esses problemas que agora aparecem crescer na verdade eles sempre existiram agora eles têm visibilidade essa é a grande diferença quando a gente fala de ESG que agora está na moda falar de ESG é o mesmo pepino que a gente tem faz um tempão só que agora a gente botou um nome novo para vender umas consultorias uns negócios assim e daqui a pouco vai ter um outro nome mas percebam que os problemas já existiam agora eles têm maior visibilidade e se é o momento mais caótico da humanidade mais caos igual a mais incertezas significa que a gente vive uma era de muitas incertezas no todo agora ninguém teve mais ô louco entrou um som diferente ninguém teve mais incertezas do que esses caras aqui esses primeiros homo sapiens tinham um volume de incertezas brutal para para pensar esses caras não sabiam onde eles iam morar se eles iam chegar na casa se eles iam dormir no mesmo lugar saindo de uma caverna eram nômades eles não sabiam se iam ter água ou não de repente caiu um raio numa árvore começava a pegar fogo ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo nesse negócio eles eram coletores depois de muito tempo caçadores ou seja eles dependiam de basicamente tropeçar no alimento quase que literalmente certo tinha que achar o negócio no chão pensa no acaso que era você depender de achar o alimento você não ter a intencionalidade de criar vou pedir para a galera que está ali na porta fazendo aquele aquele meio de campo e tal não fazer mais esse meio de campo por favor que atrapalha profundamente toda a participação de todo mundo menos de quem está online façam ali fora e depois vocês fazem aqui dentro vejam esses homo sapiens cara tinham um volume de incertezas brutal e eles como todo ser humano foram ótimos resolvedores de problemas aliás a gente tem isso embutido na gente a humanidade a humanidade a humanidade tem dentro dela embutido uma capacidade de resolver problema todos nós aqui temos uma capacidade infinita de resolução a gente é bom criando problema também é verdade certo todo mundo que tem um ex-namorado ou uma ex-namorada sabe disso mas a gente é bom criando problemas mas nós somos muito bons resolvendo essas coisas também e resolver problemas tem a ver com reduzir incertezas e tem a ver também com aumentar a relevância no final do dia essa busca por relevância é constante não se engane o negócio de vocês vocês enquanto profissionais estão todos os dias lutando por uma relevância existe um sequestro de relevância enorme de um lado tem uma empresa aqui roubando um pedacinho da relevância da sua empresa do outro tem um profissional novo uma área nova surgindo aparece uma galera diferente por exemplo ontem eu conheci o pessoal da Spotten que estão ali ontem eu conheci o pessoal dentro do avião aparentemente a gente já se conhecia mas a gente se conheceu dentro do avião e tal eles estão criando uma solução nova para uma área do varejo já tem um monte de gente fazendo isso mas eles estão roubando a relevância de alguém estão pegando um pedacinho dessa relevância então isso acontece a todo momento e no final do dia toda transformação humana segue três pilares principais eu queria que vocês fixassem muito essa parte é super importante primeiro deles dores, necessidades anseios, desejos humanos o fator humano qual é a dor que está envolvida nesse negócio o segundo tecnologia e quando eu falo tecnologia vocês muito provavelmente já associaram a um foguete como esse daí ou Big Data AI esses nomes bonitos que colocam para lá e para cá mas tecnologia também é e também foi uma pedra lascada aliás durante muito tempo essa foi a melhor tecnologia que nós tínhamos em todo o planeta foi por causa desse troço que a gente conseguiu cortar a carcaça dos animais que a gente conseguiu cortar cordas foi por causa disso daí que a gente avançou tecnologia não tem a ver com eletrônica como a gente geralmente associa hoje em dia o universo virtual tecnologia tem a ver com uma ferramenta que resolve um problema é uma maneira da gente resolver um problema isso é importante de fixar porque isso tira um viés que a gente pode ter no todo e a terceira é a conjuntura então o fator humano a tecnologia é a conjuntura notem que nem sempre eles estão os três alinhados vamos pensar durante pandemia a gente já tinha o dor e o desejo de se conectar com os outros a gente já tinha essa vontade de se conectar entre humanos a gente já se conectava certo? aí foi para o virtual as tecnologias que a gente tinha Zoom StreamYard WhatsApp Slack a gente inventou alguma coisa dessas durante a pandemia ou já existia tudo? a gente inventou alguma coisa durante a pandemia ou já existia tudo? já existia tudo, certo? então o que mudou? a conjuntura, certo? de repente em algum momento a gente foi obrigado a se recluir e com isso mudou mas nota que nem sempre a conjuntura é o drive para esse negócio por exemplo esses neandertais que eu mencionei aqui esses caras os homo sapiens eles tinham qual era a dor maior nessa questão da alimentação? uma escassez de alimentos e uma incerteza gigante, certo? eles tinham uma incerteza em relação ao alimento muito bem e aí a conjuntura era de escassez de alimentos eles queriam comer e não tinham então você vê que a conjuntura e a dor humana já estavam lá falta uma tecnologia para uma grande transformação e eles inventaram duas quais foram essas duas tecnologias que transformaram essa jornada? chutem pensa eles tinham escassez de alimentos eu quero que vocês pensem palestra que a sua fala não adianta eles tinham escassez de alimentos eles tinham uma dor para resolver quais foram as tecnologias que eles criaram? oi? ao que? a agricultura? a pedra? a pedra lascada quase você acertou 50% tá bom passou de ano mas na verdade a agricultura muito bom a agricultura e a pecuária certo? porque para pensar até esse é muito louco a gente imaginar que plantar algo e nascer foi algo disruptivo porque para a gente é muito comum todo mundo já fez aquele negócio vocês que estão na escola já fizeram aquele negócio do feijãozinho planta o feijãozinho nasce a gente aprende na escola que você planta uma semente e nasce um troço mas até esse momento da humanidade a gente não sabia disso em algum momento alguém olhou e falou assim cara se a gente ele olhou e falou assim cara eu como esse fruto vermelho aqui maravilhoso e etc essa maçã que não tinha nome e eu adoraria ter mais disso e aí o cara começou a observar que perto da macieira onde ele jogava fora o resto da maçã tinha outra árvore de maçã em algum momento alguém em algum momento ele observou que perto da macieira nascia outra e aí o cara falou cara será que eu consigo controlar isso pensa no acaso o tamanho do acaso que era você depender da árvore aparecer lá e alguém um dia começou a plantar e controlar isso um domínio absoluto do caos esses caras foram de fato gestores de um caos tremendo que era esse caos da alimentação e depois disso eles saíram do caos pro domínio do caos começaram a dominar esse caos com uma tecnologia com essas duas tecnologias que eu mencionei essas duas tecnologias permitiram uma estabilização muito poderosa essa estabilização do todo em que começou a gerar maior espaço pra gente criar ali comunidades assentamentos maiores percebe que as cidades inclusive Campina Grande como foi falado já nasceu grande mas nasceu também por causa do sul daqui na origem lá atrás se a gente não tivesse alimento em abundância a gente não poderia ter o volume de pessoas que a gente tem muito do que a gente tem hoje de populacional é porque a gente consegue ofertar alimento em maior abundância basta ver que nos países onde isso não existe a gente não tem a mesma oferta o mesmo volume de pessoas e a gente chega na inércia que aliás é o estado que nós gostamos nós enquanto seres humanos curtimos estar na inércia por exemplo vamos fazer o seguinte agora vamos mudar todo mundo de lugar vocês me olham com ódio com ódio falando não vou mudar se esse cara tá maluco a gente não gosta de mudança mesmo quem fala de mudança a gente não curte mudança mudança é uma coisa que incomoda porque de novo o DNA que chegou foi o DNA que ficou quieto aquele que saia da caverna pra ficar explorando toda hora morreu não chegou não teve descendentes o que ficou quietinho lá na caverna sem explorar muito não sei o que com certa parcimônia chegou então a gente gosta da inércia e nessa inércia surgem forças emergentes poderosas aliás durante se você olhar no mercado se você trouxer isso pra negócios isso aí é basicamente o seguinte diferencial competitivo que a Forbes aquela publicação americana famosa indicava que até a década de 90 durava os seus 40 anos agora dura 3 anos o que significa que um executivo que passasse antes por uma transformação quiçá duas se entrasse bem no final de um ciclo agora vai passar por 15 ou 20 então pensa como é insano o volume de transformações que vocês vão passar no dia a dia então várias dessas forças emergentes surgem o que nos leva pras tais das disrupções e aí eu quero perguntar pra vocês o que significa essa palavra da moda tão bonita disrupção o que significa isso o que significa vamos quebra que mais boa que mais que mais o pessoal de lá tá ganhando ele fez a agricultura e aí que mais vamos chutem 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 vamos transformação foi bem que mais descontinuidade acho que a primeira vez que eu escutei isso é ótimo descontinuidade é muito boa definição pra vocês vou fazer diferente me diz uma coisa entrou uma luz aqui no meu olho bem poderosa vamos lá quem aí já viu um ônibus me fala aí quem já viu um ônibus desculpa eu tô tentando fazer um negócio operar aqui muito bem então imagina que nós todos estamos dentro de um ônibus é o ônibus mais rápido do planeta terra esse ônibus anda quem foi na aula de biologia quem foi foi você que foi na aula de biologia quem chutou foi muito bem ótimo acertou com esse boné esse boné é da onde esse boné é estiloso é do Canadá boné é muito estiloso muito bem disrupção é isso é uma quebra instantânea não é um processo que vai crescendo se manifesta mas é uma ruptura absoluta isso não significa obviamente que a empresa de vocês vai desaparecer em um instante como aconteceu com a gente ali no ônibus mas pode significar sim que o seu mercado inteiro desapareça em 5 a 6 meses e aí eu pergunto pra vocês quem aí tá pronto pro seu mercado desaparecer em 6 meses difícil né complicado o pessoal online pode escrever também embaixo aí quem tiver pronto então notem já aconteceu várias vezes com diversas empresas em diversos segmentos a ideia é que a gente consiga evitar esse negócio essas rupturas sempre aconteceram na humanidade não são novidade de agora elas não são uma coisa nova que surgiu o que é esse negócio que tá aí na tela a roda vocês tão meio indo a comer falando tem uma pegadinha em algum lugar isso é trauma de professor que colocou pegadinha na prova e vocês tão traumatizados o colégio traumatizou vocês mas as perguntas são bem óbvias eu já vi um ônibus já vi um carro é uma roda podem acreditar que a resposta é a primeira que vem à cabeça mesmo podem responder rapidamente não tem problema depois a maior invenção da humanidade pão de queijo aliás sem o pão de queijo eu tenho certeza que nós não teríamos a máquina a vapor eu não tenho a menor ideia se o pão de queijo foi inventado em 1572 mas parece uma data boa pra ele ter sido inventado não parece? você põe ali e fala cara parece um momento bom da humanidade e depois da máquina a vapor a lâmpada aliás as primeiras lâmpadas do mundo não sei se vocês sabem mas elas não queimavam sabiam disso não? quem sabia levanta a mão pra não parecer maluco olha lá as primeiras lâmpadas do mundo não queimavam aí uma hora alguém olhou e falou cara se queimar dá muito bom pra vender mais lâmpada daí começou a queimar a lâmpada por acaso agora tem as lâmpadas que não queimam mais as de LED depois em 1909 os irmãos Wright inventam um avião nos Estados Unidos mais ou menos eu gosto muito daquele cara ali no canto esse cara aqui do canto eu aprecio muito porque pensa só 1909 você não tem avião você não sabe o que é isso aí de repente você tá parado ali olhando e de repente tá caindo uma parada dessa na sua frente tem um cara correndo tem um outro dente você não sabe o que tá acontecendo mas você tem uma certeza inquestionável vai dar merda com perdão do francês o cara olhou falou rapaz deu ruim certeza que deu ruim nesse negócio e ele tava correto porque de fato eles enfiaram a cabeça no chão mas em 1906 sim o Santos Dumont brasileiro mineiro sabiam que o Santos Dumont inclusive inventou do relógio de pulso não sei se sabiam disso junto com o Louis Cartier o Santos Dumont foi lá e inventou o mais pesado que o ar depois de 14 tentativas mais uma voou lá no campo de Marte em Paris e conseguiu isso aí é uma réplica inclusive o cara fez uma réplica de verdade que voa mesmo isso aí é um vídeo de verdade não é uma montagem vai voar até o chapéu dele acho que já voou sabe que sabe como é que a gente tem certeza que isso aí foi inventado por um brasileiro como é que chama aquele negócio ali embaixo trem de pouso aí para pra pensar você tá bolando uma parada tipo a Ana que tá contando uma história ali no fundo aí você tá bolando uma parada nova você tá criando um negócio sabe assim o Louis Cartier na hora de pousar o trem e tudo lá tá arrebentando toda a parte de baixo assim que eu tô tentando pousar fica 14 já detonou todos os 14 precisa inventar um trem um trem pra pouso trem de pouso isso é a maior certeza que a gente tem na humanidade de que foi um brasileiro especificamente um mineiro que inventou isso então toda vez que vocês puderem expliquem isso para os caras começarem eu tava no tem um museu chama Smithsonian né que é em Washington DC que é tem lá pioneiros no voo aí tinha os caras lá explicando e tal não sei o que aí eu fui lá expliquei landing gear traduz põe trem explica o que é trem trem é igual a x né em Minas x igual a trem vale pra tudo explica aí os caras começaram um conflito tinha um belga que era apaixonado pelo Santos Dumont começou uma discussão eu só me retirei falei ok já cumpri o meu papel já instituí a discórdia agora é só eu me retirar e deixar que o belga vai tocar foi ótimo pra fechar só eu coloquei esse exemplo eu fui fazer uma palestra na ABR que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas e era um evento do Santos Dumont pin do Santos Dumont logo do Santos Dumont a plateia cheia de pilotos brigadeiros não os docinhos os caras aeronáuticos brigadeiros e comandantes e donos de empresas aéreas você imagina na hora que eu coloquei os irmãos eu olhei e falei cara vai dar ruim nesse slide que só na hora que eu coloquei os irmãos Wright lá o pessoal me olhou com ódio falando que foi um imbecil que contratou esse cara porque você não tá vendo onde você tá acelerei rapidamente cheguei no slide do Santos Dumont aí eu senti um amor como se fosse uma avó olhando pro neto recém-nascido dali pra frente o que eu falasse tava valendo não tinha mais erro tava tudo resolvido mas muito bem depois a gente inventa o computador que não era esse daí mas ele fica muito bem enquadrado aí na tela e mais à frente ainda a gente inventa o World Wide Web algum de vocês devem ter acessado o Dom Jorge que tá por ali que vai falar daqui a pouco já acessou? aquele site que começa com X termina com vídeos? tá certo então tá tudo beleza? muito bem vamos lá intimidade é isso a gente vai criando e aí depois a gente inventou essa parada aí o que é isso aí? o que é estranho aí? podem chutar chutem o podem chutar é um jeito educado de falar chutem chutem o que é isso? é a mesma coisa que tá na mão desse cara o que é isso aí? um vidro agora vocês foram nessa infelizmente essa é a única que é uma pegadinha de verdade só porque eu falei pra vocês que não ia ter isso aí é alumínio translúcido pensa que doido alumínio parece vidro né? alumínio translúcido e aí esse negócio eu tô atendendo uma empresa chamada Amata eles fazem prédios de madeira que é uma coisa mais comum fora do Brasil eles estão trazendo pra cá e aí eu fui procurar tecnologias que pudessem ser disruptivas pra quem tá desrompendo as coisas né? encontrei essa parada que nem é tão novo né? 2018 e aí olha que louco que é isso porque você consegue fazer um prédio inteiro translúcido super resistente e leve todo de alumínio e mais do que isso agora você tem tecnologia pra fazer vidro fotovoltaico né? que transforma a radiação solar em eletricidade você consegue fazer um prédio inteiro de alumínio super leve totalmente produtor de energia e vender pro seu vizinho pensa aquilo não pela rede não devolver pra rede de eletricidade como se faz hoje em dia vender direto por que não? por que eu não posso vender pro meu vizinho? antigamente a tecnologia exigia que eu tivesse um mega complexo um consórcio de três países pra fazer Itaipu e pôr energia lá no além Belo Monte sei lá do que agora você consegue pela tecnologia que tem hoje fazer ela de maneira distribuída dispersa o futuro é distribuído a gente vai falar sobre isso então notem como a tecnologia permite algumas coisas novas você vai poder e aí o seu concorrente não é uma nova usina de eletricidade é um prédio que pode ser feito com essa tecnologia e tá pago em dois anos e pouco o retorno é muito rápido e o cara pode vender pro vizinho então se pra pensar como a gente tem tecnologias que são transversais e mesmo tendo criado tudo isso a gente geralmente olha pro que falta não é questão de otimismo ou pessimismo mas nós enquanto seres humanos temos uma lista de afazeres infinitas sempre um to do sempre 99% afazer 1% pronto quem tem pets aí quem tem cachorros ou gatos etc alguns deles já teve no veterinário em algum momento certo? e a gente sempre olha e fala cara eu tenho 26 cachorros eu sou doido com adoção é verdade não é um modo de dizer não o pessoal fala assim aí tem algum problema essa medicina veterinária não sabe nada tá super atrasada porque não consegue resolver e tal ou quem já teve algum parente internado e tal já esteve internado você olha e fala caramba olha aqui não consegue resolver falta isso falta aquilo mas se a gente olhar pra trás olha a quantidade de coisa que a gente já conseguiu resolver a gente tende a olhar para o que falta o que não é uma questão de pessimismo isso esse desejo de sempre querer mais nos faz ser o melhor resolvedor de problemas que já existiu no universo inteiro é a certeza de que o futuro será melhor do que o hoje é porque todos nós temos um desejo de resolver problemas e alguns vão lá e juntam esse desejo com uma solução os tais os empreendedores eles acham uma maneira de resolver esse negócio acham uma maneira de criar valor com tudo e isso vai corroendo a relevância das organizações imagina uma ferrugem atacando uma corrente como essa que está aí na tela e corroendo retirando removendo sequestrando um pouquinho da relevância aqui um pouquinho da relevância acolá a verdade é que todos os dias nós enquanto profissionais ou as nossas empresas perdem um pouquinho de relevância todo mundo a todo momento talvez a gente ganhe mais do que perde mas a todo momento existe uma troca e se você não está crescendo geralmente você está morrendo não existe muito um meio do caminho uma estabilidade mais porque as mudanças são muito profundas isso daí acontece por duas razões principais está muito curioso vocês não tem ideia como eu estou curioso até o final eu vou querer saber o que é daqui a pouco eu vou falar com vocês para saber o que é que eu estou curioso que ela diz eu gostei demais primeira delas acesso hoje todos nós temos acesso a qualquer informação do planeta de maneira distribuída organizada e 24 horas por dia é sem precedentes isso tem uma garotada que já nasceu aqui nesse ambiente em que isso já existir isso já faz parte do dia a dia o pessoal chama de nativos digitais agora por exemplo se eu pegasse algum dos quem aqui se formou no colégio até 2003 2004 levanta a mão aí quem se formou no colégio se eu falasse para vocês assim o senhor não está levantando a mão por qual razão senão tem um pessoal mentindo ali também Dom Jorge eu vi uma galera que não levantou a mão ali estou de olho dá para saber a idade só de olhar para vocês dá para saber já alguns não alguns estão super conservados mas olha só se eu falasse para vocês o seguinte você está lá no primeiro colegial anos 90 alguma coisa ou 2000 fala assim vai lá e faz um raio laser onde é que você procura informação para fazer isso? Hã? biblioteca certo? você vai lá biblioteca e procura informação no que? na Barça para os jovens a Barça é o Google com menos informação de papel mas assim você vai procurar informação na biblioteca você achar um livro de ótica de repente um livro de mecânica e a chance desse raio laser dar certo é menos 14 certo? a chance de você fazer um acidente é muito maior se você entrar na internet hoje no YouTube e procurar vídeos de como fazer um raio laser tem 40 mil vídeos lá aliás tem um vídeo de como encher um copo d'água alguém já viu esse vídeo? não tem 11 milhões de views um deles está ali você já assistiu? contribuiu? aprendeu? consegue ensinar a gente como encher um copo d'água? tem certeza? eu ia te chamar aqui é? tá bom bem assim primeiro passo pegue um copo passo 2 coloque embaixo da torneira passo 3 abra a torneira e se vocês não sabem assistam o resto no YouTube é mágico o resto o que acontece mas o fato eu quero dizer o seguinte se tem esse tipo de lixo online tem tudo online tem toda a informação do mundo quem durante a pandemia procurou como entreter os filhos em casa como fazer uma receita diferente em casa já todas todas como fazer como cozinhar sei lá o que como fazer um roast beef com molho de mostarda não dá certo certo? mas assim a gente procura a gente tem acesso então a gente tem acesso a informação para resolver as coisas e a segunda coisa o mindset o modelo mental a nossa cabeça mudou a gente tem um desejo de protagonismo a gente tem um desejo de resolver as coisas o ser humano ele agora sempre houve empreendedorismo mas agora esse desejo pujante a gente vai falar de comunidades empreendedoras daqui a pouco essas coisas que surgiram agora esses movimentos aparecem porque você tem um monte de gente querendo resolver coisas querendo marcar o seu nome querendo resolver problemas e com acesso para isso então você tem um monte de gente vendo problemas e um monte de gente com acesso para resolver isso então você imagina o volume de coisas que aparecem nesse cenário e aí mais movimento cada vez mais movimento quanto mais movimento mais caos e como a gente já falou o futuro é de quem sabe navegar no caos e de quem fica confortável nele eu diria até mais o futuro é de quem sabe incutir o caos de quem cria o caos para os outros se você só fica confortável você está se adaptando e toda vez que você se adapta você perdeu relevância por menos que seja você perdeu alguma relevância até você se adaptar para para pensar se você sentiu a corrente mudando você começou a nadar um pouco mais você perdeu um pouco de espaço agora imagina que você é capaz de criar a corrente certo um negócio meio Poseidon mas você tem que ser o cara que incute o caos que cria o caos para os seus concorrentes vamos filho é para lá opa spoiler o que é caos para alguns é normalidade para outros parem para pensar que na verdade quando por exemplo as locadoras que eu falei está rolando lá uma coisa caótica com as locadoras e etc para os caras está uma baita de uma bagunça mas para os streamings está tudo normal está super tranquilo para Netflix velocidade de cruzeiro então nem sempre o que parece caos e para você pode parecer que o mundo inteiro está em caos pode ser que seja só você pode ser que seja só a sua área pode ser que seja só o seu concorrente quem aqui cresceu durante a pandemia quem teve negócios que cresceram durante a pandemia levanta a mão aí quem teve negócios que não cresceram ou diminuíram durante a pandemia muito obrigado pela sua sinceridade quem está mentindo vamos lá mas ó acontece certo e veja que as mudanças na peça do tabuleiro faz isso um pouco cresce um pouco diminui a questão é estar preparado para quando houver um caos desse a gente consiga usar isso como uma força propelente para o futuro para frente isso nos leva para o futuro dos negócios e o futuro dos negócios tem três lições que eu queria passar para vocês sobre o futuro três lições bem importantes para a gente pontuar aqui vamos lá primeira lição o futuro não comporta juízo de valor marquem bem esse negócio o futuro não comporta juízo de valor o que significa isso é como se fosse chover amanhã não importa se você gosta ou não se você acha bom ou não se você não for Zeus você não impede a chuva você pode sair de casa tomar chuva levar um guarda-chuva ou não sair de casa então basicamente é ou você se adapta ou você não joga o jogo ou você navega bem nesse jogo mesmo com chuva se a gente se a gente faz juízo de valor sobre o futuro a gente cria vieses a gente cria um viés desse negócio a gente tendencia a querer falar ah não mas na minha área isso não vai acontecer porque a ordem dos advogados vai impedir não sei o que não sei o que lá não na minha área o sindicato XPTO a inovação é fluida é como se fosse um rio você pode pôr quantas pedras você quiser no meio que ele vai achar uma maneira de passar para o outro lado não adianta tentar impedir essas coisas e quando a gente faz juízo de valor a gente cria uma barreira a gente cria um bloqueio e esse bloqueio diminui a nossa capacidade de abraçar esse futuro e quanto antes a gente abraça o futuro menos ele engole a gente segunda coisa o futuro é distribuído individualizado personalizado ele é único é cada vez menos massa e cada vez mais o indivíduo pensem no marketing digital por exemplo você fazia uma ou no marketing você fazia uma campanha mega fazer uma mega campanha que atingia todo mundo sei lá 70% da população de Campina Grande hiper ineficiente certo apesar de dar resultado era muito ineficiente agora você atinge cada pessoa quase pelo CPF você consegue fazer campanha pelo CEP da rua da pessoa pelo trecho da rua então cada vez mais geolocalizada cada vez mais personalizada e no futuro muito provavelmente nós faremos campanhas baseadas no que a gente pensa e aí isso aí abre um outro debate que eu não vou entrar agora que a gente fala muito de liberdade de expressão mas a gente vai começar a ter que pensar em liberdade de pensamento para pra pensar que doido que essa liberdade de pensamento é bem diferente porque a expressão pressupõe que você fale que você se manifeste que você escreva a de pensamento meramente que você pense e isso é muito diferente você pensa em regimes você pensa em regimes autoritários por aí no mundo e etc e aí você olha e fala cara se eu não tenho liberdade nem de pensar você imagina como isso pode ser problemático olhando pra frente mas por outro lado pode ser incrível também certo e aí o terceiro é que o futuro não pode ser visto com os olhos do passado e eu diria mais nem com os olhos do presente para aí pra pensar que doido quem aí conviveu com seus tataravós quem conviveu com seus bisavós quem conviveu com seus avós pais tios primos amigos percebe que a gente convive geralmente com pessoas que viveram ou vivem coisas muito parecidas com as nossas certo a história dessas pessoas por mais que os nossos avós e alguns bisavós tenham passado pelas grandes guerras e tenham outros movimentos o mundo era muito parecido há 100, 150, 130, 160 anos o mundo era muito similar as estruturas macro do mundo eram muito similares agora vai 300 anos pra trás é bem diferente aí para pensar que louco quando a gente olha e fala assim caramba os gregos eram bárbaros esses caras eles pegavam e escravizavam os povos que eles dominavam isso é um absurdo e tal pra hoje na época era um modelo econômico quando a gente olha pro futuro a gente provavelmente vai ter a mesma distorção essa distorção que a gente tem olhando pra trás é uma distorção que a gente pode ter olhando pra frente e faz a gente ter vieses também de falar assim cara não essas transformações não vão acontecer por exemplo daqui uns 40, 50 anos a gente vai olhar e falar assim cara você deixava um advogado ficar fazendo contrato repetitivo tudo igual toda vez você tinha alguém no caixa do supermercado que não é uma profissão que tem nenhum obviamente é uma profissão super honrada e etc pra hoje mas olhando pra frente uma função repetitiva que faz a pessoa repetir o mesmo processo a torto e direito o dia inteiro todos os dias pra sempre Ana é uma função que me parece desnecessária olhando pro futuro já que a gente tem tecnologia pra isso talvez o pessoal do futuro vai olhar pra trás e julgar a gente falando assim caraca eles eram trogloditas eles deixavam as pessoas fazendo tarefas repetitivas o dia inteiro para pra pensar como o tempo muda a nossa percepção em relação ao todo vai 300 anos pra trás você tem um império turco-otomano você tem uma série de mudanças na estrutura do mundo é importante a gente entender isso porque senão a gente fica preso nisso então tenho essas três lições muito claras pra vocês e a gente falou muito daqui até de passado e etc e se você olhar bem a gente cria as mesmas eu acho que não tem o áudio aqui eu vou tentar liberar o áudio pra ver o que acontece mas eu acho que não vai não vai vai sair só aqui pra mim não adianta muito bem a gente cria soluções pra problemas que sempre existiram pode ver que as soluções são diferentes mas os problemas eles nos acompanham há muito tempo o problema navega junto com a gente enquanto experiência humana muito mais do que as soluções as soluções mudam e cada vez com uma velocidade maior isso pressupõe que as transformações são mais elevadas hoje em dia e aí a gente falou muito sobre passado até aqui e eu falei pra vocês de futuro também de desenho de cenários futuros mas a verdade é que a gente só tem um lugar em que a gente pode agir o passado serve pra gente aprender com ele o futuro serve pra gente almejar mas no final do dia a gente tem que agir estar presente no presente é aqui onde as coisas podem acontecer desenhar cenários de futuro tem a ver com existir agora e construir agora ajudar a construir esse amanhã e isso nos leva pra dispersão de não óbvios e esse ponto talvez seja o principal do que eu queria que vocês pegassem e isso é um recurso pra que vocês prestem atenção porque não é o principal ponto mas agora que vocês já prestaram mas é um ponto importantíssimo tá pro todo o que são não óbvios são as rupturas que aparecem a partir de uma disrupção original então imagina que você tem uma ruptura enorme lá e embaixo disso você tem outras menores que são poderosas por exemplo app stores quantas lojas de aplicativo tem no mundo vamos quantas lojas de aplicativo tem no mundo você tá certo pode não tenha dúvida eu vi que você tá fazendo assim devagarzinho meio tipo foto mas não pode fazer assim duas tem erro não é isso aí ó ainda deu essa virada no final muito bom tem duas lojas nós conseguiríamos construir uma loja de aplicativo até consegue vai ter relevância não muito certo agora quantos de nós podem construir um aplicativo percebe a ruptura que a loja permitiu o iphone mais a primeira app store depois a google play olha o tamanho da quantidade de empresas o uber existe valendo bilhões porque tem a app store parte do valor de trilhões da apple do google etc vem porque eles tem um ecossistema de bilhões de empresas embaixo vou dar um outro exemplo quando compra carne no supermercado como é que ela vem pra você como é que ela chega pra você como ela chega pra você vem numa bandejinha assim certo numa embalagem etc vem com plástico filme ou vem num saquinho etc com uma etiqueta muito bem existem empresas hoje no mundo que imprimem carne não sei se já viram esse negócio pra não me deixar mentir eu vou mostrar bom primeiro de tudo só rapidinho isso aqui eu coloquei outro dia vou deixar aqui agora na apresentação que eu gostei esse é o valor de painel solar caindo no tempo saiu de 100 dólares em 1976 pra aproximadamente menos de 50 centavos agora toda vez que a gente olha uma tecnologia nova a gente coloca várias barreiras e fala não é muito caro isso não vai rolar e tal hyperloop quem sabe o que é o hyperloop levanta a mão quem não sabe o que é o hyperloop levanta a mão quem não ouviu a pergunta ainda vamos lá o hyperloop é um trem de altíssima velocidade que faz por exemplo campina grande Brasília em 10 minutos 15 minutos essa parada já existe já é real ela não é um negócio ainda espalhado mas ela já existe a tecnologia já existe custa 1 bilhão por quilômetro pra implementar mas custo nunca é impeditivo pra tecnologia porque no longo prazo esse custo despenca então é importante entender esse negócio essas empresas que imprimem carne tem várias delas como por exemplo a Moza Meat a Memphis Meat várias empresas do mundo fazendo esse negócio carne impressa não é plant based é carne mesmo proteína animal feita em vitro em laboratório e depois impressa numa impressora 3D o que esse negócio significa ah mas parece uma sola de sapato e não sei o que etc é o começo da tecnologia certo é o comecinho da tecnologia mas essa parada aqui permite que você funda duas coisas que eram separadas a produção e a distribuição pela primeira vez na história elas duas ficam fundidas em uma coisa só mais do que isso quem aí não comeria uma carne dessa aí feita em impressora 3D levanta a mão quem aí de você fica com a mão levantada fica com a mão levantada quem não comeria vocês tem microondas não vocês não tem microondas quem tem microondas e não comeria levanta a mão daqui um tempo a gente vê o que acontece porque eu vou te explicar o negócio por exemplo essa carne aqui uma almôndega da Monsamite custava 330 mil dólares em 2018 uma almôndega desse tamanho 330 mil dólares hoje a mesma almôndega custa 5 dólares não 5 mil 5 está caindo substancialmente mais do que isso no longo prazo isso aqui ocupa 93% menos espaço 95% menos eletricidade 93% menos água e obviamente com isso um monte de problemas que nos acompanham pela produção de carne vão desaparecendo mas o ponto principal é o seguinte isso aqui tem um potencial de custar um filé mignon custar 2 reais por exemplo o quilo e aí a grande maioria da população do planeta se alimenta de embutidos enlatados essa é a verdade não tem acesso a alimentos de alto valor como nós aqui temos você imagina que o incentivo econômico já está lá desenhado já existe um incentivo econômico o cara chegar no supermercado e comprar um quilo de salsicha por 15 reais ou comprar um quilo de filé mignon impresso não impresso etc por 2 reais o incentivo econômico está colocado a tendência é que isso aqui cresça substancialmente a JBS inclusive agora falou está fazendo investimento nisso mas entrar nessa tecnologia é super complexo certo é uma tecnologia cara uma tecnologia cheia de sim isso exato então assim muitos dos problemas ambientais que a gente fala muitas vezes são resolvidos por isso aqui não que não tenha papel para os ativistas sem dúvida que tem isso é legal mas isso aqui resolve de vez soluciona talvez não seja uma solução que prepondere talvez seja mas meu ponto é o seguinte entrar nesse mercado é super complexo quimicamente é caro exige um monte de pesquisa é PHDs para cá PHDs para lá provavelmente nenhum de nós aqui ou talvez só alguns poucos poderiam entrar nesse mercado de verdade certo mas a grande maioria de nós aqui temos um impacto somos impactados com isso por exemplo se a carne vinha numa bandejinha o que acontece com o cara o estoquista do supermercado o que acontece com o cara que fazia a etiqueta o que acontece com o cara que fazia a cola a tinta da etiqueta o caminhoneiro o diesel que ia no caminhão o cara que produziu o pneu o que acontece com a fazenda o cara que fazia a cerca o antibiótico injetar tanto o produtor quanto quem injeta o antibiótico o que acontece com os grãos 33% dos grãos no mundo são utilizados para alimentação de equinos bovinos e suínos aqui no Brasil é um pouco diferente mas na média do mundo 33% o que acontece com qualquer produto que você coloca um terço a mais no mercado o que acontece com o valor desse produto o que acontece com o valor desse produto cai nossa economia é 26% baseada no que agro agro de maneira geral certo o que acontece quando a carne está sendo impressa e o que acontece quando os grãos tem 33% menos de valor o que acontece com a nossa economia lembra quando eu falei que governos de países também sofrem com isso a gente atende alguns entes públicos justamente nessa linha de como é que você mantém a relevância do seu do que você tem como força hoje o Brasil tem como força isso pra vocês terem uma ideia o país que tem mais patentes desse tipo de negócio é Singapura o fundo soberano de Singapura é o país que tem maior número de patentes desse tipo de carne impressa aí para pensar que louco que é isso um país eco 5 milhões e meio de habitantes uma cidade de estado super pequenininha não tem espaço pra ter um pasto e talvez seja o dono da alimentação do futuro isso tudo pra dizer que a concorrência às vezes aparece de uma maneira muito transversal e não linear isso aqui não surgiu de dentro dos grandes conglomerados surgiu de outra frente o questionamento que fica aqui pra vocês é qual é o não óbvio da indústria de vocês onde é que está a grande ruptura a grande transformação que vai levar a pequenas transformações embaixo na indústria de vocês isso é importante entender porque nessas transformações há menos concorrência é menos custoso é mais fácil de entrar e nelas as oportunidades são maiores então se perguntem onde é que estão os não óbvios da minha indústria qual é a grande ruptura que vai gerar oportunidades diferentes pra gente depois e aí depois disso a gente vai pra conflito vai pro caos o conflito é basicamente o taxista batendo no Uber as empresas de telecom tentando impedir você de usar banda lembra que teve aquele negócio de limitação de banda larga lembra que não tinha espaço não sei o que isso é o conflito todo bicho acuado menos um golden retriever vai te atacar de volta certo? um golden retriever não mas todos os outros bichos vão te atacar de volta e aí a gente chega no presente onde a gente de fato tem que fazer notem que caos e inércia maiores e o que a gente começou a perceber tá escrito ali no cantinho alguns de vocês não vão ver espiral a gente começou a perceber que caos e inércia se aproximam cada vez mais cada vez em intervalos menores eles vão se conectando o que acontece quando dois pontos num círculo vão se aproximando a gente vai afunilando a gente tem uma espiral e numa espiral em que provavelmente nós viveremos só entre caos e inércia quase numa corrente alternada em que o caos deve preponderar e por isso o futuro é de quem sabe navegar no caos e de quem fica confortável nele eu espero que a essa altura já esteja claro se a gente não estiver ambientado nisso nós seremos engolidos não adianta te achar que é bom ou não é bom isso ocorrerá de alguma maneira nesse cenário o objetivo da longevidade para a relevância dos negócios longevidade para a relevância de vocês enquanto profissionais e aí eu separei aqui o que a gente chama de hexacaos são seis passos que a gente aplica nas empresas ou que a gente já viu sendo aplicados e que funcionam ou que tem se mostrado caiu um alfinete em algum lugar aí que tem se mostrado de maneira eficiente não tem receita de bolo não tem fórmula secreta mas tem seis coisinhas aí que a gente tem aplicado que eu quero que vocês tirem daqui como aprendizados primeiro deles foque nas dores básicas qual é a dor que você resolve no mundo qual é a dor que o Uber resolve no mundo qual é a dor que o Uber resolve no mundo mobilidade certo levar algo do ponto A ponto B o pessoal fala mais barato mais prático sem dúvida é mais barato é mais prático são diferenciais competitivos super importantes mas no final do dia é levar algo do ponto A pro ponto B notem que essa dor acompanha a gente desde as cavernas certo a gente ia a pé cavalo carroça Carl Benz inventa o carro a combustão depois zip car carro alugado e aí Uber e se inventarem o teletransporte o Uber desaparece teletransporte inclusive é isso que já existe não sei se vocês já viram a Universidade de Viena na Áustria alguém já viu isso teletransporte de fóton de luz ninguém alguém lá olha lá não sou maluco ali também ótimo boa sempre bom quando aparece alguém que até parece isso depois a gente acerta aquele aquele cachezinho de leve mas os caras conseguirem teletransportar uma partícula super essencial de fóton de luz óbvio que pra fazer uma molécula é muito mais complexo mas o ponto é a gente já sabe como fazer agora a gente só precisa da capacidade computacional pra de fato fazer esse negócio acontecer então notem que se o Uber fica preso em ser um aplicativo pra transporte de carros ele morre mas se ele for uma ferramenta pra mobilidade ele prepondera vou dar mais três exemplos disso bem rápido primeiro Goodyear o que a Goodyear faz? pneu a Goodyear hoje se posiciona como uma empresa de acessórios pra mobilidade que parece a mesma coisa mas não é é bem diferente hoje acessórios pra mobilidade pode ser o pneu mas no futuro pode ser que não tenha pneu e você continua preponderante outra empresa a Nike o que a Nike faz? tênis artigos esportivos certo? a Nike agora tá tentando sair do Dow Jones e ir pra Nasdaq bolsa de tecnologia porque ela quer se posicionar como uma empresa de tecnologia pra wellness tecnologia pra bem estar pensa como é diferente isso daqui 30 anos descobrindo que correr sem tênis é melhor a Nike de hoje empacota a Nike do futuro cresce aumenta se torna uma empresa mais relevante essa transformação não é só pôr na parede ou pôr no site é de fato transformar a organização por dentro pra que ela comece a focar nas dores nos problemas que elas resolvem e não no que elas fazem qual é a dor que um jornal resolve? esse exemplo é importante pra vocês fixarem esse ponto é chave qual é a dor que um jornal resolve? informação pra que serve a informação? pra nada tipo dinheiro dinheiro é um meio pra algo um meio pra pagamento um meio pra poupança um meio pra investimento a informação é um meio pra quê? conhecimento é a informação de smoking mesma coisa mas mais bem vestido pra quê? vai chover amanhã leva um guarda-chuva prevenir tomar decisão alguém chutou tomar decisão aí eu escutei muito bem tomara de decisão a empresa X compra a empresa Y compra ações da empresa percebe que a tomada de decisão tá no cerne desse negócio como é que um jornal ganha dinheiro? publicidade certo? você vai lá e troca a atenção das pessoas que tá lá por causa dessa informação por um anunciante que quer comprar essa atenção muito bem quem já entrou num site tava escrito assim conteúdo exclusivo pra assinantes levanta a mão aí quem assinou quem procurou um outro site leu de graça como é que esse modelo tá vivo ainda entendeu? é só mostrar aí você entra no site e fala assim jornalismo é difícil nos dou em um real é um mendigo virtual não você não pode pegar o teu negócio e ir lá e falar assim meu negócio é muito difícil pra mim então me dá uma grana não você tem que entregar valor percebe que quando você fica preso no modelo de negócio os jornais acharam que o modelo é informação mas informação é commodity todo mundo tem todo mundo produz boa ou ruim mas a informação é commodity hoje em dia o acesso é muito brutal então você não tem mais a exclusividade da informação o modelo de negócio é um modelo de tomada de decisão e não de acesso à informação enquanto os que entenderam isso migraram pra outras coisas o Waze tem tanto valor porque o mapa do Waze é igual o que ele faz diferente do que o guia quatro rodas por exemplo radar reportado ele fala quem já entrou na contramão por causa do GPS ele fala quem nunca usou GPS vocês sabem usar melhor do que eu ou ele fala o que você tem que fazer ele toma a decisão por você a gente terceiriza tomar a decisão o valor tá na tomada de decisão vamos lá outra coisa esse daqui pra mim é uma das melhores maneiras de você adquirir você conseguir inovar pra gente ir caminhando aqui pro final experiências cruzadas são a sua capacidade de pegar uma experiência que você tem numa área e transportá-la pra resolver outra coisa isso daqui é chave pro profissional do futuro o profissional do futuro sempre me perguntam qual é a característica do profissional do futuro é um resolvedor de problemas complexos é bem transversal mesmo mas é um resolvedor de problemas complexos e a única maneira de você resolver mais problemas é aumentando a sua caixa de ferramentas é aumentando a sua caixa olá a gente tava esperando vocês a gente vai começar agora a gente tava só esperando vocês chegarem sim, vocês que estão conversando eram vocês que a gente tava esperando fiquem à vontade ótimo bem-vindos show de bola tamo junto tamo junto tamo junto continuamos juntos talvez se vocês não ficassem tão juntos era melhor nesse momento mas vamos lá vamos lá é a sua capacidade de transportar isso e a única maneira de você fazer isso é você ter um ferramental grande pra você aumentar o ferramental você precisa de experiências eu vou trazer dois exemplos pra vocês mostrando como inovar não é caro não é complexo não é demorado não é difícil não é exclusivo pra grandes empresas primeiro deles o que é esse negócio na mão desse cara aí mapa do metrô da onde? de Londres muito bem mapa do metrô de Londres vocês sabem como surgiu o metrô no mundo ou não? em 1808 as oito companhias de trem de Londres resolveram se unir pra formar o primeiro sistema de trens interligados do planeta Terra então oito empresas se fundiram óbvio que teve um monte de demissão porque tem um monte de sobreposição das funções e além disso eles tiveram que criar um mapa novo eles deram o nome de underground pra essa empresa e criaram um mapa o primeiro mapa de metrô é muito mais parecido com esse esse aqui é o terceiro que é colorido o primeiro era branco e preto agora dê uma imaginária o seguinte sai daqui ó desse canto aqui da esquerda e vai lá pra aquele canto na direita como é que você conecta esses dois lados aí? parece difícil né? tem praças, rios, parques um monte de coisa em cima do mapa que complica ao final do primeiro mês as pessoas que usavam o sistema ficaram completamente perdidas e em ficando completamente perdidas elas tinham que sair das estações procurar onde elas estavam e voltar pra dentro das estações pagando uma passagem agora mais cara o que fez com que o número de passageiros caísse então você imagina que você fez uma mega fusão e aí o número de passageiros começou a cair no negócio bom, a Underground desesperada foi lá e mapeou esse problema e abriu um concurso pra que um monte de gente fizesse mapa e se inscreveram vários cartógrafos muito famosos etc e renomados e todos eles foram lá e criaram as suas soluções de mapa se inscreveu um cara chamado Henry Beck Henry Beck era um engenheiro eletricista que foi demitido nessas demissões que eu mencionei ele trabalhava na Underground foi demitido e criou um mapa com regras muito claras o mapa de Henry Beck tinha linhas verticais horizontais ou em 45 graus equidistância entre os pontos pontos geométricos pontos com formas geométricas aqui pontos de interesse não é feito sob escala não tem curvas pode dar uma olhada se você der um passo pra trás isso aí não parece um circuito de computador Henry Beck utilizou a habilidade que ele tinha pra criar circuitos eletrônicos e aplicou isso pra um mapa entenderam que a dor essencial de quem tá debaixo da terra não é se tem parques rios ou praças em cima da minha cabeça mas é pra que lado eu vou vetor e quanto eu tenho que andar pra esse lado e como é que eu me conecto nesse sistema ele criou um sistema muito mais interessante que impacta bilhões de pessoas todos os anos desde então e ele recebeu pra isso 1.600 reais trazendo a valor presente inovar não é caro não é complicado desde que você entenda o que você tá fazendo ele entendeu a dor da galera não importa se você faz três cursos pra direita ou cinco pra esquerda porque você não tem controle sobre esse negócio você só vai ter ideia pra que lado você vai isso aí é o mundo inteiro hoje usa esse negócio um baita exemplo de inovação e pouca gente conhece esse negócio outro eu vou dar esse quem tem filhos aí levanta a mão com o número de filhos aí pode levantar a mão com o número de filhos dois tem um pessoal com cinco ali é verdade um tem um pessoal em dúvida fez meio assim falando não sei tá tudo certo esse exemplo vai ser particularmente tocante pra vocês esse cara aí chama Matt Might ele é um cientista PhD de ciência da computação da universidade do Alabama nos Estados Unidos ele caçou o assassino do filho dele o assassino do filho dele ele não é uma pessoa mas uma doença uma doença que atinge menos de 100 pessoas no mundo uma doença que impede o desenvolvimento muscular produção de lágrimas no canal lacrimal e lá pelos 17 18 anos todo mundo que tem essa doença acaba morrendo e ele como todo pai e toda mãe tentou de toda maneira salvar o filho dele e nenhum médico conseguia identificar saber que era genético mas não conseguia identificar o que era e procurava ir atrás e nada dava certo e aí ele se colocou a pensar ele falou cara eu trabalho com código o que é código? uma série de letras números e símbolos que indiquem que um sistema digital faça ou deixe de fazer alguma coisa certo? meu filho tem um problema genético o que é o DNA? uma série de letras que a gente atribuiu que indiquem que um sistema biológico faça ou deixe de fazer alguma coisa e aí que vem a parte genial do negócio ele falou cara se eu consigo encontrar um problema nesse código nesse código nesse código nesse código se eu consigo encontrar um problema nesse código o que me impede de encontrar um problema nesse código aqui ele pegou o programa que ele usava para debugar para encontrar bugs para encontrar defeitos no código de computador adaptou para fazer isso biologicamente mapeou o genoma dele da esposa e do filho que é um negócio relativamente barato de fazer hoje com 150 dólares você faz isso e colocou isso para rastrear e encontrou um duplo recessivo só que são imagens de um documentário chamado Superhuman que conta isso em três episódios o primeiro com 19 minutos muito mais complexo do que eu estou contando agora para vocês e depois os outros também e aí ele encontrou esse duplo recessivo que por si só já é genial já bateu todos os laboratórios e aí ele criou um outro programa de computador que rastreia a Anvisa a FDA a Agência Europeia de Medicamentos atrás de remédios que pudessem incutir a produção das substâncias necessárias que o filho dele precisava e encontrou no remédio de arritmia cardíaca que ele mesmo tomou e depois administrou para o filho e o filho dele chorou pela primeira vez com nove anos pensa que louco que é isso esse cara criou uma maneira de solucionar um problema de saúde usando um programa de computador sem nunca ter entrado numa faculdade de medicina na vida esse cara é fundador de um negócio chamado Precision Medicine a medicina precisa aquela que não atinge mais 97,7% da população com poucos efeitos colaterais mas cada um de nós de maneira individualizada é um dos maiores cases de inovação que eu conheço no planeta alguém já conhecia isso aqui? esse cara tem toda essa galera que ele está ajudando como eu falei tem três episódios o segundo mostra como eles estão usando isso para câncer e o terceiro mostra como eles estão usando isso inclusive para parte das vacinas de RNA que a gente teve agora notem como a concorrência é completamente transversal o cara usou a habilidade que ele tinha para codificação para criar uma solução de medicina ninguém na comunidade de medicina óbvio o ímpeto e a motivação do cara era brutal salvar o filho que inclusive continua vivo mas ele conseguiu usar essa habilidade então quais são as experiências que vocês podem ter e adquirir durante a vida que vocês podem usar para resolver problemas cada vez mais complexos usando a tecnologia que aparece veja que mapear o genoma era uma coisa caríssima hoje custa 150 dólares tudo bem dá para comprar um apartamento mas são 150 dólares é acessível antes custava um bi certo? então hoje é acessível as pessoas como é que você faz essa transversalidade? para a gente caminhar aqui para o final quem já viu que errar é bom? levanta a mão aí quem já viu que errar é bom? quem já chutou o pé de uma cadeira? foi bom na primeira vez? foi bom na décima nona? errar é uma merda mas vai acontecer invariavelmente a gente vai chutar uns pés de cadeira durante a vida e aí tem duas coisas importantes com o erro a primeira delas aprender com o erro e aprender com o erro não tem a ver com você se arrepender de um erro mas tem a ver com você entender porque você errou desconstruir isso e criar um novo processo testar a hipótese dar um trabalhão certo? mas você consegue de fato evoluir e a segunda eu vou trazer um esportista brasileiro Rubinho Barrichello a gente acha o Rubinho engraçado eu vejo uma galera dando risada o Rubinho foi o segundo melhor piloto do mundo durante três anos seguidos mas nós julgamos todos nós os seres humanos mas o brasileiro especialmente julga demais o vice-campeão quem torce pro Vasco a gente sempre olha lá o Vascaíno ali você sofre com esse negócio mas o segundo é legal o segundo é bom não é tão ruim o segundo é melhor que o décimo sexto imagino eu então percebe a gente tem um julgamento muito forte em relação ao todo e quando a gente faz isso a gente limita o nosso espaço pra erro aonde você não pode experimentar você não pode aonde você não pode errar você não pode experimentar e se você não pode experimentar a inovação morre lembra a segunda descoberta que eu falei logo no começo a segunda descoberta é que existe um montante de relevância no mundo imagina uma garrafinha cheia de relevância conceito abstrato essa relevância vai sendo distribuída entre as empresas e vai sendo espalhada entre os profissionais e a gente começou a olhar e falar cara não é possível que tenha um montante X desde o começo e isso seja distribuído algo deve aumentar essa relevância que tem coisas hiper relevantes hoje e outras continuam por exemplo o Google é super relevante sequestrou a relevância de páginas amarelas bibliotecas etc o Zoom durante a pandemia teve o mesmo valuation de 12 companhias aéreas 12 principais o mesmo valor de mercado ele sequestrou a relevância e a gente percebeu que a única coisa que aumenta a relevância é a inovação então percebe o tamanho do problema onde você não pode errar não é o erro da negligência do descaso é o erro da tentativa o erro da busca do novo se você não pode errar você não pode experimentar se você não pode errar você não pode experimentar se você não pode experimentar você não inova se você não inova a sua empresa está perdendo relevância com certeza permita um erro e se você trabalha em algum lugar abra esse espaço para que o erro seja aceito um erro da tentativa um erro do novo por fim destruam sempre o seu modelo é super importante eu vi tech tech estamos terminando agora vai acabar está no fim open heart está terminando mas estamos chegando lá quem pensa nas loucas isso aqui é muito fácil de pôr num slide mas é difícil de fazer isso aqui é bem difícil de fazer um pouco do que a gente faz na EO hoje é isso é ajudar as empresas a equilibrarem fazer essa gestão da ambidestria como é que elas equilibram a receita presente e a relevância futura como é que você equilibra essas duas coisas isso é um negócio tão simples de fazer pensa nas engenheiro de obra pronta é meio sacanagem mas vou usar um exemplo do passado pensa na na as locadoras de vídeo quando surgiu lá o streaming da vida qual é a dor que você resolve indo à locadora de vídeo qual é a dor que você resolve na locadora de vídeo o que você ia fazer na locadora de vídeo entretenimento muito bem já mataram não é alugar o vídeo certo é entretenimento e aí pensa que a locadora de vídeo a Blockbuster por exemplo ficou muito boa em fazer você pegar um pedaço de plástico e enfiar um pedaço de metal ela ficou boa pra caramba nisso você entregava e você punha naquela gavetinha lá do quick drop lá você se sentia malante você entregava umas duas horas depois você conseguia fazer esse negócio e aí surge o streaming que é uma maneira mais rápida de levar o entretenimento pra você o que a Blockbuster tentou fazer enfatizar o modelo de negócio dela ela que tinha acesso aos seus dados tudo que você gostava acordo com as produtoras de filmes etc sabia tinha nome tinha marca capital capital humano capital financeiro o que acontece por exemplo se a Blockbuster vira e fala o seguinte olha ao invés de você alugar um filme meu por sete reais você pode alugar todo meu catálogo por um real online o que acontece com as lojas da Blockbuster quebram o que acontece com a empresa da Blockbuster atinge mercados que ela nunca tinha atingido antes gente que não pagaria sete pra um mas pagaria um pra pegar todos os negócios cidades onde não tinha acesso percebe que a tomada de risco ela é fundamental e nesse cenário provavelmente ela faria a empresa crescer se você não destruiu o seu próprio modelo alguém vai é uma ilusão você imaginar que você vai ficar protegido porque você não destruiu é a ideia de ficar na inércia mas no final do dia é necessário que você destrua porque senão alguém vai fazer você tem a melhor posição pra fazer você quer ser dono do seu mercado e não do seu modelo de negócio modelo de negócio é um câncer corporativo ele mata as organizações as organizações viram escravas do modelo de negócio quando na verdade vai ser ao contrário então é super importante que vocês sempre destruam o seu modelo a gente pode aprofundar isso aqui depois eu não quero alongar pra não dar estender mais o tempo calma você tá muito ansioso isso eu já falei três em cada dez homens tem isso aí e o Boston Medical Group resolve isso já já fica calmo você tá acabando mas você vai ter o momento eu já vou te chamar olha só slide mãe aquele que se você perdeu alguma coisa é a hora de você registrar primeiro a grande inovação é a velocidade rupturas sempre aconteceram o que mudou é que agora elas são mais rápidas mais intensas e acontece num ciclo cada vez maior tem etapas que se repetem e lutar contra essas etapas é assinar a certidão de óbito pode ter certeza que se você tentar e conta você não impede a onda de chegar à praia então você precisa aprender a surfar enquanto ainda dá nesse cenário pra isso você precisa dar longevidade pra sua relevância enquanto profissional enquanto empresa e não tem receita de bolo mas tem seis coisas e um sétimo que a gente colocou ali de brinde no negócio primeiro deles você precisa saber qual é a dor que você resolve não é o que você faz é o que você resolve é bem diferente aquilo que você faz não necessariamente resolve alguma coisa a segunda é que você não deve se apegar aos seus modelos de negócio como eu falei eles são tipo uma âncora dourada mas custou muito foi difícil de fazer e não sei o que e foi caro não importa porque ela afunda do mesmo jeito não se apeguem a essa âncora dourada e saibam entender que a madeira podre flutua mais do que essa âncora de ouro terceiro desafio status quo se você chegar aqui as cadeiras estiverem todas colocadas dessa maneira ou vocês mexem na disposição ou alguém vai fazer vocês mexerem lembra quando eu falei pra vocês mudarem de cadeira que vocês não gostaram imagina alguém chegar e falar vocês vão mudar de cadeira a cada dez minutos ninguém vai gostar desse negócio certo então mexam vocês nisso busquem experiências cruzadas e aqui é tudo vai aprender a cozinhar vai aprender carpintaria vai aprender busquem experiências vai ouvir gente que pensa diferente de você no espectro político financeiro econômico vai buscar maneiras de você aumentar essa caixa de ferramenta porque o profissional do futuro precisa desse ferramental pra resolver problemas cada vez mais complexos pegando a minha cola aqui permita experimentação lembra onde você não pode errar você não pode experimentar e se você não pode experimentar a inovação morre e por fim destruam o seu modelo de negócio o sétimo é pra dizer que a melhor maneira de você abraçar você elogiar o passado elogiar o que trouxe até aqui que às vezes é uma restrição nas empresas a empresa fala mas a gente fez tanto pra trás a melhor maneira de você valorizar isso é de você de fato abraçar o futuro eu falei aqui tinha uma música empolgante vocês podem imaginar a música empolgante rolando e etc eu falei muito de futuro pra vocês mas na verdade tudo isso se remete pra desenhar pra frente pra conseguir entender o que a gente pode fazer hoje então meu convite é que a partir dessa campus party daqui que na segunda-feira ou hoje ainda ou amanhã vocês levem pra dentro das organizações de vocês empresas governo seja o que for e vocês consigam de fato executar essas coisas e criar um futuro um pouco melhor sem ser piegas um futuro um pouco melhor do que o todo meu convite é o que a gente pode fazer agora em 2021 ainda e já no ano que vem pergunta final é onde é que vocês estão nessas oito etapas onde é que vocês estão como profissionais onde é que estão as organizações de vocês nesse todo espero que tenha sido produtivo pra vocês e antes da gente finalizar a gente vai fazer um negócio pode vir pra cá que você vai fazer junto comigo a gente berra a urra e o pessoal online vai berrar a urra também escreve o URRA um ou dois ou três pontos exclamação então eu queria que vocês levantassem e olha tá tendo um tum-tum-tum-tum pode levantar todo mundo já berrar um urra vai ter urra sempre tem urra não tem jeito vamos lá vou virar aqui mas é pra celebrar nunca teve um em Campina Grande a primeira vez que eu tô aqui é pra gente fazer um movimento pode ser? posso contar com vocês pra dar um berro poderoso ou não? tá bom achei que demorou um pouco mas foi vamos lá a gente tá aqui campus party em Campina Grande quem aprendeu algo novo levanta a mão quem aprendeu algo novo aí coisa boa e agora a gente vai mandar um urra daqueles um urra pra assustar a galera que tá lá o pessoal da técnica levantou a mão também é isso tamo junto vamos lá pessoal 3, 2, 1 urra valeu galera muito obrigado aproveita o evento tá incrível senhoras e senhores Luiz com a Andreva uma salva de palmas muito obrigado com a Andreva pessoal muito bom recadinhos da paróquia quem vai participar do Ideatom e ainda tá aqui dentro levanta a mão pra mim quem vai participar do Ideatom por favor pode se direcionar lá pra fora que o nosso evento já está começando maravilha maravilha vamos embora vamos comigo todo mundo respira fundo que nós vamos para o nosso primeiro painel vamos ter aqui um debate bem bacana e que vocês quem quiser fazer pergunta vai anotando aí ao longo do nosso debate pra que vocês possam perguntar aos nossos painelistas o nosso primeiro painel da Campus Day de Campina Grande será o futuro da minha cidade e o que que o meu negócio o que que isso tem a ver com a minha ideia de negócio pra poder moderar esse painel convido Larissa Almeida secretária de ciência tecnologia e inovação de Campina Grande e os nossos painelistas Francisco Souza que tem 20 anos de tecnologia eu estava nascendo ainda quando esse cara estava mexendo com tecnologia e é membro do comitê de diversidade da Accenture e também uma das pessoas responsáveis por trazer a Accenture uma das maiores consultorias do mundo aqui pra Campina Grande e André Agra especial expert em inovação na gestão pública em Smart Cities senhoras e senhores um excelente painel salva de palmas pros nossos convidados e vamos lembrar todo mundo que está nos assistindo tanto aqui quanto de casa tirou foto vai postar coloca lá hashtag CP Campina Grande muito bom dia rapaz falou ideatom você que está nos acompanhando aí não está aqui não está aqui conosco no auditório mas falou em participar do ideatom a galera foi geral em massa que bom isso é um excelente sinal isso é um excelente sinal de que realmente o nosso título de cidade criativa não é à toa não é Francisco com certeza então muito feliz enquanto secretária municipal enquanto secretária de ciência tecnologia inovação em estar aqui hoje para poder abrir o primeiro painel da Campus Party um sonho sonhado junto com Ivana junto com João Alberto junto com Morgana que estão participando aqui um sonho que participamos tivemos reunião com Francesco mostrando as potencialidades de Campina Grande para destacar e mostrar que dentro de tantos municípios João Campina Grande merecia e era legitimada para receber a Campus Day que felicidade poder justamente no momento em que a gente recebe o título o reconhecimento do selo de cidade criativa da Unesco em artes midiáticas a gente poder receber o maior evento no mundo o evento mundial no Brasil que já está há mais de 10 anos o maior evento que a gente tem de tecnologia de inovação de disrupção de novas tecnologias como blockchain que bom a Campina Grande mais uma vez à frente sempre buscando novos espaços e trazendo para o campinense que tem na sua raiz a inovação a criatividade isso é muito peculiar a cultura de Campina Grande que bom a gente poder proporcionar esse momento para vocês universitários profissionais liberais autônomos empreendedores e sonhadores sonhadores como eu tenho certeza como meu amigo André Agui meu amigo Francisco e eu estou muito feliz gente de estar ao lado desses grandes gigantes que estão como André e como Francisco que já tem um legado de atuação aqui em Campina Grande na área de inovação e também que são parceiros de primeiro momento da nossa secretaria André eu acho que é semanalmente quase todos os dias eu estou aperreando ele isso é manhã tarde, noite ou madrugada né André a gente sempre tem um insight está ali trocando figurinha está ali conversando e que bom que a gente está tendo a oportunidade de iniciar esse painel e conversar sobre o futuro e o futuro do trabalho e o que isso vai impactar dentro da nossa cidade o que esse futuro que já é tão presente principalmente pós pandemia pós pandemia nem tanto porque infelizmente com as variantes a gente está precisamos manter todos os cuidados mas esse futuro que o que isso vem a impactar vocês que estão aqui nos assistindo que podem já ser empreendedores que já são universitários que querem ter insights para o futuro de vocês e é muito importante a gente já dar o pé direito pontapé inicial do painel a gente falando sobre essas perspectivas e focando a nossa cidade em Campina Grande então vou passar a palavra para poder iniciar a sua explanação meu querido amigo André por favor o palco é seu obrigado Larissa e fica ruim falar depois do Carmo palestra empolgante dessa e só dar uma desculpazinha a vocês me convidaram até tarde aí eu me preparei correndo para vir hoje aqui para falar um pouquinho com vocês eu vou falar já está aí? já eu vou falar para vocês do futuro no sentido não só de desafios mas de oportunidades claro a minha especialidade é a gestão pública é uma coisa um pouquinho mais chata não é bom falar de modelo de negócio privado mas eu vou também tentar mostrar a vocês as oportunidades que surgirão dentro da gestão pública para a inovação e para a gente modelar negócios está certo? e um tema que eu gosto sempre de abordar porque quando a gente fala de futuro a gente fala de cidades inteligentes e o tema da minha palestra é por uma gestão sensível para as cidades inteligentes e o porquê eu estou querendo dizer isso é isso que a gente vai dar uma conversada um pouquinho está certo? perdoe as falhas porque foi de ontem para hoje aí pode ser que apareçam alguns erros aqui ó eu queria não deixar de repisar e ratificar isso o século 21 é o século das cidades a pós-modernidade citadina que a gente chama o que é que eu estou querendo dizer com isso? vocês imaginam o seguinte a gente tem hoje aí em torno de 7,7 bilhões de pessoas e a gente estimando aí chegar até o final do século alguns falam até 1950 em 9 a 10 bilhões de pessoas vocês imaginam como o desafio de gerir as cidades vai ser difícil tá certo? aí outra coisa que é interessante a gente vive um processo de urbanização acelerado historicamente acelerado não, mas o Brasil já tem 85% de urbanização tem mas ainda só tem 35% tu já imaginou que é um país de 1,4 bilhões de habitantes que tende a ter cidades super povoadas como Mumbai pressionando a migração para as cidades sem falar das cidades da China e por aí por diante tá certo? e aí a gente tem outra coisa interessante a gente vive um ambiente palpitante isso aqui é um ambiente palpitante de que? de inovações disruptivas que é exatamente gestada no que a gente chama quarta revolução industrial e para complicar um pouquinho mais a gente recebeu um recado enfático disse assim ó vocês não passem de um e-mail do aumento de temperatura global vocês já vão ter problemas e a gente está assistindo aos problemas mas não inventem sob nenhuma hipótese de passar de dois graus porque aí tudo que a gente fala vai se tornar é aquilo que ele falou os modelos vão se destruir porque a gente vai ter que repensar a resiliência no extremo da atividade da criatividade humana e robótica então vejam como a gente tem coisas pela frente e aí tem uma coisa interessante nesse mundo tem uma coisa agora que está acontecendo é que os sensores a gente está espalhando sensores nas cidades e eles sensores falam escutam escutam ouvem e opinam e se vocês perceberem é o que a gente chama de computação umbígua esse IoT que vai com a tecnologia 5G acelerar mais ainda lembre-se que a gente está introduzindo no que a gente chama de cidadania de participação popular ou participação dentro das decisões das cidades a gente está introduzindo o que a gente chama de novos actantes que são seres não humanos os algoritmos hoje tomam decisões e isso a gente precisa levar o que é que eu estou querendo dizer que a gente vive um mundo hipercomplexo e um mundo hiperconectado e aí o que é essa gestão sensível que eu falo aí é que eu quero dizer a vocês a gente quando fala de cidades inteligentes vem aquele conceito de chiques cidades humanas inteligentes criativas e sustentáveis isso aí está na carta brasileira cidades inteligentes está tudo aí está tudo massa está tudo dito isso só que na prática se você olhar até pelo fetiche que quem está à frente a gente tem um esperto de fetiche para tecnologia quem está aqui tem essa percepção o que que acontece a gente está mais puxando para uma cidade tecnológica do que para uma cidade inteligente e não é a mesma coisa a gente vai falar um pouquinho disso o que que acontece a gente está é como se a gente estivesse terceirizando nossas decisões para algoritmos e isso vai se acelerar a gente tem não sei se vocês já viram e só um detalhe esses algoritmos eles às vezes são onipotentes vocês estão vendo aí os vieses racistas desiguais de vários de várias soluções de vários modelos de algoritmo por quê? porque a gente está se confiando demais opa eu adiantei um pouquinho vota adiantei demais a apresentação chegou ao ponto não sei se vocês souberam que nas últimas eleições no Japão teve uma cidade que teve um candidato a prefeito algoritmo eu pensei que Lucas já está aí só cuidado Lucas que vem aí para substituir vocês o cara escreveu um IA na eleição e a IA foi treinada para pegar as políticas públicas orçamento e saber tomar decisões a partir de uma avaliação matematizada vamos chamar assim e ela teve 5 mil votos viu? só para vocês terem ideia do que eu estou falando mas e aí? e os vieses que estão por trás? e a sensibilidade necessária? Campinas a cidade não ganhou o título criativo eu não posso deixar uma solução para uma cidade ou para resolver um problema de um bairro uma cidade como Campina Grande que é um centro de tecnologia é uma ilha de excelência mas a gente só tem 2,2 salários médios dos empregos formais a gente tem aqui uma renda uma PIB per capita de 21 mil reais de 21 a 22 mil reais é quase as piores piores PIB per capita do Brasil aí você diz oxe mas se a Campina não é rica é então o que é isso? desigualdade então eu não posso transferir tudo para matemática eu tenho que ter o que? sensibilidade para o que? para transformar os projetos de cidades inteligentes em cidades sensíveis que vão resolver o problema de todos porque a tecnologia tem esse problema você pode aplicar uma tecnologia e ela ao invés grande Alexandre e ela ao invés de melhorar a situação da cidade ela melhora a situação de nichos de segmentos e ela termina provocando maior desigualdade no restante da cidade então veja bem o que é que eu estou querendo dizer com isso? a gente precisa incorporar a matemática valores urbanísticos valores humanos e valores ecológicos é verdade eu tenho o Instituto Rio acho que estou me engano mas é verdade pego aquele algoritmo o algoritmo é utilizado pelo sistema penal americano para fazer a dosimetria de pena eles calcularam agora e viram que ele tinha um VI racista ele quadruplicava a reincidência das pessoas de cor preta e subestimava a incidência da pena do branco para você ver que a gente não pode confiar vocês são massa a galera de computação mas vocês sem um antropólogo sem um psicólogo sem a galera de humanas do lado vocês vão criar vieses que vão trazer prejuízo para a gestão pública e é isso que a gente fala de gestão sensível vou dar uma adiantada assim agora tá certo ó o que é que eu estou querendo dizer eu estou me perdendo aqui no deixa eu voltar um pouquinho o que é que eu estou querendo dizer é que a gente precisa não de cidades frias a gente não quer um cupim não é um microchip um semicondutor não a gente quer uma cidade vibrante e quente que tem a tecnologia é como se fosse a tecnologia como um suporte para a gente alavancar e melhorar a qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente lembrar que novos arquidantes aquele conceito da Europa que a gente herdou dos gregos de fazer as cidades a partir da polis do cidadão ei tá superado viu tá superado tem que introduzir agora quem o meio ambiente as árvores tá certo a biodiversidade isso é o conceito de cidade inteligente sensível tá certo ó outra coisa se a gente quer aplicar projetos a gente vai ter que usar essa métrica que é conhecida hoje como ISG que é o que qualquer projeto público privado o que você for elaborar o seu modelo de negócio para elaborar um projeto para uma govitec não é que o seu sonho é você fazer uma govitec para criar soluções para Campina Grande ou para outras cidades vocês vão ter sempre que pensar nesse triozinho aí ó o impacto do seu modelo de negócio no meio ambiente o impacto do seu negócio do ponto de vista social aqui que eu disse a você inclusive sua empresa tem uma diversidade maior por exemplo a Nubank da gente que é hoje um caso clássico nosso é uma das empresas que tem maiores diversidades no Brasil a Natura segue o mesmo caminho a Natura tem um projeto nacional e até internacional que ela hoje é uma multinacional comprou a Avon que ela está equilibrando a política de liderança de gêneros então ela está incentivando para que haja uma equiparação entre homem e mulher ah isso é por ideologia não cara isso é para ganhar mais dinheiro a galera já sacou já sacou por isso que eu digo a gente está perdendo tempo às vezes com com fanatismo com radicalismo e está ficando para trás a gente ao invés de discutir modelos de negócio para alavancar soluções para nossas cidades para o nosso negócio para o nosso ambiente a gente fica discutindo tolice e o mundo avançando quem está nessa pegada está certo então assim mesmo sendo de poder público a gente tem uma visão empresarial e adotar esses parâmetros para inclusive para as obras públicas é uma coisa que eu sou auditor do terminal de contas também e hoje eu questiono a gente internamente que era para a gente cobrar isso de uma obra pública também ou da construção de uma creche por que só construir a creche não ei Campina está com IDEB 5.6 Larissa a gente está falando de cidade de futuro eu peguei esse papelzinho aqui que é o planejamento estratégico de Campina Grande para 2035 que virou lei e lá está dizendo assim o IDEB das escolas de Campina Grande vão ter que chegar a superar 8 certo hoje é 5.6 só que o IDEB dos anos superiores aqui em Campina Grande é 4.1 a média da Paraíba de crianças chegam e de um ensino médio que chega no final do segundo do ensino médio em matemática é de 6 a 8 pessoas para atingir a nota mínima você já vira a bronca que a gente tem pela frente como é que eu vou introduzir uma política de inovação baseada em tecnologia digital e inteligência artificial que tem uma base matemática profunda por trás se eu estou deixando as gerações para trás Harari disse que são gerações inúteis que vão ser formadas e não vão mais nem ter espaço olha o ato da gente como é quase desumano é porque antigamente você dizia não o cara vai ser gari não o robô vai ser gari a gente talvez esteja deixando para trás uma geração que nasce na frente da gente agora sem tomar providência e aí sim é uma partida de negócio para o modelo de negócio para você desenvolver soluções de Govitec para a gente fazer um letramento e inclusão digital e melhorar a gestão pública do ponto de vista de resultado para a educação a gente precisa introduzir a ciência não precisa? precisa a gente precisa estimular com o empreendedorismo as escolas públicas de Campina e da Paraíba do Nordeste temos a obrigação disso porque a gente é um celeiro de excelência é covardia até da gente a gente saber isso tudo e se calar vocês até que vão mais para o mundo privado mas a gente que é do poder público é simplesmente imperdoável se a gente deixar isso passar a gente precisa olhar para isso e tomar providências lá nisso gente inclusive na forma de mensurar eu não posso esperar para mensurar quando sair o resultado do IDEB eu tenho que fazer acompanhamento em tempo real e aí também é uma oportunidade de Govitec para vocês a gente mensurar metrificar a eficiência de cada sala de aula de Campina Grande e cada bimestre avisava a todo mundo que aquela sala teve um desempenho maior ou menor para poder você interferir do ponto de vista pedagógico isso é solução de tecnologia digital que é uma oportunidade fantástica para a gestão pública está certo? ó outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte vocês já viram eu acho que a maioria já viu a estratégia de governo digital a carta brasileira de cidades inteligentes mas aí tem um problema é a realidade dos municípios da gente desculpe eu estou até ofegando um pouquinho porque fazia tempo que eu não falava em público era só pela videoconferência eu perdi um pouquinho ó nós temos no Brasil 5.570 municípios está certo? 78% tem o PIB per capita abaixo da média a maior PIB per capita do Brasil sabe onde é? onde se menos faz quem é? Brasília é o maior 83 mil reais per capita a gente aqui é 22 o menor é Belém 21 veja já aí já uma desigualdade uma diferença que a gente tem que pensar para implementar ou acelerar o processo de governo digital aí tem outro problema ó ó aqui outra bronca 50% dos municípios brasileiros o principal agente econômico quem é? a administração pública ou seja a gente é estatizado até a alma não tem país europeu que é assim é mas funciona eu poderia até pregar aqui 50% do PIB ser como nos países escandinavos mas lá funciona o que não pode eu tá com a geração de riqueza e na metade dos municípios paraibanos ser a gestão pública eu tenho que o que é que eu tô dizendo empreendedorismo na veia dos municípios paraibanos agora dos municípios brasileiros agora pra isso tem que pensar modelos diferentes concordam? eu não posso pegar uma solução da Microsoft da IBM e implementar igualmente em todo município do Brasil não vai funcionar e aí tem um problema nosso aqui gente ó isso aqui ó a gente vive no semiárido viu eu digo muito pessoal de uma pessoa se vocês não conhecem o sertão e o cariri não conhecem a paraíba vocês estão numa ilusão numa franjazinha do estado o semiárido do Brasil tem 1262 municípios com 28 milhões de pessoas é o semiárido mais denso do mundo por que que eu tô querendo dizer isso a vocês é uma oportunidade pra vocês de negócio aí em que em que André você tá dizendo vou dizer a vocês ó se eu preste atenção se eu ó outro número que eu trouxe ali ó 90% quase 90% dos municípios da Paraíba a receita de prova não paga nem a despesa da Câmara de Vereadores olha a bronca que a gente tem tá certo vamos lá o que é que eu tô querendo dizer eu preciso de um modelo de negócio que ninguém pensou ainda para as cidades do semiárido são 1262 municípios se eu conseguir desenvolver um modelo e aí eu tô fazendo como se fosse um desafio pra vocês a gente tá tem um grupo de pessoas pensando isso vê se vocês se incorporam comigo o que é que eu tô querendo dizer se a gente desenrola um modelo de cidades inteligentes para o semiárido a gente não tá só resolvendo um mega problema de Brasil a gente pode escalar pra Ásia pra África pra vários a França tem semiárido as soluções da gente a gente pode esse conceito que vocês falam tanto de escalar de replicar de exponencializar então a solução pra CUITER a gente pode escalar pra Ásia pra Indonésia pro México porque tem o que fazer o que é que eu tô querendo dizer tu imaginas com aquecimento global olha esses dados aqui pra vocês viram o que é que o INPE tá dizendo o INPE tá dizendo que com aquecimento global no verão o nosso semiárido vai aumentar de 2 a 6 graus a gente só tem 3% da água potável do Brasil no Nordeste e a gente o bioma caatinga que só tem a gente no mundo é 11% do território nacional e só pra concluir e a evaporação é de 25 a 30% vocês sabem isso é uma curiosidade porque a transposição não vai encher buqueirão a ideia é deixar com 30% é porque se não eu vou gastar dinheiro de graça eles vão deixar um número ótimo a princípio 30% porque a evaporação como água quase toda eu tenho que deixar buqueirão não vai funcionar mais com um grande um grande açude vai funcionar como uma caixa de passagem e eu tenho que otimizar e é um cálculo matemático de modelagem pra que o seguinte eu compre o mínimo possível de água a tenda e evapore o mínimo é um cálculo matemático não é pra amador fazer o que eu tô querendo dizer a gente precisa acelerar soluções pra o semiárido mas o que vai fazer André conversei semana passada pro prefeito de São Bento todas as escolas públicas de São Bento estão com captação de água pluvial todas as escolas tem ar-condicionado e eles aproveitam a água do ar-condicionado pra reuso tem captação de energia solar lembre-se que o nosso maior algoz quem era? não era o Sol? hoje talvez seja o nosso maior aliado de prosperidade vão lá pra Malta vão lá pra Coremas vão lá agora pra Santa Luzia com a usina eólica o Sol tá trazendo uma oportunidade de eu gerar energia e tem um cara chamado Paulo Nobre olha o que ele disse que massa ele fez uma apresentação eu assisti e ele disse assim a Paraíba é o estado que tem maior desertificação no Brasil hoje em torno de 28% ele disse o seguinte vamos pegar essa área já degradada não vamos recuperar mais não vamos pegar essa área degradada todinha aí quem extrapolou os dados foi ele eu não validei mas é um dos maiores cientistas do Brasil eles vão pegar essa área que desertificou da Paraíba e vamos botar a usina solar que a gente resolve o problema elegero da onde? do Brasil tu tem noção que a gente só com que desertificou a gente conseguiria resolver o problema do Brasil isso quer dizer que eu preciso resolver esse problema mas eu tenho que frear a desertificação e aí o cara lá de São Bento com um município de 32 mil habitantes com empresas com 450 carteiras assinadas conseguiu dar uma solução razoável para a segurança hídrica com soluções de cidades inteligentes que é isso que a gente defende cidade inteligente não é só transformar governo digital já disse a vocês é a gente obra em Campina é absurdo já fiz essa crítica eu tentei fazer ainda como secretário você aprovar um condomínio em qualquer casa no Alphaville sem obrigar que o cara bote água pluvial e energia solar vocês viram lá Bananeiras um lugar que chove muito condomínios de alto padrão faltando água então a gente tem que pensar soluções e aí tu imaginas um grid um smart grid para a gente gerar gerar energia captar energia de água pluvial com soluções desenvolvidas por vocês soluções vendas por vocês para incrementar a velocidade de transformação do poder público para a gente resolver o problema da gente primeiro aqui e a gente escalar para o resto do Nordeste um pedaço de Minas e o mundo é uma oportunidade para a gente e quem vai tratar de semiário melhor do que a gente eu tenho que encarar o desafio da gente não eu não vou concorrer com o Chen Zen eu não tenho por mais que eu esteja fazendo impressão aqui de 3D e o futuro da medicina é bioimpressão mas será que eu vou concorrer com o Chen Zen eu vou concorrer com o Vale do Silício nisso não agora no semiário eu entendo se eu trouxer o Insta de fato para trabalhar as universidades a inteligência da gente com a biotecnologia que tem lá em Sumé a turma de Sumé é top em biotecnologia aí a gente começa a melhorar a vegetação da gente reflorestar Campina perdeu nos últimos 20 anos a gente fez um levantamento agora no tribunal com imagem de satélite você não tem noção como a gente perdeu a capa vegetal da cidade do entorno a gente tem que disparar imediatamente um processo de reflorestamento com vegetação nativa de todas as cidades da Paraíba do seu entorno para poder a gente começar a pensar em ter um futuro bom tá certo? eu juro que eu vou adiantar agora falei de inteligência local tá certo? ó resumindo o que é que eu penso quais são as áreas que podem gerar negócio para todo mundo aqui segurança hídrica não precisa dizer saneamento básico é uma vergonha a gente tem a maioria a maioria da Paraíba sem lembre-se que o esgoto de Campina é tratado ele disse que é tratado não é de fato porque inclusive ele é roubado antes de chegar na estação de tratamento de Caissara o interior da gente está todo produzindo esgoto e contaminando os riachos e a produção agrícola da gente e se eu reusar o esgoto aqui a gente tem duas estações que são super massa se eu pegasse o esgoto de Campina tratasse ali eu já tô vizinho o que? aos complexos industriais eu fazia adutora de água bruta para alimentar as indústrias tudo com um smart grid que vocês vão desenvolver é isso que eu tenho que pensar entendeu? ó outra coisa massa que a gente tem segurança alimentar o que é que eu tava querendo dizer o INSA aqui já tá com 88 tipos diferentes usando biotecnologia com força de palma que é aquela palma forrageira da gente que foi destruída pela coxonilha e a gente conseguiu com biotecnologia com inteligência local reativar o que é que eu tenho que fazer agora? acelerar o processo de distribuição de mudas e de cimentos para a gente repovoar porque é um alimento pulgado muito nutritivo e agora é um alimento humano é uma especiaria nossa gastronômica vocês estão entendendo? que assim que tem espaço para a gente mesmo num lugar seco e desértico ó educação para o empreendedorismo já falei ressignificar as cidades a gente não pode mais deixar as cidades ser administradas e planejadas só pela iniciativa privada eu não posso mais deixar a Campina crescer deixar os espaços os espaços urbanos vazios e eu crescer depois do limite urbano como as cidades do Brasil todas estão fazendo porque eu aumento o custo público só que na hora de decidir não tem ninguém do povo que é beneficiado que entenda do assunto então a gente está revisando o plano diretor de Campina agora e o João Pessoa e é uma guerra pelo adensamento porque quem tem muita terra quer primeiro construir longe para depois dentro da cidade por quê? porque ele ganha mais dinheiro só que quando ele constrói longe ao invés de dentro da cidade quando eu construo dentro da cidade eu já tenho esgoto eletricidade asfalto pavimento aí ele não usa isso não eu vou construir fora por quê? valoriza o terreno dele interno e o poder público tem que gastar dinheiro que é o dinheiro de vocês do impostozinho de vocês para mandar a infraestrutura para lá então esse conceito de cidades compactas a gente tem que brigar o de mobilidade gente a gente tem mobilidade ainda em Campina e assim mas se você pensa em sustentabilidade de cidades inteligentes de futuro a gente tem que redesenhar totalmente o conceito de mobilidade urbana o que se chama de mobilidade inteligente primeiro indiscutivelmente é pedestre prioridade segundo ciclista aí o cara diz assim disse a mim mas André tu quer botar o povo para andar de bicicleta de Campina e João Pessoa no calor desses vai andar na neve vai alguém já pedalou na neve aqui é bronca viu meu amigo é bronca é muito melhor no sol agora não tem como se eu debutar alguém no sol para pedalar mas por que eu não planto árvores nas calçadas para sombrear para melhorar o microclima eu faço a sensibilidade para o idoso para a mãe para a gente andar e eu trago sombra para a bicicleta mas a ordem é essa pedestre bicicleta transporte público depois logístico de carga e o último é o que carro particular só que o conceito da gente a nível nacional é a formação e o planejamento de cidade carro dependente a gente vai ter que romper com esse conceito tá certo e aí tem muita oportunidade porque nessa área de tecnologia de vocês talvez a solução para o transporte público seja a gente não vou chamar o termo que eu acho o termo ruim o berizar o que eu estou querendo dizer é o seguinte eu vou ter que buscar o passageiro na porta dele com uma microvan certo usando tecnologia e aí eu boto num corredor principal e boto ele nos ondas maiores aí assim eu vou conseguir o que ter velocidade ter versatilidade e eu vou conseguir agradar o cliente e a segurança também a gente tem tecnologia a gente vai desmontar agora ali em frente ao Pedro I um suíto de operações é um dashboard gigantesco com tudo todas as polícias vão estar lá de trânsito SAMU a gente tem como controlar isso então assim se a gente melhora a segurança essa qualidade e a gente começa a fazer o transporte um a um um a um a gente tem que pegar tem que concorrer um a um a gente fez o planejamento de Campina Grande o plano de mobilidade foi a quinta cidade no Brasil a entregar o plano de mobilidade olhe como a gente é velho e vocês são novos a gente fez aqui não trouxemos ninguém de fora elaboramos todos aqui junto com a universidade sabe o que não existia em 2014 quando a gente entregou João Pessoa não entregou ainda o plano de mobilidade vai entregar agora Recife faz seis meses que a gente continuou por muito tempo uma das poucas cidades do Nordeste com o plano de mobilidade não tinha Uber vocês acreditam? não tinha Uber transformou totalmente impactou a quantidade de passageiros quebrou o sistema transporte de Campina veja como vocês vão ser importantes para a gente descobrir uma solução um modelo de negócio que consiga competir com Uber agora vai ter que ter vai ter que se aliar ao poder público concorda? para a gente começar a limitar acesso para a gente dar prioridade a transporte público a bicicleta mas assim é um nicho essa parte de cidades inteligentes com mobilidade inteligente do ponto de vista de tecnologia digital é um mega uma mega oportunidade para todo mundo e assim não deixe de aproveitar isso tá certo? não vou falar de saúde pública 4.7 porque eu me empolgo demais isso aqui eu não tenho coragem de falar não vou terminar juro, juro mas saúde é massa e a gente já viu o cara do Afacisa que imprimiu a máscara só descobriram fazia 6 anos que a gente sabia isso que o trauma operava com impressão 3D a gente reduziu de 7 para 2 horas as cirurgias os resultados são fantásticos tem um cara aqui Grempel que é especialista em cirurgia bucofacial ele pegou uma mulher ele me mostrou a foto que eu não tenho coragem de mostrar ela levou uma foiçada que abriu abriu isso aqui dela parece ciúme de terror os caras fizeram com um planejamento impressão 3D se você ver a mulher você diz pelo amor de Deus é um milagre foi feito em Campina quase ninguém só vieram saber que Campina fazia impressão 3D quando agora que abriu não foi lá no no e no jogo da Afacisa contra o Flamengo que ficou famosinho como vocês gostam de dizer tá certo terminei jura você tá só dizer isso aqui é difícil cultura da inovação principalmente pra gente que é gestão pública quem quiser conhecer os projetos da renda do tribunal a gente tá com várias robôs agora robôs massa a gente vai ser a primeira robô na América Latina pra analisar portal de transparência um projeto que vai inclusive ser exportado mas vocês não tem noção como é difícil implementar na gestão pública tecnologia a dificuldade hoje não é mais a tecnologia viu porque a gente tem na UFCG e na UFBB dois alimentadores de inteligência pra nossas demandas que a gente não precisa mais sair pra nenhum lugar do mundo mas a dificuldade é implementar na nossa organização é aquela história que eu tava dizendo a vocês da tecnologia porque tem a cultura incremental aquela mas tem essa cultura que é a cultura disruptiva que o cara lá falou vocês sabem isso é um termo que foi utilizado até uns 30 ou 40 anos e ele é associado ao que ele chamou ele não falou o termo é destruição criativa isso é de um economista chamado Schumpert ele foi que falou isso aí ele fez uma crítica e ele terminou sendo o pai dessa história de disrupção ele é o pai do termo de disrupção e é o cara que falou de destruição criativa agora toda aceleração é aquilo que eu queria dizer a vocês toda aceleração de disrupção requer o que? uma negociação ética e social porque se não gente eu posso vocês podem dar uma solução massa aqui vamos deixar os outros eu tive uma reunião com uma empresa da Alemanha que quer trazer um micro vamos fazer um piloto aqui com micro-ônibus com IA e autônomo e ele disse que não precisava porque a gente tem uma lei de antena ultra atrasada que Larissa vai atualizar agora e a gente tem sombras de sinais aqui mas ele disse que o micro-ônibus eles autônomo autônomo é sem motorista vocês aí sabem mas que é eu né funciona mesmo com esses sombreamentos mas eu posso dizer assim vamos botar todos os ônibus com inteligência artificial vai massa é e os motoristas os caras com 40 50 anos da minha idade você vai treinando em que? pela trabalhar onde? não é que a gente vai virar um ludita da primeira revolução quebrar os teares não eu estou só dizendo que daqui para frente a gente vai ter que ter uma gestão sensível para poder a gente também não impactar tão fortemente o mundo real muito obrigado e desculpa a demora deixa aqui comigo que a próxima a usar vai ser eu daqui mas antes de fazer uma apresentação que vai ser rápida eu quero André agradecer sua participação e de fato a gente a gente sabe que realmente mesmo chamando você nem que fosse de madrugada mas você viria atenderia iria dar um show não coloca agora a apresentação não porque eu quero primeiro passar a palavra aqui para que Francisco dá 20 anos já de experiência com a Accenture que ele possa também falar com vocês e aí a gente faz o fechamento com essa apresentação que já acabou a surpresa já está aí já dá para ver que é um videogame que é um game um minigamezinho não, mas deixa pode deixar aí Larissa é um pano de fundo legal aqui para eu falar e rapaz eu penso numa aula que eu tive agora com André Agra eu fiquei assustado e eu pensava que entendia e a cabecinha de todo mundo assim e que eu entendia de semiário do Rio Rodrigo eu não entendo de semiário como ele não apesar de ser lá do sertão e como é bom ver uma pessoa que está no Estado que está no ente público ter uma visão do Tribunal de Contas do Estado o Tribunal de Contas do Estado ter uma visão de disrupção de tecnologia do jeito que a gente viu aqui eu quero lhe dar os parabéns eu não lhe conhecia pessoalmente com certeza a partir de agora acompanharei você um pouco mais de pé e o principal sentimento que eu assim que o André estigou e que traz aqui para a nossa para a nossa pauta é o seguinte o que a gente vai fazer a mais não adianta só ter mil e uma ideias disruptivas e isso mudar naquele naquele desenho ali que tinha o social a governança então é aquilo que a gente vai fazer de diferente para deixar como legado para a sociedade então a gente tem que usar e nós estamos numa cidade tradicionalmente que tem pensadores e que sabe e que sabe formar muito bem cabeças privilegiadas não é à toa que nós que a Accenture veio veio para cá não foi não é porque a gente achava bonitinho ali o açude novo e o açude velho não é porque Campina tem um potencial acima da média nacional e talvez mundial eu 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 sou um apaixonado pela Paraíba e por Campina Grande tá não é à toa que a gente vem investindo no Accenture enquanto empresa de consultoria ITI a gente vem investindo em Campina Grande claro que no começo é sempre tudo muito muito difícil né assim você mais uma vez é uma disrupção acima de tudo você sair dos grandes centros e aí entendendo um pouco do que o André colocou é procurar as cidades corretas né não adianta a gente se prender naqueles naquelas grandes cidades isso vai só ao longo do tempo vai vai ficar no passado eu tenho uma frase que eu carrego comigo viu Larissa que é assim quanto mais interior melhor eu acho que se vive mais e como é bom fazer tecnologia numa cidade como Campina Grande que é tão gostosa de viver o ano passado o ano passado não esse ano em termos de de crescimento a gente cresceu 60% nossa operação em Campina Grande a centro é multinacional tem espaço em várias grandes cidades do país e a gente cresceu 60% em Campina Grande esse número hoje elevado todos os relatórios que a gente tem internos é um é um é uma admiração porque para fora claro que a gente não vai esperar que todos conheçam Campina mas aos pouquinhos a gente vai demonstrando esse potencial e principalmente nessa capacidade de formação né quando a gente quando a gente conhece o que é o que tem de formação em Campina Grande em termos de conhecimento e aí vamos citar o Nifacisa que o André acabou de falar o FCG e FPB a gente tem um grande potencial e a gente tem que utilizar esse potencial em cima disso do que o André colocou aqui mas principalmente o que eu digo sempre vamos mudar a realidade nas pessoas não adianta a gente ser umas cabecinhas e o meu sotaque é assim mesmo viu gente a Nordeste também não adianta a gente tentar a gente usar essas nossas cabecinhas né maravilhosas e não acontecer isso que a gente viu com o André que é mudar a vida da população gerar oportunidade para a população isso é muito isso é muito importante seja através de um de uma aplicação de uma 5G que está batendo na nossa porta é de comput que a gente tem visto desde medicina até dia a dia da gente isso vai bater na nossa porta mas sim e o que que a população de Campina Grande em geral vai ganhar com tudo isso vamos trazer isso para a pauta porque a gente tem que transformar esse ambiente que a gente está essa cidade mais uma vez num ambiente extremamente favorável à população então a gente tem capacidade de pensar temos mas temos que ter o olhar também sobre o dia a dia da nossa população e isso é muito importante e principalmente e eu tenho visto eu não sei se tem tem pessoas de fora de Campina aqui levanta o braço aqui quem não é de Campina olha aí muita gente e tem a turma nos assistindo né ao vivo e tem a turma nos assistindo que André desde Cajazeiras eu estou brincando porque a frase que eu estou usando é o seguinte de Cachoeira do Zinde até sair em Cajazeiras a gente está fazendo tecnologia na Paraíba eu faço eu fiz uma apresentação essa semana trazendo para os casos reais com a cidade de Picuí o professor me convidou para uma turma pequena eu adoro esse tipo de coisa vou fazer tranquilamente Picuí fazendo tecnologia Rio Tinto fazendo tecnologia Patos Sousa então assim a gente Campina ela tem essa mola propulsora até historicamente ela tem essa mola propulsora mas hoje se a gente olhar o mapa da Paraíba de ponta a ponta a gente vai conhecer está se fazendo tecnologia ou seja vamos transformar nosso estado também pela via da tecnologia que coisa maravilhosa né é muito bom saber que antigamente a gente saia lá de Itaporanga né na minha querida cidade vinha estudar em Campina Grande daqui a gente ia para fora mas hoje a realidade do eu achei engraçado o palestrante falou essa história de novo normal é o normal a partir de agora não é mais novo o normal é assim então quem está nos assistindo ou quem é de outra cidade necessariamente não precisa sair da sua realidade ela consegue trabalhar para o mundo consegue pensar em soluções para o mundo e isso é muito legal então do ponto de vista da mão de obra e aí Campina Grande Larissa sabe muito bem que a gente está com essa a gente tem uma iniciativa de ecossistema que está surgindo que a gente vem trabalhando aí há um ano para integrar e aí um pouco mais uma vez André vou abusar das citações mas é juntar todas as pecinhas do quebra-cabeça é o ente público é a instituição de ensino é o ente privado que contrata a mão de obra gera emprego não existe peça que seja menos ou mais importante na realidade que a gente vive todas são importantes e só através do ecossistema a gente vai ter a disrupção seja a tecnologia topada que vai mudar ao longo do tempo seja a problemática do emprego que a gente tem que resolver também então de A a Z você ter um ecossistema e ter pessoas que estão conversando sobre isso é muito importante a gente eu percebo eu vi recentemente e acompanho eu dou como exemplo o parque tecnológico aqui o salto que está acontecendo no parque tecnológico claro que a gente tem muito o que fazer temos sempre teremos o que fazer mas se você ver cases como vitrine digital outras empresas que estão incubadas uma nova estrutura que está surgindo isso faz parte do conhecimento de todas as pecinhas desse quebra-cabeça Campina mais uma vez sendo um polo é uma cidade que agrega que recebe muito bem então hoje a gente consegue ver e participar bem dessas iniciativas isso para a gente é muito é muito legal é muito é muito gratificante ver os passos que estão sendo dados na nossa cidade e quem sabe a gente não traz um laboratório mais mais de inovação de ponta para a Campina Grande quem sabe a Acentro não traz isso para cá para ajudar André nos desafios dele Larissa aí como secretária de ciência e tecnologia para a gente realmente fazer grandes avanços isso é um sonho viu Larissa a primeira vez que ela me encontrou ela disse isso claro isso eu vou dizer uma briga grande mas a gente não gosta de briga pequena não né André se fosse pequena a gente nem entrava inclusive é Campina grande então a briga tem que ser grande ela me corrigiu a primeira vez que a gente falou olha Campina não pode ser pequena de jeito nenhum é grande não se preocupe que eu já tenha isso incrustado na minha cabeça e voltando ao bem-estar social isso é muito interessante porque quem nos assiste no jornal da Paraíba à noite tem uma realidade extremamente própria então a gente tem que estar com esse olhar sempre disruptivo sempre à frente e uma coisa muito interessante também que o ecossistema vem puxando é a questão do business né então gerar gerar dinheiro não 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 sejamos não sejamos hipócritas e dizer não isso aqui é meramente punho social não a gente tem que a gente tem que ter o business também isso é importante para a cidade claro né mais uma vez o olhar social nunca nunca deixa de pernear tudo que nós fazemos agora a gente tem que gerar negócio para empregar para que empresas grandes venham a nossa cidade isso é isso é de extrema importância então e uma coisa que o é um desafio que nós temos viu André é ligar as duas pontas eu eu fiz eventos em em escolas de segundo grau é essas mentes que ainda estão lá nós temos que começar a trabalhar desde aquele momento já que nós temos a nosso favor uma grande massa de formação em tecnologia uma grande massa pensando é a gente fazer a a transposição aquelas cabecinhas que estão ali no segundo grau estão na escolinha lá usar a nosso favor já que nós temos uma capacidade mais uma vez enorme de formação a gente só vai atingir esse nível de maturidade que eu vi André demonstrar aqui se a gente atuar lá na base não tem mudança não tem mudança a partir de um determinado ponto a gente tem que se preocupar com isso de extrema importância e eu fico muito feliz quando eu vou nesses lugares levo programação com a turma que uma equipe que me acompanha lá dentro da a gente vai e descobre os talentos lá dentro e descobre meninas programadoras fantásticas que sequer sabem que são programadoras mas que tem uma lógica de programação afiadíssima e a gente tenta trazê-las para esse mundo e eu estou vendo muitas mulheres aqui muitas meninas aqui a gente tem que fazer pelo social nesse é geral oportunidade para toda essa essa turma que vem em Campina Grande escuta falar em Campina Grande como um grande polo de tecnologia como uma grande cidade receber o selo de cidade criativa do Unesco mas que eles também se aproximem dessa realidade isso é muito importante que isso aconteça então assim eu enquanto eu enquanto membro de uma funcionário já há 15 anos de uma empresa e há 13 aqui em Campina Grande trabalhando eu vejo o quanto isso é importante não adianta e Campina parafraseando Jackson como Campina está mudada como eu vejo Campina com grandes corredores asfaltados claro que tem muita coisa para a gente fazer do ponto de vista de mobilidade isso aí sem sombra de dúvida mas como como a cidade está bonita eu tenho eu tenho visto infelizmente estamos há dois anos sem nosso São João né mas mas como é bom ver Campina enfeitada isso dá um prazer de trabalhar e e isso faz com que com que não seja mais necessário eu ir para o centro-sul do país para gerar oportunidade para ter oportunidade não a minha cidade aqui ou seja aqui em Pico I a gente a gente consiga celebrar o lugar que nós estamos isso é muito bom para a gente ter esse 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 sentido então é só para finalizar e eu acho que que esses momentos são são maravilhosos um evento como esse aqui na nossa cidade é é sem sombra de dúvida é fantástico é mas é muito muito bom estar em Campina Grande como é bom a gente sair e ter aquela nevoazinha ali no mês de junho programar escutando forró saber que na sexta-feira na quinta-feira quando a gente sair do trabalho o Parque do Povo vai estar ali então eu eu me orgulho e aquilo que a gente puder fazer do ponto de vista para e para todas as empresas hoje isso é importante a sustentabilidade hoje é uma uma linha sustentabilidade e a e a visão social são a mola estão por trás hoje de qualquer grande empresa do mundo então a gente em Campina Grande tem dois três passos à frente porque eu acho que nós temos um ambiente extremamente favorável e que aos pouquinhos a gente vai conseguindo martelar daqui martelar dali e a gente consegue chegar a um ponto em que realmente isso a gente consiga transpor a gente a gente consiga de A a Z fazer tecnologia ter o ganho social fazer com que nossas pessoas pensem à frente do tempo consigam fazer disrupção quebrar o modelo tal como o palestrante anterior falou isso isso é muito importante para a gente então assim eu agradeço demais a participação obrigado André pela aula que você me deu hoje e Larissa pode 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 seguir porque eu fico muito satisfeito de participar isso para mim já é de extrema importância e trazer esses pontos essa visão objetiva preocupado com a disrupção olhando na na formação o social a inclusão isso é isso é primordial para que a gente consiga dar os próximos passos muito obrigada viu Francisco nós que ficamos felizes aqui com a sua presença com o seu olhar e a gente poder estar mostrando que assim é um assunto inovação quando a gente fala a gente tem que ter o olhar também de quem está no banco do empreendedor tem que ter o olhar voltado para a inovação na gestão pública e eu acho que o André deixou todo mundo aí com a cabeça fervendo com um monte de provocações que ele fez para a gente poder pensar e eu acho que até André se o pessoal do Ideatom tivesse assistido essa sua palestra teria sido também muito interessante para a galera do Ideatom era para ter sido pré-requisito era para ter sido pré-requisito vamos colocar aqui a gente isso é uma produção da SECTE a gente trouxe e é uma aproximação nossa da nossa Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação nos aproximamos muito do ambiente de jogos digitais muito por conta de muitas das provocações que André trouxe aqui tá de que a gente precisa trazer a cultura do empreendedorismo para a sala de aula e isso a Secretaria da Educação meu querido amigo Raimundo Asfora Neto vem fazendo inclusive já concurso para alunos e professores também para criar a cultura e aí mudar a cultura como André bem falou mudar a cultura e ter uma cultura inclusive sala de aula mais voltada para o empreendedorismo e essas aulas hoje já estão disponíveis inclusive para quem quiser assistir através do site da Secretaria da Educação que tem lá várias aulas e também temos um canal aqui somos um dos únicos municípios do Brasil tá que temos o canal 3.2 que é o canal dedicado só com o dia todo de aulas e nos finais de semana tem várias atividades tem vários programas que passam culturais e temos também pílulas que estão que estão sendo que estão passando também na TV na parte de empreendedorismo que é empreendedorismo na educação financeira tá isso é importante a gente tem que desde a base desde o fundamental 1 a gente tem que trazer isso então vamos iniciar nosso jogo por favor e aí eu quero trazer para vocês aqui tá em modo de de vídeo tá pessoal só fica mais fácil para apresentação do que um joguinho mas é um joguinho mostrando a apresentação da nossa secretaria e aí pause já para a gente mostrar alguns dos programas que a gente vem desenvolvendo focado em que? duas coisas que a gente precisa pensar como base de cidades inteligentes e lembra que André falou muito bem que a gente não pode fazer só uma cidade tecnológica é diferente de fazer uma cidade inteligente porque quando a gente pensa em cidade inteligente a gente tem a gente está trazendo dentro desse conceito a gente precisa trazer o conceito do elemento humano ela precisa ser inteligente então ela tem que ter conectividade entre as aplicações que são utilizadas pela gestão e ela tem que ser humana também ou seja para ser humana ela não pode ser só das classes A e B ela tem que envolver toda a cidade da classe A B C D E então para poder a gente envolver todo mundo a gente tem que falar sobre algo que é inclusão digital e isso é algo que parece até poxa mas inclusão digital é super necessário e o pós pandemia deixou um grande legado um legado ruim inclusive que foi de escancarar a exclusão digital das pessoas nós temos na Paraíba olhando aí lá na Anatel 550 mil pontos de banda larga tá e os dados da Anatel não são quando pega para 4G 3G também não são tão precisos porque se você tiver o pacote mais simplesinho já conta como você tendo acesso à internet e nem sempre isso isso é tá um pacote muito simples muito básico não vai te dar não vai te dar acesso à internet como como a gente quer e na plenitude que é necessário principalmente pensando numa ideia de ter uma cidade inteligente então quando você pensa a gente tem hoje mais de 4 milhões de pessoas na Paraíba e você só tem 550 mais ou menos pontos de isso recente tá lá no site da Anatel 550 pontos de banda larga de internet cabeada olha o problema porque esse dado contém também o valor das empresas que em torno de 239 mil o Sebrae aqui é quem pode me corrigir se a gente não tem mais de empresas registradas tá então veja como a gente tem poucas pessoas e aí quando a gente vai pensar no ensino durante o gargalo o problema que se tornou para a geração essas novas gerações esse período de pandemia que eu posso lhe relatar a vocês de experiência da minha casa minha mãe é professora de ensino fundamental em Lagoas em duas cidades aqui na Paraíba Lagoas Seca e Barra de Santana o problema real de crianças não terem em casa ou às vezes o pai e a mãe tem um celular mas eles saem para trabalhar tem que levar o aparelho só estão em casa à noite tem mais de um filho que horas é que essa criança vai estudar como é que esses professores vão manter contato para garantir de fato o ensino então isso foi algo que a gente viveu durante a pandemia isso não foi só em cidades vizinhas Campina Grande viveu isso e a gente agora está retomando as aulas mas e o atraso para recompensar esses alunos e esse período esse mais de um ano que eles ficaram fora de sala de aula que foi um período que foi perdido da vida deles porque sala de aula não é só em conhecimento mas é também interação é a afetividade de você ter os seus colegas de você desenvolver habilidades socioemocionais são N fatores e que infelizmente as famílias mais carentes ficaram prejudicadas o comitê gestor da internet do Brasil ele lançou uma pesquisa que foi foi um tique de painel só na COVID em 2021 2020 de acesso à internet e dentre as várias informações que eles trazem lá eu queria destacar duas no Brasil nós temos 40 milhões de pessoas desconectadas desconectadas então não adianta falar de cidade inteligente para elas isso não vai alcançar elas elas não têm um básico a infraestrutura de acesso à internet e dentre as tem um gráfico bem interessante nesse estudo do comitê gestor de internet do CGI que é um gráfico que mostra as razões porque as as classes ABCDE e o estudo é todo guaseado nas classes sociais porque que teve pessoas que não receberam auxílio emergencial e aí gente vai desde falta de acesso à internet a razões como eu não sei baixar o aplicativo do auxílio emergencial o meu celular não comporta o aplicativo do auxílio emergencial é Android mas é muito antigo não comporta não consigo não sei ler e aqui em Campina Grande dados atuais nós temos em torno de 60 mil pessoas que são analfabetas e sem analfabetas ou não terminaram nenhum fundamental por mais que a gente construa todos os aplicativos do mundo como é que essa pessoa ela vai conseguir interagir aí entra no que e aí eu disse a vocês que a gente conversa amanhã, tarde, noite e madrugada a gente está trocando ideia então essa preocupação com a inclusão digital e como eu vou incluir todos gente 60 mil pessoas a gente tem 411 413 mil habitantes é muita gente Campina Grande então quando a gente vai falar da parte do trabalhador 4.0 lá na frente vai aparecer a gente vai falar para ele sobre letramento digital ou seja você trabalhar com adultos e idosos porque hoje você ser idoso também isso não quer dizer que vai estar lá aposentado e não hoje a vida na melhor idade você tem N fatores inclusive de poder empreender mas para isso você tem que ter inclusão digital você tem que saber usar suas redes sociais você tem que saber inclusive transformar isso num modelo de negócio então veja que esse letramento digital para ele ocorrer tem N fatores e a gente tem que trabalhar ele junto com a inclusão e aí eu estou trazendo aqui o Campina Social Play que a gente trabalha que são oficinas que a gente vem desenvolvendo e iniciamos pelo bairro do Mutirão e porque a gente iniciou por lá foram N fatores trabalhando de forma intersetorial buscamos a Secretaria de Agência Social a SEMAS o secretário Valker e aí o projeto Ruanda que já trabalha tem mais de uma década de trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade em reunião com eles a gente começou a formatar um projeto de oficinas para crianças em situação de vulnerabilidade e tendo como objetivo o que? A popularização da ciência e tecnologia através de robótica e de games usando a robótica e games como ferramentas e desenvolvendo essas oficinas com essas crianças e semanalmente a gente está já há quatro meses lá no bairro do Mutirão todas as quintas-feiras a gente está lá pela manhã desenvolvendo oficinas com eles desde iniciação a robótica há também a parte de ciências mesmo de experimentoteca que é um projeto da secretaria que aí é uma parceria com a USP desde a década de 90 em que a gente retomou esse projeto dentro do Campinas Social Play para que a gente possa levar letramento científico e tecnológico para que a gente desperte nessas crianças o desejo delas de serem cientistas o desejo delas de se enxergarem como alguém que quando crescer vai ocupar a posição de um programador de jogo digital ou de um ciberatleta tanto que esse ano também tivemos o primeiro campeonato municipal o primeiro na Paraíba e um dos primeiros do Nordeste que o município que promoveu o campeonato municipal com a rede municipal de ensino dos jogos digitais foram Free Fire e FIFA que a gente fez o campeonato foi um dia inteiro lá nas Malvinas é um outro aparelho que nós temos aqui no município que passamos a utilizar muito toda a gestão para poder diversificar e a gente sair abrangendo todas as áreas agora já na próxima semana a gente vai iniciar a gente vai ter lá nas Malvinas na Estação Cidadania e Cultura das Malvinas curso de empreendedorismo em parceria já com a FACIS e parceria com o CICOB e vamos iniciar dois cursos com híbridos com pessoas presenciais na secretaria e participantes online na parte de web design na parte de desenvolvimento de jogos digitais 2D e aí é público jovem e jovens adultos mas lá na comunidade de Catoleto Zé Ferreira que eu tive essa semana a gente vai fazer um curso para 40 mais só para pessoas mais velhas adultos e idosos voltados para algo que eles têm uma necessidade real e que a gente entendeu isso deixando de lado só o aspecto de tecnologia e indo para o básico que a gente precisa fazer porque o elemento humano quem constrói a cidade somos nós que vivemos nela indo até a comunidade a gente está ouvindo as demandas deles e a necessidade que muitos ali principalmente idosos tem de entender como é que funciona uma rede social de entender como é que ele pode estar integrado nisso como é que uma uma das participantes da reunião inclusive ela tem já ela trabalha já fazendo bonecas que são vendidas de um projeto inclusive aqui da que está no Mulheres do Peito que está no partagem e ela disse eu quero saber como é que eu consigo levar isso e mostrar esse meu trabalho para que eu possa ter mais clientes usando ferramentas como o Instagram como o WhatsApp como é que eu posso transformar isso no canal de vendas para que eu da minha casa da minha produção que eu tenho em casa eu posso transformar a minha vida então são ainda poucas coisas são pequenas sementes mas que são necessárias a gente dar o primeiro passo a gente iniciar o Impulso Campino é um projeto nosso junto com o CINE que a gente está estruturando e estudando como a gente pode ter um sistema que funcione de forma atrativa para que o estudante o jovem estudante o jovem que se enquadra como jovem aprendiz além dos 14 aos 24 anos como é que ele pode entrar no sistema com aquela cara de rede social como aquela cara de LinkedIn em que ele possa interagir fazer cursos e o perfil dele vai ficando prêmio a gente começar a colocar um monte de desafio para ele usando ferramentas de gamificação para manter ativo aquele perfil e começar a conectar seja com empresas de tecnologia hospitais enfim e pegar tudo tudo que a gente tem e o CIN de Campina Grande vem trabalhando muito bem destacar aqui o trabalho de Soraya para conseguir mesmo em meio a toda a crise que a gente está vivendo a gente conseguir ter Campina Grande destaque pelo número de empregos que vem gerando isso é um destaque a nível inclusive regional de Campina Grande e a gente está desenhando esse modelo a gente quer fazer isso no estilo de desafio público que é para poder estimular a participação da sociedade e engajar os jovens que estão aqui em Campina Grande a iniciarem seu novo negócio startup de forma real concreta tendo um primeiro cliente que seria o município de Campina Grande e isso já acontece em São Paulo já acontece em Fortaleza em Recife e a gente quer fazer isso aqui também na nossa cidade tá o ECA Digital foi uma parceria também com tanto a educação como o SEMAS para a gente poder trazer um site que eita que rapaz tive um medo agora viu meu amigo rapaz traga ele até aqui para a gente dar um oi a ele ele se acalmar é hoje tem a caminhada já aproveito para chamar vocês que estão aqui nos assistindo vocês estão aqui a gente vai ter hoje a caminhada lá aqui no Açude Velho esteja convidada para participar aproveitou já fazemos o mexan né para já convidar e a gente está com o Nataltec também gente que é um projeto que a gente está recebendo tá doações de materiais eletrônicos para a gente poder recuperar para a gente poder fazer a devida manutenção e fazer a doação para crianças da rede municipal tá bom então passa mais um pouquinho aí o game aqui a gente vai falando a gente volta para o elemento da inclusão digital então através do Campina Conectada nosso objetivo é distribuir vários pontos de wi-fi na cidade já conseguimos sem nenhum custo para o município através de uma parceria privada com a empresa privada uma startup de Campina Grande a Caju Conecta nós estamos implementando já está implementado a gente vai fazer o devido lançamento do wi-fi aqui no Parque da Criança tá bem vizinho a gente está testando e está indo lá fazer os ajustes finais para poder fazer o lançamento já próxima semana e já vamos ter também internet nas próximas da bandeira e nas próximas Clementino Procopo em parceria com a Rede Nacional de Pesquisa e Ensino a RNP que também é um grande destaque para Campina Paraíba é o único estado que não é na capital é em Campina Grande sua segunda capital não posso deixar de registrar isso que ela é o ponto de referência da RNP na Paraíba e aí a gente vem desenvolvendo a parte de análise de dados e isso aí parceria com aí aqui eu tenho que fazer referência ao querido Augusto que é um grande amigo desde o primeiro momento a Eduardo a Marcelino destacar também o professor Cláudio Quila da UEPB Cláudio Lucena a gente chama o professor Cláudio Quila que são pessoas que desde o primeiro momento como também André como também Alexandre que está se não está aqui mas está lá fora Alexandre Moura são pessoas que a gente vem dialogando e a gente vem construindo essa cultura de análise de dados porque não basta só você produz dados inclusive o poder público já produz muitos dados mesmo hoje ainda sem ter o processo 100% digitalizado sem ter a eficiência de um governo plenamente digital a gente já produz muitos dados o que a gente precisa agora é começar a trabalhar e transformar isso em informações preciosas para tomar a decisão de políticas públicas o Pedaltec também foi uma outra ação que a gente fez terça-feira passada foi um sucesso e eu destaquei aqui porque mais uma forma da gente promover e fomentar o ecossistema local de inovação e destacar mostrar as pessoas que existe que Campina Grande pulsa isso e o Pedaltec passou por pontos na cidade universidades e o próprio Sebrae que abraçou a causa partimos do museu SESI o museu digital do SESI rodamos fomos até o FCG fomos até o CITA passamos aí com o Pedal em todos esses pontos de destaque para que a gente possa mostrar Campina Grande se orgulhe a inovação faz parte de você a criatividade faz parte do DNA do Campinense e não é à toa que nós somos cidade criativa da Unesco em artes midiáticas Campina trazer para Paraíba a Campus Day trazer a Campus Party vir para Campina Grande com tantos outros municípios do Nordeste já mostra que a gente tem essa vocação e que a gente está no caminho para o desenvolvimento nós precisamos de fato acelerar pode por favor passar solta aí dá o play e aí vem as oficinas de capacitação vem a SECT Play que também tiramos a secretaria só daquela vez institucional mais séria a gente hoje está no Twist está no TikTok está no Instagram está no YouTube criamos multi canais uma multiplataforma para poder a gente estar repassando todo o conteúdo que a gente vem fazendo não só através de muitos eventos como a Arena Digital que a gente realizou aqui esse ano três versões dele como o Campina Inspira que são talks que a gente faz online também e nisso a gente já impactou mais de 5 mil pessoas com conhecimento o próprio Bootcamp que a gente fez em parceria com o Cine também que inclusive empregamos pessoas em empresa tecnologia em empresa tecnologia de Recife que nos procurou para contratar em Campina Grande e a gente fez um processo de Bootcamp um processo educacional e culminou com a contratação de 31 foi contratado para para essa empresa né e aí o que a gente tem do ReciclaTech que é uma parceria que o NatalTech está ligado ao ReciclaTech que é uma parceria que a gente já tem tá junto a a Sesuma e o Espaço 4.0 que a gente vai fazer o lançamento ano que vem pode por favor passar já vieram me avisar aqui que o tempo já foi então libera aí o gamezinho libera o vídeo para a gente poder só caminhar e deixar aqui o registro o Espaço 4.0 vai ser algo bem isso aqui são os eventos que a gente promoveu esse ano desde Semana da Física Semana da Química o primeiro Hackathon promovido pelo município de Campina Grande também vale ressaltar tá pode passar também pode dar o play e falar e falar sobre eu acho muito importante a gente destacar que essas ações gente e aqui concluímos tá chegamos no foguete vamos rumo a 2022 a gente quer sem dúvida trazer muito mais inovação quer impactar muito mais pessoas quer estar em muito mais bairros que precisam que a gente tenha esse olhar de letramento que a gente leve essa cultura de letramento científico e tecnológico trabalhar mais a parte do trabalhador 4.0 que é algo que já existe no governo federal que a gente conseguiu junto com o Cino trazer aqui para Campina Grande para trabalhar o letramento digital dos trabalhadores e a gente precisa abraçar trabalhar o viés da conectividade trabalhar pela inclusão digital e trabalhar enquanto governo articulado com todas as secretarias para que a gente concretize em plenitude o nosso governo de forma inteligente nossa cidade inteligente e aqui para encerrar eu quero destacar o primeiro ponto que a gente está em parceria agora com a Bright City somos a primeira prefeitura em parceria com essa startup que ela elenca todos os pontos ela analisa todos os pontos de cidades inteligentes do município e propõe soluções para que a gente possa avançar inclusive obter a certificação de cidades inteligentes que isso é algo que a gente quer obter em 2022 então a gente vai ter que acelerar todo esse avanço todas essas casinhas que a gente está andando a gente vai ter que acelerar esse processo e quero deixar aqui o registro gente de que ainda tem muito mais do que a gente vem fazendo dentro da secretaria do que a gente vem fazendo na prefeitura vocês nos acompanhem e tem muito orgulho tá tenham muito orgulho de Campina Grande porque a Campus Dia é só um dia mas eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui até essa hora 12 e quase 12h30 já vocês que estão aí nos acompanhando até agora desde as 9h de amanhã eu tenho certeza que esse dia vai marcar o seu futuro assim como marcou o meu como marcou de todos que vão passar aqui e fica o convite para que vocês sejam ativos nos procurem também vamos construir juntos uma Campina Grande cada vez mais conectada inteligente e humana muito obrigada senhoras e senhores uma salva de palmas para os nossos painelistas muito obrigado pela contribuição de vocês conteúdo riquíssimo e a gente agradece para poder partir para o nosso próximo painel muito obrigado salva de palmas mais uma vez e agora vamos falar de mais um assunto que envolve muito de cultura local como a gente já falou bastante aqui sobre Campina Grande mas agora nós vamos falar sobre comunidade comunidade de startup que é muito da razão do porquê eu estou aqui inclusive se hoje eu estou aqui falando com vocês se hoje eu estou na Bossa Nova falando sobre investimento em startups é porque em algum momento a comunidade onde eu fazia parte me ajudou e eu ajudei a comunidade de startups sobre isso que nós vamos falar então comunidade de startups o que são como elas sobrevivem de que elas se alimentam e que vocês possam aprender com esses líderes de comunidade como que vocês podem fazer com que essa comunidade cresça ainda mais nós vamos receber então quatro painelistas primeiro deles o nosso moderador que é o Danilo Picucci líder de comunidades na 011 e diretor de ecossistemas e comunidade na associação brasileira de startups também temos o Tales Carvalho que é líder de comunidade na Caju Valley e community manager na startup Edumi Camila Forte líder de comunidade na Rapadura Valley e eleita como a heroína do ano pelo Startup Awards 2021 Dom Jorge líder de comunidades na All Saints Bay e diretor de comunidades na Associação Brasileira de Startups pessoal a casa de vocês excelente painel a todos boa bom dia boa tarde na verdade nosso painel era para ter começado o meio dia começando meio dia 25 significa que a gente vai atrasar o almoço de vocês aí vamos comer um pouquinho do tempo também mas o assunto é bom o assunto vale a pena prazer como o Olavo disse meu nome é Danilo Picucci eu sou diretor de comunidade de startups ali na B Startups na Associação Brasileira de Startups também vim do mundo de comunidades então eu também surgi de um Startup Weekend e dali eu comecei a empreender dali eu comecei a ajudar com sistemas a existir empreendedores movimentos iniciativas voluntárias e criar coisas começando em São Paulo depois eu comecei a viajar ao Brasil pelo Startup Weekend e até chegar na B Startups passei pelo Google Campus passei pelo Cube Itaú então estou envolvido há um bom tempo com startups com comunidades com voluntários com empreendedorismo inovação e é um prazer estar aqui em Campina Grande pela primeira vez em uma Campus Party uma Campus Day na verdade legal obrigado por estarem com a gente aí também vou passar a bola rapidamente para vocês se apresentarem Thales começa por favor boa obrigado Danilo obrigado pelo convite também pessoal muito bom estar aqui ainda mais para falar de uma temática que a gente gosta tanto eu sou Thales Carvalho como eu gosto de me apresentar por aí filho de costureiro e pedreiro que estuda tecnologia é muito bom eu venho da Bahia eu residento em Aracaju há 10 anos e lá a gente tem feito um movimento de multiplicar essa vontade de empreender na comunidade de startups que a gente resgatou recentemente nos movimentos articulando o ecossistema no Nordeste a gente vai falar mais sobre isso depois e principalmente na sociedade como um todo acho que é muito importante a gente ter esse movimento de empreendedorismo que vai como o Luiz falou aqui mais cedo causar muitos caos e trazer muitos resultados com isso ok muito obrigado pelo convite boa tarde pessoal sou Camila Forte cearense e aí líder de comunidade do Rapadura Valem também sou consultora na área de tecnologia e inovação do Senai Ceará então fico muito feliz de estar aqui hoje na Federação das Indústrias da Paraíba venho atuando aí também nesse ecossistema de inovação e empreendedorismo comecei assim como Danilo no Startup Weekend e esse ano nós tivemos a graça de trazer o primeiro Startup Awards na categoria heroína para o Nordeste herói ou heroína então veio primeira mulher primeiro nordestina e também foi para o Ceará e estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente compartilhar hoje um pouquinho sobre comunidades de Startups e aí galera boa tarde desculpa a minha voz estou muito feliz de estar aqui presente também como assim com meus amigos primeira vez em Campina Grande agradecer bastante aí a galera da Campus Sebrae Morgana a Nath e estamos aqui para conversar sobre comunidades sobre Startups e como a gente pode ajudar a fomentar aqui o ecossistema de vocês beleza mais uma vez desculpa pela minha voz boa noite do Dom foi boa ali estava no bar brincadeira gente um pequeno contexto antes de a gente começar eu sempre gosto aqui de trazer um conceito básico para vocês entenderem do que estamos falando que raios são comunidades Startups então primeiro de tudo eu queria que vocês imaginassem comigo um grande círculo esse grande círculo é a sociedade dentro desse círculo nós temos a economia toda a nossa economia brasileira dentro da economia nós temos o ecossistema de inovação o ecossistema de inovação já começa a pegar universidades áreas de própria ID em grandes empresas então todo mundo que está pensando em inovação está no ecossistema de inovação dentro do ecossistema de inovação nós temos o ecossistema de empreendedorismo e aí tem todos os empreendedores todo mundo que empreende está dentro desse ecossistema todo mundo que é dono de uma empresa não importa qual tipo de empresa seja um MEI seja uma grande empresa e finalmente dentro do ecossistema de empreendedorismo nós temos o ecossistema de startups que aí abraça tudo que está em volta de quem trabalha com startups tanto as startups quanto aceleradoras hubs de inovação co-workings todo mundo que trabalha com startups está aqui nesse círculo menor dentro do ecossistema de startups temos a última bolinha que é a comunidade de startups e essa é a bolinha que é formada por startups e líderes de comunidade beleza contextualização feita vou pedir para a Dom agora Dom Jorge por favor explica um pouquinho melhor o que é uma comunidade de startups boa muito bom Danilo então comunidade é quando um grupo de pessoas compartilha algo em comum e pode ser uma localização pessoas de bairro ali uma comunidade pode ser pela paixão por um evento como a comunidade da campus e no caso da gente somos pessoas voluntárias que compartilham o objetivo de ajudar as startups então assim nós somos uma comunidade aberta comunidades fechadas também como Nubank e outras tantas mas na nossa comunidade é uma comunidade aberta ou seja qualquer um pode entrar e você tem um propósito de ajudar novos empreendedores novas startups então é basicamente isso aí isso aí boa e o que é um líder de comunidade explica para mim Thales por favor boa dentro desse grupo que o Dom Jorge trouxe existem algumas pessoas muito inquietas que estão constantemente pensando como será que o que será que por que será então são essas pessoas que estão querendo buscar soluções e apoiar esses empreendedores essas startups a pensar e construir resultados que está ali articulando buchando muita garra chega a gente vamos realizar alguma coisa impactar esse nosso grupo essa nossa comunidade então acontece organicamente dessa pessoa muitas vezes se tornaram líder de comunidade basicamente Camila o que acontece quando um grupo de líderes de comunidade se juntam formam uma comunidade movimento mudança então o Thales mesmo falou que são pessoas inquietas e aí geralmente os líderes de comunidade eles compartilham de propósito compartilham de ideais e o maior objetivo é fomentar a sua região por meio do empreendedorismo e ajudando ali os mais diversos níveis de startups a estarem trocando experiências a estarem ali movimentando a cultura a densidade da região então é todo mundo junto em prova de fazer mudança de fazer acontecer e aí trazendo até a fala do Luiz no começo de estarmos movimentando esse caos então é trazer soluções para esse caos e conectando todo mundo boa vou devolver para você agora Thales queria que você contasse um pouquinho como ser um líder de comunidade tem impactado a sua vida boa é bem engraçado eu sempre falo se ela estiver assistindo ela depois me dá um desporro em casa minha mulher companheira Beste me puxou para o meio de comunidade ela era da comunidade ela está um pouco mais afastada agora e ela falou que me trouxe para esse meio porque eu gosto muito de me relacionar eu gosto de articular pegando o histórico eu sou metade de família empreendedora metade de família educação e aí eu estou ali naquele meio termo e entrei na comunidade puxada por ela porque eu gosto de me relacionar e tenho um interesse em movimentar e tive uma experiência em startup que a gente faltou conexão para a gente decolar e aí eu pensei quantas startups será que não está passando por esse problema por aqui eu tive esse problema então que outras e eu comecei a me articular ali participando mais ativamente eu era uma pessoa curiosa dentro da jornada e comecei a puxar algumas ações trazer minhas inquietudes dizer bora fazer bora fazer e isso está reverberando positivamente inicialmente ano passado quando a gente resgatou a comunidade tínhamos oito startups mapeadas hoje temos em operação 24 contei antes de vir para cá para não dar o dado errado e além dessas que estão validando o MVP que chega a ser 32 então isso tem reverberado positivamente para mim que a gente estava no evento sem telha ontem e as pessoas me agradeceram por ajudar a competir por articular melhorar o modelo de negócio por fazer algumas ações dentro do ecossistema lá de Sergipano e isso tem dado muito saldo positivo para mim porque as pessoas estão falando ressaltando e convidando para ajudar outras empresas e outras startups no estado então com certeza é uma experiência muito grande para mim cada vez mais aprendendo e a gente vai fazer ainda mais Boa, muito massa vocês devem ter notado que cada um aqui falou nomes de comunidades diferentes então tem o Caju Valley tem Rapadura Valley e tem All Saints Bay que é a comunidade da Bahia Fortaleza e Aracaju então esses são os nomes em São Paulo a comunidade chama 011 Startups esses nomes são só meios da galera se identificar como o Tales explicou só um meio de conexão que acaba alinhando alguma coisa regional cultural e traz todo mundo para perto isso dito falando de nomes aqui propósito isso Dom fala para a galera aqui de Campina Grande que está nos ouvindo está nos assistindo e se eles não têm uma comunidade de startups como faz para começar? A gente até eu, o Danilo o Rangel a Carly e a Olivia nós temos um podcast depois vocês procurem Papo de Comunidade a gente já falou isso a gente falou um tema sobre isso é assim como o próprio Olal falou ele está aqui nós também estamos aqui porque a gente começou isso como é que a gente começou isso? a gente começou a participar de eventos a gente começou a estudar a gente começou a procurar saber quem são as startups então é esse o movimento você tem que entrar nesse mundo você tem que começar a pesquisar a estudar então assim Campina Grande já é uma já tem muita coisa a Morgana aí é líder de comunidade aí no Inovativo em um monte de coisa então aqui já tem um movimento então acho que é colar nessas pessoas que já estão fazendo parte de algum tipo de movimento seja numa secretaria seja no Sebrae seja, sei lá próprios empreendedores e começar a pesquisar e perguntar poxa, como é que eu posso ajudar vocês? como é que eu posso movimentar isso? então o grande lance é começar a se conectar eu acho que e a primeira porta de entrada é evento se tiver um startup weekend é muito bom, né? que aí realmente é uma grande porta de entrada mas se não tiver é começar a fazer esse movimento eu acho que aqui Campina Grande já tem realmente uma energia e muita gente fazendo coisa até com as verticais já definidas então o grande lance é você começar a se juntar eu acho que aqui a gente até muita gente que está aqui a gente está se conhecendo até pela primeira vez pessoalmente mas a gente já estava se conectado online a gente mesmo fez um evento a Camila o Tales e mais outra galera do Nordeste um evento ano passado chamado Ox ninguém se conhecia presencialmente todo mundo que se conhecia online e a gente fez um evento a Morgana também, claro que foi muito bacana online e que gerou tanta coisa tanta coisa legal ou seja, pessoas que não se conheciam mas estavam ali conectadas pelo propósito de ser um líder de comunidade fizeram um evento que gerou resultado então o grande lance é começar a se conectar então a primeira porta se não tiver um Startup Week ou uma Campus Day é um grupo de WhatsApp é um evento é uma própria faculdade e começar a juntar essa tribo aí que é as nossas comunidades legal para quem não sabe Startup Weekend é um evento de criação de ideias onde você aprende um pouco sobre educação empreendedora você tem um momento de educação empreendedora e também você aprende um pouco sobre comunidades e se conecta com a comunidade local então é por isso que o Dom falou que é uma das melhores portas de entrada para você começar a entender a comunidade começar a conviver com este meio isso dito alguém aqui já participou de um Startup Weekend? levanta a mão por favor só os dois ali tem mais um ali também boa legal ali é Léo? não consigo ver acho que é Léo não? ah boa Léo está aqui também não participou de um Weekend Léo? que isso ah bom levanta a mão por favor perguntando aqui obrigado você? quem é você? Tony? Antônio já participou de um Weekend Antônio? já organizou um Weekend? mas você já organizou um? boa esse ano você vai organizar quer dizer ano que vem você vai organizar então Morgana vai pegar seu telefone e seu e-mail depois é assim que começa uma comunidade a gente vai gareando voluntários fazendo as coisas acontecerem quem não participou de um Weekend ainda também Morgana vai pegar o telefone de vocês ali na porta depois para vocês participarem ano que vem que é bem importante para a gente começar a movimentar ainda mais Campina Grande não dá para depender de governo ou de instituições grandes ou de eventos grandes como o Campus Party ou o Campus Day ou o Casey ou enfim não dá começa em pessoas voluntárias começa em vocês que moram aqui vocês que estão no movimento vocês estão interessados em tecnologia é assim que vocês vão criar um movimento forte e aumentar o número de oportunidades dentro da cidade de vocês através de tecnologia é desta forma estou errado Camila? não e é um um trabalho de formiguinha mesmo então é uma pessoa que vai contagiando outra e o Startup Weekend ele tem o poder que parece assim uma seita você quando você participa você passa o final de semana naquela jornada na imersão você chora você ri no final você está emocionado com toda a jornada que você viveu porque não é só sobre formar uma startup sempre falo muito é sobre a jornada mesmo que você vive e o impacto que isso tem na vida pessoal e na profissional e aí quando chega na segunda você quer que todo mundo participe então eu já levei amigos que eles se perguntam assim Camila eu nem sou da área porque diabos eu participei disso mas que de alguma forma impactou eles de alguma forma acrescentou algo então é um trabalho como o Danilo falou independente de governo independente de grandes corporações precisamos deles sim porque eles também são agentes importantes dentro do nosso ecossistema de inovação mas quem dá o primeiro passo somos nós então uma Camila lá no Ceará que começa a fazer um movimento se conecta com o Dom com o Danilo com o Tales e de repente nós já estamos transformando algo muito maior um nível nacional e as coisas começam a acontecer e essas pessoas começam também a nos ver e ver as nossas ações então começa a despertar opa tem algo acontecendo aqui e nós precisamos também estar colaborando porque isso traz impacto positivo para a nossa região Boa Dom conta um pouquinho também nessa mesma linha como começou um pouquinho a comunidade da Bahia da Bahia não desculpa de Salvador a se unificar ali o que isso trouxe aquele primeiro momento que eu acho muito legal que culminou numa série de construções conta aí para a galera Não massa é só lembrar também que aqui tem as tartupeiros comunidade aqui aí quem não está participando ou quem não sabe também Morgana é o ponto focal então cola aí porque já tem um movimento aqui é só juntar mais gente não é Morgana? essa Morgana é super disponível então vai ajudar cara é muito legal porque Salvador e a Bahia já tem vindo um movimento de ecossistema com várias coisas acontecendo alguns startups aparecendo alguns hubs o Hub Salvador o Parque Tecnológico já tem 10 anos mas a gente não tinha uma comunidade e ali em 2016 na verdade 2017 uma galera empreendedores começaram a falar poxa a gente começou a ver outras comunidades porque algumas comunidades como a própria Rapadura Vale o próprio Caju Vale o 011 foi no mesmo momento mas sei lá Manguesal que já tinha 10 anos e a gente em Salvador com um ecossistema efervescente não tinha então um grupo de empreendedores como a gente está falando que se juntou e o que foi foi muito legal que eles perguntaram ao ecossistema olha a gente está pensando em fazer uma comunidade startup o que vocês acham ah legal vamos pensar o nome aí velho tipo mais de 40 nomes a gente até viu tinha nomes tinha o Vale do Barril Dobrado que era um nome assim surreal de engraçado e a gente aí voltamos para o ecossistema para escolher um desses e aí ficaram 5 e desses 5 saiu Alcente Bay que é Bahia de Todos os Santos nossa Bahia lá de Salvador e aí virou Alcente Bay e cara isso é muito legal porque quando o Danilo falou você tem um nome você começa a juntar mais gente você começa a ter uma marca você começa a ter um site um Instagram você é uma forma de você agrutinar agrupar a gente então por conta disso a gente começou a chegar a gente pessoas até que já participavam já ajudavam mas não tinha essa identificação não sabiam onde tinha um ponto onde a gente pode se reunir onde a gente pode mandar mensagem e perguntar então é muito importante vocês realmente ter um nome ter uma identidade porque começa a agrutinar as pessoas e aí a partir disso você começa a criar alguns propósitos algumas metas e o ecossistema brasileiro mesmo como a gente falou aqui a Camila ganhou aí o de Startup Awards o próprio ecossistema brasileiro começa a mostrar essas comunidades começa a fomentar o ABS mesmo tem um evento que eu recomendo muito que é o Falcon que vai acontecer a Hs2 acho que acabou a inscrição Camila não fez não fez não fez mas é um movimento muito legal de formação de líderes de comunidades e tudo isso junto ao Startup Wicked e outros movimentos próprio e inovativa começa o próprio Angel Investor Club também que é uma unidade de investidores que o meu brother Anderson daqui a pouco vai estar falando também então assim é uma forma de você mostrar poxa a gente tem uma marca a gente tem um propósito a gente tem uma galera aqui então é um é de um hub também é uma forma de hub para você juntar e falar não vista essa camisa vista 011 tem até música depois você canta aí para nós 011 tem música então é muito legal você começa a incorporar e trazer elementos e as pessoas começam a se movimentar e falar poxa isso é legal quero fazer parte então é muito legal você tem o nome você tem todo esse movimento aí esse arcabouço que agora é muito digital também mas físico para juntar mais gente então acho que é mais ou menos isso tem alguma outra comunidade que tem uma música também do Investe em Mim é rapadura ou não é rapadura é rapadura? é do Inimigos IPO isso Inimigos IPO mas onde eles são esqueci é rapadura mesmo também tem música Investe em Mim não vou cantar todo mundo vai sair aqui vai ficar sem plateia não se diminua Camila boa mencionaram aqui é legal sempre trazer contexto do Startup Awards da Camila que ela se apresentou de forma chique vamos entrar nisso então a Bay Startups organiza a conferência anual de startups empreendedorismo que é o CASE dentro do CASE tem uma premiação do ecossistema de startups que é chamado Oscar das Startups que é o startup esse momento que acontece uma vez por ano a gente reconhece todas as pessoas e as instituições que colaboraram para fazer o ecossistema de startups avançar crescer e evoluir e uma das categorias é herói barra heroína do ano que é aquele para reconhecer aquele ou aquela líder de comunidade que mais se destacou no ano de acordo com a academia a academia é formada por uma rede de voluntárias que é anônimo ninguém pode contar quem é da academia e esse ano eles elegeram Camila Forte como heroína do ano de 2021 parabéns Camila novamente Camila muito emocionada lá no dia foi muito legal Camila por que você foi escolhida heroína do ano? essa é a pergunta na sua opinião claro porque eu acredito que eu posso fazer a diferença no mundo e ir plantando ali a sementinha para os demais irem junto comigo porque a gente não faz nada sozinha então quando eu recebi a premiação inclusive eu citei isso no meu discurso nem lembro muito o que eu falei que eu estava realmente emocionadíssima mas eu dediquei muito as pessoas que estavam comigo eu não fiz nada sozinho então no Ceará muita gente acreditou no meu trabalho quando eu ia lá e dizia gente isso aqui vamos fazer diferente vamos tentar mudar vamos colocar o Ceará cada vez mais na rota da inovação nós somos um estado que geograficamente estamos posicionados em localização massa estamos atraindo recursos estamos atraindo investimento para cá desenvolvimento desenvolvendo novos negócios então comecei com essa inquietação de querer fazer mudança e aí outras pessoas foram também sendo contaminadas e juntos nós fomos fazendo um movimento que aí também ultrapassou ali as barreiras do nosso estado acabou que me conectei com muita gente massa que em parte estão aqui comigo outros devem estar nos vendo e juntos que nós fazíamos todo esse movimento a nível nacional então acho que tudo começou com essa minha vontade de mudar aquilo que eu acreditava que não estava legal Boa massa acho que todos nós temos coisas em comum em relação a isso Camila deve ter impactado mais pessoas aí no meio do caminho acho que esse é um dos pontos valiosos e muito interessante aí da jornada com todas as dificuldades que isso traz também de ser mulher nordestina que é muito importante lembrar também Sim eu costumo eu trabalho com tecnologia e inovação obviamente a maior parte do time com que eu trabalho são homens eu lido diariamente com perfil de empresas industriais obviamente também lido muito com homens então sempre foram desafios desde quando de fato eu comecei a trabalhar a interagir dentro desse público mas muitas vezes temos que falar três vezes mais temos que estudar três vezes mais falar três vezes mais alto para que nos escutem para que acreditem na gente só que eu também nunca me senti inferior por isso e aí o que eu tento passar também para mulheres para meninas que estão aí começando que estão querendo também entrar nessa área é que nós somos capazes nós somos muitas vezes muito maiores do que aquelas pessoas que estão lidando ali conosco e de repente só porque tem um cargo maior tem uma autoridade maior se sente superior mas isso nunca me diminuiu e trazer acho que são nove anos de premiação e aí nove anos o Nordeste nunca tinha um herói ou heroína dentro do Startup Awards então e o Nordeste é muito forte o Nordeste nós temos somos um berço assim de capital intelectual incrível só que nós infelizmente temos ainda muita cultura de exportar esses nossos talentos mas que são talentos nossos são talentos da nossa terra então acho que são reconhecimentos que já deveriam ter acontecido há muito tempo e aí agora nós só estamos ocupando de fato o espaço que sempre foi nosso é continuar trabalhando continuar fazendo para continuar ocupando cada vez mais espaços que sempre foram nossos e que a gente vai continuar fazendo história vão ter que nos engolir literalmente porque estamos aqui massa exatamente e vocês devem ter percebido e talvez a galera aí esteja se perguntando a galera de casa também eles falaram que eles fazem isso voluntariamente mas e aí como ganhar dinheiro como sobrevive como faz a vida acontecer Thales conta um pouquinho como encaixar a vida de voluntário dentro da vida profissional e da vida pessoal e tudo mais colocou mais difícil né tudo bem tá como eu falei é uma questão de inquietude das pessoas eu comentei que ontem no evento em Segipto me agradeceram por ajudar no apoio ao modelo negócio de algumas startups lá e eu vinha fazendo isso tá pessoalmente profissionalmente eu sempre escutei em casa tipo quem você puder ajudar ajude que depois você terá resultado você terá devolutiva vai voltar né que a gente chama de give back give back então faça a sua parte que alguém com certeza vai fazer algo por você também nessas andanças de comunidade lá a cada 3, 4, 5 10, 30 talvez se você for realmente muito persistente de trabalhos como esse eu saí do evento ontem recebendo justamente que eu comentei com Camila que ela não me deixe mentir recebendo uma proposta para trabalhar o ecossistema de inovação da cidade perguntando cara como é que faz isso para o município cara como é que faz isso para o estado como é que faz isso para todo mundo justamente essa conexão que a gente realizou aqui a gente faz a gente comenta ela começa a dar frutos à medida que você traz resultado e quando você traz resultado você traz reconhecimento e quando você tem reconhecimento você encaixa exatamente seja voluntário seja emprego oportunidades e essas oportunidades financeiras vão aparecer justamente com isso que é consequência voluntariado é algo que você deseja resultado é algo que você almeja e reconhecimento é aquilo que você consegue que alcança então a gente quando nessa jornada a Isa está por aqui também além do voluntário a gente chega um momento de reconhecer outras pessoas passar o bastão e é aí que surgem as oportunidades profissionalmente começou a surgir agora para mim e está encaixando agora depois de um tempo de algumas ações articulando aqui com o pessoal algumas oportunidades em Sergipe na Bahia movimento como um todo e está sendo muito gratificante para mim pessoal profissionalmente porque como eu falei aprendo todo dia troco mensagem com o Dom Jorge ali toda semana praticamente a gente conversando sobre como é que está as coisas e aí começa a encaixar algumas oportunidades reconhecimento e consequentemente a gente tem esse crescimento profissional também que é muito bom para você estar em um evento assim como eu estava ontem o pessoal pegar o microfone agradecer fulano e tal e aí você sai do evento querendo as pessoas querendo conversar com você e ali você começa a ter reconhecimento encaixou nesse momento nesse momento encaixa mas antes disso você tem que ter essa jornada e é muito gratificante Camila conhece Camila sabe então esse momento vai vir com certeza realmente precisar começar precisa começar como o Dom trouxe e consequentemente a gente vai ter esses resultados profissionais também massa eu estava lembrando aqui primeiro concordando completamente com o Tales em relação ao reconhecimento profissional financeiro que acaba vindo até reconhecimento de nome de poder realmente ter um reconhecimento público também que aconteceu com a Camila é muito massa mas eu estava em Maceió há três semanas atrás acho conversando com o Marcel Marcel Miller que também está conectado com a gente é um líder de comunidade lá de Maceió da Lagos e ele perguntou a gente estava trocando ideia num bar e perguntou Danilo mas desanima as vezes a gente tem que ficar batendo a cabeça na parede ali trocando ideia porque ser líder de comunidade estar no meio do mundo de inovação significa desafiar o status quo então desafiar a forma como as coisas acontecem atualmente o que significa que você vai enfrentar muita gente vai enfrentar muitas situações pedir para mudar pedir para fazer diferente é muito comum isso e muitas vezes desanima porque você bate às vezes em pessoas que tem mais poder que você te bloqueiam alguém te impede de fazer alguma coisa e ele perguntou fez essa pergunta como que cara muitas vezes dá uma desanimada e como você continua porque eu já estou nisso há sete anos eu já estou envolvido nesse meio há sete anos eu falei cara eu tenho eu pessoalmente tenho um um Excel no meu computador organizado onde eu tenho todos os eventos que eu já estive todas as iniciativas que eu já fiz isso metrificado a quantidade de pessoas que eu já impactei de alguma forma e não é impactar diretamente eu ajudei essa pessoa no detalhe eu sei o nome dela não mas eu sei que eu levei um pouquinho para essa pessoa que eu entreguei um pouco de mim para essa pessoa e eu tenho números lá esses números já passaram da casa da dezena de milhar e isso é só para eu poder ter uma dimensão própria não é nada que eu divulgo nunca falei isso aliás é a primeira vez que eu falo isso para essa parte aqui no palco mas isso me traz gás eu olho para aquilo e eu falo cara eu continuo impactando gente e ainda tem o outro a consequência de longo prazo que é a cada ano que passa mais gente lá de trás vem falar comigo de novo e fala cara lembra que você me conheceu lá em 2015 num evento eu falo não não lembro a pessoa fala então mas eu te conheci no startup week a gente lá x e cara você me deu um conselho falou para eu fazer tal coisa e na época eu não ouvi dois anos depois eu decidi ouvir eu fiz tal coisa agora eu estou empreendendo eu estou fazendo não sei o que e cara obrigado e aí esse obrigado assim faz te dar gás de novo por mais meses você fala porra eu impactei a vida de uma pessoa lá atrás que eu nem lembrava o nome e eu não preciso lembrar isso é verdade eu não preciso lembrar o nome da pessoa o importante é que eu levei alguma coisa para ela verdade Dom você também está há bastante tempo nessa o que você acha conta um pouquinho dessa questão do reconhecimento a questão do impacto de sentir o impacto na veia assim Danilo eu super concordo com você você sabe que eu sempre estou aí eu te ouvindo antes de te conhecer eu já ouvia participando dos eventos você é um cara muito centrado e ligado nas coisas muito conectado e muito presente você entrega realmente valor isso aí não é porque eu estou aqui não mas a gente o ecossistema sabe disso e cara é isso mesmo e você falando eu tenho uma experiência muito muito nova de uma coisa ruim que aconteceu comigo no ecossistema e cara eu fico pensando e aí o que acontece eu fui para o startup words já me deu uma e aí hoje eu estava aqui pô cara aqui já deu uma mudança e esse negócio de você realmente ouvir pô não é grana não é nada as pessoas te agradecendo cara é um valor imensurável a gente estava conversando também né Anders quando o cara fala poxa você me ajudou com isso cara é um valor uma grana que tipo como é que paga isso não tem preço tem preço isso impactar as pessoas movimentar a economia fazer com que as pessoas gerem empregos isso gente isso é bom demais então assim uma das coisas como o Danilo falou realmente é você ter esse feedback e outra tipo quando aconteceu alguma coisa ruim como aconteceu comigo tem outras coisas boas poxa aconteceu uma coisa comigo ruim Morgana no outro dia falou vamos para Campina Grande e eu estou aqui então não é também poxa que merda vou desistir não cara fica na sua resiliência é realmente muita gente fala isso mas é verdade tem que ter resiliência não é um mundo de flores não vamos combinar que tudo é lindo não é a gente vai acontecer estresse vai ter problema não vai mas cara é isso se você confia no seu propósito se você tem esse feedback de pessoas falando cara tu me ajudou foi bacana e eu também tenho isso as pessoas mandam mensagem foto com poxa você mandou esse contato a gente fez e conseguiu isso pois isso vale muito a pena e quando você estiver muito triste vai ter algum momento que alguém vai trazer um momento bom para você como ela agora estava muito baqueado fui puxar o tapo foi muito legal agora estou aqui estou muito feliz estou rouco não é porque eu estou feliz porque eu comemorei muito ontem então assim é ter resiliência resiliência e realmente saber que está impactando positivamente e aí você vai continuar então eu acho que é muito por aí boa Camila você consegue ilustrar consegue trazer um exemplo isso não foi combinado tá gente então talvez ela não consiga mas você consegue um exemplozinho que você consegue lembrar que você impactou muito ou uma empresa ou uma pessoa não precisa ter sido uma empresa consigo tem 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 o o evento né o Startup Weekend e aí eu já participei do Startup Weekend como participante staff organizadora mentora jurada e teve um determinado um determinado momento de um Startup Weekend que eu estava organizando que nós conseguimos um patrocínio onde puder pudemos levar alunos da rede pública para participar do evento e aí o evento ainda era presencial e tudo mais e esses alunos claro enfrentaram uma série de dificuldades para estar lá né e nós conseguimos ajudá-los com o transporte alimentação para manter eles aquele final de semana ali conosco e aí teve um determinado momento eles novinhos passando pela jornada sentiram todas as dificuldades começaram a chorar e aí a menina era uma menina e ela chorando no banheiro e aí eu entrei no banheiro na hora conversei com ela tentei acalmá-la quando foi no final da jornada eles ficaram em terceiro lugar subiram no pódio foi aquela emoção e aí veio ela e o professor dela que eles passaram o final de semana acompanhados por um professor e ela aos prantos agradecendo e aí quando você veio eu acredito em mim né e ela por um determinado momento ela parou de acreditar nela acreditou que ela não era capaz que aquele não era o mundo para ela porque infelizmente a gente ainda tem muita cultura de nas escolas ensinarmos a sermos empregados e não empregadores né e aí quando a pessoa se enxerga na oportunidade poxa eu posso ser o empregador eu posso ser o empresário que vai gerar renda vai gerar emprego aqui para a minha para a minha cidade para a minha região enfim e aí ela veio me agradecer e o professor me abraçou assim tipo obrigado você passa nossa aqueles meses de trabalho louco aquela busca por patrocínio busca por alimentação para fazer o evento acontecer você esquece faz tudo valer a pena e recentemente também depois do próprio Startup Awards eu recebo algumas mensagens no Instagram que às vezes eu compartilho assim para minha irmã eu digo as pessoas mandam olha eu me identifiquei com isso me identifiquei com a sua fala eu digo me inspiro em você eu digo gente é muita responsabilidade não estou preparada para isso mas ao mesmo tempo é muito gratificante aí você consegue colocar na balança e tipo não tem não tem acaba se tornando irrelevante os demais percalços durante o percurso assim boa legal e é interessante também aqui mudando só um pouquinho o foco mas ainda dentro disso a questão da oportunidade você mencionou bastante aí do não ser empregado se não ser só empregado também poder ter a chance de ser empregador construir as suas oportunidades e a gente vê muito isso na comunidade empreendedora também nas comunidades startups ao redor do Brasil que os líderes de comunidade constroem as oportunidades que eles acreditam que fazem sentido então e eu vou usar a Campus Day como exemplo isso aqui é uma construção de oportunidade feita por líderes de comunidade por pessoas que acreditaram que seria possível trazer um evento desse para Campina Grande então se você tem na sua cabeça mas aqui não tem oportunidade aqui não é possível eu estou longe de um grande centro eu estou longe de São Paulo ou qualquer coisa do tipo não se engane você constrói as oportunidades que você acredita que dá para fazer isso não é papo de coach não gosto de coach inclusive é muito mais a linha do tipo se você tentar for resiliente como a gente acabou de falar até agora insistir bater na parede várias vezes para tentar conseguir uma hora vai dar você vai achar as portas você vai sofrer como a gente falou não é fácil você vai sofrer você vai enfrentar um monte de gente vai enfrentar desafios mas você vai conseguir a Campus Day estar acontecendo aqui agora é porque teve gente que enfrentou porque teve gente que tentou que insistiu foi falar com o governo foi falar com a prefeitura foi falar com a organização da Campus Party foi falar com a galera em São Paulo se conectou nacionalmente com um monte de gente insistiu até conseguir até conseguir e uma hora consegue uma hora consegue não vai ser do dia para a noite nada é do dia para a noite a não ser o sucesso que vem do dia para a noite milagrosamente não, isso não existe então eu digo muito isso vocês às vezes estão bloqueados a comunidade de startups é um lugar muito bom para começar a entender que dá para fazer o que vocês acham que dá para fazer o que vocês acreditarem que dá para fazer é muito legal quero construir um evento para 50 pessoas dá quero construir um evento para 200 pessoas dá quero construir um evento para 500 pessoas trazer gente do país inteiro está acontecendo está acontecendo ano que vem talvez dê para fazer com mil por que não? por que não? é só vocês ajudarem quem está também fazendo é bem isso mesmo ah, mas não vão me pagar para isso acabamos de ouvir aqui a história de três pessoas mais a minha que é muito parecida o ganho vem depois o ganho vem depois ele vai acontecer vocês vão ter um ganho com isso não só de rede de contatos de potenciais ofertas de emprego de possibilidade de fundar uma empresa também e achar oportunidade de mercado então isso acontece isso é bastante comum e tem bastante oportunidade a gente está caminhando para o final vou pedir para cada um deixar um recado final para a comunidade de Campina Grande e a comunidade da Campus Party que está ouvindo a gente Dom, começa por favor então, a gente falou de muita coisa aqui eu queria só reforçar essa coisa do aprendizado a longo prazo a gente passou por essa pandemia vi como até o próprio Candreva falou aqui então assim a gente não pode parar de estudar cara é isso eu acho que é o grande motor que a gente impulsiona a gente a chegar lá a gente vê que o mundo está mudando muito rápido a gente está falando de tecnologia inovação agora a gente está só falando de metaverso mas aí tem criptomoeda então assim tem muita coisa então assim a gente não pode parar de estudar a gente tem que continuar estudando continuar aprendendo e aí também levar esse aprendizado que é essa coisa do give back do give first então acho assim quem é um líder de comunidade ele tem que estar muito antenado ligado estudado para poder ajudar essas pessoas porque não adianta também você só querer ajudar mas você não sabe como ajudar isso atrapalha então assim eu acho que o grande lance é você continuar estudando continuar antenado pegar uma vertical dessas que existe bastante tecnologia criar um nicho e ajudar as pessoas e resiliente como a gente falou eu acho que assim aqui tem um grande celeiro como todo o Brasil como todo o Nordeste tem de a gente conseguir bons empreendedores boas ideias boas soluções então para finalizar eu quero dizer que meu contato está super aí enfim é na internet onde você chegar se puder ajudar alguém perguntar alguma coisa estou super disponível estou aqui para isso para ajudar vocês muito obrigado pela presença de todos a gente se vê em algum momento a mensagem final que eu quero deixar é que muitas vezes a comunidade de startups de vocês ela já existe só não está organizada ainda talvez os pontos ainda não se uniram então se conectem busquem pessoas que estejam também envolvidos nesse momento busquem Morgana Morgana com certeza vai aí estar compartilhando a rede de contatos e é assim que a gente começa a se organizar e é assim que a gente começa a ver o movimento nascer ele não vai começar grandioso vai começar de fato pequenininho mas aí se você começa com 3, 5 de repente você já está com 10, 20, 30 pessoas e aí você começa a enxergar as coisas acontecerem as coisas nascerem busquem também contatos com comunidades líderes de comunidades que já está dando certo que já está na caminhada eu mesma quiserem me procurar no Instagram Camila Forte Rapadura Valley a gente sempre troca muita ideia com outras comunidades que estão nascendo e aí é muito interessante que um acaba compartilhando ali a jornada as dificuldades o que que deu certo o que que não deu certo então já vai ajudando quem está começando mas tem que dar o pontapé inicial enquanto nós estivermos só sentado vendo as coisas acontecerem com a insatisfação e não agirmos vai continuar dessa mesma forma então o primeiro passo tem que ser dado e se conectem vamos usar o que temos a nosso favor hoje a tecnologia a inovação para nos conectarmos cada vez mais porque limitação territorial já meio que não está existindo muito não ok a gente mencionou várias coisas e aí eu vou não deu muito tempo mas vou ressaltar uma coisa muito importante que o Donald falou do obrigado na comunidade Caju Vale algumas pessoas estão acompanhando muito obrigado pela força a gente vai fazer muito mais ainda a gente está só começando e essa é a minha mensagem final não importa em que nível de maturidade você esteja você sempre pode aprender e você sempre pode participar de novas coisas e aqui eu cito inclusive o Move Nordeste que é um movimento para articular o Nordeste enquanto ações e fomento tá e agradecendo eu faço parte Camila faz parte Dom Jorge faz parte Morgana faz parte Luiz de Alagoas Marcelo de Alagoas Léo daqui também faz parte Rodrigo Baluz do Piauí a gente tem Áurea também Ivan na Bahia então Ana Oriarte em Pernambuco então a gente tem o Alexandre no Maranhão Manu também a gente tem pessoas em todos os estados que estão abertos a ajudar cada um a se movimentar no ecossistema de inovação e startups cada um de nós não tem momento de começar ou recomeçar a gente também está começando um novo movimento juntos e são muito bem vindos independente do ciclo independente do local Sergipe Bahia Ceará São Paulo se conectem e se movimentem que com certeza a gente vai ter resultado e é aí que a gente cresce obrigado boa e meu recado final é a Morgana está aqui dentro ainda ela saiu boa alguém não sabe quem é Morgana boa Morgana levanta a mão importante falamos da Morgana várias vezes vai que alguém não sabe quem é aquela é Morgana entre em contato com ela se vocês moram aqui quiserem contar além disso ela também está conectada com o João Pessoa e também está conectada com o resto do Brasil porque ela trabalha comigo na Associação Brasileira de Startups essa é minha filha Luna Maria prazer veio assistir a gente também se conectem como todo mundo disse aqui acho que essa é parte do meu recado também uma pessoa é capaz de conectar vocês com o Brasil inteiro uma pessoa é capaz de conectar vocês com o Brasil inteiro eu preciso de ajuda para entender como eu começo uma startup essa pessoa vai ajudar eu preciso de ajuda para saber sobre programas de fomento para poder conseguir um subsídio para começar a minha empresa essa pessoa vai te ajudar eu preciso conhecer o Investidor Anjo porque eu já estou começando a minha empresa eu estou vendendo e eu quero trocar uma ideia com o investidor para entender como funciona essa pessoa vai te conectar nós estamos conectados com absolutamente todo mundo eu preciso falar com a Prefeitura a gente está conectado com a Prefeitura com o Governo do Estado Governo Federal Ministério Secretarias Sebrais FIEP Fiesp todo o Sistema S inteiro está conectado com a gente também então assim é uma rede de pessoas muito forte no Nordeste com o MOVE e com todas as comunidades nordestinas mas também com o resto do país com o Norte Centro-Oeste Sul e Sudeste está todo mundo muito próximo vocês vão ver inclusive aí quem estiver no final do dia com a gente ainda e quiser nos acompanhar para o bar aí vocês vão entender o que é conexão de verdade por favor obrigado gente bom dia para vocês Danilo Tales Camila e Dom Jorge comunidades empreendedoras senhoras e senhores vamos tirar uma fotinha ali na frente vou também lógico que eu vou a gente já chamou para foto não vou muito bom agora sai do meu palco obrigado valeu salva de palmas meu povo muito obrigado galera eles falaram muito aqui sobre a jornada de um community leader né vocês viram que muito dos três momentos de vida foi bem similar desafios pelos quais eles passaram foi bem similar e também foi similar ao meu então eu também tive uma jornada muito parecida quando a gente começa a falar de comunidade de startup é muito difícil que a gente mesmo que não seja o assunto da pauta que a gente não caia de alguma forma em Startup Weekend também sou um apaixonado já organizei vários já participei de Startup Weekend no Brasil todo recomendo muito a experiência então participem sempre que puderem de iniciativas da comunidade vai voltar para vocês eu não tenho dúvida nenhuma e vocês ainda vão fazer com que muitas outras pessoas tenham uma uma vivência muito legal por alguma atividade que vocês proporcionaram mas agora chegamos de falar de comunidade de Startup a gente vai falar sobre hubs de inovação mas vocês vão ver que a temática se repete até porque as pessoas que vão participar desse painel e hoje assumem cargos de coordenadoria estão fazendo seus trabalhos também vieram de comunidade de Startup isso é muito legal a gente perceber então é a segunda parte dessa primeira conversa que a gente teve aqui para falar sobre o painel hub de inovação que bicho é esse convido a nossa moderadora Ivana Sena que é analista do Sebrae Paraíba e gestora do projeto de ecossistema de inovação em Campina Grande salva de palmas também Fabiana Medeiros supervisora do núcleo de inovação tecnologia e projetos do Sebae Paraíba Johnny Laranjeira gerente de inovação do armazém de criatividade e CEO do Cote Aqui e Taiguara Rangel gestor de produtos digitais da rede Paraíba uma salva de palmas para os nossos painelistas vamos lá gente falar aí sobre essa temática hub de inovação que bicho é esse que o que é que nós temos para falar aqui de hub de inovação então nesse painel nós temos aqui o Johnny que é o gestor lá do armazém da criatividade o Taiguara que trabalha lá com produtos sobre meios de comunicação digital e a Fabiana então eu queria que o Johnny falasse um pouquinho para a gente hub de inovação o conceito de hub de inovação o que é essa pegada para que as pessoas aqui possam entender apesar que nós já temos tudo isso mas de forma não conectada Johnny com você boa tarde pessoal tudo bem com vocês é bem importante a gente ter começado essa conversa logo após ter falado tanto em comunidade porque quando a gente fala de hub de inovação quem conhece um hub aquele equipamento que conecta fios o hub de inovação funciona quase desse mesmo formato então o hub ele está para conectar todas as hélices de uma sociedade o hub ele conecta quem trabalha com inovação em tecnologia com o mercado com a educação seja com universidades ou escolas e a partir disso ele também não só conecta mas ele também traduz ele tem uma teclazinha SAP lá dentro que é exatamente traduzir aquelas demandas que chegam do mercado para poder serem resolvidas realmente com soluções inovadoras aquelas demandas que chegam do mercado para também serem estudadas por pesquisas de desenvolvimento pelas universidades e aquelas startups que querem apresentar aquela solução que já estão desenvolvendo depois de identificar aquela problemática aquele desafio também de sociedade seja com impacto ou realmente alguma coisa voltada para o mercado apresentar para o mercado absorver então o hub ele funciona exatamente como uma conexão entre todas as pessoas que compõem a sociedade ok Johnny você fala em conexão e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua história até chegar ao hub lá do armazém da criatividade em Caruaru fala um pouquinho da tua trajetória massa também vem do mundo de startups em 2015 a gente fundou o Kotiaki que é um startup que trabalha com construção civil e em 2015 a gente passou para alguns processos basicamente uma jornada empreendedora como toda startup pré-incubação incubação aceleração em 2018 a gente foi em 2017 a gente foi investido por uma um venture capital lá de Florianópolis onde a gente foi para lá passou um tempo por lá e voltamos para Pernambuco em 2018 onde a gente continuou desenvolvendo nosso trabalho só que eu comecei a gostar tanto desse desse ambiente principalmente de impactar pessoas de conversar com pessoas de entender como que a gente pode somar de usar o conhecimento que a gente vem adquirindo todos os dias e a gente passar esse conhecimento que é extremamente importante porque eu vi um vamos dizer assim um déficit muito grande de acessibilidade para o mercado o mercado ele não sabe se comunicar direito com startup e isso eu vi que era algo cultural comportamental em 2019 eu tive a oportunidade de trabalhar numa aceleradora na aceleradora privada e passei um ano trabalhando com aceleração de startups e foi quando eu sentei na outra cadeira mas também não deixei a minha startup então eu estava dos dois lados foi muito importante esse movimento para poder entender exatamente o que era que eu estava construindo porque como que eu poderia melhorar a vida de uma startup acelerada por ter também uma startup e em 2020 logo antes da pandemia eu fui convidado a trabalhar no Porto Digital com inovação aberta então foi quando eu comecei a entender demandas da indústria diretamente para transformar aqueles desafios em briefs de inovação para que a gente pudesse lançar esses briefs de inovação para o mercado nacional para captar startups ou negócios inovadores e também pesquisas então foi algo que a gente desenhou que pudesse conectar startups que já tenham alguma solução desenvolvida com pesquisas acadêmicas que já tenham alguma informação adicional sobre aquelas tecnologias necessárias e a gente conseguir juntar tudo isso para resolver um problema real de indústria e isso para mim foi um divisor de águas nesse meu tempo eu também estava fazendo mestrado na área de design estudos de futuro design especulativo aí começou a conectar um monte de pontos eu me perdi várias vezes nessas conexões mas depois eu me achava que era importante e acabou que em 2020 no segundo semestre eu sou de Caruaru o Porto Digital já tinha feito um movimento de interiorização para Caruaru em 2015 com a pandemia esse movimento tinha parado as operações por um tempo graças aos lockdown em outubro de 2020 eu fui convidado a voltar para Caruaru e tocar esse sistema avançado do Porto Digital que é o Armazém da Criatividade o que para mim foi um friozinho na barriga de voltar para casa voltar para Caruaru tanto tempo fora toda essa questão de sair para buscar um ambiente mais desenvolvido para entender como é que é tudo lá fora enfim e eu ainda na minha cabeça eu pretendia voltar para Caruaru justamente para levar toda essa bagagem de coisas que eu saia adquirindo nessa jornada mas eu não sabia se era a hora mas acabou que foi e em 2020 em outubro de 2020 a gente reativou as operações do Armazém da Criatividade que é esse sistema avançado do Porto onde a gente trabalha desde toda a jornada empreendedora inovação aberta e a gente se coloca como um hub de inovação porque a gente conecta o mercado as universidades o ambiente de inovação as startups nascentes daquela região não só Caruaru mas da região Agrestina toda do estado e foi extremamente importante ter vivenciado um pouco de cada coisa ter conectado com muita gente o pessoal falando aqui anteriormente eu estava tipo um filme passando na minha cabeça porque é isso quando a gente começa a viver o ambiente de inovação viver as comunidades de inovação você começa a ver como que tudo é diferente você realmente se conecta as pessoas realmente querem conversar com você querem lhe ensinar o que é massa e você passa a entender que isso é extremamente importante se eu não tivesse passado por tudo isso eu não estaria tão confortável sentado aqui conversando num palco isso você viveu todo o processo de um hub exato pegando um pouquinho da tua fala eu queria que Fabiana falasse um pouquinho para a gente sobre a questão da inovação aberta Fabiana o que nós podemos entender aqui na linguagem para os empreendedores o que seria a inovação aberta para que a gente possa fazer um gancho com o hub de inovação boa tarde a todos eu vou pedir licença para tirar minha máscara para que vocês me consigam escutar melhor é uma gratidão estar aqui meu nome é Fabiana Medeiros eu sou hoje eu atuo na supervisão do núcleo de inovação tecnologia e projetos do cenário paraíba e sou líder de comunidade do inovativa Brasil e eu fico impressionada escutando os nossos colegas a gente fica se enquadrando no contexto e eu já antecipo aqui que quando a gente entra nesse universo Lucas a gente não consegue mais sair é impressionante é apaixonante na verdade eu a gente atua fortemente Ivana e falar de inovação aberta e a gente já ouviu falar muito aqui quantas pessoas já quantos atores eu digo atores porque esse palco é um show é um show do conhecimento Lucas é um show da parte da ânsia de você poder facilitar a vida de um empreendedor de uma startup que está ali iniciando que está ali com a vontade de crescer então a gente atua e quantas pessoas já não passaram por esse palco falando de conexão quantas e não é utopia assim às vezes a pessoa acha uma coisa tão intangível Ivana mas é alcançável em si eu vi um colega que antecipou falando a questão que tenta vai tentando e um dia consegue e eu digo que consegue porque consegue sim eu acho que se você não conseguir investir e você não conseguir convencer aquele para acreditar na sua ideia e se você não acreditar quem é que vai acreditar na sua ideia então inovação aberta eu vou resumir e igualar com uma palavra conexão a inovação aberta não só é um espaço é uma vivência é um habitat enfim é a inovação que trabalha com várias vertentes a gente percebe hoje pela manhã você falou muito de disrupção a cultura da disrupção o mindset a mudança de mentalidade e eu estou aqui nos assistindo o Lucas ele tem expertise nisso é um mentor na área de empreendedores na área de educação empreendedora e ele sabe muito bem o que é essa mudança de mentalidade então é você eu digo muito Ivana que essa mudança de mentalidade ela vem para dar o start para a inovação aberta não tem aquela questão quando você se depara com algo e fala assim eu estou aberto para receber isso então a incorporação das instituições dos atores estarem abertos para receber essa mudança de cultura esse mindset como a gente gosta muito de incorporar e os principais atores somos nós agora quando eu falo em nós Ivana eu falo nas pessoas eu estava participando de uma capacitação essa semana e pediram para eu citar três tipos de tecnologias de ponta Morgana três tipos de tecnologias de ponta e eu coloquei eu só quero citar duas comunicação e pessoas e todo mundo ficou quieto assim poxa a gente falou em tecnologia eu digo pessoal se não tiver a pessoa se não tiver o ser humano se não tiver a gente na ponta trabalhando pensando as máquinas por mais estrutura que tivessem por mais tecnologias que estejam embutidas incubadas ou seja qual o nome que vocês queiram dar não funcionam não funcionam um jantar pode estar um banquete numa mesa dentro de uma reunião enfim se não tiver as pessoas para comer o jantar se deliciar Lucas do jantar não funciona então eu acredito muito que o ator principal é a pessoa que movimenta e a pessoa que tem essa mudança na mentalidade você tem que estar aberto a inovação aberta não é não é utopia como eu já falei mas é você estar pronto para receber algo é você pensar na mudança é você sair da zona de conforto é você respirar e acreditar na cultura da educação empreendedora Ivana e falou muito aqui o nosso o nosso colega Jordão Jorge falou muito assim não deixem de estudar nossa eu confesso que eu me arrepiei toda porque esse é um dos nossos no meu lema que eu levo para as minhas falas para as startups que hoje a gente tem como parceria com o Sebrae com o IEL nós estamos aqui por incrível que pareça nessa estrutura que roda o Hub Paraíba que é o programa de pré-aceleração de Campina Grande da Paraíba e a gente fala muito nisso no investimento dessa galera aí que está louca para empreender e é procurar quer falar como instituição procura a gente eu acho que o não a gente já tem então a inovação aberta é a conexão e a conexão vai ter início no seu interior você se conectar você está pronto para se conectar então cabe essa mentalidade cabe você aceitar que o momento chegou eu acho que é nessa vibe eu não sei se atendeu Ivana o questionamento mas eu acho que a gente pode começar um diálogozinho dentro dessa vertente da mudança de mentalidade tá então pegando a fala de Johnny com a de Fabiana podemos fazer um ganchinho aí dizer que a inovação aberta tem tudo a ver com o propósito do Hub tá que é a questão de mudança de mentalidade das pessoas é a mudança do modelo que tem que ser vivido é o agora é a junção é a conexão de grande tanto das grandes corporações como das startups né aí nós pegamos o Hub de inovação que a gente costuma conhecer nas nossas experiências aí no Brasil no São Paulo né eles estão no modelo de trabalhar essas duas vertentes tanto ter as grandes corporações como também ter as startups as grandes corporações elas buscam trabalhar em cima desse modelo digital que as startups sabem fazer bem né e as grandes corporações elas estão travadas no tradicional então elas buscam um Hub de inovação pra fazer essa conexão com as startups que estão ali pra desenhar seu modelo de negócio que estão ali pra buscar o mercado então assim pegando um pouquinho do resumo do que Fabiana e Johnny falou o Hub de inovação tem tudo a ver com inovação aberta e aí eu queria puxar o Taiguara pra falar um pouquinho sobre a questão da comunicação essa ferramenta de comunicação o que é que tem a ver com o Hub de inovação o que é que ela proporciona pra um Hub de inovação obrigado pessoal boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando meu nome é Taiguara sou gestor de produtos web da rede Paraíba de comunicação minha formação é no jornalismo comecei no final do jornalismo impresso aqui do jornal da Paraíba que aos poucos foi migrando pra o digital passei pelo G1 Globo Sport enfim supervisor de áreas web e sempre tive essa veia de buscar a área digital sempre foi meu sonho trabalhar na área digital exatamente por estar nessa ponta da inovação exatamente por ser acho que quem irradia a inovação para os outros veículos da comunicação para as outras plataformas de mídia e agradeço demais por poder estar presente aqui é um excelente momento de absorção pra mim enquanto profissional e de poder trocar essas ideias com vocês sempre é muito prazeroso pra mim e o negócio da comunicação ou a forma de se fazer comunicação seja nas pequenas iniciativas seja no empreendedorismo seja no startup seja numa grande empresa mesmo as mais tradicionais ela mudou muito mudou muito principalmente nos últimos cinco anos eu costumo sempre dizer que o negócio da comunicação a forma de se fazer comunicação ali por volta dos anos 2000 até 2010 2015 quando as redes sociais começaram a atrair muito mais a atenção das pessoas do que os veículos tradicionais essa forma começou a mudar foi aí que deu o clique o start e muita gente que estava de certa forma deitada eternamente em berço esplêndido ali comunicando da mesma forma se relacionando com os atores sociais da mesma forma como se fazia em décadas e décadas e décadas anteriores a partir daí todas as empresas de comunicação das pequenas às grandes iniciativas passaram a olhar mais para a área digital com muito mais carinho tanto para pessoas internas dentro da área da comunicação quanto para figuras externas com as quais a produção de conteúdo o jornalismo aí a tecnologia podem se associar e foi a partir daí que enfim foi aí que eu também tive essa oportunidade eu comecei jornalismo digital em 2012 no portal G1 depois fui trabalhar lá em Caruaru na TV Asa Branca fui supervisor da área web lá na TV Casa Branca na TV Asa Branca depois em 2016 voltei para a Rede Paraíba exatamente por esses lugares onde passei com essa missão de desenvolver tentar iniciar ali essa fagulha desses produtos digitais na área da comunicação e como nós poderíamos nos associar a essas plataformas a essas novidades que os empreendedores estavam trazendo para a comunicação dito isso em 2016 a gente teve uma migração plena do Jornal da Paraíba para o 100% digital o Jornal da Paraíba hoje é uma plataforma 100% digital porque eu vou trazer exatamente o exemplo do Jornal da Paraíba ele passou por uma repaginação agora em 2021 ele completou 50 anos de existência o jornal havia sido fundado em 1971 e o Jornal da Paraíba está sendo ou está se torna está sendo a nossa experiência de startup por assim dizer onde a gente tenta criar vários projetos pequenos ou grandes projetos usando metodologias de startup usando metodologias de sempre pensando ali um MVP onde a gente pode criar pequenos núcleos de trabalho em projetos onde a gente desenvolve uma plataforma e aí eu vou trazer acho que o primeiro exemplo o exemplo mais impactante aqui conhecido pelo menos do que aconteceu esse ano que foi a primeira transmissão do campeonato paraibano do campeonato paraibano de futebol inteiramente nas plataformas digitais pela primeira vez desde que existe o campeonato paraibano de futebol mais um caso o negócio de futebol por que trazendo exatamente esses dois exemplos o negócio de futebol também acabou sendo feito da mesma forma como sempre se fez enfim de forma relativamente amadora até que se surgiu um problema para os times os dirigentes e a federação de futebol pandemia a pandemia obviamente em diversos setores ajudou a acelerar muita coisa apesar de enfim do grande problema que ela é e no mundo do futebol juntamente com no mundo da comunicação isso acabou sendo o casamento que tornou possível que fosse feita a transmissão do campeonato paraibano em uma plataforma que a gente levou algo ali entre 15 e 30 dias para desenvolver uma plataforma de transmissão de um campeonato paraibano um negócio gigantesco que exigiu ali 3, 4 meses de trabalho na operação de transmissão a gente levou algo entre 15 e 30 dias mas por que a gente levou tão pouco tempo para desenvolvê-lo a gente tinha diversos sistemas diversas mentes já trabalhando em outros sistemas que tinham como se conectar um ao outro basicamente um hub digital onde a gente juntou um sistema por exemplo que fazia um login e cadastro com outro sistema onde se fazia uma compra com outro sistema onde se fazia uma transmissão então ao fazer a adaptação desses 3 sistemas em 15 dias a gente conseguiu colocar no ar um produto da magnitude de uma transmissão de campeonato paraibano um projeto que gira na casa das centenas de milhares de reais e que só foi possível porque a gente já tinha mentes por trás trabalhando tanto na comunicação quanto na tecnologia área de TI engenharia administrativo financeiro e tudo mais mas a gente tinha as pessoas certas pensando coisas diferentes que a gente conseguiu associar através dessa mentalidade pensada para a inovação e a partir disso a gente conseguiu desenvolver esse produto e eu estou citando esse case exatamente porque a partir dele a gente conseguiu enxergar que o Jornal da Paraíba e a Rede Paraíba conseguiam fazer teriam como fazer esse trabalho que pelo menos a nível paraíba espero que a gente consiga fazer isso a nível nacional talvez ainda mais que a gente consegue fazer um diferencial que é essa conexão entre o analógico e o digital na forma de comunicar tanto comunicar entre nichos se associando a algumas plataformas não sei se vocês já viram em algum momento por exemplo um antigo projeto que a gente já teve junto à Universidade Federal que era o Eu Fiscal onde tinha toda uma plataforma de análise de dados de acompanhamento do trabalho dos políticos enfim das prefeituras dos deputados e tudo mais mas a partir de então a gente consegue perceber que a gente sempre consegue criar enfim conseguimos iniciar esse ecossistema dentro dessa plataforma e a partir daí desenvolver uma série de produtos uma série de novos produtos alguns já já estão foram adaptados funcionavam apenas no analógico e passaram a ter uma associação ao digital o baú junino por exemplo que é uma ferramenta para não tivemos São João no ano 2021 então desenvolvemos um produto onde as pessoas conseguiam meio que matar a saudade do São João enviando ali enviando a vitrine junina e tudo mais as pessoas faziam uma decoração enviavam aquelas imagens e tudo mais a gente teve o projeto do Lá Vem o Enem que é um projeto também já muito consolidado que veio do analógico e agora vai migrando cada vez mais para o digital onde a gente tem centenas de milhares de estudantes impactados onde a gente faz a correção de redações eles escrevem a redação manualmente e a gente faz uma correção gratuita de mais de mil redações por mês usando uma plataforma digital também então esses vários projetos que foram desenvolvidos alguns no universo analógico alguns já pensando no meio digital a gente começou a criar dentro desse ecossistema do jornal da Paraíba e da rede Paraíba essa forma de comunicar as pessoas e aí é onde está o mote talvez da grande dificuldade que a gente tem em relação a inovação como fazer as pessoas entenderem a utilização daquela inovação como usar aquela inovação enfim para não me estender muito todos os pequenos por mais que a gente olhe assim e dizem tá fazer uma plataforma de transmissão de streaming é simples fazer a transmissão desculpa assistir você faz um cadastro efetua a sua compra e começa a assistir dentro da Paraíba a gente tem milhares de pessoas que não sabiam sequer como fazia cadastro como se cadastrava como se passava ali o número de cartão como assistir como é que eu dou o play como é que eu faço para colocar isso na tela da minha televisão então toda essa comunicação com os usuários a gente só foi aprendendo ao longo da jornada uma coisa totalmente inesperada porque dentro da nossa lógica enfim trabalhando no digital trabalhando na inovação a gente achava que todo mundo sabia operar aquilo ali era simples era um relativamente simples a partir do momento em que a gente foi desenvolvendo e colocando o produto no mercado é que a gente foi percebendo o quanto ele precisava ser atualizado alterado enfim passou por diversos updates e basicamente é essa mensagem que eu queria deixar para vocês a entrega de um produto quando vocês desenvolvem ali na startup tem sempre sempre trabalhem sempre na metodologia do tentativo e erro do errar rápido aprender sempre evoluir com o produto que vocês estão desenvolvendo e nunca parem com essa inovação nunca parem de avançar com o seja a empresa que vocês estão criando sejam produtos e serviços que vocês estão desenvolvendo dentro das empresas de vocês mas sempre se comuniquem o melhor possível com os seus usuários com os seus consumidores clientes etc e entendam o que eles estão precisando para poder resolver os problemas porque tudo que a gente está falando aqui é sempre nessa linha a gente existe para resolver esses problemas é essa entrega este é o nosso grande serviço obrigada eu queria falar um pouquinho Johnny falar um pouquinho do que você acha como o que seria o hub ideal se é uma pergunta não seria fácil de responder a gente pode falar num mundo assim utópico mas uma fala que me chamou muito a atenção foi essa questão de muita gente não saber lidar com um cadastro tem muita gente que ainda não confia nem em colocar o cartão de crédito em uma página na internet e quando a gente está trabalhando num ambiente de inovação a gente trabalha num ambiente e acha tudo lindo comunidades todo mundo feliz startups negócios inovadores isso aquilo outro só que isso é uma realidade para poucos isso é uma realidade para poucos a gente vive essa bolha vem crescendo mas quando a gente vai para a grande maioria da população que não tem acesso a nenhum tipo de informação como essa que não tem acesso a nada disso a gente recentemente a gente precisou fazer algumas oficinas em alguns lugares onde a gente teve que fazer uma oficina de como baixar o Google Meet instalar o Google Meet e você acessar o Google Meet no celular para levar conhecimento para uma comunidade em vulnerabilidade levar informações básicas para a gente para pessoas que não tinham esse tipo de informação então quando a gente trata a ideia de um hub ideal seria um hub que realmente fizesse esse trabalho de impacto esse hub que realmente levasse toda essa informação tudo isso que a gente vem dialogando aqui de uma maneira muito simples e natural para pessoas que não sabem exatamente o que é de maneira muito direta e associativa muito massa essa ideia do futebol muita gente assiste futebol vamos pegar o público do futebol e aproximar desse ambiente de tecnologia vamos ver como é que a gente pode de maneira associativa ensinar as pessoas como a gente muda a maneira de pensar e minimamente trocar não trocar mas melhorar a maneira de como a gente se comporta em relação a essa integração social a esse mundo da tecnologia esse trabalho de como você fazer essa junção do analógico para o digital é um trabalho extremamente importante e perigoso se não for feito da melhor maneira possível porque às vezes a gente quer atender a uma certa a uma certa a certas pessoas assim às vezes leva informações tão difíceis que às vezes afasta mais do que aproxima então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente fala em conexões e quando a gente fala em se aproximar e expandir tudo isso que a gente vem conversando aqui para para a sociedade em geral a gente tem que ter esse cuidado de como levar essa informação e como eu falei no começo o Hub ele tem essa tecla SAP de tradução então a gente tem que ter muito conhecimento da cultura daquela região do comportamento daquela região da tradição daquela região de como de fato aquele lugar onde a gente vai realmente impactar como é que ele funciona e que a gente não atropele nada não ultrapasse nada que a gente tem esse cuidado esse tato na hora de comunicar alguma coisa que a gente precise e quando a gente fala do Hub de Alci na minha cabeça é como a gente trabalhar da melhor maneira para atingir aquele público da melhor forma sabe que realmente a gente leve impacto que a gente leve realmente todo esse benefício toda essa coisa boa que a gente fala aqui de inovação negócios inovadores empreendimentos que vão ser escaláveis que vão virar unicórnios poxa mas assim tem muitas camadas ainda que precisam ser atingidas tem e tem milhões de maneiras de a gente encontrar esse jeitinho certo de fazer essas coisas então o Hub ele vai entender traduzir e levar as informações da melhor maneira possível para aquele lugar para aquelas pessoas Fabiana fala um pouquinho aí para a gente da tua ideia eu acredito que é uma pergunta Ivana muito assim que causa reflexão né poxa o que seria o mundo ideal Renan o que seria o mundo ideal né assim você pensar no Hub de Inovação modelo ideal eu acho que tem como diz aqui na Paraíba tem muito pano para as mangas sabe porque eu acredito muito no propósito sabe Renan eu acredito muito no propósito eu acho que quando os atores do ecossistema os atores do Hub a academia temos aí acadêmicos aqui professores das universidades temos a própria instituição a instituição é organização não governamental organização sem fins lucrativos tem uma federação das indústrias e temos a startup temos a comunidade e aquela comunidade que espera sabe espera a solução aquela comunidade que ânsia pela solução ânsia por aquele produto seja um produto ou um serviço enfim mas é uma pergunta que deixa uma reflexão uma reflexão de acreditar que eu acredito que quando você vai com um propósito um propósito comum o propósito da ajuda mútua o propósito da conexão eu vou entrar naquele hub de inovação realmente para fazer a conexão a conexão do resultado a conexão de chegar chegar a ter o PIB o famoso PIB a geração de renda de o produto chegar na ponta porque quando você entra para o hub de inovação com o interesse de você aí a gente falou agora um pouco de inovação aberta a inovação ela ela já o nome já por si só já fala inovação aberta o compartilhamento de você compartilhar algo no mundo nesse universo tão corporativo então é a quebra cultural eu acho que existem como o próprio colega falou muita coisa a ser conversada muita coisa a ser amadurecida muitas culturas a serem quebradas eu acho que trazer esse evento como a própria campus trazer um evento aqui dessa grandiosidade que é aqui numa cidadezinha do interior você que está me assistindo você está aqui numa cidadezinha do interior da Paraíba mas uma cidadezinha com um potencial tecnológico extraordinário que não perde para grandes metrópoles aí professor não perde não não perde não então assim eu acredito muito que o modelo ideal do hub de inovação é o modelo quando você todos os atores tem o propósito comum o propósito da colaboração o propósito da entrega aquela entrega bem feita para que quem tem lá na ponta está lá na ponta seja a startup a comunidade do empreendedor ele receber essa entrega como expertise da universidade como expertise da instituição como Senai Sebrae E.L. Enfim então eu acredito muito no propósito Ivana e eu sou digamos assim uma ator atriz que colabora com isso cumprindo com a minha missão institucional e pessoal tenho uma missão pessoal muito forte que é a missão da ajuda de poder contribuir diante de todo o investimento que estou fazendo na minha educação nos meus propósitos nos meus princípios então eu tenho uma missão aqui que é poder contribuir com esse com o meu conhecimento para chegar na ponta algum resultado então eu acredito que é uma pergunta bem refletiva viu dá para você refletir muito mas aí pelas suas palavras a gente percebe a questão do um pouco também do que Johnny falou né é sentir o que a comunidade é sentir o que a cidade tem né uma 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 carência o que é que que a comunidade está querendo trabalhar né que a gente está inclusive aqui em Campina Grande a gente está com a questão das artes midiáticas né nós fomos cidade da Unesco por conta justamente disso porque a gente percebeu que Campina Grande tinha esse fomento de trabalhar essa essa criatividade baseada na inovação né então assim é o início de um processo de aculturamento das pessoas e aí a gente começa a construir o hub tá agora rapidinho o que seria hub o que é que você aconselharia para empreendedores que querem montar o hub né aí fazer essa conexão com tudo aquilo que a gente falou aqui é bom acho que reforçando exatamente as suas palavras né a gente precisa olhar para os problemas né e sempre aquele olhar obviamente em um primeiro momento ele é contemplativo mas depois ele precisa ser resolutivo né a gente observa muitas vezes eu acho isso muito interessante quem vem de fora com um olhar externo acaba percebendo coisas que se tornaram tão comuns né enfim enraizam-se na nossa cultura ali que a gente não consegue mais enfim a gente percebe mas se tornou algo do nosso dia a dia e a gente enfim vê aquilo ali como algo comum né tenho certeza que Johnny circulando pela cidade ele vai perceber né problemas da cidade que muitas vezes a gente passa vê e acha normal mas existe algo ali né e algo que a inovação pode trazer resultados pode resolver problemas pode oferecer um serviço que ninguém ofereceu ainda né enfim a gente tem uma festa tradicional de São João que é feita há 37 anos enfim menos esse período de pandemia e que é feita da mesma forma com pequenas mudanças e tudo mais inclusive a a mudança de se fazer enquanto licitação e tudo mais mas é uma festa que é realizada da mesma forma existe algo que o empreendedor existe algo que a tecnologia pode oferecer de diferente para esse para esse evento que é conhecido internacionalmente existe algo que você enquanto empreendedor consegue oferecer para pensar em como despoluir o açude velho existe você você consegue ver na sua cidade você consegue ver no seu bairro ou você consegue ver na sua enfim na sua escola na sua universidade o comportamento de pessoas que percebem ou que enfim vivenciam aquele problema e muitas vezes não percebem ou acham que aquilo faz parte mesmo do dia a dia e está lá e eu vou conviver com aquilo da forma como está então assim tenham sempre esse olhar na verdade esse é o diferencial de qualquer empreendedor de qualquer hub de inovação não procurem criar um problema para depois vender a solução não é esse o caminho então enxerguem esse problema e tentem oferecer pensar a solução para esse problema e estejam sempre adequando adaptando e ouvindo as pessoas isso é o principal ouvindo as pessoas entendendo porque a sua solução não é a perfeita não é a ideal nunca chegue também com essa mentalidade de eu estou oferecendo o produto ideal mas você não sabe usar então precisamos ensinar a todos que estamos aqui para oferecer estas soluções e comunicar melhor as nossas soluções e contem sempre podem ter certeza estamos iniciando na Rede Paraíba todo esse novo ecossistema que a gente pretende desenvolver contem conosco em parcerias ou seja formais ou informais mas contem com nossa ajuda contem com nosso apoio podem ter certeza gente chegou ao fim nosso painel queria agradecer a Taiguara pela disponibilidade a Dione que veio lá de Caruaru para falar um pouquinho para a gente da experiência dele a Fabiana que está sempre conosco trabalhando no fomento desses cenários desses desses hubs não é Fabiana então é um prazer foi um prazer fazer esse painel com vocês gente estamos à disposição de vocês os meninos vão estar por aqui também quem quiser fazer algum tipo de pergunta depois a gente conversa nos corredores muito obrigada pessoal salva de palmas senhoras e senhores muito obrigado como eu falei os painéis se conectam não é verdade vamos tirar uma foto podem tirar foto fiquem à vontade podem se juntar aí os painéis se conectam por mais que a gente vá falar de hubs de inovação a gente vai estar falando de comunidade dentro de um hub de inovação se a gente não tiver uma comunidade ativa as conexões não vão acontecer e lembrando que em todo tipo de comunidade que a gente está falando em todo tipo de comunidade empreendedora a gente sempre vai ter no centro disso tudo o empreendedor o fundador de uma startup é muito importante que vocês estejam se conectando com essas pessoas que estão fazendo e estão acontecendo dentro de comunidades voluntárias dentro de comunidades que não são voluntárias como hub mas que a gente depende muito das pessoas querendo ajudar para que isso possa ter mais caminhos está chegando mais gente muito boa tarde para todo mundo que está chegando aí vamos agora para mais um painel e vamos falar sobre empreendedorismo universitário aí sim comecei a minha carreira quando eu comecei a trabalhar com startups foi dentro de empreendedorismo universitário eu venho de Viçosa eu falei para vocês que eu sou mineiro eu sou do interior de Minas Gerais uma cidade que se chama Carangola depois eu fui me formar fui estudar e me formei na Universidade Federal de Viçosa lá eu conheci o Parque Tecnológico e eu sei que a gente falou sobre Parque Tecnológico tem pessoas do parque aqui que ajudam bastante então eu sempre trabalhei com eles com empreendedorismo universitário era o forte da minha cidade era uma cidade muito universitária e por conta disso a gente precisava fazer com que esse empreendedorismo acontecesse para esse próximo painel então nós vamos falar para além da universidade projetos e desafios como que a gente pode ter mais dinâmica para fazer com que o empreendedorismo universitário saia da sala de aula saia do laboratório e vai gerar nota fiscal vai gerar emprego vai gerar de fato inovação na prática e entregar muita proposta e geração de valor para clientes e para isso eu convido o professor Renan Guzmão que é professor da Universidade Federal de Campina Grande doutor em engenharia de processos e líder do grupo de pesquisa do CNPq convido também Gutenberg Jr doutor em eletrônica e comunicações pela Telecom Paristec e diretor executivo do núcleo da unidade do Embrapi e ainda Matheus Galdencio doutor em engenharia de software pela Universidade Federal de Campina Grande quer dizer que o Matheus foi mais esperto Matheus colocou ali ele prometeu nota pisca duas vezes dá uma piscadinha rápida assim que eu vou saber se é né então tá bom professores sejam todos muito bem vindos falta incrível que a gente tem para falar vamos entender então como é que a gente dinamiza esse empreendedorismo universitário excelente painel a todos vocês vocês já estão aqui em cima fiquem à vontade se vocês quiserem retirar a máscara para falar então boa tarde a todos primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do evento do campus o pessoal do SEBRAE pela proposta dizer que é um prazer imenso a gente estar aqui hoje conversando com vocês acerca de temas de extrema relevância eu só queria pedir o pessoal da organização para colocar aqui os slides na tela principal pode ser? pronto beleza obrigado então agradecer também a disponibilidade do professor Matheus o professor Gutenberg está aqui comigo dividindo esse palco e atualmente sou coordenador do núcleo de inovação e transferência e tecnologia da Universidade Federal do Campina Grande então vamos lá primeiro slide falando um pouquinho sobre os números da UFCG a UFCG ela está presente em várias cidades do estado da Paraíba Campina Grande de Patos Someco Ité Pombal Cajazeiras e nós temos cerca de 20 mil alunos de graduação seguindo falando um pouquinho mais de empresas júnias nós conseguimos catalogar algumas empresas júnias que existem dentro da universidade que é um passo inicial uma turma que tem um potencial gigantesco para estar trabalhando com empresas fora da universidade então eles já trabalham com desafios que são desafios reais da sociedade e aí essa interação ela qualifica também esses alunos para estar abrindo suas próprias empresas para estar abrindo possibilidades para eles serem contratados por essas empresas nós temos aí 1.163 empresas conveniadas para estágios então é muito interessante perceber que ao longo do curso a gente tem essa possibilidade de estar indo para o mercado interagir com essas empresas propor novas soluções nós temos projetos 85 projetos de desenvolvimento tecnológico de inovação que é o PIBIT muitos desses projetos a gente faz a avaliação da propriedade intelectual a gente faz uma busca de anterioridade e possivelmente pode acontecer de geração de um novo produto e de interesse por empresas também temos um mestrado doutorado acadêmico para inovação que é uma idade do CNPq então para o CNPq aprovar um projeto desse com uma bolsa ele tem que ser em parceria com a empresa então a empresa traz o problema a universidade vai e coloca um aluno desenvolve um projeto de mestrado doutorado para trazer uma solução da empresa então a demanda real de mercado também aí nós temos alguns pesquisadores bolsistas de produtividade em desenvolvimento tecnológico e inovação e os bolsistas em pesquisa esse potencial da universidade em bolsistas de produtividade junto ao CNPq abre muitas possibilidades para a captação de recursos para a universidade então basicamente se junta um grupo de professores que são altamente produtivos dentro da linha de pesquisa ou dentro da linha de desenvolvimento tecnológico e inovação e aí eles compõem um projeto escrevem uma proposta para atrair recursos para a universidade e muitos desses projetos são em parceria com empresas e aí o aluno começa a trabalhar no projeto e aí a empresa verifica o potencial daquele aluno e já faz a contratação então é muito importante que a universidade se preocupe com o aumento de pesquisadores de produtividade do CNPq porque geram mais oportunidades para os alunos junto com empresas também é um tipo de proposta A gente tem aí 285 grupos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento então eu trabalho com um grupo de engenharia de sistemas e inovação tecnológica engenharia agroindustrial tem grupos voltados para inovação propriamente dita então a partir desses números de grupos de pesquisa pesquisadores estudantes existem a modelagem de propostas que casam com problemas específicos de empresas da região ou até fora da região aí a gente tem algumas empresas júnias que já participam com a gente em alguns eventos fazem um networking com empresas tem empresas júnias na universidade que tem um recurso de captação mais de 100 mil reais que eles conseguem a partir de projetos de serviços para empresas então aqui na região na cidade por exemplo a gente tem várias empresas que vão até a universidade atrás da prestação de serviços da empresa júnior então os alunos já começam a trabalhar durante o curso de graduação já com demandas bem interessantes eles geram produtos e soluções para as empresas locais e aí isso é um vamos dizer assim uma mão de obra altamente qualificada a um custo mais acessível tem empresa que consegue aquela resolução do problema pagando a empresa júnior um valor mais acessível do que pagar para uma empresa maior e fica extremamente satisfeita com o resultado então dentro da universidade a gente fala muito sobre inovação sobre empreendedorismo fala muito de propriedade intelectual então a gente tem aqui algumas disciplinas rapidamente de graduação e de pós-graduação que na universidade a gente fala sobre prospecção tecnológica gestão e inovação propriedade intelectual agronegócio desenvolvimento sustentável então eu fiz a gente fez uma busca por alguns cursos dentro da instituição que falam mais com inovação e outros que a resposta é de imediato nós estamos mudando o perfil de alguns cursos para falar mais sobre inovação falar mais sobre empreendedorismo falar mais sobre propriedade intelectual isso a gente está formando alunos com essa cultura diferenciada e provavelmente eles vão absorvendo esse conhecimento e abrindo novas empresas e abrindo startups e indo num caminho diferente que hoje a gente tem a abertura de spin-offs que eu vou falar um pouquinho mais na frente temos também um MBA em gestão empreendedor e inovação então o aluno se formou na UFCG num curso de graduação e quer fazer um MBA então a gente tem um MBA específico de gestão empreendedor e inovação que fala sobre startups que fala sobre prospecção tecnológica captação de recursos plano de negócios fala sobre os aspectos legais do novo marco da ciência tecnologia e inovação então dá sim para fazer um MBA dentro da UFCG dentro da área de inovação e empreendedorismo esse outro slide é um falando um pouquinho do PEASA que é o programa de estudos e ações para o semiárido o PEASA é um programa que está dentro da UFCG que trabalha muito em parceria com o SEBRAE para atender produtores rurais no nosso estado e é um projeto incrível porque a universidade se desloca às comunidades e executa os projetos lá nas comunidades com diversos alunos de graduação e pós-graduação resolve problemas de comunidades bem distantes que abrange todo o estado da Paraíba então é uma atividade muito relevante para a região dentro da UFCG a gente tem um núcleo de inovação e transferência de tecnologia e um observatório de inteligência tecnológica que dá suporte que gerencia a política de inovação na universidade que dá suporte à prática de propriedade intelectual que fala de empreendedorismo que orienta os pesquisadores sobre os aspectos legais dos projetos junto com as empresas os instrumentos jurídicos o que a universidade como um todo precisa de demandas que envolvem projetos de inovação elas recorrem ao núcleo de inovação e aí eu trouxe uma matéria que foi publicada recentemente no Tilt o canal do UOL que fala da UFCG como a maior aventura do país então por que a Universidade Federal de Campina Grande tem um volume de patentes de solicitações de patentes elevados então os pesquisadores se conscientizaram buscaram orientação a gente fez um trabalho de divulgação e viram que muitas das pesquisas daqueles grupos que eu mencionei anteriormente tinham soluções que podiam ser protegidas e ao mesmo tempo que poderiam ser transferidas para a sociedade e gerar uma relação de transferência de tecnologia à universidade outros atores do ecossistema empresas produtores rurais outras instituições de ensino é um modelo de negócios um pouco diferente do tradicional mas é uma prática que já é bem antiga então hoje a gente está dando um próximo passo que é analisar essa carteira de patentes e tentar linkar com as empresas tentar dizer olha a gente tem esse produto tecnológico vocês podem utilizar vocês podem licenciar por um tempo posteriormente se vocês quiserem produzir deu certo viu que é interessante e a gente começa a fazer a geração de royalties e isso gera um retorno financeiro para os inventores para a universidade para o departamento para os laboratórios é uma forma de transformar aquele ambiente em um ambiente sustentável trazer recursos externos para fazer a movimentação de novos equipamentos tudo que é captado é reinvestido em projetos de inovação é investido em estrutura em treinamentos dentro da universidade então a gente tenta criar a gente recentemente fez um trabalho de criação de uma vitrine de patentes uma vitrine tecnológica onde é possível que as empresas acessem e vejam tem esse produto eu tenho interesse aí a gente conversa com o Núcleo Inovação e a gente vê como é que faz a transferência lógico transformando dentro dessa vitrine em uma linguagem mais acessível em uma linguagem mais comercial em uma linguagem mais clean ou mais entendível por parte dos principais interessados algumas conexões e tendências que eu vejo dentro da nossa instituição que são possibilidades a geração de muitas startups e spin-offs que são empresas de base científica a partir dos grupos de pesquisa que eu falei então por que eu falei um pouco daquele quantitativo de grupos de pesquisa porque a partir das pesquisas que são realizadas na universidade os alunos vão pensando poxa aqui eu posso a partir dessa solução que eu trabalhei no meu projeto eu posso abrir uma empresa recentemente eu viajei para uma universidade federal de Minas Gerais conversei com muitos alunos e eles a gente aqui tem já essa cultura desde o início de pensar no projeto de já abrir uma empresa de já ir trabalhando pensando nos próximos passos óbvio não é nada tão simplório não é nada tão rápido mas é algo que se a gente começar a pensar no início entrou no curso de graduação já pensou nessa prática mais empreendedora da coisa muitos cursos são 4, 5 anos dá bastante tempo de capacidade avaliar os possíveis interessados os possíveis clientes parceiros quem você quer atender qual é a solução então essa geração de startups spin-off dentro da universidade ela é uma prática que vem elevando dia após dia inclusive para transferir essas patentes que a gente tem dentro da universidade as spin-offs que são geradas elas podem licenciar algumas patentes e fazer a posterior negociação com outras empresas maiores então é uma forma de você trabalhar um modelo de negócio pensando em aproveitar aquilo que a universidade já produz e levar para possíveis interessados fora da instituição algumas dessas patentes que a gente vem trabalhando a gente já vem fazendo um canal com o mercado internacional também a questão do PCT é importante às vezes enfatizar que muitas dessas patentes que a gente tem na universidade são patentes que são trabalhadas também com empresas então o pesquisador fez o projeto com uma empresa registrou ficou sobre a jurisdição da universidade e aí posteriormente pode ser licenciado para a empresa ou chegar no comum acordo e licenciar para outras empresas o licenciamento para traduzir de uma forma mais entendível seria um aluguel daquela patente ou daquele produto que está registrado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial e aí a gente vem trabalhando exaustivamente sobre essa questão de valoração da tecnologia quanto é que vale a tecnologia qual é a porcentagem de royalties como é que os pesquisadores podem mensurar isso como é que as empresas quando chegam eu quero comprar eu quero licenciar eu quero alugar eu quero ver como é que eu transfiro essa tecnologia da universidade para a minha empresa mas eu ainda não sei quanto isso vale e o pesquisador também às vezes ele não tem essa noção a gente vai e tenta chegar no modelo de evaluation um modelo de negócio lógico razoável para os dois lados então a gente vem trabalhando bastante isso a questão de modelo de negócio para patentes para produtos dentro da universidade mas não só para patentes para produtos e processos que as empresas têm um interesse então a universidade é um canal que é extremamente aberto e extremamente acessível para muitas startups empresas alunos podem recorrer à universidade a todo momento que vai ter um suporte vai ter um auxílio para diferentes demandas problemas que algumas startups e spin-offs vêm precisando então aí a gente tem o modelo da USP a USP apenas com o Vonal Flash que é um medicamento que foi desenvolvido dentro da USP com a Universidade de São Paulo com a farmacêutica gera 90% dos royalties da universidade eu acho que muita gente já tem acesso a esse medicamento para enjoo para a Náusea e foi desenvolvido pela universidade numa proposta de trabalho conjunto desde o início pensada pela universidade e pela indústria farmacêutica então eles começaram o trabalho registraram foram aumentando a escala e aí chegaram no mercado e esse dinheiro que entra na universidade ele entra ele é dividido pelos inventores ou seja se tiver um aluno de graduação de pós-graduação que participou daquela invenção no futuro ele recebe o dinheiro por aquele royalties que é gerado o departamento o laboratório tem as porcentagens depende da resolução de cada universidade então é uma forma de gerar uma receita de uma forma diferenciada e obviamente que deve-se levar em consideração estratégias para isso comerciais de modelos de players acho que essa estratégia é uma estratégia muito boa de começar a analisar o problema que as empresas têm no início na fase inicial e aí aumentando essa relação universidade e empresas aí eu trago o exemplo do Robert Langer que é um pesquisador do MIT que é referência em transferência de tecnologia e patentes o cara ficou bilionário agora na pandemia porque ele tem 3% da ações da empresa Moderna que é uma das fabricantes das vacinas para o COVID mas esse cara ele tem muitas patentes que foram licenciadas por empresas a gente faz uma pesquisa dele aí no Google rapidamente e vê ele lá se recebido por Barack Obama pela rainha da Inglaterra é uma super celebridade na área de patentes e transferência de tecnologia óbvio que tem toda uma história dele aí em alguns canais de comunicação que ele sempre perseverou persistiu batalhou muito para que alguma invenção dele chegasse de fato a inovação e que tivesse interesse da sociedade então é um incentivo uma motivação para que a gente que trabalha com pesquisa para a gente que trabalha com a universidade que tem interação com empresas a gente pense que é um modelo de negócio que pode sim ser muito bom para todo mundo então a gente tem um case específico aqui que eu trago para vocês na universidade que é a Certec que é uma spin-off de biomateriais e dentro lá do site deles eles falam geração de valor econômico para as inovações desenvolvidas a partir de pesquisas acadêmicas poxa isso é incrível o pessoal está no laboratório pensando em soluções já pensando em como ganhar dinheiro como gerar suas próprias possibilidades como agregar o conhecimento daquele projeto da pesquisa e gerar receita e gerar os próprios empregos então a a visão hoje que eu vejo de muitos alunos dentro da universidade é que eles tendo o apoio da universidade que nesse caso da Certec eles têm o apoio dos pesquisadores do coordenador do laboratório da instituição como um todo eles foram lá abrir as empresas e aí vão trabalhando em parceria e é um case super interessante aí da UFCG aí eu tenho um case de alguns laboratórios né que falam muito com empresas que tem muitos alunos trabalhando nos laboratórios que depois foram para empresas que geraram abertura de novas empresas que foram contratados por empresas de grande porte tem o Virtus o Iridium que tem um trabalho muito legal na parte de Indústria 4.0 o SP Lab que o professor Matheus vai na sequência falar um pouquinho sobre a estrutura do laboratório acho que a turma que está aqui acompanhando que fez aí a saudação inicial deve ter algum tipo de relação né foi ex-aluno não é aluno do professor Matheus tem o Lab10 que é o laboratório de desalinização laboratório de sistemas distribuídos laboratório de engenharia de pavimentos o CertBio que é uma referência em biomateriais então são estruturas que tem uma relação muito próxima com empresas tá aí alguns parceiros da universidade né o professor Gutenberg que é o diretor da Embrapi que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial vai falar um pouquinho mas eu coloquei alguns aqui Aftex Adel Petrobras Braskem Embrapa HP EVEG são todos parceiros da universidade seja para estágios ou para projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação então falou em UFCG perto dessas empresas eles sabem do nosso potencial eles sabem que a gente está formando alunos de qualidade eles sabem que a gente tem alunos que podem propor soluções tecnológicas que podem trabalhar em projetos de inovação dentro dessas empresas E para fechar dúvidas nos projetos e parcerias pode contar conosco pode contar comigo com o UFCG com o Núcleo de Inovação e Transferência e Tecnologia agora na sequência a gente combinou que é a fala do professor Matheus Galdêncio que é do SPLAB que é o Laboratório de Práticas de Software e a gente pode deixar para uma rodada de perguntas no final da terceira palestra que é do professor Gutenberg Boa tarde só pedir a colocação do material de apoio Primeiro é bom rever só para entrar alguns alunos lá da universidade faz tempo que eu não tenho esse contato presencial e na verdade até falar para uma plateia Bom eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de projetos principalmente o professor Renan já deu uma introdução e aí dizer um pouco como é essa experiência a principal mensagem que eu quero passar aqui já de antemão é mostrar que a universidade ela não é uma instituição que ela está fechada em si mas que ela interage participa e faz parte de um meio e se destaca por isso então nós não somos um cercadinho que se volta para si só e de lá nada sai é bom ver que a gente está tendo esse reconhecimento inclusive notícias na mídia está certo mas a gente tem que ver que a universidade ela exerce um papel dentro de uma comunidade então assim ela tem um papel importante para o país que vai além da educação que é a nossa missão principal mas não só e assim essa participação com outros atores é um dos pontos que a gente queria destacar e destaca aqui especialmente sobre projetos tá então só para me apresentar para quem não conhece eu sou o Matheus pode me chamar de Galdêncio também eu sou do laboratório de práticas de software é um laboratório que busca entender desenvolver pensar pesquisar sobre desenvolvimento de software não atua também eu sou professor de disciplinas de programação e desenvolvimento de software e faço parte do membro do núcleo Embrapi professor Gutenberg que vai falar em muitos mais detalhes tá aqui a gente está falando de projetos especificamente de PDI tá que é pesquisa desenvolvimento e inovação que é o núcleo principal da de atuação em relação a projetos que a universidade tem existem outros tipos de projetos dentro da universidade são projetos de natureza mais de extensão ou projetos que são de uma natureza mais específica ou direcionada mas aqui a gente está colocando muito em projetos de PDI quando eu falar essa sigla pesquisa desenvolvimento e inovação aí vejam pesquisa muito mais como um trabalho de base um trabalho teórico inovação como um trabalho que tenta levar ou seja pesquisa de base ou novas tecnologias ou a produção de produtos de sistemas e processos inovadores tá certo e desenvolvimento o processo de geração de fato de processos de sistemas e produtos tá eu começo aqui falando um pouquinho de projetos específicos que a gente tem de parcerias público-privadas tá o PPP principalmente a atuação junto a empresas então a universidade quando ela ela na universidade nós temos um hall de projetos tá e esses projetos parte desses projetos costumeiramente acontecem com empresas então justamente nesse aspecto de não fechar por si só a universidade ela procura trabalhar com problemas reais com necessidades que vem de uma demanda específica tá então por vezes nós nos juntamos com empresas tá pra desenvolver projetos específicos eu vou falar muito da experiência de computação que é a experiência que eu tenho mas saibam que esses projetos acontecem em diferentes cursos e em diferentes realidades que a gente tem lá na universidade tá então essas parcerias essas parcerias são montadas com empresas pra gente desenvolver projetos tá tipicamente com foco de pesquisa e inovação e uma das consequências que a gente tem é a formação mas falando um pouquinho especificamente sobre parcerias tá então a empresa ela chega com um desafio então ela tem uma necessidade ela tem um problema ela tem algo que não está performando bem ou ela precisa atender um novo mercado ela precisa pensar um novo processo ela precisa até de um produto específico a empresa também ela não vai na universidade simplesmente para pegar recursos daquela universidade tipicamente esses projetos que a gente tem de parceria público-privada são financiados inclusive pela empresa tá inclusive são fontes de bolsas de projeto para alguns alunos que a gente tem e a empresa ela vai fazer um acompanhamento próximo da universidade no desenvolvimento desse projeto tá por sua vez a universidade ela entra com conhecimento ela entra com corpo técnico e sua capacidade de pesquisa de desenvolvimento e inovação tá então é uma uma inclusive uma alteração até recente do ponto de vista da universidade né o instrumento que a gente faz com a empresa é um instrumento de parceria tá então quando a gente chega junto com a empresa não é uma relação de clientelismo ou de qualquer coisa do tipo de atender uma demanda simplesmente é uma é um processo de crescer junto tá então é é nesse caminho que nós seguimos as parcerias que a gente tem para a formação de projetos então presente em contato só tá meu sistema aqui eu queria fazer uma distribuição eficiente de produtos dado uma rota aqui específica então a universidade ela entra com conhecimento a gente tem pesquisa e inovação que alavanca inclusive esse desenvolvimento tá e entra também com o nosso corpo técnico seja professores técnicos administrativos e alunos tá então falando um pouquinho de como é essa pesquisa e inovação e porque que a universidade ganha esse destaque em projetos tá nós temos como foco da universidade tá além do ensino a pesquisa tá também complementando a extensão mas na pesquisa nós temos cursos de pós-graduação e o objetivo é desenvolver principalmente teoria de base teoria inovadora por não estar atrelada necessariamente a uma necessidade de sucesso imediato a pesquisa na universidade ela soma uma cara muito interessante então por exemplo quando uma empresa ela entra querendo fazer pesquisa tá por vezes ela não consegue fazer uma pesquisa disruptiva o suficiente porque ela não consegue abarcar o erro então a universidade e pela forma que ela foi constituída e é financiada tá a gente se permite muito errar o que significa também que a gente se permite ter acertos que mudam os paradigmas então vai além de pensar no lucro mas vai no sentido de caminhar pra desenvolver novos modelos novas maneiras de pensar novos processos de produtos mas que vão além daquilo que precisa ter na demanda específica então essa capacidade que a gente tem de desenvolver essa pesquisa que não só busca um sucesso no sentido financeiro mas busca sim fazer a inovação tá é um dos aspectos que traz um atrativo para as empresas nós também temos uma capacidade criativa imensa tá isso eu digo que é algo que eu não sei mensurar o que é mas principalmente a UFCG ela tem esse potencial de pensar novo ou pensar além tá e a experiência tá isso gerou um ciclo nossa universidade ela sempre trabalhou com projetos sempre trabalhou próximos de empresa e por ter trabalhado a gente acaba pegando esse conhecimento que vai servir para atuar em novos projetos tá eu trouxe aqui um case um exemplo de parceria que eu tenho tá que é com a empresa Vitex então a Vitex quando ela chegou para mim ela era uma empresa unicórnio ainda startup unicórnio e ela desenvolve basicamente a plataforma que é usada para e-commerce de grandes empresas tá então se você entrar em uma loja específica pode ser que por baixo dos panos essa loja esteja usando a infraestrutura da Vitex então como é que aconteceu essa aproximação inicial então um ex-aluno nosso da loja de computação foi trabalhar na Vitex eu lembro até que o CEO da Vitex falou tem algo diferente na água de Campina porque esse cara é excepcional e aí a gente conversou com ele não é só ele tá Campina é grande tem um potencial muito grande aqui a gente começou com um projeto pequeno a empresa topou inclusive que a gente fizesse um desafio bem grande eles estavam desenvolvendo uma nova plataforma que é a plataforma que eles usam hoje em dia e parte dessa plataforma necessitava de componentes de tela componentes que iam aparecer lá na loja de e-commerce componente de produto para mostrar um produto etc e pensar em como fazer esses componentes que fossem atender milhares e milhares de lojas foi um desafio que foi levado para a gente aqui na UFCG para fazer então essa foi uma experiência muito enriquecedora eu trabalho com disciplina de desenvolvimento web por exemplo e trabalhar nisso de desenvolver um produto extremamente novo inclusive me capacita para ser um profissional um professor no caso que vai estar levando isso também para os nossos alunos especificamente eu queria falar um pouco do ganho que a gente tem do corpo técnico quando a gente tem essas parcerias e projetos como eu falei professores e técnicos quando trabalham com empresas eles trabalham com demandas reais e a gente tenta levar essas experiências em sala de aula então é não só a gente saindo da universidade para interagir com a empresa mas também levando da empresa um pouco dessa experiência para dentro não é raro a gente usar exemplos de ter projetos para apresentar sobre certas aprendizadas que a gente teve a gente tem e também ganha de interação com outras empresas então é num contato com uma empresa como essa que eu conheço outra eu vou falar mais para frente de outro exemplo que me permitiu ter contato com a Red Hat e ter esse quase que criando um ecossistema que se alimenta a própria Vitex a gente tem um ex-aluno nosso que está trabalhando em startup para fazer parte do encadeamento tecnológico dentro da Vitex mas com a empresa própria ele vai tentar atender uma demanda que a Vitex tem e a empresa dele crescer em cima disso e lógico a participação de alunos e o quanto os nossos alunos ganham com essas participações em projetos falando especificamente o que é que está para os estudantes estamos pensando aqui que a gente tem um bocado de estudante que está acompanhando aqui presencialmente online então o estudante ele passa a ganhar um espaço de aprendizagem e profissionalismo e é um espaço que trabalha com alta inovação então apesar do estágio por vezes oferecer uma possibilidade na universidade e por causa da natureza da universidade nós vamos trabalhar com produtos inovadores tá então tipicamente a gente vai trabalhar com inovação na verdade então você está colocando o aluno num espaço que ele vai estar em contato com as experiências de empresas mas num contexto que é eu vou dizer seguro mas no sentido que permite o aprendizado em erro então quando a gente entra em contato com a empresa a gente já diz assim ó a gente vai colocar alunos aqui dentro desse projeto e leva para a empresa o seguinte esse aluno que a gente coloca lá é um aluno que tem uma base consolidada então a gente não coloca a universidade busca dar uma formação base para o aluno para ele trabalhar inclusive nesses projetos que não difere da experiência que ele vai ter profissional se difere alguma coisa mas no sentido de que lá dentro a gente vai estar trabalhando com inovação e vai se permitir mais ao erro e a uma aprendizada mas vai estar trabalhando com projetos inovadores uma coisa que é fantástica é que o nosso aluno tem um potencial muito grande para desenvolver e para empreender também e são nesses aspectos que o aluno ganha em termos inclusive de formação não raro e aí o Renan já falou isso também as empresas pegam esses nossos alunos e fazem uma contratação pós conclusão de curso então a Vitex eu ainda tenho um projeto com a Vitex e tenho uma parceria com a Vitex eu creio que de 10 a 20% dos profissionais dela hoje em dia de engenharia são da UFCG saiu daquele um aluno passou pela experiência de profissionais e hoje a gente tem mais do que 20 30 alunos ex-alunos nossos que hoje estão na Vitex ou passaram pela Vitex isso vale para outras empresas também você nem precisa ser contratado pela empresa que você faz projeto mas lá você vai ter um diferencial você vai ter uma experiência com produto uma experiência de mercado então às vezes eu já perguntei para empresas tipo o que é que você vê diferente do nosso aluno para outros alunos e outras empresas eu pego o aluno de outra empresa ele não sabe eu pego o aluno de outra universidade desculpe ele não sabe necessariamente seguir um processo não sabe quais são as etapas de desenvolvimento de software isso para a computação mas também é verdade para nossos outros cursos inclusive de engenharia e claro tem a construção do portfólio para o aluno quando ele está fazendo parte desses projetos eu tenho também outra experiência para trazer aqui eu não tenho mais parceria com a Lenovo mas fiz parceria em 2015 ou 2008 e aí eu lembro até hoje dos meus alunos porque em uma dessas reuniões com a empresa a gente estava um aspecto legal desse projeto foi que a gente desenvolveu o software aberto então a gente deu um retorno inclusive não só apenas no desenvolvimento de um produto específico mas inclusive num produto aberto qualquer pessoa pode fazer uso dele eu lembro até hoje que esse projeto esse desenvolvimento de produto aberto era com outra empresa a Red Hat eu lembro que a gente teve uma necessidade de conversar eu fiz cheguei para os meus alunos vai ter uma reunião que a gente vai ter que falar com a Red Hat da República Tcheca Lenovo China e Lenovo Estados Unidos todos eles todos se tremendo deu certo e eles tiveram experiência que às vezes nem os profissionais tem em suas empresas que é você conseguir falar de igual para engenheiros de software de grandes empresas do mundo todo esse projeto específico a gente estava tentando fazer uma ligação entre cloud pública e clouds privados então sistemas de fornecimento de computação em nuvem públicos e privados e aí um dos resultados que a gente teve foi inclusive esse desenvolvimento em cima de um código livre o Manager IQ lá da Red Hat então nós não só recebemos das empresas essas demandas financiamento enfim uma troca de conhecimento como também tentamos oferecer esse profissional de qualidade que vai sair da universidade já com potencial e diferencial gigantesco e tentamos desenvolver produtos novos produtos e processos foi falado aqui sobre o desenvolvimento de patentes eu cito esse exemplo de onde a gente desenvolveu bibliotecas de base para estar enfim sendo aplicados sendo usados em outros sistemas há pesquisa também integrada nesses projetos então não é raro você ter a publicação de artigos e participação em conferências que vão trazer resultados inovadores do que a gente fez um último caso que eu queria falar não foi um projeto que eu coordenei mas inclusive que eu participei enquanto aluno de pós-graduação que é o EPOL então não só nós fazemos parcerias com empresas para desenvolvimento de projetos de PDI como também fazemos parcerias com órgãos ou instituições públicas então o EPOL foi um sistema online de processo de acompanhamento jurídico onde a polícia federal pode inserir seus casos com que ele está trabalhando num sistema eletrônico então todo acompanhamento de um processo antigamente era feito por papel ou por sistemas muito simples que não eram integrados e aí foi a UFCG que desenvolveu esse projeto eu tenho muito orgulho de ter feito parte dele como desenvolvedor que hoje está em uso e que modernizou toda a infraestrutura de gerenciamento de casos da polícia federal e por que a universidade é diferente? então por a gente ter conhecimento tecnológico inovador por a gente estar participando no que há de mais moderno a gente pegou um órgão nesse caso que não tinha esse potencial inovador pelo menos não tinha um corpo para fazer isso e fez um termo de execução descentralizada a polícia federal o Ministério da Justiça investiu no UFCG para o desenvolvimento desse projeto esse é um projeto que durou mais de 10 anos e hoje ele foi renovado para trabalhar com inteligência em cima dos dados da polícia federal e continua sendo uma representação de sucesso que a gente tem de um case desses e de como a gente está retornando e atuando na sociedade além desse eu poderia citar por exemplo participação que a gente tem em relações com ONGs para desenvolvimento de projetos e com startups também não é raro a gente ter uma startup que é financiada por exemplo Sebrae Embrapi para estar permitindo o desenvolvimento de sistemas então essa foi uma breve introdução de como é que funcionam projetos existem diferentes diferentes projetos esses são os de computação alguns de computação que eu trouxe aqui mas essa realidade é uma realidade que existe para toda a universidade e que está nesse seio inovador que a UFCG tem agradecer demais aí essa é uma foto infelizmente antiga de quando a gente de uma das últimas vezes que a gente se reuniu lá no laboratório nosso laboratório de práticas de software mas para lembrar que essa atuação é atuação em equipe para enfim que há muita troca de aprendizado obrigado a todos aplausos 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 Bom, boa tarde a todos. Eu acho que o professor Renan e o professor Matheus colocaram muitos aspectos positivos dessa interação entre a universidade e a sociedade, contribuindo para esse ecossistema de inovação. Eles citaram o mecanismo Imbrapi, eu acho que para muitos de vocês ainda não conhecem o que é, então a minha fala basicamente vai ser para explicar para vocês um pouquinho quem é a Imbrapi, esse ecossistema de inovação brasileiro, o que é a nossa unidade Imbrapi, que está centrada lá na Universidade Federal de Campina Grande, onde atuamos e como atuamos, como podemos ajudá-los para impulsionar cada vez mais o ecossistema de inovação aqui de nossa cidade. Então, o primeiro ponto a entender, Imbrapi significa Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, ela é uma OS, então empresa privada sem fins lucrativos, que tem um contrato de gestão de PDI com o MEC e o MCT. E a missão, de fato, da Imbrapi é contribuir com esse ecossistema de inovação, exatamente contribuindo para o estabelecimento dessa relação entre institutos de pesquisa e empresas. Então, tenta fechar esse elo que é tão importante aí para promover a inovação no país. De fato, para aumentar a inovação no país, nada melhor do que ter políticas de fomento que sejam bem-sucedidas, que partam de algo que já é concreto, que já funciona. E a Imbrapi vem em busca de reduzir risco e custo para tornar todo o processo de inovação muito mais atrativo para o empreendedor. Ela traz características importantes para a inovação, como agilidade e flexibilidade, tanto na contratação quanto na execução do projeto. Então, qualquer dispositivo, qualquer tipo de processo inovativo, ele tem muita incerteza associada. E a gente precisa de mecanismos ágeis e flexíveis para que a gente consiga, de fato, corrigir o nosso caminho e entregar para o nosso parceiro industrial a melhor entrega, a melhor solução, com o maior valor agregado possível. E, para isso, o primeiro ponto que é interessante da Imbrapi é que a gente não depende de edital. Quer dizer, se você é empreendedor, você tem uma ideia interessante, você tem uma ideia na sua empresa, algum ponto de inovação que você acha que será importante, será um diferencial no mercado, você pode falar com a unidade Imbrapi a qualquer instante durante o ano e dar início ao projeto de forma quase que imediata. Isso é essencial para que você consiga atingir o time to market da sua solução, para que você consiga, de fato, colocar a sua empresa de forma muito mais competitiva diante das dificuldades que a gente tem nesse mercado tecnológico. E sempre a Imbrapi está lá para tentar atender exatamente essa demanda industrial por inovação e melhorar cada vez mais essa interação entre institutos de pesquisa e indústria. Então, e como isso é feito? Como eu coloquei, a Imbrapi não vai reinventar a roda. Basicamente, ela vai utilizar um ecossistema que já existe e vai tentar fazer uma capa, uma cola, uma ponte para que a coisa funcione cada vez melhor. Então, a Imbrapi, ela credencia unidades em torno do país que apresentam algumas características interessantes. Por exemplo, é histórico de excelência no atendimento a empresas. Quer dizer, se o centro de pesquisa já apresenta esse tipo de histórico, nada melhor do que ter uma nova linha de financiamento para promover ainda mais essa interação e fazer com que esses resultados alcancem um nível cada vez maior. grande capacidade técnica e infraestrutura de ponta para que a gente possa, de fato, trabalhar e inovar nesse ambiente aí digital. E que essas unidades, elas apresentem um mecanismo de gestão de projetos e financeira para que tenha qualidade nessa entrega, para que tenha cada vez mais previsibilidade no mecanismo ali de atuação das unidades. Sempre essas unidades são cadastradas com base no teu histórico. Então, tem um foco de atuação muito bem definido, sempre está diretamente relacionado a essa necessidade industrial, necessidade por inovação da indústria. Tem que buscar sempre manter essa agilidade, que é tão importante no processo de inovação. E nós temos algumas metas de desempenho que ajudam, nos auxiliam a manter o foco nesse como player desse ecossistema de inovação brasileiro. Nós somos uma das unidades Embrapi credenciadas, até então nós temos 70 no país. E nós estamos centradas ali no Centro de Engenharia Elétrica e Informática da UFCG. Então, é um centro que é composto por duas unidades acadêmicas, sistemas de computação, engenharia elétrica. E trabalhamos muito com um interveniente financeiro que é a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, é o nosso parceiro nesse caso. E nossa unidade, ela foi credenciada em 2014, lá no primeiro edital da Embrapi, para desenvolver projetos nos contextos de software automação. O que isso quer dizer? Bom, software automação, eu tenho muitas áreas para trabalhar. Então, eu tenho várias sublinhas em que esse projeto, ele passa a ser elegível para um financiamento Embrapi. Por exemplo, web, cloud analytics, big data, realidade aumentada, sistemas embarcados, móvel, vestível, instrumentação e controle, automação do ponto de vista industrial, residencial, são projetos que podem ser elegíveis para receber esse tipo de financiamento Embrapi. Aqui a gente tem um pouco do nosso histórico. Então, até o presente momento, a gente contratou mais de 180 projetos com diferentes parceiros, então são mais de 80 empresas até agora. Desde o microempreendedor individual até a multinacional, isso quer dizer que a gente tem uma amplitude de atuação muito grande. Isso facilita e estabelece cada vez mais um impacto positivo nesse ecossistema de inovação daqui do nosso país. O funcionamento é muito simples, então, o projeto é elegível, a Embrapi vai aportar um terço do valor do projeto em recursos não reembolsáveis, exatamente para a execução desse projeto. E tem alguns pontos que eu gosto sempre de destacar, que é para tranquilizar o empreendedor no contexto de que a unidade Embrapi assume todo o risco legal pela execução do projeto, pela parte financeira, então vocês não vão se preocupar com auditoria, com prestação de contas e sem cargo da Embrapi. Então, quer dizer, a unidade Embrapi assume toda a carga operacional e deixa para o empreendedor exatamente o que ele faz de melhor, que é focar no seu negócio. É buscar identificar qual o potencial de inovação que uma determinada temática tem e trabalhar para aquele produto seja inserido dentro do mercado de forma mais ágil, mais simples, que dê o maior retorno possível para o empresariado. E o vínculo, de fato, da empresa é com a unidade Embrapi, não com a Embrapi-Sede lá em Brasília, o que facilita bastante a troca de informação. Eu sempre destaco que não existe edital, isso é importante que vocês tenham esse conhecimento, e que então a gente trabalha com fluxo contínuo para a execução de projetos. E as startups? Bom, startup pode utilizar esse modelo de financiamento sem problema algum, até 30%, até um terço, na verdade, do projeto, ele pode ser financiado, mas nós temos outras parcerias que são até mais interessantes para startups, uma parceria espetacular que a gente tem com o Sebrae, inclusive, e que eu aconselho que quem tiver uma ideia inovadora, quem acha que precisa de ajuda, desse auxílio, que a academia, que o Instituto de Pesquisa pode prover, que entre no site da Embrapi, embrapi.org.br, e avalie lá o melhor modelo de fomento para a tua solução. Então, eu trouxe na segunda parte aqui da apresentação alguns cases que a gente tem a autorização para falar. O primeiro dele trata de uma plataforma muito interessante aí de computação distribuída, ela se chama Folding at Home, é uma das maiores plataformas de computação distribuídas do mundo, que foi desenvolvida aqui na universidade, junto com a Universidade de Stanford. E o foco dessa plataforma é exatamente na simulação do uso de drogas para a cura de doenças, como Alzheimer, como câncer de mama, como Parkinson, então, entre outras. E, para isso, se utiliza exatamente o processamento ocioso do teu celular. Então, imagina que você está em casa, você vai lá, vai dormir, coloca o celular na tomada, está lá 100% de bateria, e você habilita o teu celular para que ele comece a receber um conjunto ali, um pacote de dados, que a gente chama de job, ele vai processar esse dado e retornar isso para um servidor. Imagina o poder computacional que você consegue ter se isso tiver uma escala global. Então, é um dos cases aí que eu acho muito interessante de destacar e que foi um projeto executado aqui dentro da nossa instituição. O segundo projeto, ele tem tudo a ver com transformação digital, é um projeto em que a gente partiu de um ultrassom, de um aparelho de ultrassom que não tinha conexão com a internet, construiu um arcabouço, um sistema, uma solução para permitir que esse aparelho passasse a estar conectado à internet, que um técnico pudesse fazer manutenção nesse equipamento à distância, pudesse fazer atualização de software, e mais, que um médico pudesse acessar e visualizar um exame pela internet, em tempo real. Então, mesmo para aparelho legado, é possível a gente trabalhar, estabelecer mecanismos para acontecer a transformação digital e isso trazer benefícios para as nossas vidas. Muitas soluções, eles foram no contexto de Big Data, acho que é uma palavra muito utilizada hoje em dia. Esse case aqui é o Smart Data Center, ele trabalha ali na parte de Big Data, com análise de dissipação térmica e de energia para grandes players globais de data centers. Muitas vezes a gente está envolvendo conceitos como inteligência artificial, modelagem matemática, deep learning, telemetria, que é a coleta de dados exatamente para que a gente possa trabalhar com eles. E isso tudo, muitas vezes, integrado com a nuvem, o que faz com que a quantidade de soluções, as oportunidades, elas cresçam exponencialmente. Esse case aqui, ele foi exatamente desenvolvido para um startup paraibana, se chama Smart Home. Então, foi um case trabalhando ali com inteligência artificial para análise de dados e consumo de energia. Então, esses primeiros cases, eles estão voltados muito para a parte de software, mas, claro, a nossa unidade também trabalha com a linha industrial, em que a gente pode ter projetos dentro do contexto ali da otimização da qualidade do processo produtivo, redução do custo do processo produtivo, dentre muitos outros. Então, muitas soluções foram desenvolvidas exatamente de forma personalizada para o nosso parceiro industrial. Então, o parceiro tem um problema, apresenta um problema, a gente consegue verificar a melhor forma de abordar aquele problema, de integrar, por exemplo, com sistemas automáticos, sistemas robóticos, com lasers, seja para a parte de marcação, seja para a parte de modelagem, bidimensional, tridimensional, de uma determinada peça, fazer todo o projeto de sistema embarcado, utilização de visão computacional. Então, imaginem, dentro da empresa de cada um de vocês, o quanto isso pode melhorar o processo produtivo, pode torná-lo cada vez mais competitivo dentro do mercado. Bom, esse é um case em que a gente desenvolveu também um vestível para a parte de indústria 4.0. Então, todo o projeto eletrônico, todo o projeto de software foi executado dentro da unidade. Então, é um expert de smartwatch utilizado dentro da indústria, em que a gente tem um sistema de comunicação sem fio, seguro, porque ele não é conectado à internet, mas, mesmo assim, ele consegue se comunicar com o sistema do cliente. Quer dizer, eu trabalho com uma frequência diferente, eu trabalho com um mecanismo de comunicação diferente, de forma que a gente minimize os problemas de cibersegurança, e, mesmo assim, a gente consiga integrar ao sistema de gestão de processos do nosso cliente, do nosso parceiro, para monitorar e melhorar o processo produtivo dele, minimizando perdas, minimizando, exatamente, maximizando a performance do sistema. E, como último case aqui, eu trago muitas aplicações aí na linha de realidade aumentada, em que a gente já trabalhou desde o desenvolvimento do framework, quer dizer, do arcabouço por trás da realidade aumentada, até o desenvolvimento de aplicações, tanto do lado cliente quanto do servidor. Então, isso sempre garantindo compatibilidade com os dispositivos, e garantindo também a interoperabilidade entre os diferentes dispositivos existentes. Então, basicamente é isso. Tinha um tempo mais curto, acabei estourando um pouquinho, mas eu agradeço a atenção de todos. Eu deixo aqui o e-mail, um site, e a gente tem aqui um stand, então, quem tiver alguma curiosidade, a gente fica à disposição. Obrigado. Uma salva de palmas para os nossos professores. Bem, eu fiquei com o mediador aqui do painel, e assim, só para fechar, acho que a gente conseguiu passar a mensagem, além da universidade, projetos e desafios, a gente falou desde o início do curso de graduação, das práticas, disciplinas que a gente trabalha, de empreendedorismo, inovação, propriedade intelectual. Levamos isso para um case, um super case de sucesso da UFCG, que é o Laboratório de Práticas de Software. Então, a gente depois passou para o modelo Embrapi, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que é um modelo hoje, que é um case de extremo sucesso, aqui no Brasil, e muitas empresas estão adotando. E como o professor Gutenberg, que é o diretor da nossa unidade, enfatizou, ele serve para um microempreendedor, até para uma empresa de grande porte, e não tem edital. Ou seja, como ele enfatizou, é só ter ideia inovadora, procurar uma universidade, se encaixar dentro do que é um projeto Embrapi, o recurso está disponível para execução, e é tudo prático, ágil e de extrema velocidade. Então, a gente agradece a oportunidade, a organização do evento, ao SEBRAE, ficamos muito felizes aqui em passar um pouquinho do que a universidade vem trabalhando, do acesso, das formas de interagir com a sociedade, de modo geral, e dizer que a gente está aberto para parcerias, novos projetos, e que a universidade é um espaço onde se desenvolvem muitas soluções inovadoras, e é um espaço que a sociedade tem que utilizar o tempo inteiro. Então, a gente, com esse painel, a gente enfatizou que a gente vem trabalhando com a sociedade o tempo inteiro, e vem trabalhando com a inovação dentro da nossa Universidade Federal de Campina Grande. Esse é um motivo de orgulho para todo mundo. Obrigado. Maravilha, professores, muito obrigado, obrigado pelo painel. Eles falaram muito aqui de empreendedorismo universitário, dessas soluções, de como a gente traz isso para o mercado através de prototipação. E lembrar, todo mundo que está empreendendo, que está começando nesse caminho agora, usem essas oportunidades que estão à disposição de vocês, porque do lado de cá, e hoje eu falo como investidor, tem muito dinheiro disponível no mercado para bons negócios. Então, aproveitem as oportunidades que são dadas para vocês começarem os caminhos, porque se vocês conseguem começar, se vocês conseguem comprovar e validar o modelo de negócio, validar o cliente, começa a faturar, com certeza tem investidor para a gente fazer com que esses negócios andem cada vez mais rápidos e cresçam mais. Muito obrigado. Palmas. Muito bom. Antes da gente chamar o nosso próximo palestrante, a gente tem uma surpresinha para vocês aqui, um lançamento que vai acontecer. Vou pedir para o pessoal da técnica me ajudar e colocar. Pode soltar o vídeo, por favor. Estamos a fazer parte do nosso ecossistema de inovação de Campina Grande. Formamos um conjunto de indivíduos, comunidades e organizações, com recursos materiais, normas e políticas que atuam de maneira ativa no desenvolvimento da cidade, em parceria com universidades, governo, institutos de pesquisa, laboratórios, pequenas e grandes empresas e o próprio mercado financeiro. Estes agentes, que chamamos de atores, trabalham de modo coletivo, a fim de permitir os fluxos de conhecimento, cenário favorável, amparando o desenvolvimento tecnológico e gerando inovação para o mercado. Acreditamos que o fomento ao empreendedorismo dos potenciais empreendedores e nossos empreendedores pesquisadores gera PIB e fortalece nossa economia. Em nosso ecossistema, o individualismo não tem espaço. Velhas culturas egoístas e de privilégios segmentados são quebradas com novas práticas coletivas e colaborativas para o desenvolvimento de toda uma sociedade. Como funciona? Para a instalação de um ecossistema de inovação, são etapas de iniciação com identificação de atores, identificação de pontos de intervenção, planejamento, atuação de atores e ações de constante monitoramento. Nesse processo, o SEBRAE está presente, contribuindo na construção da governança, formação de grupos de trabalho, repasse de conteúdo norteador para promoção e formação do ecossistema, gerando ambientes de inovação e mapeamento das potencialidades da região. Resultados colhidos A partir dessa iniciativa, Campina Grande está entre as cidades mais desenvolvidas da Paraíba nos campos acadêmico, tecnológico e de mercados segmentados, como eventos e indústrias têxtil e calçados, sendo um forte celeiro de startups de impacto nacional. E, recentemente, a cidade entrou para a restrita lista de cidades criativas da Unesco, na área de arte midiática. O ecossistema de inovação de Campina Grande acredita nos propósitos coletivos, acredita no desenvolvimento de Campina Grande. E você que quer ser inspiração ou ser inspirado por outras pessoas ao seu redor, junte-se a nós. Faça parte do nosso contexto. Somos mais de 15 instituições e empresas envolvidas nesse propósito. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. Oi. Muito bom. Em breve, mais informações sobre o ecossistema, com o que o SEBRAE vai ajudar. Mais informações e mais oportunidades aqui para Campina Grande. Aproveitem, viu, pessoal? E aproveitem mesmo. Agora sim, para a nossa próxima palestra. E o nosso palestrante agora é Roberto Braga de Oliveira, que vai falar sobre as lições, do que ele aprendeu no Vale do Silício. Roberto é consultor empresarial e palestrante nas áreas de empreendedorismo, excelência no atendimento, motivação, marketing e vendas. Experiência de 36 anos, como analista do SEBRAE. Obrigado. 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 Roberto, seja muito bem-vindo. Seu microfone está ali. Uma excelente palestra. Obrigado. Muito boa tarde. Para mim é um prazer, uma honra, uma satisfação muito grande estar participando deste evento da Campus Park. E o que eu vou dividir aqui com vocês é uma experiência que eu vivi, uma imersão no Vale do Silício. Essa imersão faz parte de um ano sabático que fiz quando eu saí do SEBRAE. Trabalhei durante 36 anos como analista do SEBRAE e saí num programa de demissão voluntária para depois voltar como credenciado, como terceirizado do SEBRAE. E quando a gente sai, a gente tem que passar uma quarentena de um ano afastado para depois voltar a prestar serviço. Então, como eu ia passar um ano parado, eu resolvi fazer esse ano sabático, fazer alguns cursos que eu tinha o sonho de fazer. Embora o SEBRAE é uma empresa que invista muito na capacitação dos seus funcionários, eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos pelo SEBRAE, duas especializações pela USP. Eu tenho orgulho e muita gratidão ao SEBRAE pelo que o SEBRAE fez por mim, mas é aquela coisa, o que me trouxe até aqui não seria o que ia me levar daqui para frente. Então, eu tinha necessidade de fazer algo além, algo a mais. Então, por isso que resolvi fazer esse ano sabático, eu tracei como objetivo cada mês eu estar em um lugar diferente. Então, fui várias vezes para São Paulo, participar de grandes eventos lá na área de marketing, de empreendedorismo, e fui três vezes para os Estados Unidos. Uma, para conhecer o varejo moderno de Nova Iorque, fiz uma pós-NRF. NRF é a feira de varejo mais antiga do mundo, tem mais de 100 anos. Depois, fui para o Vale do Silício para conhecer um novo empreendedorismo, embora que minha vida toda dentro do SEBRAE foi lidando com empreendedorismo, o tempo todo dentro do SEBRAE a gente está falando de empreendedorismo, atendendo pessoas que querem empreender, então, orientando as pessoas nessa questão, mas com a questão das startups, da inovação, isso mudou, surgiu um novo empreendedorismo, mudou a abordagem, mudou gestão, mudou linguagem, mudou uma série de coisas, e eu queria conhecer isso pessoalmente. Conhecer, ouvir falar, ler sobre o assunto é uma coisa, agora você conhecer pessoalmente é coisa totalmente diferente. E depois fui para fazer uma imersão também na Disney, a Disney era um assunto que eu sempre fui apaixonado, porque sempre nas minhas palestras, meus treinamentos de SEBRAE, sempre falei da metodologia Disney, o encantamento de cliente, essas coisas, e eu queria conhecer isso também pessoalmente, não só através de livros, ou de ouvir falar, e constatar se realmente todas aquelas estratégias de encantamento que a Disney utiliza, se aquilo realmente era para valer, se aquilo existia realmente. E foi uma coisa surpreendente, é muito mais do que a gente ouve falar, do que a gente lê sobre a Disney. Então foram sete dias de imersão lá na Disney, conhecendo todos os segredos da Disney, como é que funciona isso, como é que eles realmente encantam clientes. E é uma coisa espetacular. Então, tudo isso aí, para depois voltar a atuar de forma mais consistente, com mais segurança, uma coisa é quando você só ouve falar, ler, e outra coisa é quando você presencia, conhece pessoalmente, isso dá mais segurança, dá mais autoridade para você estar falando sobre esses assuntos. E no caso do Vale, era também conhecer essa nova abordagem do empreendedorismo, para a gente estar passando para os nossos clientes. Mudou essa mentalidade de empreendedorismo, e a gente tem muita coisa que a gente pode estar passando para os nossos clientes que vão até o Sebrae, para estar inspirando e fazendo coisas novas. Isso aqui, foram 100 pessoas, fui através de uma empresa que leva empreendedores para conhecer o Vale. Então, essa é a turma que estava lá, na Universidade de Stanford. A gente, foram cinco dias, mas a gente sempre estava num lugar diferente, nunca estava no mesmo lugar. Então, um dia a gente estava numa universidade, outro dia estava num call work, em aceleradoras. Conhecemos aqui a garagem da HP. a HP é a mãe das startups, é considerada a primeira startup do mundo, certo? E a Plur & Play, que é uma das maiores aceleradoras que existe lá. Na época, a gente estava lá, tinha 400 startups sendo aceleradas lá. E visitamos também universidades, como também a Universidade de Stanford. Só uma curiosidade sobre Stanford. Stanford é uma das universidades que mais forma empreendedores no mundo. Atualmente, existem 40 bilionários que saíram da Universidade de Stanford. Então, existem cursos de empreendedores, existe fila de espera para fazer os cursos de empreendedores lá em Stanford. Tem uma outra curiosidade também, essa igreja aí. E como é que foi que surgiu a universidade lá no Vale do Silício? O senador Stanford, na época, ele estudou em Harvard, e o filho dele também estudou em Harvard. Só que o filho dele, numa viagem pela Europa, contraiu uma febre e faleceu. E ele queria prestar uma homenagem ao filho dele. Então, ele chegou lá em Harvard, falou com a direção, chegou com um bolo de dinheiro lá, oferecendo à Universidade para que a Universidade fizesse um busto do filho dele, colocasse no pátio da Universidade para homenagear o filho dele. A direção não aceitou, ele ficou desgostoso, voltou para a Paulo Alto, que é vizinho a São Francisco, e com esse bolo de dinheiro, ele construiu o primeiro prédio de Stanford. Foi assim que nasceu essa Universidade no Vale. Essa igreja aí, ele fez em homenagem ao filho dele. Essa é uma igreja muito bonita, bem interessante, e ele e a esposa dele construíram para homenagear o filho dele. Ok? Outra universidade interessante é a Draper, fundada pelo bilionário Tim Draper. É um camarada que quis revolucionar, ele é contra o ensino acadêmico, o ensino tradicional, e quis fazer uma universidade totalmente diferente, só voltada para a questão do empreendedorismo. Existe fila de espera de pessoas do mundo inteiro que vão fazer cursos de empreendedorismo lá. Logo na entrada tem esse mural com super-heróis, que ele diz que empreendedor é um super-herói. E é um negócio totalmente diferente essa universidade, não existe vestibular, não existe uma coisa assim formal de como entrar. Você tem que convencer a direção de como é que você vai entrar na faculdade. Existe um caso bem curioso, estava o Tim Draper, que é o dono da universidade, conversando com outra pessoa, e chegou uma moça, se aproximou dele, e disse que gostaria de estudar na universidade dele. Aí ele simplesmente disse, se você cair naquela piscina e chegar até o outro lado, aí você entra na universidade. Ela não contou a conversa, caiu dentro da piscina, mergulhou e saiu do outro lado, quando volta ele disse, pronto, está matriculada. Então, negócio totalmente aleatório, mas, por exemplo, o comum, se fosse proposto para algum da gente aqui, ele vai dizer, mas rapaz, eu vou me molhar, vou cair com a roupa, a água está fria, está não sei o que lá, botaria uma série de empecilhos, não entraria na água. Ou então, antes de entrar, ia colocar uma série de empecilhos. Coisas que a gente também presenciou lá foram os locais onde existem as apresentações, os pitches, para os investidores estarem conhecendo os novos empreendedores. Isso aqui era uma antiga vinícola e aí também foi onde a gente, o último dia do curso, o dia da emissão foi aí, onde a turma fez a apresentação, os seus pitches de cada projeto. A gente passava a semana inteira visitando, recebendo, assistindo palestras, essas coisas, mas o curso começava de 8 horas e até 9 horas da noite e das 18 às 9 era a gente pensando no projeto da gente. A gente tinha que bolar um projeto para apresentar no final. E no último dia, no Demo Day, eu tive a sorte de estar no grupo que ganhou o Demo Day. Então, a gente tirou em primeiro lugar e a premiação foi um Apple Watch. Então, isso foi sorte porque eu estava no grupo que teve a sorte de tirar em primeiro lugar. Ok? E a história de São Francisco começa em 1849 com a questão da corrida do ouro. O espírito empreendedor não vem com a questão das startups, das empresas inovadoras, mas sim desde a época da corrida do ouro, quando descobriu o seu ouro. Então, pessoas de várias partes do mundo foram para lá atrás de ouro. Só que a maioria e a parte dessas pessoas não encontraram o ouro, só uma pequena parte encontrou, se deu bem e a maioria não encontrou e não tinha mais recursos para voltar para o local de origem e eles tiveram que ficar lá mesmo. Então, eles tiveram que empreender. Então, lá estão as empresas mais inovadoras do mundo como HP, Pixa, Tweet, Uber, YouTube, Intel, Netflix, Tesla. São diversos empreendimentos, além dessas empresas, existem os bancos de investimento, investidores, escritórios de advocacia, muitos investidores nessa área. Lá também foi quando surgiu a Leves, a Leves foi desde a época dos garimpeiros, eles fabricavam roupa grosseira, resistente para os garimpeiros, depois quando acabou a questão da corrida do ouro, então eles lançaram a questão do jeans. O Carton Visa, lá também, surgiu lá, a North Face, que é uma indústria de confecções e agasalhos, a GAP, e três coisas que caracterizam muito a questão do vale, rebeldia, conhecimento e capital. Então, pensamento rebelde, então isso é uma característica muito forte deles lá, inclusive por essa questão, foi lá que aconteceu a primeira greve estudantil, o movimento hippie, nasceu lá em São Francisco, e a primeira parada gay, então é uma característica dessa, essa questão da rebeldia, a questão da adversidade, a adversidade é muito forte lá, 50% da população de São Francisco não nasceram nos Estados Unidos, são de várias partes do mundo, então essa diversidade faz com que flore a questão da criatividade, quando você está num ambiente onde todo mundo é igual, pensa igual, da mesma forma, então isso não floresce a criatividade, então essa diversidade faz com que aflore muito mais a criatividade. E conhecimento, conhecimento é muito forte devido às melhores mentes do mundo vão para lá, porque lá estão as melhores empresas, então os melhores engenheiros do mundo vão para o Vale do São Francisco, então isso é muito forte lá, essa questão do conhecimento, da educação, capital, 25% do capital de risco está nessa região, então tem muito dinheiro, tem muito investimento, dinheiro lá não é problema, existe muito recurso, 25% do capital do mundo é muita coisa, e lá também tem a questão do apoio do governo, o governo dá muito apoio, certo? Algumas características que a gente pode comparar, o que existe lá e que é diferente na nossa cultura, na nossa região, por exemplo, ideia não vale nada, ideia não tem nada a ver, não vale nada, a mesma ideia que você está tendo agora, nesse momento, milhares de pessoas estão tendo a mesma ideia, o que vale lá é execução, não adianta você chegar lá conversando com alguém sobre uma ideia do negócio, eles não vão ouvir, não vão dar ouvido, o que vale é execução, então eles querem saber, nem o que você fez, o que você foi, eles querem saber o que você está fazendo que está impactando o mundo, certo? E agora, existem outras comparações aqui também que a gente pode trazer para a nossa região, por exemplo, paixão, a gente sempre, ouvir dizer, você tem que ter paixão pelo que você faz, você tem que gostar do que você faz, ter paixão, faça com amor, certo? Lá, é obsessão, é muito mais do que paixão, você tem que ter obsessão, então, as startups lá trabalham com obsessão, isso principalmente devido à super concorrência, certo? Então, existe o foco total e o hiper foco, então, os caras são muito focados no projeto que eles estão fazendo, então, eles se dedicam dia, noite e madrugada aos projetos que eles estão desenvolvendo, isso aí foi o que chamou a atenção do Jack Ma, do Alibaba, é, na, o Jack Ma foi lá no Vale de São Francisco, quando ele, fazia mais ou menos poucos anos que ele tinha começado o Alibaba e não deslanchava ainda, é, quando ele chegou lá, ele viu essa questão da obsessão, do hiper foco, aí, quando ele voltou para a China, ele reuniu a equipe dele e ele disse, se a gente continuar trabalhando da forma como a gente trabalha, começando 8 horas da manhã, saindo 18 horas, a gente não vai sair do canto, certo? Aí, então, ele plantou essa questão do hiper foco, certo? Da obsessão e hoje, o Alibaba é o que é, a potência que é, certo? simulação, solução e problema, versus problema, o que é que a gente ouve muito falar, foque na solução, a gente tem medo de problema, a gente foge de problema, a gente não gosta de problema, a gente esconde problema, e a recomendação sempre foi, foque na solução, no foque no problema, foque na solução, lá, não, eles dizem, se apaixone pelo problema, se você focar só na solução, você vai ficar limitado na solução, quando você se apaixona pelo problema, então, a expansão é muito maior, então, se apaixone pelo problema, se apegue ao problema, abrace o problema, certo? Então, por exemplo, a questão dos taxis, o pessoal que criou o Uber, então, eles debruçaram, eles abraçaram o problema da mobilidade, certo? Então, se apaixone pelo problema, aí você encontra várias soluções, depois, status quo, versus mudar, na maioria das culturas, as pessoas querem que permaneça como está, que não mude, certo? Isso nos próprios Estados Unidos, você vai para um evento em Nova York, as conversas que você vai ouvir das pessoas, é que as coisas permaneçam, que as coisas fiquem do mesmo jeito, que as coisas não mudem, certo? Manter, lá não, eles, é mudar, transformar, acabar, certo? eles têm essa mentalidade, eles querem acabar com o status quo, eles querem mudar o mundo, inclusive, tem um ditado lá, você só deve acordar, se for para mudar o mundo, só saia da cama, se você tiver a intenção de mudar o mundo, então, essa é a mentalidade dele, então, mudar de várias formas, de todos os jeitos, para acabar com o status quo, e criar uma coisa inovadora, mais simples, descomplicada, não falhar, no caso, na cultura da gente, falhar é vergonhoso, a gente não gosta de falhar, a gente não costuma, propagar nossos fracassos, falhar para a gente, a gente tira pelas empresas, o ambiente de empresa, quando a gente falha, quando a gente fracassa, dentro do nosso ambiente de trabalho, o que é que acontece? vem críticas, vem rejeição, vem uma série de coisas, então, na nossa cultura, fracassar é vergonhoso, lá não, falhar, fracassar, é permitido, e é valorizado, porque, falhar no vale do silício, faz parte do dia a dia, o tempo todo, eles estão falhando, então, o que é que acontece? O que é que deve ser? É falhar rápido, fazer rápido, mudar rápido, mas, inclusive, lá existe um evento, só sobre falhas, eles promovem, lá no Vale do São Paulo, tem muito evento, certo? E, tem um dos eventos lá, que o pessoal se encontra, só para estar falando, das falhas, que eles tiveram, dos fracassos, que eles tiveram, como empreendedores, então, isso serve de inspiração, serve de exemplo, para as outras pessoas, que estão assistindo ali, individualismo versus colaboração, na cultura da gente, principalmente no Nordeste, a gente vê isso muito forte, a questão do individualismo, nós somos muito individualistas, principalmente na região, comparando com a região sul, na região sul, o pessoal tem cultura de cooperativismo, existe muita cooperativa lá, existe cooperativa de cooperativa, e eu me lembro de um trabalho, que a gente fazia, há tempos atrás, pelo SEBRAE, que era um projeto de implantação, de associações de cooperativas, nas comunidades, e a gente reunia, as comunidades, para reuniões, para sensibilizar, incentivar a criação, de associações de cooperativas, foi feito muito isso, para todo o estado da Paraíba, e eu me lembro de um caso interessante, que foi lá no sertão, que tinha um, lá no Vale do Pinhacó, tinha um potencial muito bom de arroz, plantação de arroz, então, o pessoal do SEBRAE, a equipe do SEBRAE, viu que ali podia se plantar, uma despopadeira de arroz, eles vendiam o arroz, muito barato, porque eles vendiam o arroz na casca, então, eles podiam beneficiar o arroz, e vender o arroz beneficiado, que ganhava muito mais dinheiro, está certo? Então, construíram um galpão, botaram a despopadeira, tudo com recursos do governo, programa do governo, em parceria com o SEBRAE, isso aí funcionou legal, o presidente da associação, quando viu, que o negócio era bom, dava resultado, ele saiu da associação, ele tinha um certo recurso, comprou uma despopadeira, e botou, montou uma despopadeira para ele, então, veja só a mentalidade, em vez dele ficar, e fortalecer, a associação da comunidade dele, ele preferiu botar para ele, não, eu quero ganhar sozinho, esse negócio é bom, certo? Já lá não, lá o que impera muito mais, é a colaboração, o pessoal tem esse espírito colaborativo, eles estão dispostos a dar feedback, então as pessoas se comunicam, conversam, divulgam a sua ideia, eles não têm medo de estar, como eu falei, ideia não vale nada, o que vale é execução, então eles não têm medo de estar falando da ideia, porque quando eles conversam sobre a ideia, então outras pessoas dão opinião, e fortalecem ou corrigem alguma coisa na ideia, né? Então cultura de servir, muito forte essa questão de cultura de servir, e propósito, então as empresas modernas hoje, elas têm esse objetivo, não só empreender por empreender, não só montar uma empresa por montar, mas sim montar uma empresa com um propósito, Steve Jobs, por exemplo, quando ele criou a Apple, o propósito dele era melhorar o mundo através da computação, né? Então várias empresas, as empresas modernas hoje, têm que se implantar com esse pensamento, eu conheci uma empresa também lá em Nova York, uma loja de óculos, então a cada par de óculos que eles vendiam, eles doavam um outro par de óculos a uma criança carente de idade escolar, né? Outra que era loja de calçados, então a cada par de sapatos que eles vendiam, eles doavam um tênis a uma criança carente, né? Então o propósito de estar servindo e fazendo alguma coisa pela comunidade. Aqui no Brasil nós temos o exemplo da reserva, né? Do Ron Mesley, não sei se vocês já viram o caso dele, né? A cada peça que você compra lá na reserva, ele doa cinco pratos de comida, né? Então, quando você pega uma camisa polo, da reserva, e olha no interior da camisa, lá na etiqueta, tem lá dizendo, eu não sou uma camisa, eu sou cinco pratos de comida, né? Então, o tempo já está esgotando aí, então, essa questão do propósito é muito forte, é muito válido, ostentação versus humildade, então, lá existe muito forte essa questão da humildade na região, lá, São Francisco é uma cidade com 800 mil habitantes, então, praticamente do tamanho de João Pessoa, mas lá tem 1.200 milionários, mas você não vê um carro de luxo, você não vê uma Ferrari, né? Os caras são muito humildes nesse sentido, e é fácil você conversar com o pessoal, o pessoal lhe recebe, lhe atende, né? lançar produto, então, a gente sempre teve essa questão de quando cria um produto, lançar logo, né? Então, existe a recomendação de fazer o MVP, ou seja, o mínimo produto viável, testar antes, validar o produto, certo? Para depois lançar. Então, aqui na gente, é pensamento local e linear, e lá é pensamento global, exponencial, ancorado com a questão da tecnologia, certo? Então, você pode promover o negócio ao mundo, com os mesmos recursos usados há 10 anos, para promovê-lo na sua cidade. Hoje, existe essa facilidade, e muito mais, com muito menos recursos. Eu vou adiantar aqui, isso aqui, por causa do tempo, certo? 90%, hoje a gente vive em uma velocidade muito grande, 90% dos dados da internet foram criados nos últimos dois anos, certo? Tecnologias poderosas, que só governos, corporações e bilionários tinham acesso, hoje estão disponíveis a qualquer um. Então, um agricultor lá no Quênia, ele tem na palma da mão, muito mais informação do que o presidente John Kennedy tinha na época. 65% das crianças do atual primário, vão trabalhar em atividades que ainda não existem, e isso é comprovado, quando você vê a questão do marketing digital, antes a gente só tinha um marketing tradicional, com a questão do marketing digital, surgiram 10 novas profissões, como social mídia, especialista em copyright, especialista em tráfico, etc. Carne feita com vegetal, então, aqui na palestra de manhã, foi abordada essa questão, eu vou só adiantar isso aqui, mas isso é comum você ver lá, no Vale, inclusive esse hambúrguo lá faz, Impossible, faz o maior sucesso, que é um hambúrguo feito com vegetais, que tem a mesma textura, o mesmo sabor da carne, e só para vocês verem, o impacto disso aí, da carne feita em laboratório, a cadeia produtiva de animal normal, é criação, confinamento, abate, processamento, para depois distribuição, varejo e consumo, então, com essa nova tecnologia, você pega a mostra do tecido vivo, transforma em células que multiplicam em milhares de quilos de carne, então, daí já vai direto para a distribuição, varejo e consumo, então, há um impacto muito grande na questão da cadeia produtiva, certo? As máquinas estão chegando, então, existe uma previsão aí dos robôs assumirem muitos postos de trabalho, mas principalmente os trabalhos repetitivos, essa previsão aqui, a gente, às vezes fica com o pé atrás com previsão, eu me lembro da NRF 2013, que o pessoal decretou a falência, o fechamento de todas as lojas físicas, aí depois a gente viu um negócio contrário, a Amazon que nasceu digital, abriu uma loja física, e inovação é a habilidade de ver a mudança como uma oportunidade, não como uma ameaça, a tecnologia está fazendo pelo nosso cérebro o mesmo que as máquinas fizeram pelos nossos braços na Revolução Industrial, então, na Revolução Industrial, quando fizeram, criaram as máquinas, facilitou muito a questão do trabalho braçal, e a tecnologia vai fazer isso com o nosso cérebro, vai potencializar muito mais o nosso poder mental, está certo? E um outro impacto, bem rapidinho isso aqui, muito grande, que a gente presenciou lá, foi a questão do carro autônomo, o carro autônomo, isso vai causar um impacto muito grande, por uma série de fatores, como, por exemplo, ele anda sozinho, não precisa botar, inclusive, eles dizem que vai ter um tempo, que se você colocar a mão na direção, você vai levar multa, então, o carro, lá, teve um pessoal que alugou um carro da Tesla, custa 145 dólares, para você passar um dia inteiro com o carro da Tesla, e realmente, eles botaram no grupo, eles dirigindo o carro, eles não pegaram na direção, numa bifurcação, o carro fazia a curva direitinho, sem problema nenhum, o carro não erra, certo? Isso traz um impacto enorme, como, por exemplo, sinalização não vai ser preciso, guarda de trânsito não vai ser preciso, não vai haver choque de carro, oficina mecânica praticamente vai desaparecer, porque o carro convencional tem mais de 2 mil peças, e o carro autônomo só tem 17 peças, certo? Então, uma série de coisas, de impactos, poderá acontecer com isso, a partir até da venda, a Tesla, não existe vendedores, para você comprar o carro da Tesla, não existe concessionária, então, ele aboliu, essa parte aí, você faz uma encomenda, através da internet, do carro, sem a intermediação de vendedor, nem de concessionária, certo? Então, muito impacto com a questão da inteligência artificial, a inteligência artificial vai ser a nova energia elétrica, as caixas, inteligentes, carne limpa, mobilidade, e armazenamento em DNA. O que é que as máquinas não vão nos substituir? Fazer com amor, então, máquina nenhuma vai conseguir fazer com isso, nem mesmo, existe máquina, robôs que fazem pizza, fazem uma série de coisas, hambúrguer e tal, mas nenhuma máquina vai fazer com amor, empatia, a máquina não consegue se colocar no lugar da pessoa e sentir o que a pessoa está sentindo, criatividade, tudo que a máquina faz é o homem que cria e coloca na máquina, alimenta a máquina, pensamento crítico, e para encerrar, essa frase do Alvin Toff que diz, os analfabetos do século XXI, não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. Obrigado, gente, foi um prazer enorme estar aqui. Senhoras e senhores, Roberto Braga, muito obrigado, Roberto. Estar no vale é tomar um chacoalhão, né? É sair com a cabeça completamente maluca, que bacana, muito obrigado pelo compartilhamento. E agora vamos para mais uma. Vamos falar agora sobre oportunidades de negócio para o semiárido. A gente está sempre buscando por oportunidade, né? A gente sabe bem que um bom empreendedor, ele precisa de, para começar um negócio de verdade, ele precisa estar olhando para problema. Ter o nosso mindset, a nossa cabeça, sendo bem encaminhada para o problema é muito difícil. Para isso a gente tem que aprender a olhar para o contexto geral, aprender a olhar para o ambiente onde a gente está, que muitas vezes tem oportunidades disfarçadas. Inclusive, deixo uma recomendação de leituras aqui para vocês. busquem depois pelo livro Oportunidades Disfarçadas, que é muito interessante para a gente poder ver o que está passando, o que a gente está olhando sempre e ainda não percebeu que é uma boa forma de começar a trabalhar. Para poder bater papo com a gente e falar sobre esse tema de oportunidades de negócio para o semiárido, convido Mônica Cavalcante, que é diretora, presidente do Instituto Nacional do Semiárido e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimento pela Universidade Federal da Paraíba. Uma salva de palmas. Deixa eu ver. Técnica, está tudo certo aí? Está tudo certo. Está lá. Passador de slide está do lado de lá. Está. Obrigada. É aqui, né? Aqui, em Grandão. Bom, pessoal, boa tarde a todos os presentes. Eu sou Mônica Tejo e estou como diretora do Instituto Nacional do Semiárido, que é a unidade de pesquisa. Eu vou pedir licença a vocês para tirar a minha máscara enquanto estiver na palestra, tá? Então, eu sou, estou como diretora do Instituto Nacional do Semiárido, uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O Instituto Nacional do Semiárido, ele está presente aqui em Campina Grande. Somos um, só se tem duas unidades de pesquisa no Nordeste, e uma delas é o INSA, que está localizado em Campina Grande, aqui na Paraíba. E nós temos uma área de atuação que contempla todo o semiárido brasileiro, que é composto por dez estados, sendo nove estados do Nordeste e também Minas Gerais. E hoje eu venho aqui para falar um pouquinho sobre o INSA e sobre oportunidade de negócio no semiárido brasileiro, para que a gente possa pensar um pouco nessas oportunidades disfarçadas, como o colega acabou de apresentar. Então, só em nível de informação, o semiárido brasileiro, ele abrange 12% do nosso território nacional, tem um espaço de 1,03 milhões de quilômetros quadrados, engloba 1.262 municípios de dez estados, como eu havia falado, e tem uma população média de 27 milhões de brasileiros, ou seja, o semiárido mais populoso do mundo. e nós temos uma proporção de média de 25 habitantes por quilômetro quadrado e dentro do semiárido brasileiro a gente possui dois biomas, que é o bioma catinga e pega um pouquinho do bioma cerrado também. Nós temos, por predominância, o bioma catinga. A temperatura média, isso aí a gente já sabe muito, em torno de 25, 28 graus, mas aqui na nossa região a gente sabe que passa muito disso. e temos uma precipitação pluviométrica média anual de 800 milímetros, mas isso também vai depender do lugar que estiver inserido. E essa concentração pluviométrica está localizada, ou está representada em aproximadamente três meses no ano. Então, em três meses no nosso ano, chove e o resto não chove nada. E a gente precisa ter estratégias inteligentes para aproveitar cada vez mais os recursos naturais dessa nossa região. Também possuímos baixa umidade de ar, rios intermitentes e solo pedregoso. Mas temos uma riqueza muito grande, que é o nosso sol e os nossos ventos e as nossas possibilidades naturais de energias renováveis, de implantação de energias renováveis. E aí entra a importância do INSA, o INSA, Instituto Nacional do Semiárido. A gente tem uma missão muito nobre de estar presente aí nesses dez estados. Estamos localizados aqui em Campina Grande, como eu havia falado. E é ali no Serrotão, naquela BR indo para a Boa Vista, para quem não conhece. Temos duas unidades, é a SED e a Estação Experimental. E a gente tem uma área de 642 hectares na nossa instalação. O INSA tem por missão ser agente de transformação, promovendo a inovação tecnológica e social para o semiárido brasileiro. E, a partir das nossas ações específicas diante da nossa missão, temos a visão do futuro de ser reconhecido, até 2030, pela excelência em ciência, tecnologia e inovação, por meio de ações com o ecossistema para a construção de um semiárido brasileiro sustentável. E, para que isso aconteça, a gente tem verticais de impacto que nos levam a atingir a nossa visão do futuro. E esses verticais de impacto são elas a questão da sustentabilidade, impacto social, ciência, tecnologia e inovação, políticas públicas para o semiárido e também conhecer o nosso semiárido brasileiro. E aí, o INSA tem por atuação direta dez áreas e essas áreas, elas estão focadas no desenvolvimento dessa região em si, que tem lá a questão desde a biodiversidade à parte alimentar, hídrica e energética, como também a popularização do conhecimento diante de todas as ações que são estudadas. E o que podemos fazer para o semiárido brasileiro ou no semiárido brasileiro como oportunidade de negócio? Aí, eu convido vocês a pensar um pouco, principalmente relacionado à questão do empreendedorismo. A nossa região, ela é composta principalmente por produtores rurais, por uma área rural muito grande, muito extensa. E, por se ter essa área rural, precisa ter um enfoque, precisa ter um apoio direto para que esses empreendimentos, eles também escalem, eles também consigam ter um retorno para se sustentar na grande maioria da nossa área de atuação, que é o semiárido como um todo. E, assim, o INSA tem um programa de aceleração de empreendimentos rurais no semiárido, onde estamos hoje atuando em quatro estados, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, com parceiros em cada um dos estados. E estamos aí impulsionando, fazendo com que se tenha a escala dos empreendimentos relacionados com cinco eixos de atuação, sendo eles mercado, tecnologia, finanças, gestão e empreendedorismo. E temos 40 empreendedores hoje sendo impactados diretamente por essa metodologia adaptada, criada e em execução pelo INSA em parceria com a Sudene. Então, no nosso programa específico, a gente tem como resultados esperados a identificação dos gargalos e também planejamento das ações diretas nesses empreendimentos. Geralmente se fala muito de aceleração com startups, com negócios que tenham cunho mais tecnológico, voltado para TIC, mas a gente também precisa ver a importância de se ter um olhar diferenciado para o agro, para oportunidades relacionadas ao pequeno produtor, que ele também precisa de uma adaptação de ferramentas para impulsionar os seus negócios. Esse projeto em si, a gente teve como base as ações da incubadora Iacoque, da qual eu estou como coordenadora desde 2015, que é uma incubadora da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, está aqui o professor Nilton representando a fundação, e com apoio direto do SEBRAE, Luiz Alberto também representando o SEBRAE, e que a gente conseguiu impulsionar vários empreendimentos no semiárido paraibano. E agora, com o aprendizado, com as ações que a gente teve da Iacoque como INSA, estamos escalando para mais estados diante das ações positivas que tivemos como incubadora Iacoque, e a incubadora Iacoque é parceira direto nesse nosso projeto. Como case da Iacoque, a gente ainda não tem case do programa de aceleração, mas a gente conseguia impulsionar empreendimentos que tinham faturamento anual de em torno de 13, 15 mil reais, para faturar aí 3, 5 milhões, isso vindo da agricultura familiar. Então, a gente consegue ter um impulsionamento do negócio de forma significativa para atrair, para fazer com que os produtores se vejam como empresários, como negócio de sucesso e de impacto. E assim, temos também ações relacionadas à construção de novos canais de escoamento produtivo, e isso é muito importante porque a grande maioria das vezes a cadeia produtiva reclama pelo mercado, mas, na verdade, existe mercado que não existe, é uma constância de entrega dos produtos. por eles. Então, trabalhar nessa questão, tanto do fortalecimento do mercado, mas também na gestão da inclusão produtiva, no planejamento das ações para se ter a oferta diante do mercado obtido, é muito importante. Além disso, agregar valor aos produtos desenvolvidos, ter estratégias de design e de marketing relacionada a esse público, e também despertar o interesse de parceiros para replicar o programa nos outros estados do semiárido brasileiro, e, assim, fazer com que eles atraiam investidores diretamente para os empreendimentos, mas também, como programa, a gente atrai parceiros para replicar as ações, principalmente relacionadas com o impacto socioambiental. Eu gostaria que o pessoal passasse um vídeo. É um videozinho de um minuto, só falando de forma geral os impactos do nosso projeto. O programa de aceleração de empreendimentos rurais no semiárido é uma iniciativa de fortalecimento das consequências advindas da Covid-19 com o propósito de promover acesso a mercados e melhorias produtivas, minimizem os impactos socioeconômicos da pandemia e proporcionem melhor posicionamento frente aos mercados, sensibilizar e prospectar empreendimentos, selecioná-los, elaborar planos de desenvolvimento e monitoramento, oferecer também programa de capacitação de empreendimentos dos cinco eixos de desenvolvimento de um negócio em empreendedor, gestão, tecnologia, capital e mercado. Com abrangência nos estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, o PAC se desenvolve por meio de capacitações de forma híbrida. Cada etapa foi pensada com o intuito de gerar empreendimentos rurais autogestionários e com maturidade empreendedora para se graduarem no programa e ter atuação efetiva no mercado. O programa de aceleração de empreendimentos rurais é fruto do termo de execução descentralizada entre o INSA e a Sudene executado em parceria com a IACOC. São parceiros do PAC, a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, EASA, UFCG, SEBRAE, Armazém da Criatividade, Porto Digital, IFCE, CIND Alimentos e CSF Brasil. Bom, então, estamos apoiando os empreendimentos diante desse levantamento de oportunidades relacionadas ao agro, ao pequeno negócio. E também alinhado a essa temática, mas já entrando no outro enfoque específico, eu convido vocês a pensar um pouco no conceito hoje em dia muito falado e muito descrito, que é o conceito do ESG, de se ter unidades, de se ter negócios, de se ter órgãos do poder público também alinhados à questão ambiental, social e de governança. E com isso, esse conceito foi criado em 2004 com a ONU, pela ONU em parceria com instituições financeiras, onde se via a necessidade de ter um alinhamento direto à questão ambiental, social e de governança para que se pudesse ter ações de impacto e de desenvolvimento nesses empreendimentos, nos negócios de uma maneira geral. E quando se fala na questão ambiental, se fala em sustentabilidade, se fala em negócios que apliquem o respeito à questão ambiental, à sustentabilidade diante do órgão como um todo. E o INSA, ele está totalmente alinhado ao conceito ESG. Hoje, nós temos um sistema de captação de água de chuva, onde nos dá uma sustentabilidade hídrica de 80% do ano da nossa captação de água de chuva. então, 80% do ano, a gente utiliza a água captada pela chuva, nas nossas caixas, no nosso sistema de captação. Nós temos também um sistema de reuso de água, todo o efluente gerado nas nossas unidades são tratados e utilizado aquela água para irrigação nos experimentos dentro do nosso instituto. E também temos placas fotovoltaicas que nos dão uma sustentabilidade energética também, fazendo com que o nosso instituto esteja sustentável, alinhado à questão de ESG, principalmente relacionado à ambiental. Quando se fala de social, se tem o respeito às pessoas. Então, estamos fazendo cursos de desenvolvimento humano, de trabalhando gestão da mudança, gestão das emoções e todas as outras características relacionadas ao nosso corpo de servidores e colaboradores do nosso instituto, para ficar cada vez mais alinhada a esse conceito social do ESG. E quanto à governança, uma governança ética, transparente, tendo um alinhamento maior com a sociedade, que eu acredito que vocês estão vendo muito isso na mídia, nas ações de divulgação de tudo o que a gente faz, a gente precisa ser transparente e ter ações de integração com a sociedade para alinhar cada vez mais as nossas ações de governança. E com isso, a gente tem a oportunidade relacionada aos nossos recursos energéticos do semiárido. onde temos fontes relacionadas à energia solar, eólica, biogás, biocombustíveis, hidrogênio verde e também a aplicação de inteligência das coisas, que é o IoT, relacionado a energias. Todos esses temas, quando se trata de energia renovável, estão alinhados aos nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os ODS. E essa ação em específico de energia renovável, a gente está lá alinhada ao ODS 6, que é a energia limpa e acessível. E com isso, eu convido vocês a pensar no tamanho da oportunidade que a gente tem. A gente tem muito sol, a gente tem muito calor, a gente tem gente para trabalhar diretamente nessas ações. E a gente tem também matérias-primas com uma riqueza relacionada à biomassa, a gente tem uma fonte madeireira que pode ser explorada também relacionada a ações de briquetes e de madeiras combustível, de fontes alternativas de combustível mineral, combustível fósseis, e outras ações relacionadas que o semiado ele possa oferecer. E aí eu trago para vocês algumas notícias recentes relacionadas às ações diante do semiado ou oportunidades que a gente tem quando se trata do tema de energia renovável. Há exemplo de Fortaleza, do Ceará, que está lá com a maior usina de hidrogênio verde do mundo que será construída no Ceará com investimento de 5,4 bilhões. Então, o Ceará ele acaba saindo à frente dentre os estados do Nordeste principalmente com ações relacionadas a usinas de hidrogênio verde. Hoje, se tem lá nove usinas sendo instaladas no estado do Ceará e o estado do Ceará está em parceria com o Senai fazendo cursos técnicos profissionalizantes para que as pessoas elas sejam capacitadas para trabalhar dentro dessas usinas de hidrogênio verde. E outra notícia relacionada ali à energia renovável é a Bahia e o seu alto potencial de geração de energias renováveis onde cita principalmente a energia eólica e a energia solar. A gente sabe que dentro do Nordeste a gente vai ter um cinturão de vento muito promissor para a instalação dessas fontes eólicas mas não se limitando às ações de grande impacto como aquelas torres grandes que a gente costuma ver quando está aí viajando mas ações de pequeno porto também como catavento acoplado a sistemas de irrigação utilizando poços que estão desativados por algum motivo no passado e que também são aplicações diretas de energia renovável que pode também ser alternativas para a nossa região. Também aí o Nordeste registra dez recordes de energia renovável em julho uma notícia recente falando principalmente das fontes renováveis e mais uma vez destacando a questão eólica e solar. E aí a gente vê a potencialidade que a gente tem dentro da nossa região quando se fala de energias renováveis sendo uma das principais oportunidades hoje vista por nós de investimento e de geração de negócios. essa figura que eu trago para vocês é uma figura da ANEL com a B solar de 2021 que fala da matriz elétrica brasileira e a gente pode observar nessa figura representando ali a matriz hídrica como sendo a maior fonte de energia elétrica brasileira seguida da eólica e outras fontes mas a gente vê ali a questão das energias renováveis como solar fotovoltaica eólica e outras biomassa também tendo uma participação direta nessa matriz elétrica brasileira mostrando a potencialidade de ações relacionadas ao tema principalmente quando se fala de semiárido. E aí quando eu tenho energia solar eu parto daquelas da ação de usinas fotovoltaicas utilizando placas fotovoltaicas de lítio mas também tendo ações relacionadas a solar para a secagem de alimentos então pode ser também utilizada a fonte para promover cadeias produtivas na nossa região e também é totalmente viável. Da mesma forma do eólico a gente tem os parques eólicos tradicionais mas também tecnologias aplicadas ao pequeno produtor onde também pode gerar renda pode desenvolver cadeias produtivas em específico e também dando alternativas forrageiras para as pessoas que estão inseridas no semiárido brasileiro como o uso de catavento para irrigação quando se fala de biogás nós temos os biodigestores utilizados principalmente com resíduos agroindustriais ou orgânicos de animais ou vegetais direto das unidades ou das casas que pode ser familiar comunitário ou agroindustrial e também temos a oportunidade de estruturação de usinas de biogás ainda não é realidade na nossa região mas no nosso país já existe regulamentação de usinas de biogás para entrada direta para a energia e conversão para a energia elétrica com relação a temática de biocombustíveis a gente tem o biodiesel formado a partir de leguminosos de oleogenosos mas também temos ações com aplicação de leguminosos como cártamo que foram muito empregadas e são muito utilizadas em Israel e se tem uma produção otimizada e aqui no Nordeste já está tendo campos de cártamo e jojoba com investimento direto de fundos internacionais para aplicação aqui na nossa região principalmente tendo o pioneirismo do Rio Grande do Norte e também uma oportunidade e o hidrogênio verde como eu falei estão sendo instaladas várias usinas principalmente no Ceará mas que também pode ser implantado e aplicado em outros estados que compõem o CMA sendo uma oportunidade relacionada com ações acessórias a esses investimentos diretos de negócio e como complemento também a aplicação de inteligência de tecnologia direto às ações de energias renováveis então a gente tem um mundo a se pensar quando se trata de problemas relacionados a essas ações diretas de aplicação de energia para que a gente possa aplicar a internet das coisas inteligência artificial para resolução desses problemas e alinhado a isso não só relacionado às fontes de energias renováveis mas também pensando no enfoque de sustentabilidade a gente tem o desenvolvimento de sistemas relacionados ao saneamento básico que temos um sistema implantado no INSA que é o SARA que é patenteado nosso pelo INSA e que a gente consegue fazer tratamento de efluentes em escala unifamiliar comunitária e também municipal para fazer com que se tenha aí uma produção integrada com a utilização direta dessa água de reuso então o SARA ele já foi implantado em mais de 30 temos mais de 30 sistemas implantados mais de 28 milhões de metros cúbicos de água de reuso gerada foi selecionada como um caso de Big Push para sustentabilidade pela CEPAL na modalidade políticas públicas em 2020 finalista do desafio neve banheiros que mudam vidas em 2020 e selecionada para o programa de aceleração lá a biágua semiado do Instituto Votorantim agora em 2021 então esse projeto SARA é um projeto bem interessante que temos as ações relacionadas ao INSA tem um um videozinho curto também do SARA deixa eu voltar aqui buscando alternativas tecnológicas para resolver a problemática do esgotamento sanitário na zona rural de municípios da região semiárida o INSA desenvolveu a tecnologia SARA saneamento ambiental e reuso de água que promove a coleta e o tratamento do esgoto domiciliar para a produção de uma fonte alternativa de água e nutrientes na agricultura familiar projetada em escala unifamiliar o custo médio para implantação do sistema é de 7 a 8 mil reais e em escala comunitária ou escolar que atende até 150 pessoas ou 200 alunos custa de 35 a 45 mil reais incluindo mão de obra e materiais de construção e irrigação por gotejamento essa tecnologia que já foi implantada em mais de 40 localidades do semiárido foi reconhecida pela ONU como sendo uma alternativa tecnológica aplicável a políticas públicas que solucionem o problema do esgotamento sanitário em zonas difusas e ainda incrementar a produção agrícola e a renda das famílias contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental Então, esse é o nosso Sara e aí já para finalizar eu aproveito a importância do evento para lançar para vocês o nosso Centro de Tecnologia de Energias Renováveis para o Semiárido Brasileiro é um centro que vai ser executado diretamente pelo Instituto Nacional do Semiárido pelo MECTI e nós vamos trabalhar nesse centro a temática relacionada à energia onde na nossa estrutura analítica de projeto a nossa EAP nós temos a indicação principalmente de elaboração de uma plataforma interação entre as esferas da sociedade ter laboratórios de prototização de ideias a formação e capacitação e difusão do conhecimento dos estudos de IP e D elaborados executados dentro do centro e também a questão da sustentabilidade financeira desse centro alinhados a fundos principalmente fundos endowments e debentures incentivadas e outras formas de captação de recursos que a gente veja tanto pública como privada para dar sustentabilidade a esse negócio e os eixos de impacto que a gente vai atuar como centro seria relacionado a energia solar eólica biogás biocombustível hidrogênio verde mostrando aí a potencialidade que a gente tem de negócios relacionados a energia renovável no semiárido brasileiro e mostrando a força desse tema para que provoque vocês a pensar cada vez mais em como está inserido no tema para o semiárido brasileiro e além disso a gente tem está agora com o contrato assinado com a Chesf de execução do hub de inovação para o desenvolvimento do setor elétrico também na região semiárida é um projeto em parceria com a Chesf Chesf e INSA onde a gente vai ter um hub que vai trabalhar com TRLs mais altas então TRLs de 7 a 9 serão trabalhadas principalmente no hub e TRLs de 1 a 7 trabalhadas dentro do centro fazendo com que a gente contemple aí toda a margem de maturidade tecnológica e faça com que se rode se tenha um input e output das ideias e dos projetos de P&D relacionadas ao setor então com isso eu finalizo a minha apresentação deixando a frase de que o semiárido brasileiro é o tesouro a ser descoberto nas mais diversas áreas e eu provoco vocês a pensar com mais carinho na nossa região porque ela tem uma potencialidade muito grande de ser rica e de trazer cada vez mais impacto e escala para que a gente consiga desenvolver negócios desenvolver empresas alinhadas a essas temáticas muito obrigada senhoras e senhores Mônica Tejo muito obrigado pessoal já temos os nossos próximos palestrantes aqui com a gente se não vou pedir para o pessoal da técnica então obrigado você vamos colocar um videozinho aqui para poder passar algumas informações dos nossos parceiros e da Campus Party e em cinco minutinhos a gente volta com o nosso próximo painel para mim sempre foi um grande start de várias coisas que aconteceram na minha vida momento único e de experiência só que não tenho como descrever estamos de volta para compartilhar conhecimento para criar conexões para mudar o código do mundo estamos de volta para fazer do hoje a construção do amanhã do amanhã O que é isso? Foi muito irado, valeu a pena cada segundo Já estou ansioso para o próximo Sensacional, aprendi muita coisa Te vejo em 2022 Transcrição e Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança A Paraíba floresce e cresce todos os dias Floresce na sua cultura, hospitalidade e jeito de viver Cresce na produção das suas riquezas, no talento para inovar e na capacidade de superação Quem passa por aqui sabe, na chuva ou na estiagem tem beleza em todas as paisagens O sabor à mesa é tradição Assim como é o Xote, o Chachado, o Baião e o São João Esse é o paraíso que a gente chama de Paraíba Terra boa para semear sorrisos e colher novas histórias Rede Paraíba é paraíba que floresce e colhe Chegou o Vitrine Digital, o marketplace oficial de Campina Grande Centenas de lojas, produtos e serviços para fazer suas compras sem sair de casa Vitrine Digital ponto Campina Grande ponto BR Ofertas imperdíveis em um só lugar No coração de toda grande mudança Há uma grande pessoa Venha nos ajudar a criar valor com empresas no mundo todo O Campo Spare para mim foi, sempre foi um grande start de várias coisas que aconteceram na minha vida Momento único e de experiência que não tenho como descrever Estamos de volta para compartilhar conhecimento Para criar conexões Para mudar o código do mundo Estamos de volta para fazer do hoje a construção do amanhã Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Foi muito irado, valeu a pena cada segundo, já estou ansioso para o próximo Sensacional, aprendi muita coisa A gente se vê em 2022 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 anos e continuar inovando a cada dia. O Jornal da Paraíba completa cinco décadas se reinventando e com uma nova cara. Agora é muito mais fluidez e interatividade pra você ficar bem informado. Notícias, blogs, vídeos, podcasts e conteúdos exclusivos a qualquer hora, de onde você estiver. Acesse jornaldaparaiba.com.br O jornal que você confia. Chegou o Vitrine Digital, o marketplace oficial de Campina Grande. Centenas de lojas, produtos e serviços para fazer suas compras sem sair de casa. Vitrine Digital ponto Campina Grande ponto BR. Ofertas imperdíveis em um só lugar. No coração de toda grande mudança há uma grande pessoa. Venha nos ajudar a criar valor com empresas no mundo todo. Eu estou tentando. Então, a partir toma a Por ter que fazer, nossas mudanças por o que fala pra��, não se mexa em Glasgow. Graça. Que fala pra trás. Graça. Váps realizar então. Senhor depois, Deus dentre etres, b bêbam da ênio exterior, dia não produto em Falamos aqui já algumas vezes, e vocês bem sabem... Opa, estou tendo um retorno aqui. Opa, estou tendo um retorno aqui. O nosso moderador, Rodrigo Mota, que é mestre em design de artefatos digitais, coordenador do curso superior de jogos digitais da Unifacisa, professor de design e inovação da UFCG, fundador e diretor criativo da Caipora Digital. Muito obrigado. Oi, 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 oi. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui no palco da Campus Party, apesar de ser um Campus Day. A gente já esteve lá na Campus Party em Recife, na edição de Recife, junto com a galera de games aqui da Paraíba. E é bom estar nesse evento novamente. Então, como já foi dito, a gente vai falar um pouco hoje sobre essa conquista de Campina Grande, de fazer parte agora da rede de cidades criativas da Unesco, no campo de artes midiáticas. Isso, bem, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é um reconhecimento da força de Campina na arte, na cultura, no cinema, na música, nos games e tudo mais. Então, eu vou convidar aqui para compor essa mesa, não, né? Esse grupo de debate aqui. Nádia Oliveira, ela é mestre e doutora em Engenharia de Materiais pela UFCG, certificada em Indústria e Saúde 4.0, pró-reitora, pós-graduação em Pesquisa da UEPB, diretora técnica da Fundação Parque Tecnológico, coordenadora do Novo Parque Tecnológico da Paraíba. Luiz Alberto Amorim, bacharel em Economia, pós-graduado em Planejamento Governamental, exerceu a função de diretor técnico do SEBRAE de Alagoas, exerceu a superintendência do SEBRAE da Paraíba e hoje é diretor técnico do SEBRAE Paraíba. E Rosália Lucas, bacharel em Direito, especialista em Marketing Empresária no ramo publicitário, já ocupou o cargo de vice-presidente e predizente da CDL, também responde como presidente da Fundação CDL. Desde 2007, é nossa secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campina Grande. Chega para cá. Gente, eu vou puxar umas provocações aqui para vocês, certo? Uns questionamentos sobre essa conquista tão interessante para Campina Grande. Então, antes de mais nada, eu queria saber de vocês, de acordo com as instituições que vocês representam, qual a percepção e a contribuição ao longo dos anos, ao longo do tempo, para que Campina tenha alcançado esse selo. Beleza? Rosália, pode começar? O microfone tem um microfone. Compartilha. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Luiz Alberto. Boa tarde, doutora Nádia e todos os presentes. Primeiro, parabenizar aqui para a organização do evento. É uma honra participar da Campus Party, Campus Day em Campina Grande, que venha a Campus Week e a Campus Party, que a gente possa trazer para a nossa cidade. E eu acho que tudo começou, esse selo que nós temos, a chancela da Unesco, em cidades de arte midiática, cidade criativa, iniciou com o espírito empreendedor de Campina Grande, desde os tropeiros e o mascate, onde tudo nasceu, e com a base sólida da educação. Tem o maior percentual de doutores do Nordeste, é um orgulho. E esse espírito empreendedor é que trouxe essa narrativa, a criação do ecossistema de inovação, que foi o SEBRAE que encabeçou o Parque Tecnológico, juntamente com a Prefeitura e as instituições, há dois anos discutindo o que... e trabalhando para que não houvesse sobreposição de projetos. E sim, uma união de forças e potencialidades, cada um dentro da sua área, para que todos esses projetos fossem com a convergência de um único objetivo. Eu acho que o legado desse selo que nós conseguimos foi essa convergência. E também identificar as nossas potencialidades e o que nós temos de singularidades na área de economia criativa. E essa singularidade de ter grandes profissionais de gamificação, designers na área de publicidade e propaganda, de cinema, de produção audiovisual e também da área da música, da área do artesanato. E foi com essa força que conseguimos chegar hoje a poder aqui falar um pouco mais no selo Campina Cidade Criativa. Para a gente que faz o Parque Tecnológico da Paraíba e a Incubadora Tecnológica de Campina Grande, Rodrigo, era algo que era extremamente assim. Eu vou fazer uma analogia para que todo mundo entenda. Todo mundo diz que o Brasil é o país do futebol, que a gente tem o futebol como algo que está na nossa cultura, mas o que nos faz ser o país de futebol conhecido internacionalmente e futebol ser algo que nos referencia é a gente ser cinco vezes campeão do mundo. É a gente ter uma taça, é a gente ter um prêmio, é a gente passar por um processo seletivo e conquistar isso. Campina Grande e todos nós que somos dela já sabíamos que Campina Grande era uma cidade inovadora, que Campina desenvolve tecnologia para o mundo, que é uma cidade criativa, mas a gente queria e precisava ter uma certificação e uma validação desse nosso DNA por uma instituição que é extremamente reconhecida internacionalmente como a ONU. Então, quando houve a possibilidade do Parque Tecnológico se engajar e a gente construir coletivamente esse processo e a gente chegar ao êxito, Campina Grande, a gente não só, mas acredita que ela é uma cidade criativa. Ela é, de fato e de direito, uma cidade criativa da Unesco em artes midiáticas, passando por um processo seletivo com o mundo inteiro, com cidades do mundo inteiro e no Brasil ficando em primeiro lugar com quem concorreu. E concorre como? Apresentando um dossiê técnico, um documento técnico, escrito e traduzido para o inglês, com todas as nossas competências e habilidades na área. Então, isso é extremamente importante. Então, esse caminho construído nos faz hoje, de fato, e eu digo, gente, de forma prática. Depois que a gente recebeu o prêmio, logo após, a gente teve uma cooperação, um evento de cooperação internacional em Madri, em que eu participei. E quando você coloca o selo da Unesco, te dá outro pedigree perante as outras pessoas. As pessoas te respeitam enquanto cidade que faz tecnologia e inovação. Então, assim, não é só uma questão de vaidade, não é só uma questão de orgulho. Para a gente do parque tecnológico, para a gente da incubadora tecnológica de Campina Grande, é a gente pegar o que a gente produz de cultura, de arte, de tecnologia e de inovação e gerar desenvolvimento econômico, PIB e impacto social para a nossa cidade e para o nosso estado. Então, essa é a nossa grande responsabilidade. E eu dizia desde que ganhou o prêmio. Até ganhar era uma expectativa e um sonho. Agora a gente tem uma responsabilidade. Assim como o futebol, depois que se é campeão do mundo, se exige diferente, os passes dos jogadores aumentam, você vai se projetando internacionalmente. Então, assim, é isso que Campina Grande é. A gente agora está no pódio e está em uma vitrine internacional para captar recursos, fazer parceria, trazer projetos e que a gente faça essa internacionalização da nossa cidade e do nosso estado. Só aproveitando aqui, boa tarde a todos. Vou pegar um pouco das duas falas, né? Porque essa é a vantagem de quem fala para o fim. Quando consegue aproveitar mais. Na próxima se começa. Mas, assim, quando nós começamos a discutir sobre essa questão de encaminhar a Unesco, um dossiê para que Campina Grande recebesse a credencial que tem da Unesco como cidade de arte, midiática, reconhecida mundialmente, é porque Campina Grande tem, tinha e tem, um conjunto de oportunidades nela que há muito tempo, aí você vê, pegando a fala de Nádia e também de Rosália, todo um laxo, toda uma base que já existia. Ela já está aqui, já está pronta. O que ela precisava era ser mais evidenciada, além do que já é. E o olhar do Sebrae foi muito um olhar de apoiar isso, ver isso, um reconhecimento internacional, mas ver muito mais do que isso. Ver uma grande oportunidade de que a gente possa dialogar com o mundo em termos de negócio. Eu acho que geração de negócio com isso aqui, nas nossas discussões, nas nossas conversas, a gente tem tudo, mas falta uma coisa. gerar, efetivamente, nota fiscal disso aí. Ou seja, gerar algo que cresça e se desenvolva e que seja sustentável. Campina Grande, há muito tempo, desde que eu sou menino pequeno, desde que nasci aqui na Paraíba, que eu vejo que Campina Grande tem essa referência. Está certo? E tem uma referência de qualificação, principalmente na área de tecnologia, de informação e comunicação, uma referência mundial. Eu vejo isso, inclusive, nas publicações, vejo isso nos eventos que fizemos, nos eventos que participamos, inclusive, lá em 2019, lá na França, no evento que reúne toda a parte de incubadoras, visitamos, inclusive, alguns ambientes lá na França. ou seja, e ver, quando você fala em Campina Grande, as pessoas sabem o que é Campina Grande. Você reconhece Campina Grande. Precisa reconhecer Campina Grande como um berço da tecnologia, como um centro de formação de excelência para isso aí. Ela precisará transformar isso em algo mais potente. aqui foi apresentado ainda há pouco, o Vale do Silício, aí por aí você vai falando em diversos ambientes, Israel é onde você queira falar. Então, a Campina precisa ir mais além. A gente precisa dar esse passo. Eu acho que o selo de ser reconhecido pela Unesco é um primeiro passo. É o primeiro passo. E é um primeiro passo na direção de algo maior. Eu digo, a gente precisa pensar global, mas pensar grande. Pensar em como ocupar grandes espaços e não ocupar pequenos espaços só. É essa a visão que nós tivemos e que temos também sobre isso. E aí foi a nossa aposta nessa direção. E vamos não só apostando pelo selo. Como o Nádia disse, nós temos agora uma responsabilidade muito maior. Até porque o selo, você não tem ele em definitivo. Você está com ele. E você tem que fazer algo mais para continuar com ele. Então, nós temos que continuar. Esse é o desafio. Essa é a nossa caminhada. Obrigado. Excelente. Eu estava aqui pensando, eu sou um apaixonado por Campina Grande. E gosto muito de, quando a gente viaja, as pessoas reconhecerem que a gente é de Campina, nossa, Campina Grande e tal. Eu sempre aumento tudo também, porque eu vou ficar por baixo e tal. E aí, eu acho muito engraçado, engraçado, acho curioso, porque Campina sempre teve essa pegada de tecnologia, mas a gente tem uma base de cultura muito forte. E aí, nas artes midiáticas, é onde a gente se conecta. Então, assim, por mais que esse grupo, um grupo específico, brigou para, lutou pela obtenção desse selo, mas tem uma galera lá de trás que vem construindo isso e vem fazendo isso. E é muito importante lembrar disso. E também lembrar das pessoas que também trabalharam agora, nesse momento. o professor Marcelo Barros, o pessoal lá de arte e mídia, o Natan, tudo mais, todo mundo ali naquele grupo. Todo mundo tendo um menino por dia para fazer com que as coisas aconteçam. E é isso. Tá. Beleza. Ganhamos o selo. Ganhamos o selo. Saiu em todo lugar. E tal. Campina Grande, Rede Criativa da Unesco. Tá. Mas é aí a pergunta que todo mundo faz. Já fizeram para mim várias vezes e aí eu vou trazer aqui, porque vai que, né? Quais os benefícios reais, né? Que vocês percebem com a obtenção desse selo da Unesco? E quais as expectativas de vocês pessoais mesmo assim, sonhando mesmo? Nossa, queria tanto que acontecesse isso agora por causa desse selo e tal. A curto e a longo prazo? O senhor pode começar a responder dessa vez. Agora não valeu, não. Mas tá bom. Vamos lá. A grande expectativa que se tem, eu pelo menos tenho ela, é primeiro nós temos que avançar dentro daquilo da inclusão de todos aqueles atores que participam, né? E muito mais do que isso. Eu digo, mais do que o pessoal está com a tecnologia, você tem pessoas ainda que participam, né? Que aí faz parte do caldo cultural de Campina Grande. Se nós pegarmos aqui e olharmos, não é pegar não e olharmos, né? O São João, o maior São João do mundo, veja que potencial tem ali para se transformar, tá certo? Em arte, aquilo que está sendo feito, quer ser realizado uma vez por ano, mas que tem um potencial enorme de negócio ali dentro. Se você pegar, transformar isso, né? É algo que você possa transacionar com ele dentro das imagens, só com as imagens que são produzidas naturalmente no próprio evento. Já é algo muito importante. Fora isso, você tem, como você bem colocou, vários atores que estão aí trabalhando, que tem, eu pelo menos, disse, eu vou reafirmar aqui o que eu disse à Rosália, quando ela, o vídeo de apresentação do dossiê lá na Unesco, né? Que ela mandou para mim, disse, olha o vídeo que a gente fez. Eu achei o vídeo fantástico. Digo, foi feito aonde? Qual foi a agência? Não, foi o pessoal, foi o Marcelo que fez com o pessoal e tal, e tal, e tal. Eu digo, eu não imaginei que tivesse isso aqui. Ora, veja, a gente convive cotidianamente aqui, e nem eu sabia disso aí. Sabia, sim, que tinha gente de excelência, que produzia coisa de excelência, mas não via como produto, né? O produto a ser apresentado. Então, eu acho que o desafio agora é esse, né? É transformar isto em não andar de cima. Vamos levar mais para cima. Eu acho que o selo, ele nos dá essa oportunidade de fazer isso e de transacionar mais com isso. E, principalmente, transacionando com as cidades que também são reconhecidas no mundo inteiro. Aquilo que nós já colocamos. O selo, quando a gente fala que tem um selo, ele já dá um outro olhar, já dá uma outra referência. E esse é o desafio de todos nós, né? O desafio não é de algo, de meio de ser. É do ecossistema como um todo. E, principalmente, consolidar no passo seguinte aquilo que a gente já vem trabalhando há algum tempo, que é uma governança específica do ecossistema. Essa governança vai possibilitar para que a gente avance muito mais. Potencial tem, capacidade técnica tem, oportunidades, produtos, base, matéria-prima tem. Agora, vamos transformar isso em grandes negócios. É isso. Eu acho que a gente da tecnologia é bem pragmático, né, Rodrigo? Então, eu lembro quando o dia que a gente recebeu o prêmio e saiu o resultado, eu dizia para a Rosália, para a Luísa Alberto e para todos que estavam no auditório do parque. Eu disse, a gente precisa transformar isso em resultados. Daqui a um ano, a gente precisa gerar indicadores e saber quantos empreendedores saíram dessa linha de arte midiática em Campina Grande. Quantos comunicurtas e outros festivais tiveram incentivos e patrocínios e divulgação nacional e internacional do que a gente produz em arte midiática. A gente fez um evento muito legal que eu acho que parece que a gente já estava fazendo uma pré-munição. A gente fez no São João de Campina Grande, em 2019, porque a gente fica meio perdido com o tempo, com a pandemia, mas a gente fez um evento de tecnologia dentro do nosso maior palco de cultura, que era o Parque do Povo, no maior São João do Mundo. Um evento chamado, junto com o Sebra e outros parceiros, Inovação de Cabo a Rabo. Então, a gente precisa atrair negócio para Campina Grande. A gente tem desenvolvimento de software, a gente tem curso da área de games, a gente tem artes midiáticas, e a gente precisa transformar isso em empreendedorismo, em desenvolvimento econômico. O que foi que mudou? Quais foram os problemas de Campina Grande na área de arte, de cultura, de inovação e tecnologia que saíram pós-selo? O que foi que a gente produziu concretamente? Então, quando eu digo que a nossa responsabilidade agora é muito maior, porque não é só do ecossistema, eu vou mais além. É de cada cidadão de Campina Grande que tem esse compromisso com a cidade e essa responsabilidade de cidadania, porque, quando a cidade se projeta, é bom para todo mundo. Quando Veneza cedia um festival de cinema, Cannes, na França, que são cidades muito menores até do que Campina Grande cediam, isso faz diferença na economia da cidade, isso atrai os olhos do mundo inteiro. Então, ali tem um pano de fundo de um festival de cinema. Mas muito negócio é fechado, estartado e iniciado durante uma temporada de festival de cinema e as pessoas não percebem quem não está tão diretamente envolvido. Então, Rodrigo, a gente tem esse compromisso, o Parque Tecnológico assumiu isso, inclusive, a gente deu uma atualizada, inclusive, nas nossas áreas temáticas de aprovação e processo seletivo de empresas incubadas e também fizemos um marco. A gente criou uma TV Parque. Então, a gente também sentia essa necessidade de fazer divulgação científica, não desmerecendo as emissoras jornalísticas, mas eu acho que a gente precisa divulgar técnico e cientificamente o que a gente produz aqui de qualidade, com tradução para inglês, com tradução para espanhol, para que a gente seja, de fato, uma cidade com um selo internacional. É, até transformar em desenvolvimento econômico sustentável. E o dossiê, ele faz um levantamento dos quatro anos, do histórico dos quatro anos de Campina Grande e uma projeção dos quatro anos futuros e das ações. Então, a governança da gestão pública, que já inseriu na PPA, no orçamento, as ações de economia criativa, nós temos também o nosso coordenador como ponto focal da Unesco, Campina, que hoje é a única cidade do Brasil, das 12 cidades da rede mundial da Unesco do Brasil, na área de artes midiáticas. Nesse edital entraram 49 cidades, hoje são 290 cidades no mundo, entraram 49, dessas 49, 5 na área de artes midiáticas. Mas apenas são 23 no mundo. Então, é um grupo muito seleto. A primeira reunião mundial das cidades será agora 7 de dezembro e é a ordem alfabética. Campina vai abrir a reunião mundial agora, no dia 7 de dezembro. Então, nós fizemos, dentro do planejamento, que já iniciamos, juntamente com todas as instituições, com o SEBRAE, com o Parque, a Abramide, que estava no planejamento, que é a Associação Brasileira de Artes Midiáticas aqui de Campina Grande, Natan, que está à frente, juntamente com o Conselho Diretor, e que já é em assembleia, com a ATA. Em segundo momento, foi com o diretor do Parque Newton, o professor Marcelo, que tem um projeto que foi apresentado na primeira reunião de cidades criativas do Nordeste, Campina Grande, João Pessoa, Recife, que entrou conosco, Recife, que entrou na área da música, Salvador, na área da música, Fortaleza, na área de design, e João Pessoa, na área de artesanato e arte popular. Paraíba é um do estado do Brasil, é um outro orgulho, e tem duas cidades na rede mundial. João Pessoa, na área de artesanato e Campina Grande. Então, já estamos fazendo um projeto de uma produção com o cineasta de Campina Grande, Silvio Toledo, produção de cinema, contando a história do nosso artesanato, e isso já é um primeiro projeto que vai unir, de forma transversal, essas duas áreas tão importantes no nosso estado. Tecnologia, artesanato, música. Então, vamos fazer essa governança de políticas publicas e economia criativas para avançar de forma planejada com as instituições. E, no próximo ano, o São João, que, com muita ousadia, aqui em Campina Grande, há quatro décadas, iniciou, unindo as quadrilhas dos bairros, a nossa cultura e barraquinhas, um evento popular, voltado para a família, e que, em 2019, recebeu mais de dois milhões de visitantes em nossa cidade. Com essa ousadia de ser a cidade que foi a primeira a ter o computador IBM 1130, em 1966, do Norte e Nordeste. A ousadia de ter a televisão, a primeira, para assistir a Tobriand, ser apaixonado por Campina Grande. Porque Campina Grande apaixona quem nasce na cidade, mas apaixona os forasteiros muito mais. Então, quem se apaixona quer fazer mais pela cidade. Ele montou um acervo do MASP e montou um acervo também de arte aqui em Campina Grande, o acervo do Museu Assis e Chateaubriand. Então, é cultura, assim como o Rodrigo falou, cultura e tecnologia que se unem nesse momento. E, agora, o nosso papel é de gerar desenvolvimento. E acredito que esse é o momento, com essa chancela, que nós vamos construir o próximo passo. Muito bom. Eu, particularmente, tenho muitas expectativas para Campina a partir disso, porque eu acredito, como o Nádia falou, a partir de agora, a gente tem como se fosse um motorzinho, assim, que está ligado, que ligou, e a gente tem que ir, né? Então, assim, eu imagino várias iniciativas para fazer coisas que eu acredito que já deveriam existir há um tempo, já. Eu queria muito que as pessoas pudessem curtir o São João de Campina Grande de qualquer parte do mundo, com experiências interativas, que o próprio Parque do Povo, dando um exemplo apenas do São João, que é a nossa festa mais importante, que as pessoas pudessem interagir de forma diferente com a nossa cultura lá dentro do Parque do Povo. E, assim, são um pouco das inspirações que a gente comenta sempre a galera da criatividade e coisas que poderiam acontecer. Nádia e Rosália já adiantaram algumas coisas, mas eu tenho uma outra pergunta, e é interessante, porque talvez vocês possam listar de uma forma mais pragmática. Essa pergunta aqui é... Rodrigo, você tem que colocar o pessoal contra a parede. Eu sou desses, eu gosto. E aí é o seguinte, pergunto diretamente para cada um de vocês, representando instituições, o que é que, a partir do selo agora, já está sendo feito, o que é que já está sendo movimentado, o que é que está sendo planejado. A gente tem o dossiê que algumas pessoas leram, mas eu acredito que muita gente aqui não teve acesso. O que é que Sebrae, o FCG, o Parque Tecnológico, a Prefeitura, já de fato estão planejando e já está sendo movimentado. A gente teve, que para mim foi já excelente, a Abramid, acho que é um passo gigante e já rolou agora, já junto com o selo. Então, acredito que é muito importante, mas o que mais? O que mais? Rosália, você pode começar. Como a gente tem falado, já está dentro da gestão no orçamento, inserindo economia criativa no orçamento, o nosso programa de orçamento pela primeira vez está claramente no orçamento para a economia criativa para os encontros e viagens agora em Santos com o encontro mundial e o organograma na reforma administrativa o prefeito Bruno Cunha Lima que já se compromete a que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico seja a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, turismo e economia criativa. Então, isso é um programa que vai estar permanente na mudança ou não da gestão para dar continuidade desse projeto. Um projeto de governo para que a cidade tenha nos novos, nos futuros, nesses quatro anos, porque a cada quatro anos precisamos apresentar um relatório, um relatório robusto das ações que foram comprometidas no dossiê. Não é só colocar no dossiê, como observatório que vamos construir conjuntamente com o SEBRAE e com o Parque Tecnológico. Já iniciamos esse trabalho do observatório, eu fiz uma visita com o professor Newton ao observatório e também com a empresária com o Tâmela, o observatório da Federação das Indústrias do Ceará. A diretoria apresentou mais de 40 pessoas no back-off com muitos dados, que é o que nós precisamos para nortear as ações. É um passo importante. Fazer um trabalho também de interação e de integração de várias áreas da economia criativa da nossa cidade. Nós temos muitos criativos de várias áreas. A tecnologia impulsionando essas áreas. na área de música, da artesanato, da literatura, do design. Todas essas áreas que haja essa construção, porque eu acho que cada área trabalhava muito isolado. Eu acho que é um grande momento dessa interação para que ganhe mais força e que a gente possa impulsionar cada vez mais. A gente já começou, de fato, com iniciativas concretas durante, inclusive, durante a submissão. A gente já estava otimista, que iria emplacar. E a Fundação Parque Tecnológico, de forma inovadora, a gente era... A fundação, nos seus mais de 30 anos de história, ela era muito conhecida de apoiar projetos, intervenir projetos de tecnologia da informação. Então, a gente foi disruptível pré-selo, porque a gente desenvolveu o projeto Tectool para a Campina Grande. A gente está submetendo projetos de captação de recursos e fomentos junto à Vale do Rio Doce, com a UFPB, nessa área de cultura, para resgate de um museu, instalação de um museu. Então, a gente vai fazer isso para a Campina Grande também, porque modificamos o nosso estatuto, atualizamos em conselho e acrescentamos cultura e economia criativa como as nossas áreas temáticas. Então, isso a gente vai construindo e possibilitando, por exemplo, quem trabalha com arte e com tecnologia sabe disso. Da linha do Equador para cima, os países desenvolvidos de economia pujante, eles investem na América Latina em desenvolvimento sustentável, economia criativa e social e cultura. Então, se a gente tem um selo internacional e a gente tem capacidade técnica científica de transformar isso num dossiê ou transformar isso num projeto, agora a gente tem um selo internacional para captar recurso de fundos de investimento, de parceiros internacionais, de atrair empresas, startups e negócios e investimentos nessa área. Então, o Parque Tecnológico, na sua missão de captador e fomentador, incentivador e interveniente nessa área, a gente não vai medir esforços. A gente, em dois meses, conseguimos ir na Dinamarca, conseguimos ir à Espanha, a convite, tudo pago pelo governo dinamarquês, a convite do Itamaraty e do governo espanhol e a gente vai transformar isso em realidade. Então, assim, não vai haver nenhuma iniciativa que não seja objetiva com resultados. Eu sei que aqui tem estudantes, tem empreendedores, tem jornalista, tem a sociedade civil. Então, podem ficar certos. Isso não é promessa, isso é compromisso e responsabilidade. O Parque Tecnológico da Paraíba, ele tem agora recentemente na sua área temática artes midiáticas, economia criativa, inovação e a gente não vai medir esforços para desenvolver projetos, trazer empreendedorismo e captar recursos, porque a gente sabe assim, se você fizer um background e fizer uma lupa do que o Nordeste capta em comparação com o Sul e Sudeste nessa área, quantos projetos de lei Juan Ue a gente trouxe para cá? Então, assim, agora com esse selo, a gente precisa conseguir captar, a gente precisa unir, eu acho assim, as forças se uniram para captar o dossiê e a gente precisa se unir para pegar esse filho e fazer ele crescer de uma maneira bem sucedida e empujante. Então, eu tenho certeza, Rodrigo, que a gente vai caminhar devagar, porque eu acho que isso também é importante, a gente não pode ser irresponsável nem de prometer e nem dar o passo maior do que as nossas pernas. Eu acho que a gente tem que fazer como a gente construir o projeto, com métrica, com cronograma, com indicadores e com objetivo focado. Bem, só para que a gente possa já ir na que você colocou no desafio, esse evento já está aí, esse é um prático, está certo? Você olha que a temática aqui está onde? Qual o tema que tem no evento? Está certo? Arte midiática. Ele podia ter sido qualquer um outro tema, até porque era isso mesmo, a proposta original vinha com essa pegada. e nós não, o tema agora é arte midiática, porque esse é o foco que foi dado. Nós temos aqui, no que cabe ao Sebrae, por exemplo, já estamos formatando o nosso projeto de apoio, inclusive, que pega desde os eventos que estão aí colocados, toda aquela fase de pré-aceleração e eu vou mais ainda, estava conversando com o pessoal ainda há pouco, até reproduzindo uma conversa que tive com os colegas do Nordeste, discutindo, inclusive, a discussão que nós estávamos essa semana era pensar em algo como Startup Nordeste. Está certo? Um grande projeto e articulação, juntando aí as diversas iniciativas do Nordeste no campo da Startup, a gente fazia, a gente colocava outro ponto, que aí cada Estado teria que cuidar. Vamos cuidar das divisões de base, ou seja, começar a preparar pessoas para serem também Startups, empreendedores para isso. E vejo que, por exemplo, aqui, a gente vai caminhar nessa direção com a consolidação, como falei no início, da governança do ecossistema, porque ela é quem dá a liga, porque ela reúne pelo menos atores principais, e mais, a partir daí, com outros atores que compõem e podem compor. E vamos construir, que esse é o passo seguinte, depois do lançado, para a sociedade. O ecossistema formal, vamos dizer assim, a governança, o ecossistema já existe, a governança de um ecossistema, construir, inclusive, um planejamento estratégico para cada um, para que a gente possa ter horizonte e avançar, olhar para o futuro e construir as ações necessárias a construir os grandes objetivos. Então, esse é o caminho, esse é o caminho que nós vamos dar, que chega, e, além do mais, eu vou aqui, pegando o que a fala que a Nádia fez ainda há pouco, lembrando, do inovação de cabo a rabo, a gente precisa agora construir o evento, seja com esse nome, seja com, dentro do tema, eu, pelo menos, defendo, já antecipo aqui a minha fala, de que defendo que seja arte midiática e a gente faça um grande, um grande festival desse negócio aqui, juntando tudo, para todo mundo conhecer tudo, a gente precisa conhecer mais, não é isso? A gente fala, esse é o ponto, a gente fala muito que tem isso, tem isso, tem isso, está bom, agora a mão está para cima, para que todo mundo olhe e veja, está ali, olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo, então vamos olhar para lá. Misturar forró com drone, com projeção mapeada, com artesanato, é por aí mesmo, com tudo. Ou seja, insumo para delirar, está certo? E a gente precisa criar alguns delírios aí, para dizer assim, para o mundo, cheguei, estou aqui, e a gente vai um dialogar depois disso aí. eu acho que esse é o ponto que cabe a todos nós, não é a instituição ABC, isso é ação integrada, compartilhada, conjunta, eu digo, se a gente quer ir mais longe, tem que ir todo mundo junto, se a gente quer dar uma carreirinha até ali, vai sozinho, agora se quer ir longe, vai todo mundo junto, na mesma pegada de nós chegarmos lá. Esse é o desafio que está aí posto, a todos nós. Completando sobre a questão turística, que é Impulsionador, é um selo onde mundialmente os nossos eventos serão divulgados e na promoção. Primeiro com a chancela que teve agora abrindo alas foi a Campus Day em Campina Grande, com a marca, e o segundo é daqui a pouquinho, é o Natal Iluminado, que vamos abrir, vai ter painéis de leve com a marca Campina Cidade Criativa e apresentações artísticas e culturais. Então, já entra também no dossiê como ação dentro da programação e todos os eventos de Campina Grande sempre promovendo e divulgando nas ações dele tecnologia e cultura. Muito bom. Eu fico muito feliz quando eu escuto a Nádia e a Rosália falar de conectar todo mundo, finalmente, de que o parque está abrindo os horizontes em relação às empresas que podem estar lá. Porque, por exemplo, eu, como sou dos games, a galera dos games são uma galera bem unida, mas é bem complicado a gente interagir com outros grupos. E eu acredito que tanto a Abramide quanto isso que está acontecendo aqui no parque, no Sebrae e tudo mais, acho que vai fazer com que até profissionais que poderiam trabalhar juntos finalmente possam fazer isso, porque agora a gente vai estar juntos de fato. Então, eu vou trazer só mais uma reflexão aqui para o fim para todo mundo que está aqui, na verdade, não só para os convidados. Campina agora conhecida, seu de artes mediáticas e tudo mais. E como professor e pai, eu fico preocupado na realimentação que a gente vai fazer em relação a esses profissionais. Está bom de médico e advogado, vamos estudar tecnologia, design e arte. e eu queria saber de vocês, se vocês têm algum pensamento sobre isso, o que é que sejasse o que a gente pode fazer para fazer com que essa gurizada se interesse mais por isso e eles sejam, e eles venham a colher frutos do que a gente está plantando aqui agora e a gente consiga ter jogos maravilhosos, filmes e tudo mais vindo de uma nova geração. Você falou aí da base, na hora que você falou da base, eu pensei logo é a nossa base, a gente tem que trabalhar as categorias de base. O que é que vocês acham disso? Eu acho que o caminho é educação, não é? Assim, e a gente tem uma responsabilidade maior, Rodrigo, porque eu também falo, porque sou mãe, porque tenho filhos, mas a situação dos nossos filhos é privilegiada, não é? Meus filhos estudam em escola privada, tem a sala Google, interagem em plataformas digitais, mas a gente tem um Brasil de contraditório social muito grande. Então, eu acho que a gente que está nesse barco e que está nesses ambientes de inovação, de gestão público, setor privado, academia, parque tecnológico, a gente tem uma missão maior. Então, assim, dentro da expansão do novo parque, eu vou dar esse spoiler, tá, Nilton? Pode? Opa! A gente incorporou uma área de abordagem de temática de educação 4.0, em que a gente vai estar promovendo e fazendo formação na base, tanto para as pessoas que têm oportunidade de estarem em ambientes privados, mas principalmente para crianças de escolas públicas. A gente precisa, eu lembro que eu tinha um amigo no doutorado que ele dizia assim, há 10 anos atrás, eu não sou tão velha, mas há 10 anos atrás, ele dizia assim, a gente vai precisar ensinar programação às nossas crianças e a ensinar inteligência artificial, internet das coisas, big dates, assim como a gente ensinou as quatro operações. Então, assim, a quarta revolução industrial, ela precisa ser vivida e ensinada e a gente que está num país subdesenvolvido, a gente tem uma responsabilidade maior, porque a gente não tem isso nas nossas escolas, via de regra, principalmente nas públicas, e há um abismo que separa esse universo social. Então, a gente que é formado em universidade pública, aqui não é professora Nádio, diretora do parque, a cidadã que fez universidade, mestrado e doutorado em universidade pública, a gente vai devolver à sociedade o que a gente recebeu para que outras pessoas tenham oportunidades diferentes. Porque, assim, para meu filho que tem todos os aparatos e acesso, enxergar a terceira dimensão, jogar Minecraft, programar, porque faz a escola da GUIX, é fácil. Agora, a gente viu aí na pandemia crianças que não assistiam a aula porque não tinha um dispositivo na casa, porque não tinha internet, porque não se alimentava, porque não tinha merenda. Então, essa mesma força que a gente fez para projetar para ter o selo Unesco, a gente precisa chamar a responsabilidade social de todos nós, de sermos até voluntários em alguns momentos, iniciativas, em projetos, e a gente precisa formar as crianças de Campina Grande diferente, porque, senão, a gente não cumpriu o nosso papel. isso é muito bom de ouvir. Eu também sou mãe, mesma história de Nádia, e também com formação na Universidade Pública, e na pós-graduação também, e nós já temos, Rodrigo, um projeto embrionário há dois anos, que eu já vinha conversando com o então secretário de Ciência e Tecnologia, Lucas Ribeiro, e também o procurador do Ministério Público de Trabalho, doutor Marcos, sobre uma escola do futuro digital, as novas profissões. E, entre a ideação, precisávamos ter orçamento. E, agora, a gente está em uma fase para apresentar, já temos a nota técnica, para apresentar para o ecossistema, e aí entra as instituições, para cada uma ter a sua contribuição nesse projeto. O espaço físico é a CUCA, é da Universidade Federal do Campina Grande, que já vai fazer a sessão para um município. A Secretaria da Educação, com a Secretaria de Cultura e Ciência e Tecnologia, que participaram do dossiê amplamente. A Secretaria da Educação, já fazendo estudo da estrutura, que está bem comprometida, mais um projeto inovador e ousado, mais o conteúdo que vai ser construído com as universidades, com as instituições, e o espaço. E aí, vem também, o professor Marcelo, e nós fizemos um benchmark também em Fortaleza, e lá tem uma casa, um espaço, que é juventude digital, com cursos EAD, e também presenciais, na frente do mar, em Irassema, em Fortaleza, e lá também um museu com videogames, contando a história do videogame, que é o videogame que eu joguei, que eu adorava quando era criança, meus filhos não tiveram a oportunidade de conhecer essa história. Então, compartilhar essa história, minha filha com 19, meu filho com 18 anos, que jogam, que adoram, num outro universo, mas que a gente possa contar a nossa história também desse avanço que foi tão acelerado da tecnologia. Poucos anos, e como nós chegamos, e aonde nós vamos chegar. Então, esse projeto é um projeto que ele envolve, vai envolver várias instituições que têm um recurso, e que agora é através justamente com o secretário de educação, que ontem conversei com ele, com a Sfora Neto, com a secretária Larissa, para que a gente possa unir forças e ter esse local num espaço belíssimo, que é o nosso cartão postal do Campina Grande, que é o Açúdo Velho, uma estrutura que seja convidativa para o jovem, que ele tem que ser convidado, ele tem que se sentir num espaço tecnológico, inovador, sustentável, dentro desse ambiente, mas que ele possa ser estimulado para entrar nesse novo mundo, e no mundo, na verdade, não é um novo mundo, é um mundo atual, e que ele seja estimulado. Aqueles que não têm acesso, assim como a Nádia falou, que nós temos nossos filhos privilegiados, mas aqueles que têm imenso potencial, mas ainda não acessaram a tecnologia, até por falta de conectividade, por falta de ter um smartphone, ter um computador, ele tem acesso a um laboratório, e de lá sair um grande gamer, um grande desenvolvedor de tecnologia. Então, acho que é um dos projetos que nós vamos ter um grande avanço. Vou aproveitar o spoiler que a Rosália deu aqui, e dar um também, dentro desse espaço de profissões de futuro, vai ter uma aceleradora de empresas de games, e os próprios acelerados, como contrapartida social, vão estar desenvolvendo aplicações alternativas e artefaces de aprendizagem para diversas instituições da cidade, prefeitura, escolas públicas, e tudo mais, e vai ser um espaço aberto, um espaço onde as crianças vão poder conversar com, principalmente com eles, desenvolvedores, e saber como é a vida deles, e quem sabe a gente deixar uma fagulhazinha para que eles também queiram trabalhar com tecnologia, com arte, e tudo mais. só para, complementando aí, o que Rosália e que Nádia falou, e você agora também, Rodrigo, o Sebrae vem atuando já há algum tempo, porque a gente entende que tudo isso é muito importante, mas também tem um lado que a gente precisa estimular e criar uma nova cultura, que é a cultura do empreendedorismo, estimular o empreendedor que tem em cada uma, em cada pessoa, para que ele possa olhar o mundo de uma forma diferente e as suas relações com o mundo de forma diferente. Eu vinha conversando com o Alexandre, eu digo, a gente precisa topar um desafio como sociedade, acabar com a sociedade do salário mínimo, está certo? Se a gente conseguir avançar para isso, a gente resolve muita coisa, mas a gente viveu a vida inteira premido e ainda vive numa teia de que tudo roda em torno de salário mínimo, salário mínimo, salário mínimo, recuneração, sempre é o piso menor, nunca é o piso maior, a gente precisa evoluir para isso e a gente entende que é uma postura empreendedora, ela pensa sobre isso e avança sobre isso, nessa maneira e desse modo a gente está, atua com jovens pequenos, empreendedores primeiros passos na escola fundamental, nós estamos atuando, já temos vários municípios aqui, já conversamos inclusive com o prefeito Bruno, com o secretário das Foras sobre isso, como inserir isso aqui no ensino municipal, já também estivemos lá com a UEPB e com a UFPB também, para como implementar o empreendedor do futuro que é exatamente voltado para o aluno de ensino superior, ensino técnico superior também, já temos isso, uma parceria muito boa com o governo do estado, com as escolas técnicas de ensino superior do governo do estado, ou seja, para que a gente possa ir avançando com isso, porque se a gente consegue fazer esta construção, avançar nessa direção, eu tenho certeza absoluta que nós vamos dar um salto quântico enquanto sociedade, enquanto também percepção de negócios, porque a gente termina sendo sempre preparado para operar com um funcionário de alguma coisa e não com a visão de fazer o negócio, você fazer seu próprio, negócio e sua própria renda, a gente precisa fazer essa inversão sob pena de que a gente vá continuar ainda lá na frente, preso a essa sociedade do salário mínimo, está certo? Que é ruim para todo mundo, ninguém ganha com isso, ninguém ganha, embora tenha sempre alguém que acha que ganha, mas eu creio que não, a minha convicção não. Então, eu acho que esse é o outro desafio que está posto e vem sendo trabalhado e vamos continuar trabalhando nessa direção. Hoje, por exemplo, esse ano nós já conseguimos impactar aqui no estado da Paraíba, pegando a rede fundamental, com mais de 10 mil alunos já que participam dessa metodologia, inclusive capacitando além dos alunos, professores também, porque são eles que vão aplicar a metodologia, não somos nós, até para que possa ter uma interação melhor com esse público. E aí, a gente vai naquilo que falei, de cuidar da divisão de base, isso tudo vai se somando, a gente vai produzindo um novo tecido. Eu estava na conversa repetindo a conversa que tive lá, estava lá em Pernambuco e tem um colega que é o Chico, o Chico Saboia, que é superintendente do Saboia Alagoas e apresenta a Amprotec, e Chico dizia o seguinte, olha, se a gente ficar só falando de startup, 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 vai chegar uma hora que a gente vai ter startup, está certo? Para alimentar o processo que vai, não é? Por quê? Porque ninguém cuidou da categoria de base, não é? Ele disse, é feito os times de futebol aqui do Brasil, alguns deixaram de, de, de cuidar da turma, da categoria de base e passaram agora a comprar jogador já em fim de carreira, não é? Para poder suprir algumas deficiências que tem no elenco. Então, é mais ou menos isso que a gente, nós temos que olhar. se a gente quer olhar para o futuro e quer estar bem posicionado no futuro, nós temos que também ter time, ter gente para jogar. Aquilo que você falou de futebol, ainda há pouco. Ou seja, nós somos, porque temos cinco campeonatos, mas também tem uma produção grande ainda, de jogadores de alta qualidade ou de alta performance. Então, é isso, a gente vai avançando nessa direção. Gente, eu acho que a gente está no ponto aqui o videozinho do Campina Cidade Criativa, ainda quando a gente era candidato, agora a gente já ganhou. Eu acho que é legal a gente ver, apesar de a gente já ter visto muitas vezes, mas eu sempre me recarrega as energias quando eu vejo esse vídeo. Eu não sei se vai dar certo aqui, eu vou dar o play aqui, vamos ver se não o pessoal... Estou vendo uma cidade extremamente criativa. Criativa, inovadora, empreendedora. Quando você anda por cidades do Porto de Campina no resto do Brasil, elas não são como o Campina Grande. A gente está sempre buscando algo novo para fazer, mostrar o que pode fazer. Como a cidade é forte, como ela sobrevive, como ela é espelho para tanta gente. Todo esse talento que nós temos aqui na nossa cidade não poderia ficar só aqui. A importância do selo, primeiramente, é um reconhecimento internacional. Entrar nesse rol de cidade criativa e trazer mais atenção e mais valorização dos produtos que são criados aqui. Vai haver muito mais investimento e eu acho que a produção vai aumentar bastante. Isso vai trazer os olhos do mundo para a nossa cidade. Ver Campina Grande como um dos maiores potenciais do Brasil em artes medias. muito bom, vamos tirar uma foto aqui com todos vocês aqui na frente. Vamos aproveitar. o celular também, para poder postar rápido. Não se esqueçam, marquem com a hashtag CP Campina Grande. Maravilha. muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A salva de palmas para esse painel. Muito obrigado. Obrigado. Os assuntos dessa Campus Party, dessa Campus Day, ela está ficando muito, tudo muito relacionado e sempre no incentivo de criar mais oportunidades, mais uma vez. deixa eu tirar aqui o meu. Pronto. Falamos há pouco tempo dos parques tecnológicos e agora nós vamos falar sobre as incubadoras de empresas. Para falar sobre incubadoras, mais perto do que vocês imaginam, convido a Mainara Martins, que é presidente da empresa Júnior NAPS, consultoria Júnior, Josemir Moura Maia, coordenador de empreendedorismo da Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Estadual da Paraíba, Ingrid Eduarda Dantas Barros, coordenadora da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Criativos e Inovadores. Uma salva de palmas para os nossos painelistas. E o Raylson de Oliveira Ramos, sócio da Alcalitec. Pessoal, os microfones já estão à disposição. Bora de sentar e um excelente painel. Boa tarde, boa tarde a todo mundo. Eita, olha, Olavo, quem não está aqui está perdendo, viu? Está perdendo. Está perdendo. Quem não está assistindo? Quem está assistindo aí na online, vale muito a pena na próxima edição vir presencialmente. Vir presencialmente. Para ter as conexões, para sentir a energia que a gente está tendo aqui. Eu estou aproveitando tudo. Estava ali no Ideatom. É verdade. Meu colega ali chega tapilhado também. Eu vim aqui, legal. Estou ansioso para saber o resultado. Pessoal do Ideatom que daqui a pouco vai ser beneficiado dessa conversa aqui, né? A gente quer receber essa galera dentro de incubadoras. A gente quer que essa jornada continue. E sabemos que a incubadora é passo essencial da jornada empreendedora. Olavo, tem algum passador que possa... Deixa eu ver se está do ladinho aqui, ó. Tem algum aí? Pode ver aqui, ó. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, uma boa tarde. Meu nome é Josemir. Sou professor da Universidade Estadual da Paraíba desde 2012. Coordenador de empreendedorismo da Universidade desde 2015. E nessa jornada a gente vem batalhando como uma conversa de formiguinha, né, Ingrid? Buscando aprimorar, melhorar e avançar, evoluir a cultura de empreendedorismo institucional. E eu trouxe, junto comigo, um time de peso para conversar sobre estratégias de incubação empresarial. E, nessa expectativa, nós temos aqui a nossa gerente de incubadora da ITCG, Ingrid, uma estudante de uma empresa júnior das mais destacadas da Universidade Estadual da Paraíba, que é a NAPES, consultoria júnior, do curso de administração, jornalismo e contabilidade. e serviço social. E Raílson, a gente trouxe aqui como um case de sucesso, inclusive, da ITCG, sendo, tendo alunos e uma parte da carreira dele na formação dentro da Universidade Estadual da Paraíba. E o nosso tema principal, né, é basicamente apresentar para vocês o que é dentro da Paraíba, principalmente aqui em Campina Grande, né, mas eu falo na Paraíba porque uma das ações que nós vamos apresentar, ela tem um potencial muito importante, muito marcante para o Estado. Mas, antes disso, a gente queria, eu gostaria de permitir que vocês ou quem está assistindo a gente online e os nossos colegas presentes entendessem um pouco do que é esse termo incubadora, tá? E aí a gente trouxe aqui Ingrid também para começar essa discussão, né, Ingrid? Ingrid, você poderia falar para a gente o que é uma incubadora de negócios e como é que lá no Parque Tecnológico a ITCG tem atuado nessa história? Conta aí um pouquinho para a gente, por favor. Boa tarde a todos, concordo plenamente, Josemir. quem não está aqui pessoalmente realmente está perdendo. Espero que tenhamos outras edições na nossa cidade que mais pessoas possam vir. Como Josemir falou, meu nome é Ingrid Dantas, estou como coordenadora da ITCG, que é a incubadora tecnológica de empreendimentos criativos e inovadores de Campina Grande. Ela foi criada e é sediada, assim como subsidiada, pela Fundação Parque Tecnológico da Paraíba e foi criada em 1986, sendo uma das primeiras incubadoras no país. Então, é uma longa trajetória que a incubadora tem para chegar ao nível, à maturidade tecnológica que ela tem hoje. E já falando em questão de maturidade tecnológica, a gente pode falar quais são os tipos de incubadora. Nós temos três tipos pelo consenso geral, incubadoras tecnológicas, incubadoras tradicionais e incubadoras mistas. Mas, assim como temos aqui no nosso painel, o que é uma incubadora? Muita gente, quando a gente fala em incubadora, remete automaticamente à imagem do equipamento hospitalar. Uma incubadora que recebe crianças, recebe recém-nascidos que não têm condições de sobreviver sozinhas. E a incubadora de empresas, ela é exatamente isso para empreendimentos. Elas são entidades que elas vão auxiliar, que elas vão captar e acolher empreendimentos e auxiliá-las em todas as esferas que a empresa necessite. Na parte de capital, na parte principalmente de consultorias e mentorias. É literalmente pegar aquela empresa que está nascendo, dependendo da incubadora, ou aquela empresa que já está se desenvolvendo, mas possui algumas dores que não conseguem ser sanadas sozinhas. Então, a incubadora vai auxiliar nessa situação. Como eu falei anteriormente, nós temos, por consciência geral, três tipos. A nossa incubadora, a ITCG, é a incubadora tecnológica, ou seja, ela recebe principalmente empresas que são de base tecnológica, que utilizam PDI, que é a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, para desenvolver os seus processos, seus produtos, seus serviços. Já a incubadora tradicional, ela vai receber aqueles empreendimentos que estão no mercado já com serviços, produtos e processos que são comumente vendidos, se é que é assim podemos dizer, mas que sentem a necessidade de se especializar, de inovar. Então, elas ingressam nas incubadoras para isso. Já as incubadoras mistas recebem empreendimentos de ambos os aspectos, tecnológica e também do tradicional. A ITCG, aqui nós podemos ver, ela trabalha em cima de sete áreas estratégicas, que são as TICs, as Tecnologias de Informação e Comunicação, a Biotecnologia, a Economia Criativa, Energias Renováveis, Tecnologias Limpas, Tecnologias também da Agroindústria e as Tecnologias da Saúde. Então, os empreendimentos que possuem interesse em ingressar na ITCG devem ser de uma dessas áreas temáticas. Outra característica bem específica da ITCG é a questão do nível de maturidade da empresa. Vocês devem saber o que é a escala TRL, que é a escala de nível de maturidade tecnológica e na ITCG nós só perdemos da ITCG de maturidade que é a escala TRL, Legenda Adriana Zanotto 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 E isso foi incrível Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Eu vou falar sobre o Vitrine Digital, que é uma plataforma de uma plataforma de e, em vez, em извест Control, e em pollut flare, e, nos espera do que a gente abordarоминаção Sabermenato, que nós precisava tornando, nós precisava, welande Joajim, nós precisava, welande, what's our, we'll get it, we'll be ire you, we'll see you, we'll be ire your jobs, we'll be there, we'll be there too, we'll be there at, we'll be there too, 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 we'll be here too, we've been there but our own, we're all the best, we're all, we'll be there too far too long. digamos assim. Então, a gente começou a desenvolver um projeto vitrine digital, e muito mais do que uma plataforma, foi uma ação colaborativa com todas essas instituições, com todo o ecossistema de Campina Grande. Então, isso foi e é a pilastra desde o início. Plataformas têm dezenas, marketplaces também, mas o grande diferencial foi trazer algo local, fazendo com que as lojas, além de estarem dentro de um ambiente, de um shopping online, sendo buscado nas consultas, as lojas também pudessem ter seu próprio e-commerce. Então, cada loja participante, além de ter um diferencial, pagar R$ 19,90 por mês, valor simbólico, super acessível, não ter taxas participativas sobre as vendas, outro grande diferencial, porque existia essa essa demanda, as lojas entravam em plataformas, como aqui, várias podemos citar, Magalu, Amazon, Submarino, mas tinham aí em torno de 15% a 30% de taxas participativas sobre as vendas. Então, a gente começou a elaborar esse modelo de negócio, para que o beneficiário de todo o processo fosse o lojista. e começamos a avaliar dados, né, que Campina Grande, como MVP, como cidade, né, a gente fazer toda a validação, a gente fez uma avaliação em cima de 300 lojas, movimentando um valor aí de R$ 750,00 dia, R$ 22.000 no mês, impactava aí durante um ano, R$ 80 milhões de reais. Então, isso é uma fuga de economia para uma cidade, no modelo de Campina grande, muito grande. Então, o modelo de negócio do Vitrine Digital foi trazer esse processo num valor simbólico, sem taxas administrativas, e toda essa colaboração de todas essas instituições envolvidas. Então, o Vitrine Digital hoje tem toda uma fonte de recurso para poder rodar, porque a gente tem toda a equipe operacional, existe a plataforma, R$ 19,90 é um valor simbólico, vai continuar sendo, mas existe todo o investimento por trás, privado, para que a coisa funcione. E tudo isso também só foi possível porque a gente começou a estudar o outro lado, como os marketplaces operavam o meio de pagamento, quais são os meios de pagamentos digitais que existem hoje no mercado, quais são as taxas que são cobradas. Então, a gente também criou uma fintech para isso, transacionando aí todos os meios de pagamentos digitais, trazendo a melhor taxa de cartão de crédito hoje no mercado. Então, esse foi um grande diferencial e a gente consegue ter o ganho, o percentual mínimo em cima, não da taxa de vendas, e sim na taxa administrativa do cartão de crédito. Então, a plataforma hoje é um sucesso em Campina Grande, já estamos aí com 300 lojistas, estamos num planejamento já de execução de expansão, e aí foi bem interessante porque o painel que me antecedeu, não sei se o Tiago está aqui, o Tiago da Wi-Fi FII, a gente vai se conectando, vai fazendo parcerias com outras empresas de Campina Grande, a DILIS também é uma empresa que a gente já quer para 2000, ah, o Tiago está ali, para 2022, a gente já quer fazer a parceria para incrementar a realidade aumentada na compra do produto, então, para que desenvolver se eu posso fazer uma parceria com a empresa de Campina Grande, o Tiago a mesma coisa, a gente entendeu que alguns municípios que a gente vai entrar, a exemplo do Conde, a exemplo de Pitimbu, precisava, tinha uma carência muito grande na parte de internet, então, a gente vai, faz a parceria e vamos implementar também o trabalho da Wi-Fi FII com tótens, disponibilizando internet gratuita para a população, junto com vitrine digital, e aí a gente agrega, divulgação, marketing, publicidade, e todas as ferramentas que as plataformas vão tendo, então, para me encaminhar para essa finalização, a gente vai estar aí, já em execução 2022, a gente pula aí de 300 empresas na plataforma de Campina Grande como MVP, para 6 mil empresas no estado da Paraíba como um todo, então, isso vai movimentar cada vez mais e a gente já tem toda uma demanda aí de outros estados para que a gente coloque não plataforma, e sim um modelo de execução e toda a expertise durante esse processo. Excelente, Tamara. Antes de passar para o Alexandre, eu estava no Ideatom e o desafio, Alexandre, era justamente como monetizar, como transformar em modelo de negócio o que é criado como produto, processo e serviço em artes midiáticas. e eu saí de lá é maravilhado, porque surgiram ideias, viu, Alexandre, surgiram ideias de como monetizar os negócios para os artistas. Assim, eu não vou poder falar muito sobre isso porque é um tema bem específico, mas muito bacana. Tem três ideias que tiveram um diferencial importantíssimo e está muito associado com essa transformação digital. Eu queria passar a palavra para você para você falar um pouco sobre os principais produtos light-based, do desenvolvimento. Não fale nada da parte que é sigilosa, viu, desses cinco anos para frente. Não fale. Fale só do que você pode falar. Mais um comentário em cima dessa questão da monetização. Muitas vezes, o empreendedor, por ser técnico, ele não sabe como fazer cálculo não de valorização da empresa, como também de monetizar até a startup dele. Por isso, é importante participar de monitorias. Então, eu também, isso basicamente é comum em muitos empresários hoje, você dedica uma parte do seu tempo para fazer isso pro bono. Então, a gente faz isso também junto com outros empresários. E aí, até com o conselheiro do SEBRAE, isso já, eu acho que é intrínseco a gente procurar ajudar as micro e pequenas empresas. Mas, voltando agora no nosso caso específico da empresa, então, como eu disse, há uns anos atrás, no início dos anos 2000, a gente resolveu fazer um spin-off de um produto que era muito promissor, que era o produto chamado Lightbase. Vou dizer para vocês o que é, mas, quem não entender, fica assim mesmo. É um banco de dados textual multimídia orientado a objetos. é diferente dos bancos de dados que vocês estão acostumados, que são bancos de dados relacionais e todo mundo sabe por que a definição é relacional, porque ele relaciona tabelas. Então, ele só tem duas dimensões. Então, todo banco de dados relacional, ele só tem duas dimensões. O Lightbase, que virou o nome de uma empresa, ele é multidimensional. e ele passa tudo que você tem no dia a dia, o seu ambiente de trabalho, você coloca isso num banco de dados. Vou explicar isso de outra forma. Todo mundo conhece, uma explicação bem simplória, todo mundo conhece um arquivo de aço. Eu acho que todo escritório tem um arquivo de aço. Hoje tem coloridos, antigamente era tudo verdinho, feio que só. Qual é a primeira dimensão do arquivo de aço? O próprio arquivo. A segunda dimensão são as gavetas. A terceira dimensão são as pastas que estão dentro das gavetas. E a N dimensões são os documentos que estão dentro de cada pasta. Isso é o mundo real. Isso é informação não estruturada. O banco de dados relacionados foi montado no início dos anos 60 para fazer folha de pagamento. Final dos anos 50 e início dos anos 60. Então, eles sempre vão tratar informações de forma estruturada. o nosso não trata informação estruturada. Trata a informação que o humano gera todo dia. Cartão de visita, qualquer documento, fatura, qualquer documento que está em cima de uma mesa, isso é informação não estruturada. É isso que a gente trata. É por isso que a gente vende bem para a área policial, para a turma que levanta documentação, cruzamento de informação, etc. Então, vou citar alguns clientes para vocês entenderem. a PGFN, que é o órgão mais antigo da República, para cobrar imposto, o governo tem um órgão mais antigo chamado PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. É cliente nosso há quase 30 anos. Esse é o órgão mais antigo da estrutura do governo federal. É de 1824. Para cobrar imposto, é fácil demais para manter a estrutura. Aí você também tem a AGU, o CGU, Polícia Federal, Polícia da Espanha, já falei Polícia Federal, aí tem esse na área, vamos dizer assim, jurídica policial. Tem outros também. Golinhas Aéreas, Bradesco, Natura Cosméticos, outro cliente de muito tempo, como o Bradesco. Aqui em Campina Grande a gente tem um Procon como cliente. mas a grande maioria são empresas de fora. Eu tenho uma lista de cabeça aqui, é uma lista bem razoável, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, ou seja, Hospital Albert Einstein, só um para citar um, tem outros hospitais. Então, todo mundo que trabalha com informação não estruturada e que precisa fazer cruzamento de informação, o Lightbase é indicado. E ele trabalha com o melhor dos dois mundos. Ele tem uma parte, modelo SQL, que é o Banco de Dados Relacionais, e tem o NoSQL, que é essa parte que eu falo que é a parte mais de busca textual plena, FTA, então, Full Texto Retrieval, que é simplesmente você indexa tudo que você tiver em um documento, seja ele texto, imagem, som, está indexado pela gente. É como se você tivesse um super Google, porque o Google, todo mundo sabe que você tem que botar algumas palavras-chave para ele poder achar. A gente não tem palavras-chave. A limitação sua é a capacidade de processamento da sua máquina. Hoje, isso não é mais problema. Há uns anos atrás, há uns 5, 10 anos atrás, ainda tem problema de custo de processamento de máquina. Hoje, você tem máquinas que não precisa, não tem, o custo é residual. Então, está tudo indexado, usa a lógica FUSE, usa busca fonética. Então, se eu escrever errado o nome Teixeira, se eu esquecer um I, ele vai buscar todos os Teixeiras que tiver. Por isso que, na área policial, é interessante porque eles cruzam a informação quanto a isso. Tem detalhe que eu não posso dizer para vocês, que é a questão de sigilo de contrato. Então, tem coisa que a Polícia Federal faz que eu nem quero saber o que eles estão fazendo com a ferramenta. Eles estão treinados para isso e, em alguns casos, a gente só faz dar suporte. mas a Natura, por exemplo, usa no chão de fábrica. Todas as fórmulas da Natura, de todos os perfumes, todos os cremes, estão em Light Base. Então, se um químico precisar procurar uma coisa, ele não precisa nem lembrar da fórmula. Ele só precisa saber que naquela fórmula usa limão. Ele digita lá limão, automaticamente, o sistema mostra para ele quantas fórmulas tem usando limão. Se tiver mais de uma, tudo bem, ele pode refinar, busca e por aí ele vai sem precisar trabalhar. Como é que ele faz isso? com a base no mouse, arrastando em colônia. É uma coisa muito simples. Quem sabe usar uma planilha eletrônica no Word da vida, consegue fazer um sistema em Light Base. Não precisa de programação. Ele foi feito para evitar o tempo do programador. É por isso que muitas empresas utilizam isso, porque nem todos os sistemas podem ser feitos em um banco de dados relacional. E, certamente, um sistema policial é quase impossível de você fazer isso. para quem vai para a Espanha que passa lá no aeroporto de barrajas, que é o principal aeroporto de entrada de Madrid, quando você se apresenta lá, você não sabe mais o que está rodando dentro do computador da Polícia Federal espanhola. É uma aplicação Light Base. Então, tem o Berkley's Bank da Inglaterra que também usa. Por isso que bancos em algumas áreas é importante que eles tratarem esses documentos. Bem, isso é tecnologia, pessoal, produzida aqui em Campina Grande, desenvolvida aqui em Campina Grande, exportada para Portugal, Espanha, Itália, China, Estados Unidos, Canadá, Angola, tem vários usuários, vários locais sendo usuários. Então, eu digo sempre isso, que muitas vezes as pessoas acham que a gente não tem capacidade, o Brasil como um todo, de fazer determinadas coisas. a gente tem. A nossa diferença é que a gente está fora, muitas vezes, dos locais onde tem poder de decisão. E aí é por culpa nossa também. O pessoal não quer ir, não quer se levantar da cadeira para ir fazer determinadas coisas. Acha que as coisas vão cair do céu. Não é. A gente viu vários exemplos aqui, estamos um empreendedor aqui ao nosso lado esquerdo. Ele está dizendo que tem que pensar a empresa em nível Brasil. Eu digo, pense em sua empresa em nível mundial. É como eu digo aqui, para nós, porque qual é a diferença de você pensar o tamanho maior para o tamanho menor? Sonhar, pessoal, não paga imposto, não. Então, pense em um negócio grande. Aquela velha frase de John Kennedy, quando o pessoal da NASA chegou para ele dizendo que iria mandar um foguete para a Lua, ele disse, por que você não pensou em mandar um foguete para a Marta? Todo mundo olhou para ela e disse, porque se você chegar no meio do caminho, já passaram da Lua faz tempo. Essa é a verdade. É isso mesmo. Vocês têm que pensar grande. A gente tem a mania de se diminuir. Eu agradeço aos meus pais que me fizeram viajar, me mandaram para fora do país para rodar desde pequeno. Eu fiz isso com meus filhos. Eu e minha esposa, a gente fez isso com os nossos dois filhos. Então, para onde a gente ia, a gente levava eles quando podia. E a gente manda também isso só. para poder olhar no olho, não tem diferença. Não tem diferença. Eu sou engenheiro eletrônico. Eu garanto a vocês que não tem uma diferença ainda no engenheiro eletrônico brasileiro e no engenheiro eletrônico alemão. Não tem diferença nenhuma. A base de conhecimento é a mesma. A diferença é que os caras lá têm mais facilidade de determinadas coisas e a gente aqui tem mais dificuldade. Mas a dificuldade não é a favor da gente. E a língua? O alemão é difícil para burra. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Pensem uma empresa não para vender em Campina Grande, não para vender na Paraíba, não para vender no Nordeste, nem no Brasil. Pensem para vender no mundo. Se vocês atingirem o Brasil, já está beleza. Tudo bem. Vocês viram que a Tama falou o seguinte, nós fizemos o MVP aqui. Eu digo, fizemos porque eu ajudei no que eu pude no vitrino digital. fizemos o MVP aqui. A plataforma é importante e é. Ela disse até que não era tão, mas é importante. Mas o mais importante é o modelo do negócio. Esse modelo do negócio ninguém tem. Então, você tem aqui, fez o MVP na cidade com 300 empresas, para passar para 6 mil, para 10 mil, para 100 mil, para 500 mil, não tem diferença nenhuma. É só capacidade de gestão. Entendeu? Então, a gente tem uma vantagem aqui. Deu para se fazer um MVP num produto com vitrino digital, um e-commerce, aqui dentro da cidade. Dá para fazer todos os testes possíveis, aprender, apanhar, ver o que está errado, o que está certo. Só para encerrar, para vocês verem como é a visão do futuro. Sou engenheiro eletrônico, fiz mestrado em engenharia elétrica, tenho MBA em software business nos Estados Unidos e em e-commerce também. Sabe quanto é meu MBA em e-commerce nos Estados Unidos? Fazem exatos 23 anos. Alguém de vocês pensava em comércio eletrônico há 23 anos atrás? Pois tinha um monte de gente no Brasil, boa parte do Brasil, e muita gente lá fora, europeu e americano, fazendo MBA sobre e-commerce no final dos anos 90. a gente veio aplicar muita coisa que eu aprendi há uns 10 anos atrás. Veja a visão de futuro de quem estava fazendo e quem estava ensinando. Porque mesmo nos Estados Unidos nessa época, isso não era uma coisa lá... O Sebrae montou aqui junto com a... Foi a primeira coisa da UFCG, foi um curso de analista de negócio para comércio eletrônico. Felizmente, nunca repetiram, mas foi feito isso também há muitos anos atrás. Isso chama-se visão de futuro. hoje... Sabe qual é o problema do Brasil hoje? Nessa área de e-commerce? Falta de gente. Não tem especialista em comércio eletrônico. Não tem gente capaz de fazer comércio eletrônico, de saber fazer gestão de empresas de comércio eletrônico. Por isso que esses caras ganham um monte de grana. Porque não tem. E está difícil de formar. Porque a gente está com o carro andando. É trocar o pneu com o carro andando. E não é só no Brasil. Tem outros países também. Mas a gente está ficando crítico. Bem, vamos para a terceira rodada antes que ele me mate aqui. É sempre bom, Alexandre, ouvir suas palavras. É muito gratificante isso. Então, gente, para resumir um pouco sobre esse painel da gente, pela experiência que a gente tem de formação de startups, de modelos de negócios, qualquer negócio que tenha como núcleo captação de recursos puramente público, projetos de pesquisas puramente de pesquisa, fomento a fundo perdido, está fadado a fechar. Infelizmente. O histórico que a gente tem nos últimos anos de empresas, de startups que focaram só no seu modelo de negócio com captação de recursos de fomento a fundos perdidos, não é bom. O histórico não é bom. A gente tem essas informações, a gente tem aí, lá na Fundação Parque Tecnológico, nós temos a incubadora ITCG, a incubadora tecnológica Pina Grande, os históricos não são bons. Nós não temos empresas que, de fato, teve um sucesso para a Unicórnio, com esse modelo de negócio. Você tem que ter um modelo de negócio misto. misto. Aí, sim, você ter um início de recurso que pode ser fonte pública, mas associado a um plano de trabalho, a uma ação de política pública que é de interesse da sociedade. Aí, sim, mas, claro, que tem que ter, depois, num passo seguinte, essa sustentabilidade dentro do mercado. Então, assim, o modelo de negócio tem que funcionar dentro de uma perspectiva que, numa etapa seguinte, ela possa ser sobreviver no mercado pelo seu capital de giro dentro do mercado, rodando ali. A gente queria ter mais tempo para discutir mais sobre isso, mas a gente vai para nossos momentos finais. Eu queria, assim, para a gente finalizar como a gente viu nos outros painéis, que cada um falasse dentro de um minuto um pouco da importância de estar participando do Campus Day, que é um evento muito importante, um evento a nível mundial aqui em Campina Grande. Olha que bacana! Cidade Criativa da Unesco agora. A gente está muito bem, né? Por favor, Adilson, faça aí suas considerações. para a gente é muito importante participar desses eventos, principalmente porque, como o Alexandre disse, a gente, por ser empresa de tecnologia, está sempre focado ali em crescimento, crescimento, crescimento. A gente está tão... que ninguém sabe nem que a gente existe, às vezes. Então, fica aquele negócio de muita coisa boa na cidade que, às vezes, as pessoas não sabem o que tem na cidade. Então, tem muito aquela história de que santo de casa não obra milagre. E a gente vê aqui, Tâmela, a CGS, um e-commerce aí que vai bater 6 mil clientes ano que vem, já entrando no ano. A gente, uma empresa daqui de Campina Grande que também atende grandes clientes nacionais, Lacta, C Educacional, grandes empresas de capital aberto, criando startups, com, enfim. Então, assim, esses eventos são muito importantes para a gente estar junto nessa sinergia com o pessoal, com pessoas novas, pessoas que estão na universidade, que também é muito importante essa mão de obra que hoje está muito em falta. Toda empresa hoje é brigando por gente porque não tem gente para contratar. Todo LinkedIn, de gente de empresa está lá o Raim, contratando. Então, é muito importante e agradeço muito pelo convite. O Tâmela também por ter convidado a gente, todo mundo. Muito obrigado. Muito bem. Bom, para mim, a conexão com as pessoas é o mais importante. A gente se conecta rapidamente. Hoje, eu estava, eu fiz uma rápida saída e a Nilvânia, do Sebrae, me ligou dizendo assim, Tâmela, eu estou com duas pessoas que vieram exclusivamente para falar sobre o vitrine digital. Aí, eu falei, olha, cinco minutos, eu estou aí. Então, isso é importante, porque a divulgação lhe dá visibilidade, lhe dá conexão com pessoas, com investidores, como a gente pôde ver aqui no painel anterior, e a continuação da conversação. Então, aqui é somente um ponto para que a gente esteja falando, apresentando, conversando e que a gente possa colher frutos mais na frente, com a repetição do evento, com a elaboração de um outro evento maior e assim por diante. Então, estamos à disposição, os contatos aí são acessar a vitrine digital Campina Grande que vocês vão localizar e CGS Digital também. Muito obrigada. Muito bem, então, eu vou passar o seu microfone para ele que eu faço o bate-bola com ele. Bem, primeiro eu vou fazer, eu dei um branco na hora que eu estava falando que eu não disse o nome do produto que a gente levou lá para os Estados Unidos da CGS, que é o World Control. Infelizmente, como eu disse, teve a pandemia, questão de turismo, produto para turismo teve que ficar, mas ele está no limbo, mas está voltando. A gente tem já documentos assinados com empresas americanas, como eu falei, que isso foi feito em outubro de 2019, e passou a pandemia, esse produto volta. Esse é o ponto. E como mensagem final, eu gostaria de deixar para vocês, façam, escrevam, anotem, e eu sempre digo nesse ponto porque muita gente pensa que o business plan no plano de negócio é uma coisa muito complicada. não é. Basicamente, tem modelos que você pode seguir, isso não é uma burocracia, isso é uma coisa para ser seguida. A gente viu também alguns painéis aqui, anteriores, que o pessoal dizia que colocava, tinha plano, tinha feito e estavam seguindo. É realmente um plano de negócio é para ser seguido e é para ser ajustado ao longo do tempo. E como o Nilton falou também, e eu disse desde o início, o problema não é dinheiro. O recurso tem demais por aí. A questão toda é como se faz a atualização deste recurso e se você tem um plano bom de negócio. E nem sempre o problema seu é resolvido com dinheiro, é mais resolvido com contatos. Para vocês terem uma ideia de como é que está a dificuldade, como foi dito de mão de obra, e como eu falei também, eu praticamente hoje estou contratando gente no Chile e em Goa, na Índia. Porque está difícil contratar gente aqui. Aí você disse, mas eu conheço gente que não está conseguindo emprego. Infelizmente, ele não tem a qualificação adequada ou não tem a capacitação adequada. Nós estamos realmente caminhando para um apagão sério de mão de obra. Estou lhe dizendo para vocês que faz três anos ou mais que a gente contrata gente, serviço no Chile, por alguns motivos e na Índia. Só um ponto para vocês. Onde vocês acham que a pesquisa de IA, de inteligência artificial está mais avançada? É num país europeu. Vocês sabem qual é? E não vale se fazer que é piada, tá? É Portugal. Uma vez eu falei isso numa palestra, eu acredito também, precisa de inteligência artificial para os portugueses. mas é para vocês terem uma ideia, o computador quântico da IBM está sendo desenvolvido a parte de software com a Universidade Portuguesa. Então, hoje Lisboa é a menina dos olhos do ambiente de startup mundial. Por que eu digo isso? Porque a Pina Grande, a partir desse selo da Unesco, ela pode também se tornar algumas referenciais nessa parte de mídias digitais. Pessoal, isso não é um sonho absurdo, é um sonho impossível. Cabe a gente fazê-lo acontecer. Maravilha. Eu gostaria... Por favor, aplausos. Tudo bem, Alexandre? Sempre sendo exuptivo na Alexandre Moura. Eu queria deixar um registro público aqui, um parabéns muito especial, muito forte para o Sebrae, por encabeçar essa atividade desse trabalho de trazer para o Campus Day toda a equipe que está trabalhando aqui, que veio de longe para conhecer Campina Grande e ter essa brilhante condução. Parabenizar publicamente a Ivana, a João Alberto, o Luiz Alberto e a todos que fazem parte do Sebrae, que trabalharam direto e indiretamente o Bosco também, que eu vi ele por aqui. Então, a todos. eu queria deixar uma mensagem que eu acho que a gente vem trabalhando muito dentro da academia e nesse mundo de inovação e às vezes as pessoas se perdem no conceito de inovação. É rápido. Inovação é um processo que tem cinco etapas. e a primeira etapa do processo de inovação chama-se identificação de problemas e é o que foi muito trabalhado aqui, identificar problemas. A segunda etapa do processo de inovação é a ideação, que é você justamente gerar possíveis hipóteses ou possíveis soluções para os problemas que são identificados. A terceira etapa, que é muito importante também, que é a geração e aplicação de conhecimento. É onde entra toda essa cadeia produtiva da educação. Então, o processo de inovação precisa dessa existência da educação, da evolução da educação. E o quarto passo, que é outro importante também, que é o desenvolvimento tecnológico, que é justamente fazer com que as ideias se tornem práticas a partir do conhecimento aplicado. Tem o conhecimento heurístico também, que também gera negócio, você consegue chegar na quinta etapa do processo de inovação, que é gerar valor na sociedade. Essa geração de valor na sociedade tem de dois tipos, geração econômica, do ponto de vista de nota fiscal e também de bem-estar social. Então, isso é o processo de inovação. Se você for ler Frascate, se você for ler Murray, se você for ler tem o Manual de Oslo também, se você for ler Alan Porter, que é um grande, um americano que trabalha muito com essa parte de empreendedorismo. Então, são nomes, nomes que estão em outro nível dessa questão teórica e aplicada da inovação. Então, esse é o resumo do processo de inovação. E todo mundo que quiser empreender, se sentar na mesa ali, abrir um papel, escrever isso e quiser construir qualquer negócio, é só seguir esse caminho. Claro, seguir esse caminho dá dor de cabeça, porque não é fácil. E muita gente, muita gente, eles ficam falando da ideia de um milhão de dólares e de um milhão de reais, o que for, mas esquecem que para você ter uma ideia de um milhão de dólares, você tem que ter o problema de um milhão de dólares. Então, eu fiquei muito feliz que aqui no Campus Day foi falado sobre isso. Então, para você chegar na captação de recursos, para fechar o nosso painel, para você chegar na captação de recursos, tem que estar bem claro dentro de um plano de negócio toda essa estrutura. Você tem que fazer um processo de inovação. E aí, você entra com as várias outras ferramentas. Canvas, a parte de modelagem de negócio, o Business Planning, e daí vai. Então, todas as outras metodologias que permitem que você, de fato, consiga chegar com o negócio para o mercado e você ser sustentável do ponto de vista financeiro, esse é o caminho. Esse é o caminho que eu sigo para a minha vida. Eu sou um empreendedor da minha vida, sou um empreendedor na Fundação Parque Tecnológico, como diretor, é uma empresa, é um negócio, e eu rodo ela junto com a professora Nádia e o professor Aldri como negócio, todo mundo já sabe disso, essa transformação que a gente está trazendo para a Campina Grande, essa visão. Não é uma visão de uma instituição pública em si. Sou servidor público, no entanto, eu trabalho com um serviço privado junto à Fundação. Então, eu tenho esses dois mundos e eu sou muito feliz por isso. Agradeço, mais uma vez, ao SEBRAE e a todas as instituições que fizeram parte da construção do Campus Day. Muito obrigado. Salva de palmas, senhoras e senhores. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela colaboração de vocês e pelo painel. E agora eu convido aqui que vocês formem uma filhinha para a gente poder tirar uma foto. lá atrás agora. Câmera potente, outra coisa, né, gente? Olha que belezinha. longe desse jeito. Boa. Muito obrigado. Pessoal, foi uma longa jornada que nós tivemos aqui durante esse dia. Espero que vocês que estão aqui comigo tenham aproveitado bastante, tenham aprendido muito com as pessoas que estavam por aqui. Espero que você que estava aí de casa também tenha aprendido muito, porque só passou fera aqui nesse palco. E que vocês que estão aqui presentes, além de ter aprendido com eles, também possam ter se conectado. E todo mundo que falou aqui está no evento circulando para a gente poder conversar. Aproveitem essas oportunidades que a gente tem agora um próximo ano com mais eventos voltando para que a gente possa voltar a se reencontrar, a se rever mais para que a gente tenha mais boas interações e guardar mais bons momentos. Para a gente chegar agora ao finalzinho, cadê a galera que participou do Ideatom? Não tem ninguém nervoso, graças a Deus, né? Está tranquilo, sem pressa, eu posso ficar aqui enrolando, não preciso chamar ninguém para poder anunciar nada para vocês. As luzes estão até mexendo. Cadê as luzes? Vamos fazer assim. Pessoal do Ideatom então já está por aqui para a gente poder começar então o encerramento do Campus Day, Campina Grande. E para falar, o resultado final do Hackathon, convido o Gabriel e Giovanni uma salva de palmas. Não, tem microfone aqui para vocês. Vai ficar preso aqui, não? Pessoal, boa noite. Deixa eu só me despedir aqui. Pessoal, vocês foram muito carinhosos comigo durante todo esse dia, tá? Muito obrigado pela recepção de vocês. O Mineiro agradece a presença aqui na Paraíba. e a recepção de todos. E continuamos em contato. Quem quiser me acompanhar, procura lá no LinkedIn, Olavo Bevilacqua. Quem quiser falar sobre Bossa Nova, fala comigo através de lá também, que a gente tem muito interesse em trazer mais investimentos para mais empreendedores aqui da Paraíba. Foi um prazer, boa noite para vocês e bom final de Campus Day. Salva de palmas, pessoal. Olavo da Bossa Nova. Obrigado, Olavo. Obrigado, meu querido. Pessoal, vamos para o nosso momento de tensão, né? Eu acho que eu não vou... Eu não vou... Não, não. Precisa, não. Não vou informar, não, né? Ninguém quer saber, não. Alguém quer saber aqui o resultado do Ideatom, pessoal? Sim ou não? Não? Eu... Ah, agora sim. Está desanimado ainda. Está desanimado, né? Vamos ouvir um O aqui, mais um O. O! O! Ah, agora sim. Pessoal, só dando uma leve retrospectiva para quem está nos vendo aqui pela primeira vez. Eu e Giovanni, a gente estava aí, né? Junto com o time Sebrae, vamos para aí à frente desse Ideatom. A ideia da gente era gerar rendas. Até deu um desafio. Como gerar rendas através de artes midiáticas, né? Com esse novo posto que a cidade de Campina Grande recebe como cidade criativa pela Unesco. A gente trouxe, né? O Ideatom traz esse desafio não só para despertar novos negócios, mas novas formas de a gente interagir e fomentar mais a arte midiática num polo tão ícone, né? um símbolo aqui, que é a Campina Grande. E aí a gente teve um dia, tá, pessoal? A gente começou um pouquinho depois que a gente iniciou a abertura aqui dentro da Campus Day para que o pessoal desenvolvesse o modelo de negócio, né, Gil? Isso. Com certeza. A gente espera que o pessoal continue desenvolvendo essas ideias porque teve muita ideia boa. Sim, sim. Muita ideia boa. E continue, porque empreendedorismo está bem perto. Não é nada muito complicado e está alcançando todo mundo. Todo mundo vai fazer isso. Pessoal, não canso de pedir, mas, por favor, uma salva de palmas para esses participantes porque eles são demais, pessoal. O dia inteiro desenvolvendo aqui. Receberam feedback de mentor. Não, faz de novo. Muda de direção. Você consegue. Não desistiram, pessoal. A gente não teve desistência nesse Ideatom. Então, o pessoal esteve conosco até o final, hein? Então, uma salva de palmas para vocês. Vocês são demais. Assim, muito feliz. Muito feliz. E aí, Gil, assim, a ideia era a gente desenvolver negócios, né? Com certeza. Então, a gente teve várias áreas, né? E a gente interagiu tecnologia com arte. E a gente teve negócios bastante bacanas. Tanto que a gente tem até menção rosa, né? É. É. A gente, geralmente, só se tem uma premiação para a equipe vencedora, mas, dessa vez, a gente também tem um time que merece ser mencionado. Não que nem todos os times se deram muito bem. A gente conseguiu concluir uma etapa muito bacana. Eu espero que cada um de vocês possam se conectar aí ao ecossistema de inovação da casa. A Campina Grande é um ícone aqui, pessoal. E vocês têm que aproveitar esse berço, tá? Esse berço de inovação. Esse ecossistema que, assim, está efervescente. Estou muito feliz das pessoas que a gente viu aqui e de como os negócios estão se desenvolvendo. Até dos próprios jurados, né? Que trouxeram também possibilidades de desenvolvimento. O próprio Sebrae está à disposição para a continuidade. Temos programas para isso. Daqui a pouco, o time Sebrae vai falar um pouquinho sobre isso. E, assim, continuem. Essa é a mensagem que a gente gostaria de dizer, né? Esse é o primeiro pontapé que vocês estão dando. E a gente quer que vocês continuem. e a gente torce muito por vocês. Beleza? Então, eu vou embora agora, né? Não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada, né, pessoal? Não. Ah, agora sim. Mas, antes de mais nada, deixa eu chamar os nossos amigos e nossas amigas do corpo, né? Da banca de jurados. Pessoal, uma salva de palmas para a nossa banca. Por favor, banca, venham aqui. A gente não pode dar esse resultado sem vocês. Por favor. Vamos receber mais palmas, minha gente. Olha o barulho! Pelo amor de Deus! Vamos embora! Vamos aqui para o meio. Tudo certo? E aí, e aí? Pessoal, e assim, a gente tem, né, uma geração de negócios que até nos impressionou, porque a gente sabe que, e um dia, é muita coisa para você poder validar, né? E aí, eu queria uma palavrinha do nosso diretor de ecossistema e comunidade, Danilo Pigutti, para falar um pouquinho o que é que ele achou, qual foi a sensação, né, de ver essas ideias, essas pessoas, né, desenvolvendo sobre um tema atípico, né? Atípico para ideatões. Né? E aí? Boa! Obrigado! Bom, como o Gabriel disse, né, foi um tema diferente, bem interessante, acho que é um tema que está em voga também na cidade, né, tem a ver com um dos potenciais Campina Grande tem, não à toa, né, temos aqui o maior São João do mundo, já ouvi isso umas 20 vezes desde que eu cheguei na cidade. Deve ser verdade, pelo jeito, preciso conhecer, me traz de novo ano que vem. Então, assim, a gente viu, a gente viu bastante coisa diferente e, cara, ali na posição de banca, de jurado, né, foi bastante legal ver que vocês chegaram realmente em ideias que, cara, tinham um viés futurista, que eram possíveis, que tinham aplicações interessantes, óbvio, foi uma fase inicial, a gente sabe disso, que tem muito mais coisa para fazer, né, para poder virar uma empresa, mas deu para ver ali bons sinais de que vocês estavam num caminho bom, que vocês foram bem orientados, que vocês têm conhecimento na cabeça de vocês, que vocês tiraram ali coisas que estão aí em voga, que estão sendo falado aí agora no mercado de tecnologia, como NFT, blockchain, arte através de computador, metaversos, surgiram vários temas ali que estão realmente na moda agora e têm bastante potencial de negócio. Como representante aqui da Base Startups, alguém que olha o país inteiro nacionalmente, eu digo que vocês estão no caminho certo, que têm muito potencial para conseguir construir coisas e estar em Campina Grande é um potencial, é algo bom, porque vocês têm bastante gente que conhece desse mercado de artes midiáticas aqui. Então aproveitem isso. E existe possibilidade de vocês realmente conseguirem construir uma empresa aqui. Não pensem que não, porque é bastante possível. Eu comentei isso na minha palestra aqui também hoje de manhã e eu reforço isso. É importante que vocês entendam que é possível e que tem bastante gente para dar apoio para vocês aqui na cidade, em volta, no Estado e também se conectando com o Brasil inteiro que estamos conectados, estamos próximos. Não à toa a gente está aqui. O Olavo estava aqui com a da Bossa também, também mora em São Paulo. Então dá para conectar e dá para fazer bastante coisa. Continuem, que acho que vai ser bacana. Boa sorte, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Danilo. E aí eu queria também uma palavrinha do Newton Silva, diretor do Parque Tecnológico, também já uma visão da casa, do que a gente vem vendo de desenvolvimento dentro do parque e o que a gente encontra também dentro aqui de Campina Grande. Maravilha. Isso foi uma experiência fantástica, participar do Deatom e ver jovens de todo o Brasil participando de um desafio local, dentro dessa parte de artes midiáticas, um selo recente que a gente recebeu da Unesco, claro que um trabalho muito duro, não é, Larissa? E isso vai dar certo, vai dar certo dentro do que a gente vem planejando. E saber que as propostas têm um potencial de negócios enorme, tem uma das ideias que dá para o negócio ser amanhã, amanhã já dá para gerar e monetizar, isso é muito bacana. Então, parabenizo a todos que fizeram parte desse trabalho do Deatom, você também guiando, organizando, está de parabéns a todo o evento, o SEBRAE, a todas as instituições que participaram direta e indiretamente sobre os trabalhos. Então, eu que fico agradecido pela oportunidade dessa experiência, que foi muito fantástica. Eu que agradeço. Salve de palmas, pessoal, pelo amor de Deus. Eu queria deixar agora com a palavra a secretária de Ciência e Tecnologia, a doutora Larissa. Ah, doutora Larissa não, Lari, né? Espera aí, né, Gabriel? Já estamos amigos, já. É, é, é. E aí, quando eu entrei em contato secretária, toda a formalidade, eu cheguei, sou Lari, cara, tudo bem, está tudo certo. Eu acho que... Até o ambiente, né, favorece. É, acho que esse ambiente campus faz isso, né? O ambiente campus faz isso, né? Quebra esse gelo, né? A gente pode deixar os protocolos um pouco de lado, até porque a gente está aqui, sem dúvida, para... Com uma grande missão de representar o município e mostrar o quanto estamos, né? Eu, enquanto secretária, nosso prefeito, Bruno Cunha Lima, o quanto isso é uma bandeira de Bruno, que é um cara que é comprometido com a inovação. e é algo que nós enxergamos a inovação como um meio de transformação da vida das pessoas. E, como eu disse hoje pela manhã, na nossa palestra, falando sobre o futuro do trabalho e como isso vai impactar no negócio, né? O futuro das cidades, né? Das cidades, do trabalho nas cidades. E como isso vai impactar nos negócios, a Campus Day, ela é um dia só. Mas eu tenho certeza que quem passou por aqui, a transformação e o impacto vai ser para o resto da vida. Vocês vão se lembrar com carinho, vocês vão se lembrar, vão querer vir novamente para repetir a experiência que eu tenho certeza, Ivana, João, a gente vai conseguir trazer novamente em 2022. E estamos, assim, muito satisfeitos, muito felizes. E eu, além de tudo, como jurada, fiquem encantada de ver como as ideias que surgiram são ideias conectadas com o futuro. O futuro já é muito presente, mas que a gente está vendo ainda ele se moldar, a gente vê como esse novo mundo no metaverso vai acontecer. E aí são muitas demandas, inclusive éticas, jurídicas, que envolvem, que precisam ser debatidas. e espaços como esse permitem esse tipo de debate, sempre também olhando para o modelo de oportunidade, identificando gargalos que podem se transformar em oportunidades de novos negócios. Então, acredito que, todas as oito ideias, vocês estão todos de parabéns. Foi o Ideatom de um dia só e vocês conseguiram o melhor, identificar um problema e apresentar uma solução. O Ideatom era para isso. e vocês com criatividade, conectados ao que a gente tem de mais de ponta e foi muito bom, os meninos me disseram que vocês não foram direcionados a falar, a pensar na solução usando blockchain, usando NFT. Partiu de vocês isso. E aí Campina Grande dizia ao Gabriel que ele falando que ele é recifense e tal, e dizendo que mania de recifense de ser o melhor da América Latina. Eu disse, nós temos uma mania aqui, Gabriel. que ia ser o melhor do universo. Então, nós somos o centro de radiação cósmica do universo. Nós somos o centro de radiação cósmica do universo. E aí você vê, você chega em Campina Grande e essa galera vai apresentar a proposta já de curso, de solução, site, enfim. Já querendo, inclusive, quebrar Big Tech como a Google. querendo enfrentar o Google. E é isso mesmo, sabe? A gente precisa, esse olhar audacioso, esse olhar inventivo. Gente, não é à toa que nós recebemos o título de cidade criativa da Unesco em artes mediáticas, mas recebemos porque essa criatividade, essa inovação faz parte, está no nosso DNA, compõe o nosso DNA do Campinense e nós somos muito apaixonados por nossa cidade. Por isso que a gente está sempre buscando, ela está cada vez melhor, ela está sendo bem cuidada. Está bom? Então, convido vocês, o ecossistema de inovação que a gente tem, o SEBRA liderando, o Parque Tecnológico envolvendo, temos a participação ativa da Secretaria. Gente, como é bom poder construir isso e ver isso acontecendo, ver algo que é um sonho se tornando realidade através do suor e da dedicação de pessoas sonhadoras como Newton, como João, como Ivane, como tantos outros que por aqui passaram do decorrer de todo esse dia, mas que querem sim potencializar os talentos que nós temos aqui e trazer para o Campina Grande para ser referência mais do que ela já é, mas com startups, com games, com projetos na área de artes midiáticas. Parabéns a todos os participantes do Ideatom e a todas as ideias. São ideias viáveis, sim, e vocês estão de parabéns. Então, agora, eu convido para que a gente bata palma para vocês, tá, pessoal? Secretário, acho que agora a gente tem que anunciar a nossa menção rosa, né? Você quer? Você que sabe. Deixa eu dar para o meu primeiro palavra aqui. Por favor, por favor. Vou ser em breve, vou botar aí dois minutos. Se tem três, não. Pessoal, que dia maravilhoso, né? Quero parabenizar todos os envolvidos, o Sebrae, todos os demais parceiros do ecossistema e deu aquela vontade dizendo, estou aqui desde sete horas da manhã, sete e meia, cheguei aqui para ser mais exato e estou com a vibe aqui, a energia e a gente já quer aqui um weekend, né? A gente já precisa de um weekend aqui em Campina Grande e vamos lá, né, Sebrae? Vamos juntos aí para correr atrás desse desafio, né? E no São João, olha que maravilha. Concorrer com o Parque do Povo é difícil, viu? Não, a gente não concorre, a gente faz dentro do Parque do Povo, não tem problema. Então, assim, estou muito feliz, parabéns a todos vocês, o Senai está de portas abertas a vocês para a gente conversar, para a gente continuar essas ideias, a vocês que estão em casa, que nesse momento híbrido, né? Procurem todos esses parceiros do ecossistema que passaram pelo dia que é, estamos aqui de portas abertas para receber todos vocês e pode ter certeza que o nosso intuito é um só, é como foi dito aqui desde o início, é que a ideia de vocês forma o final em notas fiscais e fortalecer cada vez mais o nosso Estado, o nosso Brasil. E, finalizando, eu quero dizer o seguinte, estou bastante emocionado com as outras, as outras ideias, propostas, que coisa brilhante, que coisa maravilhosa. Maravilhosa. A gente quase teve briga lá, o pessoal já querendo contratar gente, já querendo puxar coisinha ou outra. Até proposta de investimento no outro, foi isso mesmo? Então, assim, vocês estão tomando parabéns. Como é difícil eu tentar transformar e o nível da qualidade que vocês fizeram em um dia foi realmente surpreendente. Então, a palma já foi dada, mas fica aqui todo o meu carinho e todo o meu respeito a todos vocês que participaram o dia todo fazendo esse trabalho aqui. Ok, só isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou entregar novamente para a secretária para a gente anunciar para a gente anunciar a menção honrosa. Será que a gente anuncia? Não sei. Vamos anunciar. E aí? E Rufel e os tambores? Cadê o Rufel e os tambores? Pessoal, todos merecem aplausos, sem dúvidas. mas o que nos fez escolher essa menção honrosa? A gente escolheu essa menção honrosa porque foi o que um dos critérios era o futurismo da solução. E foi justamente por isso, por ser um ideatom, por a gente estar aqui no ambiente e o desafio ser na área de artes midiáticas, foi que a gente pensou e escolheu não é a campeã, mas dentre as demais a que a gente achou e todos concordaram de ser a mais futurista. Posso dizer? Pode. Rolou até aqui um gelo seco. Olha só. Suspense. Suspense. Luzis. Meu avatar. Vamos aí, galera. Cadê o pessoal do meu avatar? Se levanta aí, meu povo. Cadê a galera do meu avatar? Vinha no avatar. Ué. Eles vieram no avatar, literalmente. Eles vieram no avatar. Os avatais vieram. Não acredito, rapaz. Tá mencionado, tá mencionado. Vamos trazer o avatar deles aqui pra... Pessoal, tá feita a menção. A gente queria agradecer muito. Uma ideia muito boa. Mas aí, vamos embora pro nosso grande vencedor, né? É, nosso grande vencedor. Nosso grande time vencedor. E aí, quem vai anunciar? Senhora. Hein? Quem vai anunciar? Vou anunciar. Posso falar, então? E aí, oi, oi, oi. E aí, estão ansiosos? Cadê? Cadê? Que rupem os tambores, as coxas, as palmas. Gente, é com grande honra que eu tenho, eu anuncio aqui o vencedor do nosso primeiro ideatom, do primeiro campus day, realizado na Paraíba, em Campina Grande. Ai, toquem. Parabéns, pessoal. Vem o Simbora aqui pro palco, minha gente, parabéns. Comem embora, galera. Vem o Simbora, vem o Simbora. Vocês arrasaram muito. Parabéns, meninas. Por favor. Parabéns, parabéns, parabéns. Trema não, tá todo tremendo. Venham aqui, venham aqui pro lado, fiquem aqui do ladinho da gente. E aí, pessoal, qual é a sensação, hein? Deu à toa, hein? Competição massa. Foi incrível, foi incrível. O desafio, ele foi sensacional. Quando foi colocado pra gente, como a gente poderia monetizar as artes midiátricas. Primeiro, a gente deu uma travada, né? Mas, quando a gente começou a estudar sobre o assunto, a gente percebeu o potencial gigantesco de como a gente pode ganhar dinheiro, né? Porque a gente vai... A gente... Gerar renda, né? Geração de renda, é isso, né? É sobre isso. A gente vai ficar rico de verdade com esse negócio, né? Então, vamos botar... Vamos botar... Foi muito bom. E aí? Fala pra ele, pessoal. Poxa, muito boa ideia. Pessoal, a gente não poderia deixar mencionar toda a equipe que ajudou a gente também, né? Primeiramente, nossos mentores, a Caroline Selle, não sei se ela tá aqui ainda. O Felipe Félix esteve conosco também. Eu esqueci o nome da outra. Perdão, desculpa, tô meio... Gente, mas foi maravilhoso. A gente tava comentando, assim, até com o pessoal quando acabou, que foi um dia muito, assim, muito agitado pra gente, porque a gente teve a parte do desenvolvimento da ideia, teve a parte de toda aplicação daquilo, e foi também um ambiente bem empresarial em um dia só, porque a gente brigou, a gente discutiu. É isso que quer dizer, vocês até brigaram, né? Teve até briga. Durante o dia, a gente separou, teve uma hora que a gente parou, assim, antes de apresentar, cada um vai tirar cinco minutos, vai ficar separado, ninguém fala com ninguém. A gente só volta aqui quando sentar e definir como vai ser a apresentação. Gestão de crise, guiado. Gestão de crise, perfeito. Depois a gente sentou, organizou tudo e ganhou, com certeza, foi uma experiência muito, 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 muito gratificante. Toda a equipe, todo o corpo jurado, toda a equipe de preparação também que nos ajudou. O Gabriel, perdão, o Gabriel não, o Gi, cara, esqueci o nome. Gabriel Giovanni. Gabriel Giovanni. Cara, foi maravilhoso. E assim, foi um prazer, foi uma experiência indescritível e com certeza vai agregar não só pra premiação que a gente recebe hoje, mas pro futuro que a gente quer desenvolver desse projeto daqui pra frente, né? Prefeitura, obrigado a todo o incentivo também que foi dado pra toda a preparação que foi dada e também durante todo o dia, todo o suporte que a gente teve, né? Perfeito, perfeito. E aí, a gente se encontra em qual campus? Qual a próxima campus que a gente vai se encontrar? Porque vocês ganharam. Sei, qualquer campus aí. É verdade, né? É o de São Paulo, Então, a gente vai começar a se preparar. Olha aí! O Itoken vai embarcar então pra São Paulo? Vai sim. Vai sim. Olha aí. Olha aí. Porque, assim, além de ser uma ideia bem válida, né? Ele tem um lado social também, né? Porque a ideia, ela pega aquele artista lá que talvez não tenha acesso, não tem nada, e vai levar ele pro mercado digital, vai dar ele uma nova chance, né? Então, a gente só não vai sozinho, a gente vai com o pessoal fazendo força pra levar a Cipina Grande pra frente. Pessoal, muito feliz com vocês, muito feliz de verdade. acho que é uma pausazinha pra foto, vai precisar, acho que com o time todo. Consegue? Sim? Vamos dar um abraço aqui a todo mundo na medida do possível, né? Valeu, 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 valeu. Mas calma, eu quero que vocês fiquem aqui, a gente ainda tem mais fala pra fazer. Deixa eu chamar aqui a Red de Planejamento, minha maravilhosa amiga Ana Lecar, muito barulho pra ela, pessoal. Por favor. Aninha, e aí? Boa noite, Campus Party! A gente da Campus tava morrendo de saudade de fazer evento físico, de estar de novo nos nossos palcos, consumindo conteúdo, produzindo ideias e ver uma ideia tão fantástica quanto a de vocês que vai além do simples comercializar, ensinar, construir junto, é tudo que a gente sonha em ter em todas as nossas edições. Vai ser um prazer receber vocês em São Paulo, vai ser um prazer encontrar com vocês na Campus. Então, meus parabéns, em nome da Campus a gente agradece não só o esforço de todos vocês que estão aqui no palco, mas de todo mundo que tá aqui, todo mundo que construiu esse evento com a gente, desde o cerimonial até o pessoal lá atrás do back-office, da transmissão, pra gente voltar pro Nordeste e continuar aqui e que a gente quer voltar mais vezes, por favor. Então, muito obrigada a todos, meus parabéns aos ganhadores, vocês têm todo o mérito do mundo e nós não podemos deixar de esperar vocês lá, esperamos ver todos vocês na Campus em São Paulo. A Campus Party Brasil acontece em fevereiro, então virando a esquina, esperamos vocês lá. Já, já. Já, 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 já. Ela acontece de 15 a 20 de fevereiro, lá no Parque do Iambi em São Paulo. Já tem ingresso à venda pra quem quiser ir. Então, esperamos todos vocês, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Está faltando mais gente aqui, hein? Posso chamar? Bora, pode. Esse evento só foi possível por conta de um time incrível e de uma parceria maravilhosa que a Campus tem. Pessoal do Sebrae, vem todo mundo aqui pro palco. Todo mundo aqui pra cima do Sebrae. Vamos embora. Venham aqui, pessoal. Por favor, vem todo mundo aqui do Sebrae. Barulho, pessoal. É o time Sebrae, caramba. Vamos lá, pessoal. Né, Zezinho? Mas, é nesse clima de alegria que a gente manda um abraço a todos. Esse dia 4 de dezembro vai ficar marcado aqui em Campina Grande. Mas, isso é uma ação de cooperação, Larissa, Newton. E eu não poderia citar nomes aqui, mas a não ser o ecossistema de inovação. Essas palmas, esses abraços, esse compromisso assumido pelo ecossistema de inovação de Campina Grande. Imagino este ano de 21, vitrine digital, Campina, cidade criativa, Campos Day, um abraço a todos da Campos Party. 15 de fevereiro, 16, 17, estaremos lá em São Paulo, né? Levando a equipe vencedora para estarmos lá também. teve o hobby de inovação também. Então, são muitas ações esse ano de 21. Imagine, ecossistema de inovação, o nosso compromisso para 22. Como vai ser bacana 22, né? Espero que a gente seja tão criativo o quanto fomos esse ano. o mais é um beijão a todos, de parabéns todos, não poderia deixar de falar na equipe Sebrae, não vou falar em parceiros, é o ecossistema todo, mas é a equipe interna do Sebrae, é a equipe da RCG, agradecer a diretoria do Sebrae, que deu todo o apoio, e dizer que é a equipe interna do Sebrae, da RCG, da agência de Campina Grande, e citar os nomes de Ivana, Nilvanha, Rose, de carregar junto com o pessoal da Campus Party e todo esse processo, e hoje, esse dia muito brilhante, dia marcante para Campina Grande, um dia marcante para o ecossistema local de inovação. Beijão a todos! Tirar uma foto, todo mundo, a gente consegue, será que a gente consegue encaixar todo mundo aqui? Consegue, né? Vamos lá? Claro! Pessoal, muito obrigado, mais uma Campus aqui, graças a Deus. Muito obrigado! Valeu, obrigado! Obrigado! O que é o futuro do internet? Bem, parte da resposta é, o que as crianças da Campus Party querem fazer, é o futuro do internet. todo mundo aqui, todos esses desenvolvedores, tentam aprender as habilidades, eles são os heróis da minha vida. Este evento é o mais importante evento da toda a presidência Bem-vindos ao 10º Campus Party. O que é o que é o que é? E aí Tchau, tchau. . 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 O Espírito Santo para mim foi, sempre foi um grande start de várias coisas que aconteceram na minha vida. Um momento único e de experiência que não tenho como descrever. Estamos de volta para compartilhar conhecimento, para criar conexões, para mudar o código do mundo. Estamos de volta para fazer de hoje a construção do amanhã. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto